Em nome de Roma, de Adrián Goldsworth, parte 2 audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição. Capítulo 8 César na galha caiu os Julius Caezar às vezes. Ele travava uma batalha depois de cuidadoso planejamento, mas também, em algumas ocasiões, no calor do momento, quase sempre no final de uma marcha ou com tempo muito ruim, quando ninguém esperava ele e nunca deixava que um inimigo em fuga se reorganizasse sempre. Portanto, invadia imediatamente seu acampamento. Toda a galha é dividida em três partes. As palavras de abertura da guerra gálica de César ainda são familiares para muitos, para várias gerações de estudantes. A prosa elegantemente simples e gramaticalmente correta de César foi o primeiro contato com a literatura latina, de forma que a familiaridade pode, vezes, ser tingida com memórias amargas. Mesmo hoje, quando os clássicos raramente fazem parte dos currículos escolares, Júlio César é uma das poucas figuras da antiguidade cujos nomes são, em geral, lembrados, graças em parte ao seu famoso relacionamento com Cleópatra e ao seu espetacular assassinato, os quais forneceram muita inspiração para o teatro e o cinema. Sejam quais forem os interesses principais, os historiadores militares provavelmente conhecem um pouco a respeito das campanhas de César, pois ele continua a ser incluído entre as fileiras dos generais mais bem-sucedidos e dotados de todos os tempos. Napoleão colocou César em primeiro lugar entre os grandes comandantes de cujas campanhas muito se pode aprender e, em Santa Helena, devotou algum tempo a produzir uma crítica detalhada do general romano, conforme descrito em A Guerra Gálica e A Guerra Civil. O imperador freances não foi o primeiro a aventar que César era, vezes, inclinado ao exagero em seus relatos, embora, dado que seus pronunciamentos oficiais nos comunicados imperais inspiraram o provérbio mentir como um comunicado, não esteja claro se ele considerava essa afirmação uma ofensa séria. Mais recentemente, alguns historiadores têm usado a narrativa do próprio César para avaliar sua habilidade como comandante. Os muitos detalhes dos comentários nos permitem conhecer mais sobre suas campanhas do que as de qualquer outro general romano. Há sete livros descrevendo as operações na Gália de 58 a 52 a.C., e três volumes abordam a Guerra Civil de 49 a 48 a.C. Outros livros, que não foram escritos César, mas foram produzidos após sua morte oficiais que serviam sob seu comando, cobrem as operações finais na Gália, em 51, e o restante da Guerra Civil. Não se sabe ao certo se cada um dos livros foi publicado no final do ano da respectiva campanha ou se a coleção foi lançada simultaneamente. É provável que tenha sido o primeiro caso e talvez tivessem a intenção de divulgar as realizações de César ao povo de Roma, enquanto suas operações ainda eram executadas. Diversas fontes atestam a grande velocidade com que César escreveu, e mais de uma autoridade, além de Cícero, declarou que os comentários constituem uma das maiores expressões da literatura latina. Poucos criticaram abertamente sua veracidade, apesar de um dos próprios subordinados de César ter afirmado que ele não dará devida atenção a verificar os relatos de eventos que não tinha testemunhado. Muito raramente, em especial no que tange às campanhas gálicas, algum traço de versões alternativas sobrevivem outras fontes cobrindo esse período. Desse modo, a habilidade de César enquanto comandante é avaliada quase que exclusivamente em meio da sua própria narrativa. Uma situação que, provavelmente, muitos generais da história invejariam. Os comentários certamente relatam eventos de maneira favorável ao seu autor, apesar do uso da terceira pessoa em todo o texto tornar isso menos óbvio. É, hein, improvável que César tivesse liberdade total para inventar conforme lhe agradava, pois devemos lembrar que muitos senadores com legiões na galha escreviam freia quentemente às suas famílias e amigos em Roma. O irmão de Cícero V serviu como um dos legados de César, e os irmãos correspondiam-se com regularidade. Sabe-se um bocado sobre as atividades do exército, e é bem possível que a narrativa básica dos comentários seja exata. É, afinal de contas, devido aos escritos de próprio punho de César que muitos historiadores sentem-se capazes de criticar algumas das suas ações em campanha. Para muitos, ele aparenta ser um gênio falho, um homem inclinado a atitudes precipitadas, cujo talento quase sempre se mostra com maior clareza ao tirar seu exército de situações desesperadoras que seus próprios erros criaram. É, também, quase sempre considerado um líder heterodoxo que comandava de modo muito diferente se comparado à imensa maioria dos generais romanos, os quais os comentaristas modernos inclinam-se a ter como lentos e amadores. Os romanos com certeza não desenvolveram nenhuma instituição formal para treinar homens para o comando e, isso, todos os seus comandantes, inclusive César, eram, nesse sentido, amadores. É importante, agora, discutir as campanhas de César no contexto das operações de outros generais romanos e, em particular, de seus contemporâneos, como Pompeu, e julgar se ele diferiu ou não de forma fundamental de seus colegas em termos de estilo de comando. Início da vida e carreira até 58 a.C. Caio Júlio César nasceu volta de 100 a.C. Sua família, os Julio e Caizares, era constituída de patrícios que afirmavam descender da deusa Vênus, mas conseguiram produzir apenas um único cônsul durante todo o século II. César atraiu pela primeira vez a atenção generalizada durante a ditadura de Sula, quando expôs imagens de Mário no funeral de sua tia e viúva de Mário, Júlia. Entre 80 e 78, ele iniciou o serviço militar, combatendo na Ásia e recebendo a corona cívica. Enquanto retornava à Itália, seu navio foi atacado piratas e ele foi tomado como refém. Durante todo o cativeiro, declarou continuamente que retornaria para testemunhar a crucificação de cada um dos piratas. Depois de o seu resgate ser pago, ele arregimentou forças, iniciativa própria, das comunidades aliadas vizinhas e voltou para cumprir a promessa, apesar de, num ato de misericórdia, ter ordenado que os piratas tivessem suas gargantas cortadas antes de serem pregados nas cruzes. César possivelmente foi tribuno militar em 72 e talvez tenha servido contra o Espartaco. Em 63, conquistou tanto o pretorado como o cargo de Pontifex Maximus, a posição sacerdotal suprema de Roma, com assistência de um tribuno que passou uma lei que mudava o procedimento da eleição. Em grande parte, o início da carreira de César foi convencional, mas havia uma extravagância com relação ao seu comportamento que parecia causar controvérsia e que lhe trouxe muitos inimigos. Ele gastava com prodigalidade, muito além de seus recursos, para conquistar a simpatia dos pobres, oferecendo-lhes banquetes de diversão, e para associar-se às causas populares de sua é. Todos os jovens senadores que buscavam construir carreira pública procuravam destacar-se de seus pares, mas César levava tudo ao extremo, de maneira que atraía muito antipatia, em especial seus talentos e sua inteligência serem obviamente excepcionais. Segundo acreditavam muitos senadores, ele se associara aos rebeldes de Catilina que tentaram dar um golpe de Estado em 63, suspeita que foi fortalecida quando ele argumentou no Senado mostrando-se contrário à imposição da de morte aos conspiradores. A maioria das pessoas também acreditava que Crassio estava envolvido no caso, mas, como grande parte da aristocracia romana lhe devia dinheiro, sentiu-se que não era boa política fazer disso um problema. César era visto como politicamente instável, um libertino cujos dons naturais e ambição avassaladora o tornavam potencialmente perigoso. Seus casos amorosos, quase sempre com esposas de senadores ou de membros da classe equestre, foram muitos e, com frequência, tema de boatos. Pairava o persistente rumor de que, durante seu serviço no Oriente, ele tiver um caso homossexual com o idoso reino e com medes da Bitínia, de modo que era conhecido ser um homem para as mulheres e uma mulher para os homens. Tais injúrias rourdes eram a moeda corrente da política romana, o que torna muito difícil saber se a história tinha base na realidade. Mas o fato de César ser mulherengo era certo e ruidoso. Diz-se que lhe seduziu tanto a esposa de Crassio, Tertúlia, quanto a terceira esposa de Pompeu, Mússia, de quem o general se divorciou ao retornar da Ásia. Um século mais tarde, era motivo de orgulho entre a aristocracia gaulesa afirmar que uma bisavó da família havia sido amante de César durante suas campanhas. Em Roma, César atraía escândalos, embora nem todos fossem provocados ele. Uma de suas obrigações como pontifex maximus era utilizar sua casa para a celebração do Festival de Bonadeia, uma cerimônia na qual apenas as mulheres tinham permissão de estar presentes. Contudo, nessa ocasião, um senador desonrado chamado Clódio foi descoberto disfarçado de mulher para ter acesso aos ritos sagrados, e alegou-se que ele estava tendo um caso amoroso com a esposa de César. Este afirmou publicamente que acreditava não haver veracidade na história, mas, de qualquer modo, divorciou-se da esposa, declarando que a esposa de César devia estar acima de qualquer suspeita. Uma vez mais, afastou-se dos outros homens e, apesar de o seu carisma pessoal conquistar muitas pessoas, inclusive as várias mulheres que se tornaram suas amantes traço, era essa atitude de superioridade que levava aqueles que se opunham a ele a serem tão amargos em seu ódio. Catão, o jovem, um homem cuja fama residia no modo de vida rigoroso semelhante ao do seu famoso ancestral, foi o mais proeminente entre estes. Seu ódio César era profundo e tinha muito mais a ver com suas personalidades conflitantes do que com suas diferenças políticas. Durante o debate sobre a conspiração de Catilina, Catão percebeu que César tinha passado um bilhete e exigiu que este fosse lido em voz alta, obviamente esperando que contivesse algo que incriminasse seu inimigo. César objetou e, ao ser pressionado, finalmente passou o bilhete a Catão, que ficou desanimado ao descobrir que era, de fato, uma apaixonada carta de amor de sua própria meia-irmã, Servilha. Depois de seu mandato como pretor, César foi enviado como governador em Hispânia e o interior, onde conduziu uma ação policial contra tribos rebeldes e recebeu o direito de realizar um triunfo. Contudo, ao enfrentar a obstrução deliberada de seus rivais políticos quando retornou a Roma, voluntariamente desistiu do direito de celebrar tal honra a fim de concorrer à eleição para consul. O sacrifício do triunfo fornece uma indicação do quanto César estava confiante em conquistar o cargo e receber uma glória ainda maior. A impaciência em conquistar seu intento rapidamente foi apoiada a Crassu e Pompeu, no caso do último com o apoio físico de suas gangues de veteranos ativas no fórum, o que marcou sua campanha eleitoral e seu mandato com distúrbios e violência. No entanto, gradualmente, a maioria dos senadores percebeu que esses três homens haviam se unido numa aliança para dominar a república. O outro consul eleito para o mandato de 59, Marco Calpurnio Bibulo, foi apoiado em elementos mais conservadores do Senado e, num primeiro momento, procurou bloquear todas as ações de seu colega. César respondeu tornando-se ainda mais radical nos métodos para forçar suas medidas, muitas das quais eram rejeitadas não conta de seu conteúdo, mas simplesmente porque era ele quem as propunha. Em um incidente, Bibulo teve um cesto cheio de estrume descarregado em sua cabeça. Depois disso, praticamente se retirou da vida pública pelo restante do ano. Uma testemunha declarou que havia dois consules naquele ano, Júlio e César. Tradicionalmente, o Senado ainda alocava comandos provinciais, e seus oponentes, juntamente com a grande maioria que não aprovava as táticas do consul, determinaram que César deveria receber a atividade pouco gloriosa de supervisionar as estradas e as florestas da Itália. Desse modo, o perigoso radical fora privado da possibilidade de conquistar glória e enriquecer. Suas dívidas eram, como todos sabiam, enormes. Essa manobra foi anulada novamente quando um tribuno apresentou um projeto de lei à Assembleia Popular para conferir o governo das províncias a cidadãos. César recebeu a Elíria e a Gália Cisalpina, a qual a Gália Transalpina foi acrescentada, quando chegaram notícias de que seu governador tinha morrido. Seu comando deveria durar cinco anos traço mais tarde, foi estendido para dez. Embora não tivesse a mesma escala do comando do Mediterrâneo Oriental dada a Pompeu, ainda era uma grande responsabilidade para um único magistrado. Era ainda mais incomum pelo fato de não haver guerra, nem mesmo uma ameaça expressiva nessa região que justificasse a alocação de tantos recursos nas mãos de um único homem. César partiu para a sua província precisando desesperadamente conquistar glória e espólios, mas não é claro se já tinha decidido onde consegui-lo. É mais do que provável que tenha planejado uma campanha nos Balcãs contra o reino forte e rico da Dássia. Então, uma oportunidade apresentou-se de forma repentina na freionteira da Gália Transalpina, e o foco do seu esforço de guerra voltou-se para aquela direção. A migração dos Euvésios, 58 a.C. No início da primavera de 58 a.C., os Euvésios, povo gaules que ocupava a área mais ou menos equivalente à moderna Suíça, começaram a migrar, seguindo uma rota que os levaria através do rio Reno e da província romana da Gália Transalpina. A migração foi motivada pelo crescimento da população, que criaram uma demanda à terra fértil em quantidade para cultivar. César afirma que eles planejavam chegar à costa ocidental da Gália, a região próxima à foz do rio Garona. Ele também sustenta que, com grande parte de seu território tribal cercado montanhas, os Euvésios sentiam-se confinados porque tinham oportunidades limitadas para saquear os vizinhos. A guerra era endêmica entre as tribos gaulesas e germânicas e, quase sempre, assumia a forma de expedições de saque que permitiam aos chefes militares conquistar Glória e Butim, além de manter um grupo de guerreiros como seus atendentes pessoais. Muitas das tribos, em especial as do sul e do centro da Gália, estavam evoluindo do sistema de liderança tribal para estados organizados, cujo governo ficava nas mãos de magistrados eleitos. Contudo, alguns indivíduos da nobreza ainda detinham um considerável poder, baseado nos guerreiros sob seu comando e apoiados homens a eles ligados laços de sangue ou dívidas. O relato de César é cheio de descrições das tentativas com que tais homens buscavam tomar o poder supremo nas suas tribos e, vezes, em outros territórios. Um desses homens, um certo Orjetorix, que havia habilmente casado e suas parentes do sexo feminino com nobres poderosos das tribos vizinhas para conquistar influência, originalmente inspirou os eulvésios a migrarem 61 a.C. No entanto, enquanto os eulvésios se preparavam para isso, as ambições de Orjetorix o puseram em conflito com os magistrados da tribo. Depois de uma tentativa fracassada de intimidá-los com uma amostra da força à sua disposição, ele foi julgado e morreu em circunstâncias um tanto misteriosas. Mesmo assim, pelo menos um dos associados de Orjetorix, seu genro, o nobre Edudum Norix, ajudou os eulvésios durante sua migração. Pode bem ser que facções de diversas tribos gaulesas tenham recebido bem os migrantes, esperando, com sua ajuda, conquistar poder entre seus povos ou dominar seus vizinhos. Um exército de tribos germânicas liderado pelo rei Ariavisto fora convidado, alguns anos antes, a iragalha pelo povo cicoano, subsequentemente vindo a dominar uma vasta área no centro do país. Há, provavelmente, muito fundo político no movimento migratório eulvésio, o qual César escolheu não explicar, e outros que talvez ele desconhecesse. A morte de Orjetorix com certeza nada fez no sentido de impedir os eulvésios do seu empreendimento, e eles continuaram a amealhar suprimentos para a jornada. Como marca da determinação de não voltar, incendiaram suas próprias aldeias e fazendas antes de partir. César afirma que cerca de 368 mil pessoas migraram, sustentando que o número era baseado em registros mantidos pelos eulvésios e escritos com caracteres gregos, os quais seus legionários capturaram no final da sua campanha. Como de costume, não temos meios de verificar a confiabilidade dessa estimativa e não podemos afirmar nada além de que um número substancial de guerreiros e de suas famílias migrava. Como os cimbos e os teutões, eles não viajavam numa única coluna, mas em diversos grupos separados e espalhados uma grande área. César observa, a certa altura, que levaram 20 dias para cruzar o rio Arar, o que reforça o quadro de muitos comboios de colonos, semelhantes às ondas de caravanas que cruzaram o oeste dos Estados Unidos no século XIX e depois de Cristo. Na sua narrativa, César fez um esforço concentrado de se referir ao espectro dos cimbos e teutões, lembrando seus leitores, em diversas ocasiões e com detalhes, que alguns dos eulvésios, sobretudo o clã dos tigurinos, tinham tomado parte em movimentos anteriores similares e haviam derrotado o exército do cônsul Silano em 107. César recebeu um relatório da migração enquanto ainda estava em Roma e partiu imediatamente para a Gália Cisalpina. A velocidade com que viajou, tanto cavalgando como em carruagem leve, impressionou seus contemporâneos. Ele estava determinado a evitar qualquer incursão ao território romano e, mais do que isso, percebia uma oportunidade de travar a guerra dramática e bem-sucedida pela qual desesperadamente ansiava. A guarnição da sua grande província das Duas Galhas e da Ilíria consistia em quatro legiões, numeradas 7, 8, 9 e 10, e apoiadas um número não especificado de auxiliares. Estes incluíam cavalaria espanhola, infantaria ligeira numida e talvez também cavaleiros, arqueiros da ilha de Creta e fundeiros baleares, além de várias tropas gaulesas arregimentadas localmente. No entanto, apenas uma legião, César não especifica qual, e alguns auxiliares estavam na Gália Cisalpina imediatamente disponíveis para enfrentar a ameaça. Para atrasar os euvésios, César ordenou que a ponte sobre o reino próxima de Genebra fosse destruída. Uma embaixada dos euvésios foi ter com César a fim de pedir permissão para passar através de parte da província romana durante sua jornada, prometendo não causar danos enquanto lá estivessem. O comandante romano já decidira negar o atendimento do pedido, mas, naquele momento, respondeu que precisava de tempo para considerar sua resposta e pediu aos embaixadores que retornassem alguns dias depois. Entre mentes, ordenou aos seus soldados que construíssem uma linha de fortificações que se estendia a cerca de 30 quilômetros a partir do lago Genebra até os Montes Jura. Quando os enviados retornaram, foram informados pelo proconsul de que ele não lhes daria permissão para passar pelo território romano e que resistiria a qualquer tentativa de realizarem esse intento. Durante os dias seguintes, pequenos grupos de euvésios, quase sempre escondidos pela escuridão, tentaram cruzar o Val do Reno ou transpolo meio de balsas e passar pela linha romana. O atraso a eles imposto, enquanto lutavam para passar pela vala e a muralha romana, deu tempo para que as reservas chegassem ao local, e cada tentativa era repelida uma saraivada de projéteis bloqueados. Os euvésios retornaram e, com a cooperação de Dunorix, que exercia certa influência sobre aquela tribo, tomaram uma rota alternativa através das terras dos Sequanos. Deixando seu legado título a bien encarregado das tropas responsáveis pela linha fortificada, César retornou a Gália Cisalpina para buscar suas três legiões acampadas em Aquileia e regimentou duas novas formações, 11 e 12. É mais do que provável que ele tenha despachado ordens para que essas forças começassem a se deslocar antes da sua chegada. À frente das cinco legiões, ele, então, retornou pela rota mais curta, forçando o caminho através dos passos alpinos. Apesar dos ataques das tribos locais, Os Alpes não foram totalmente conquistados pelos romanos até as terras ao seu redor estarem sob seu controle. A dificuldade das operações nas montanhas e o magro espólio a ser conquistado fazia que essa área não fosse atraente para um magistrado em busca de fama e fortuna. Não foi senão no final do século I a.C., sob o comando do filho adotivo de César e primeiro imperador de Roma, Augusto, que a autoridade romana foi finalmente imposta a essa região. César já tinha cruzado o reino quando recebeu relatórios das tribos aliadas, notadamente dos édus, reclamando que os euvécios estavam saqueando suas terras. Ele imediatamente avançou contra os migrantes, alcançando as colunas mais à retaguarda, constituídas principalmente pelos tigurinos, no Saône. À frente das três legiões, ele deixou o acampamento durante a noite e lançou um ataque repentino. A surpresa foi completa, e os gauleses foram massacrados ou dispersos com poucas perdas para os romanos. O exército romano cruzou. Então, o rio Saône seguiu o corpo principal dos euvécios. César tinha agora seis legiões, uma força de, talvez, 30 mil homens e 4 mil auxiliares de cavalaria, incluindo um contingente de édus liderado do Unorix. Enviados das tribos euvécios pediam que os romanos lhes concedessem terras, afirmando que se estabeleceriam com prazer onde quer que tais terras lhes fossem dadas. No entanto, recusaram de imediato a exigência que César fez de receber reféns em troca da concessão. No dia seguinte, os euvécios retiraram-se, em sua cavalaria, em número inferior à dos romanos. Infligiu uma derrota vergonhosa aos cavaleiros auxiliares de Roma, que os perseguiram sem tomar as devidas precauções. Houve rumores de que o ataque foi liderado do Unorix e seus homens. Encorajados, alguns dos euvécios se detiveram para oferecer batalha. César declinou e, pelas duas semanas seguintes, seguiu o inimigo, com sua vanguarda permanecendo a cerca de 10 quilômetros atrás da tribo mais próxima. Abastecer suas forças era e ainda é sempre uma das principais preocupações de qualquer comandante, e o exército de César estava começando a ficar sem suprimentos. Ele estivera alimentando seus homens com provisões trazidas do saône de barco, mas, conforme se afastava cada vez mais do rio, isso se tornava impraticável. Os edos deviam ter trazido quantidades consideráveis de grãos para seu exército, mas não o fizeram de modo eficiente. César reuniu os dois magistrados principais, ou vergoeretes, da tribo, um dos quais era de viciaco, irmão de Dunorix. Dunorix foi julgado culpado de atrasar deliberadamente a entrega de trigo e foi aprisionado, em comum favor a de viciaco. Sua punição limitou-se à detenção. No mesmo dia, os batedores de César reportaram que os euvécios tinham acampado à noite numa planície dominada a terreno elevado, a cerca de 15 quilômetros do acampamento romano. Uma patrulha foi enviada para examinar essas colinas e as trilhas que levavam a elas. Descobriu-se que eram fáceis de atravessar, e César decidiu lançar outro ataque surpresa sob a proteção da escuridão. Labiano e duas legiões, guiados homens que tinham tomado parte na patrulha anterior, foram enviados na frente para ocupar o terreno elevado. Labiano recebeu ordens estritas para não entrar em batalha até que visse o restante do exército chegando para a operação. Uma hora mais tarde, o próprio César comandou a força principal ao longo da mesma rota. A frente da coluna e a cavalaria, precedida a patrulhas de batedores sob o comando do experiente Públio Concídio, que tinha servido sob sul e crasso e era, provavelmente, tribuno. Ao amanhecer, Labiano já havia dominado o térreo elevado e César estava a mais de dois quilômetros de distância. Os elvésios, que, como muitos exércitos tribais, moviam-se desordenadamente e tomavam poucas precauções para proteger-se de ataques surpresa, ainda não tinham percebido a presença das forças romanas. Contudo, Concídio galopou de volta para informar que as colinas estavam tomadas pelo inimigo, afirmando que reconhecer as tropas colocadas em seus lugares mais conta das suas armas e insíguíneas, possivelmente o padrão dos escudos ou estandartes. Longe demais para ver tal detalhe, César teve de assumir que sua vanguarda tinha, na melhor das hipóteses, se perdido, ou, na pior, encontrado o desastre. Ordenando que seu exército parasse, comandou seus homens de volta até a colina mais próxima e colocou sua força em formação de batalha. Algumas horas se passaram até que suas patrulhas confirmassem que Labiano estava, de fato, onde deveria estar e, a essa altura, os eulvésios, ainda desconhecendo a atividade do inimigo, tinham continuado sua marcha. César os seguiu e acampou a 5 quilômetros de distância da tribo mais próxima. A tentativa de surpreender o acampamento inimigo tinha fracassado. Mas o incidente é, não obstante, muito informativo. O método empregado, relato inicial de batedores confirmado patrulhas de reconhecimento do terreno que, então, atuam como guia das colunas principais, não seria, em essência, diferente da rotina de um exército moderno. A capacidade de deslocar grandes números de soldados em segurança à noite é um sinal de alto nível de eficiência militar. O exército de Aníbal demonstrará superioridade marcante sobre seus oponentes romanos na capacidade de mover-se à noite, mais notadamente antes de trazimento e na fuga da planície falhaniana. Apenas poucas das legiões formadas pelo antigo sistema de milícia eram suficientemente bem treinadas e disciplinadas para realizarem tais manobras. Em, na é das campanhas de Pompeu e de César, elas parecem ter sido lugar comum. A velocidade com que César cruzou o rio Saône, num único dia, também reflete o maior grau de profissionalismo e perícia das legiões sob seu comando. Entretanto, as operações noturnas eram sempre passíveis de confusão, e nesse caso um relato falso resultou na desistência do ataque. Àquela altura, o exército de César estava ficando com pouquíssimos suprimentos, e, como os edus não tinham ainda entregado os grãos prometidos, ele resolveu levar as tropas até o local onde estavam os suprimentos, marchando para a sua principal cidade, Bibracte, a cerca de 30 quilômetros. As notícias dessa mudança de direção foram levadas aos elvésios alguns cavaleiros auxiliares gauleses que desertaram para o seu lado. Eles interpretaram a manobra como tendo sido provocada medo e decidiram que chegar o melhor momento de livrar-se de seu perseguidor. Quando os romanos tomaram outro rumo, os gauleses também mudaram de direção e os seguiram, atacando a retaguarda. César levou seus homens a uma colina e, enviando a cavalaria para atrasar o inimigo, colocou as legiões em formação de batalha. As quatro unidades veteranas adotaram o usual triplex-asses na metade da encosta, antes do topo. Atrás delas estavam as legiões 11 e 12, ainda inexperientes, com infantaria auxiliar e o comboio de bagagens. Elas receberam ordens de erguer um acampamento, embora não seja claro quanto trabalho empregaram nessa atividade. César não confiava nos legionários recrutados recentemente para colocá-los na linha principal de batalha, mas esperava que a visão de uma encosta repleta de soldados impressionasse o inimigo. É provável que um comandante acima dos tribunos das unidades fosse nomeado para cada legião. César ordenou que seu cavalo, bem à vista de todos, seguido um dos seus oficiais, fosse enviado à retaguarda. Ele também fez um discurso encorajador traço provavelmente várias vezes, pois não teria sido possível dirigir-se a toda a linha ao mesmo tempo. É interessante notar que César muito raramente reconta seus discursos em detalhe, a não ser quando deseja fazer uma afirmação política. Conforme os romanos preparavam-se para a batalha, os evestes repeliram a sua cavalaria e formaram uma densa linha de guerreiros aos pés da colina. Eles são, na verdade, descritos como uma falange César. Atrás dos guerreiros estavam seus familiares em carroças, para observar a luta e testemunhar o comportamento de seus homens. Os evestes estavam extremamente confiantes e avançaram de pronto e colina acima para atacar a linha romana que aguardava. Os legionários esperaram até que estivessem ao alcance de seus pila, cerca de 15 metros ou, talvez, um pouco mais, devido ao fato de estarem em terreno elevado. E, então, arremessaram esses pesados dardos. A tática era mesmo empregada pelos homens de Mário em águas cestias, como foi também o resultado. As pequenas pontas em forma de pirâmide das armas pesadas perfuravam os escudos, ocasionalmente fixando dois escudos sobrepostos. E, conforme eram projetadas, as longas e finas hastes passavam através do orifício e atingiam o homem atrás do escudo. Alguns gauleses foram mortos ou gravemente feridos, e muitos outros tiveram seus escudos cravados com o maciço pilum, que não podia ser retirado com facilidade, fazendo com que os largassem para lutar sem proteção. A combinação do avanço em morro acima com o devastador lançamento de dardos dos romanos havia quebrado a formação dos elvésios e tirado muito do ímpeto do seu avanço. Quando os romanos sacaram suas espadas e atacaram morro abaixo em boa formação, tinham uma vantagem marcante. Mesmo assim, demorou algum tempo, César diz Danden ou mais tarde, em é sempre difícil quantificar tal expressão, até os elvésios começarem a desistir. Eles recuaram cerca de 800 metros, e, presumivelmente, pela maior parte dessa distância as duas linhas de combate não estiveram em contato. Conforme as legiões avançavam para retomar a batalha, encontraram, de repente, uma nova ameaça. Os boios e os tulingos, dois subgrupos gauleses que acompanhavam os migrantes, formavam a retaguarda e, em função disso, chegaram mais tarde à batalha. Agora, eles ameaçavam o flanco exposto dos romanos. As legiões destacaram as cortes das suas terceiras linhas para formar uma nova linha de combate e enfrentar essa ameaça, enquanto a primeira e a segunda linhas continuavam pressionando o corpo principal do inimigo. A luta e seguiu nas duas frentes cerca de cinco horas. Os romanos gradualmente forçando os elvésios cada vez mais morro acima e os boios e os tulingos de volta às carroças e ao comboio de bagagens, onde conseguiram usar as carroças para formar uma barricada. Alguns guerreiros lançaram dardos do alto desse baluarte improvisado, enquanto outros arremessavam objetos entre as rodas, mas, no final, os legionários forçaram essa defesa e a romperam. As baixas romanas foram bastante pesadas, pois os homens de César passaram os três dias seguintes cuidando dos feridos e enterrando os mortos. As baixas gaulesas foram, como é comum para um exército derrotado, consideravelmente maiores, e diversos prisioneiros distintos caíram nas mãos dos romanos, entre eles uma das filhas de Orgetorix. Os elvésios retiraram-se até o território dos lingones, mas César havia lhes enviado mensageiros instruindo-os a não prestar qualquer auxílio ou dar alimentos aos fugitivos. Do contrário teriam de enfrentar um ataque romano. Ameaçados pela fome, os elvésios mandaram enviados para pedir a paz, e dessa vez se submeteram à exigência de deixar reféns com os romanos. O poder dos líderes nas sociedades tribais raramente era absoluto, e pode ter sido essa independência de espírito que estimulou um grupo de cerca de seis mil pessoas a fugir durante a noite. César enviou mensageiros para ordenar as tribos cujas terras os fugitivos passassem que os prendessem. Quase todos foram detidos e enviados a ele e vendidos como escravos. Os remanescentes dos elvésios receberam instruções de retornar às suas terras natais. Os alobroges, um povo vizinho que vivia dentro da província romana, foram ordenados a dar aos elvésios uma quantidade significativa de grãos para sustentá-los enquanto reconstruíam suas comunidades e semeavam plantações para o ano seguinte. Contudo, um subgrupo dos migrantes, os boios, conforme pedido o expresso dos edus, recebeu permissão de se estabelecer junto a estes. A colonização tinha a intenção de dar segurança à província romana e os aliados de Roma. César afirma que apenas 110 mil elvésios retornaram aos seus. No entanto, devido ao desejo dos romanos de mensurar o sucesso militar com números espetacularmente grandes e aparentemente precisos dos mortos e capturados, devemos tratar com extremo ceticismo a implicação de que cerca de 258 mil pessoas pereceram ou foram escravizadas na campanha. César em campanha, 58 a 53 a C. Logo depois da derrota dos elvésios, César recebeu apelos de diversas tribos gaulesas, inclusive dos edus, para que os ajudasse contrário ao visto, que comandava um exército de cerca de 120 mil guerreiros germáinicos. Há um elemento de ironia nessa informação, pois o líder germáinico tinha recentemente recebido o título de rei amigo do povo romano, outorgado pelo Senado durante o mandato de César como cônsul. Explicando que a necessidade de proteger os aliados de Roma e a província romana cancelava tal consideração, o comandante romano avançou para confreontar esse novo inimigo. Apesar de toda a confiança do general, parece que, durante um tempo, o espírito do seu exército frequejava devido aos rumores espalhados mercadores e auxiliares gauleses sobre o tamanho e a ferocidade dos guerreiros germáinicos. Os tribunos e os outros oficiais graduados foram os primeiros a se influenciarem pelas notícias, mas o pânico espalhou-se com rapidez entre a soldadesca e quase produziu um motim com a recusa do exército de continuar a avançar. A campanha de César Nagal e a César chamou os centuriões. Havia 60 em cada uma das legiões e outros oficiais e procurou tranquilizá-los. Concluiu declarando que, independentemente do que o resto fizesse, tensionava avançar sozinho apenas com a legio 10, com a qual tinha certeza de poder contar. Tal elogio imediatamente conquistou os soldados da legio 10, que agradeceram a seu comandante pela fé que depositava neles e, rapidamente, expuseram a vergonha do restante do exército, que não desejava ser ofuscado qualquer outra unidade. Essa foi uma das primeiras vezes em que César demonstrou sua habilidade em manipular o feroz orgulho das unidades das suas legiões. Ariovisto foi logo atraído para travar uma batalha. César descobrira pelos prisioneiros que, segundo as mulheres que previam o futuro para os germânicos, os guerreiros não poderiam vencer nenhuma batalha travada antes da lua nova e, assim, deliberadamente provocou um encontro imediato, derrotando-os depois de uma luta árdua. Dessa vez, as legiões recém-arregimentadas foram colocadas na principal linha de combate, em vez de na reserva, o que indica que a participação anterior aumentara sua eficiência. Em todas as suas campanhas, César procurou preparar as unidades inexperientes para o combate, promovendo centuriões capazes de legiões veteranas a posições elevadas e gradualmente expondo-as aos rigores da campanha. A derrota completa dos elvésios e de Ariovisto num único ano representou uma realização excepcional. Qualquer uma das vitórias teria normalmente satisfeito um governador romano em termos de angariar fama e obter espólio. Conquistar ambas teria garantido ao homem um lugar de proeminência no Senado. Não obstante, para César, seguro no seu comando especial, elas eram apenas o começo. No ano seguinte, ele respondeu a um ataque contra outra tribo aliada, os Remus, indo contra os povos belgas do nordeste da Galha. Uma com freonto inicial, quando os dois exércitos ocupavam uma forte posição e relutavam em deixá-la para atacar o inimigo em desvantagem, terminou quando os belgas ficaram sem alimentos. Problema frequente dos exércitos tribais sem uma sessão organizada para suprir o exército com alimentos e equipamentos. Retirar-se de um inimigo tão próximo era sempre uma operação arriscada, e os guerreiros sofreram demasiadamente enquanto vagueavam sob a proteção da escuridão. César, então, avançou e começou sistematicamente a assolar o território de cada tribo. Levou algum tempo para que os belgas conseguissem reunir de novo seu principal exército, mas, quando isso aconteceu, foram capazes de lançar um ataque surpresa contra o exército romano, enquanto Estir levantava seu acampamento perto do rio Sambre. A descrição que César faz dessa luta confusa é uma das passagens mais famosas de A Guerra Gálica. César tinha de fazer tudo ao mesmo tempo, erguer o estandarte, que era o sinal de apresentar armas, soar a trombeta que chamava os soldados do trabalho, trazer de volta os homens que tinham saído do acampamento em busca de materiais para construir o baluarte, formar a linha de batalha, discursar para os soldados e dar o sinal de batalha. Conforme ele e seus legados, que tinham recebido a ordem de permanecer com seus homens até que as fortificações do acampamento estivessem prontas, buscavam criar algo semelhante a uma linha de combate. César cavalgou ao longo da linha de batalha, indo de legião em legião. Depois de discursar para a legião 10, César correu até a ala direita, onde viu seus homens sendo duramente pressionados e os estandartes da legião 12 agrupados em um local. Os soldados tão próximos um dos outros que isso os impedia de lutar. Todos os centuriões da quarta coorte tinham sido mortos. O porta-estandarte estava morto e seu estandarte, capturado, nas demais coortes. Quase todos os centuriões estavam mortos ou feridos, inclusive o primus pilu sexto Júlio Báculo, homem excepcionalmente corajoso que estava exaurido muitos ferimentos sérios e não conseguia mais ficar de pé. Os outros soldados estavam cansados, e alguns na retaguarda, desistindo da luta, retiravam-se da zona de alcance dos dardos. O inimigo estava aproximando-se das encostas em frente e pressionava duramente nos dois flancos. Ele percebeu que a situação era crítica e que não havia reservas disponíveis. Pegou, então, o escudo de um homem nas fileiras da retaguarda. Estava sem o seu traço. Avançou até a linha de frente chamando os centuriões pelo nome, encorajando os soldados, e ordenou que a linha avançasse e as unidades abrissem maior espaço entre elas, de forma que pudessem usar suas espadas com maior facilidade. Sua chegada trouxe esperança aos soldados e reanimou seus espíritos, cada homem querendo dar o seu melhor em face do general, mesmo numa situação desesperadora como aquela. O avanço inimigo foi atrasado durante um tempo. Em batalha, César movimentava-se muito cavalgando, a não ser pela derrota dos helvéticos. Não há nenhuma menção sobre ele comandando a pé em qualquer outra ação de campo, logo atrás da linha de batalha para observar o combate e responder de pronto. Nesse caso, conforme ele diz, não havia nenhuma reserva disponível e, então, o comandante foi em pessoa a unir-se à linha de combate. Lá, tentou inspirar as tropas, tratando os centuriões como indivíduos, homens que conhecia e reconhecia, e os legionários menos especificamente, e deu ordens para se reorganizarem e avançarem a linha. Apesar de César reconhecer o perigo da situação ao pegar emprestado um escudo, em nenhum ponto diz que, de fato, participou do combate. Em lugar disso, enfatiza seu papel de encorajar e orientar suas tropas. Não há histórias escritas sobre César equivalentes àquelas que narram as lutas de Pompeu, de espada ou lança na mão e infligindo ou recebendo ferimentos. A tradição heroica incorporada a Marcelo I, até certo ponto, Pompeu não tinha lugar no estilo de comando de César. Em todos os comentários, sua coragem física é assumida e sua bravura moral é capaz de enfrentar qualquer crise, sem nunca duvidar de que se sairia vitorioso no final. No relato de César, seus legionários são disciplinados, leais, adaptáveis e corajosos. Seus centuriões, tanto individualmente como no todo, completamente confiáveis e desdenhosos do perigo. Seu tratamento dispensado aos oficiais graduados varia. Algumas vezes, estes tomam a decisão errada ou ficam nervosos e entram em pânico. Apenas muito raramente os centuriões ou soldados hesitam. O próprio general nunca perde sua calma ou a certeza de que irá vencer. Em batalha, ele se move logo atrás da linha de combate, indo de um ponto crítico a outro. Ao longo de toda a linha, seus oficiais graduados agem da mesma forma, encorajando e orientando os soldados de modo semelhante, embora com menos talento. Mas cada um desses homens estava ligado a um setor particular e não podia mover-se conforme sua própria vontade. Apenas em poucas ocasiões, César admite que não previu uma crise. E normalmente outro oficial era capaz de reagir. Na batalha contrário ao visto, foi Publio Crasso, o filho mais novo do aliado político de César, que comandou a cavalaria e conseguiu mover-se com mais liberdade do que aqueles que estavam na linha principal. Trasso que viu uma ameaça dos germânicos ao flanco romano e ordenou as coortes da terceira linha que o enfrentassem. A batalha de Sambre foi uma das mais duras travadas. César foi de muitas maneiras uma batalha de soldados, vencida pela tenacidade dos seus legionários, que se recusaram a desistir. Mas o general e seus comandantes fizeram o que podiam para dirigir o combate. César conseguiu estabilizar sua ala direita, consistindo nas legiões 12 e 7, sob ataque. Contudo a posição foi apenas salva quando Labiano rompeu a resistência à inimiga esquerda e tomou seu acampamento. Observando a situação, ele enviou a legiudez de volta para atacar a retaguarda belga. O restante do verão foi dedicado à supressão das tribos belgas. Em 56, César não enfrentou nenhuma forte confederação de tribos e dividiu seu exército para realizar campanhas em diversas regiões da Gália simultaneamente. Talvez a realização mais notável do ano tenha sido a derrota, numa batalha naval, para os vênetos, que viviam onde hoje é a Bretanha. César estava um tanto tomado pelas preocupações políticas daquele ano, pois pareceu, um tempo, que o triunvirato estava se dissolvendo. Foi apenas meio de uma reunião feita às pressas com Pompeu e Crasso, acompanhados mais de uma centena de senadores que desejavam conquistar favores. Em Luca, na Gália se exalpina, que ele conseguiu resolver as diferenças entre os dois. Ambos os homens concordaram em tornar-se cônsulas no ano seguinte e providenciaram que o comando de César fosse estendido para 10 anos. Há forte semelhança entre as campanhas de César na Gália e as operações de Pompeu no Oriente Médio. Nos dois casos, eles possuíam muito mais recursos e liberdade de ação do que a imensa maioria dos governadores romanos. Os dois também foram assegurados de que não seriam substituídos um novo proconso até que estivessem prontos e, desse modo, puderam planejar suas ações com antecedência em vez de simplesmente improvisarem em busca de glória imediata. As guerras que travaram foram, ao menos pelos padrões romanos, justificadas e movidas pelo bem da república. César deu-se ao trabalho de enfatizar esse fato em detalhes nos seus comentários. As campanhas foram realizadas para proteger os aliados e os interesses de Roma, ou, simplesmente, seu poder. Um povo independente que não demonstrava respeito suficiente pelo poderio romano era culpado de orgulho e, assim, uma ameaça potencial que merecia receber uma lição. O verbo pacare, pacificar, era um eufemismo comum em Roma, que implicava impor pela força a vontade dos romanos sobre outros povos, e aparece com alguma frequência nos comentários. Dessa forma, as legiões pilharam toda a galha até chegar ao Atlântico, no oeste, ao canal da Mancha e ao Mar do Norte, no norte, e ao Reno, no leste. As atividades de César e de Pompeu diferiam do modo como os romanos faziam guerra porque as decisões principais sobre onde deveriam operar eram feitas. Em grande parte, pelos próprios comandantes, sem quase nenhuma orientação do Senado. A imensa maioria dos senadores reconhecia que suas operações beneficiavam Roma, mas eles devem ter ressentido ou invejado demasiadamente esses dois indivíduos que conquistaram tanta glória pessoal. No entanto, enquanto órgão, eles não tinham nenhum controle sobre o que esses comandantes iriam fazer. Não obstante, nem mesmo os inimigos políticos podiam deixar de comemorar as incríveis conquistas das legiões. Numa ocasião, suspeitou-se que César estava traindo sua confiança ao atacar uma tribo germânica enquanto negociava com seus líderes. Uma acusação que, seu próprio relato, parece ter algum fundamento. Caton fez um discurso no Senado sugerindo que César fosse entregue aos germânicos, mas pode simplesmente ter querido confirmar sua reputação de pouco virtuoso. Uma vez que ele, provavelmente, não tinha expectativas de que isso pudesse ser feito. Ele mesmo nunca parece ter questionado se as campanhas realizadas na Galha eram, de fato, do interesse de Roma. Como Pompeu, no Oriente, os oponentes de César deixaram-no vencer guerras pelo bem da República e aguardaram para opor-se a ele em seu retorno a Roma, quando se tornaria um cidadão privado de novo. As operações de César na Galha foram conscientemente planejadas para serem espetaculares, já que ele sempre estava de olho na opinião de Roma. Em 55, construiu uma ponte sobre o Reno, descrevendo o projeto em detalhes favoráveis em a Guerra Gálica, pois tais feitos de engenharia eram passíveis de elogio quase tanto quanto as batalhas ou os cercos bem-sucedidos. Ao cruzar a ponte, tornou-se o primeiro general romano a marchar contra as tribos germáinicas em seu próprio território, apesar de, na verdade, ter evitado batalhas e realizado pouco além de demonstrar seu poderio e capacidade de alcançá-los. No ano seguinte o exercício foi repetido, enfatizando às tribos a capacidade das legiões de construir tais maravilhas à vontade. Tanto em 55 como em 54, ele também comandou expedições além do mar até a Britânia, uma ilha misteriosa que mal fazia parte do mundo real. A razão declarada a ele para realizar a invasão era que acreditava em que os gauleses tivessem sido ajudados pelos britânicos durante as recentes campanhas. Isso não é impossível, mas é improvável que tal apoio tenha sido em grande escala. Suetônio nos dá outro motivo, afirmando que sua predileção pessoal Pérolas levou à Britânia, a qual acreditava-se ser rica nesse produto. Entretanto, mais do que qualquer outra coisa, foi, de fato, o desejo tipicamente romano de realizar algo nunca feito antes outro comandante. A Britânia era uma terra prodigiosa, cujos habitantes combatiam em carruagens do mesmo modo que os heróis da Ilíada, uma técnica que os gauleses abandonaram séculos antes. César conquistou a submissão formal das tribos do Sudeste, impondo a elas um tributo anual, embora não saibamos se alguma vez elas o pagaram. O mais importante foi que, essa realização, o Senado declarou um período mais longo de ação pública de graças, mais do que havia concedido antes. Não importava que as duas expedições tivessem quase se tornado um desastre, quando a maior parte da armada invasora foi avariada ou destruída tempestades, indicando que as expedições não freagariam na ilha. Para muitos comentaristas modernos, as expedições britânicas pareciam mal preparadas e perigosamente imprudentes. Não há indicação de que qualquer um dos contemporâneos de César tenha tido essa percepção. César não era mais ousado do que a maioria dos senadores colocados à frente de um exército, mas era, com certeza, muito mais bem sucedido. No inferno de 54 a 53 a.C., ele sofreu seu primeiro revés sério, quando uma rebelião entre os Heburões rapidamente espalhou-se para outras tribos belgas. A recém-recrutada Legio XIV e outras cinco coortes foram atacadas em seus quartéis de inverno e, tendo negociado com o chefe Ambiorix, aceitaram uma trégua sob a qual iriam retirar-se para reunir-se com o restante do exército romano, fosse intencionalmente ou como resultado da ação espontânea de guerreiros independentes. A verdade sobre tais assuntos é normalmente muito difícil de estabelecer, como aconteceu no massacre semelhante durante as tréguas firmadas no Forte William Henry, em 1757, em Cabu, em 1842, e em Campur, em 1857. Traço, a coluna romana foi emboscada numa região de florestas e praticamente aniquilada. César culpou o comando dividido pelo desastre, pelo qual ele era, obviamente, responsável, embora não o mencione, e em particular o comportamento covarde não-romano do legado sabino. Nossas outras fontes referenciam esse fato como uma das suas poucas derrotas graves, culpando mesmo que não estivesse presente. Suetônio nos diz que, ao receber a notícia do massacre, ele jurou não se barbear nem cortar seu cabelo até que os soldados mortos tivessem sido vingados. Depois da sua vitória, a força principal dos heburões dispersou-se, cada guerreiro momentaneamente contente com a pilhagem e a glória conquistadas. Mas Ambiorix foi com sua guarda pessoal até os nervos e os persuadiu a atacar a legião que passava o inverno estacionada no seu território. Essa legião era comandada a Quinto Cícero, irmão dourador, que liderou uma defesa muito acirrada e recusou-se a negociar uma trégua com o inimigo. César rapidamente reuniu as únicas forças imediatamente disponíveis, duas legiões incompletas e uma pequena cavalaria auxiliar que, juntas, somavam não mais que sete mil homens, e marchou para socorrer a guarnição de Cícero. Embora estivesse em desvantagem numérica e com suprimentos suficientes apenas para uma campanha muito breve, ele conseguiu atrair os nervos para lutar em circunstâncias desfavoráveis e logo os derrotou. Quando a legião sitiada foi libertada, viu-se que quase todos os seus soldados tinham sido feridos. Ainda era inverno, o que tornava muito difícil encontrar alimentos e forragem, de forma que houve uma interrupção de alguns meses nos combates. No entanto, antes da estação normal de campanha César tomou novamente o campo, lançando a primeira de várias expedições punitivas contra as tribos rebeldes. Sua vez, as tribos, surpreendidas, não foram capazes de resistir de maneira efetiva, já que suas terras foram devastadas. A maioria capitulou, em, quando os heburões mostraram-se relutantes. César declarou que qualquer um estava livre para saquear seu território. Ele preferiu tomar essa decisão para que qualquer baixa ocorrida nas inevitáveis escaramuças que ocorreriam quando a terra estivesse sem proteção, como era o caso, fosse sofreída não pelos seus próprios legionários, mas pelos bandos ansiosos de saqueadores que logo chegaram de toda a Galha e a Alemanha. Ver-se em Getóricos e a Grande Rebelião, 52 a.C. As intervenções iniciais de César na Galha tinham sido realizadas a pedido dos líderes das tribos aliadas, do mesmo modo que a Rio Visto fora Galha para auxiliar os sequanos na luta contra os édos. Embora os povos gauleses compartilhassem híngua e cultura comuns, as tribos eram ferozmente independentes e quase sempre hostis. Nenhuma tribo, nem os chefes que buscavam dominar seu próprio povo, tinham escrúpulos em buscar auxílio externo contra os inimigos ou rivais. Muitas tribos, em especial os édos, beneficiaram-se com a chegada das legiões, mas, volta do inverno de 53 a 52 a.C., um ressentimento generalizado contra a presença romana havia surgido. Um grupo de nobres de muitas tribos, tanto as que tinham sofreído ataques das legiões como algumas poucas que haviam. Num primeiro momento, recebido bem a sua chegada, reuniram-se secretamente e planejaram uma rebelião coordenada. Seus motivos não eram nacionalistas nem de tudo altruístas, uma vez que muitos esperavam que a glória obtida ao derrotar Roma lhe estraria poder ao status real entre o seu próprio povo e outros. O homem que emergiu como principal líder da rebelião, Vercingetorix, dos Arvernos, teve primeiro de superar a oposição de seu próprio povo, quando seus seguidores o proclamaram rei. Entretanto, logo formou um exército recrutado não apenas entre os membros de sua própria tribo, mas também entre a maioria dos povos da Gália Ocidental e Central. Comparada com os exércitos tribais normais, a força que lhe reuniu era maior e mais bem organizada e disciplinada, ainda que inferior aos romanos nesses últimos quesitos. Ele tomou mais cuidado com relação aos suprimentos do que normalmente se fazia na Gália, dando a Vercingetorix a capacidade de permanecer mais tempo em campo e não ser forçado a travar uma batalha em circunstâncias desfavoráveis, nas poucas semanas anteriores a quando seus homens fossem forçados a se dispersar conta da falta de alimentos. Em 52 a.C., os gauleses conseguiram adotar uma estratégia muito mais refinada do que em seus encontros iniciais com César. A primeira irrupção da rebelião aconteceu bem no início do ano em Cérnabo, na terra dos Carnutos, onde dois chefes tribais e seus seguidores massacraram todos os mercadores romanos que encontraram na cidade. O exército romano estava, naquele momento, disperso em quartéis de inverno espalhados todo o território conquistado, enquanto César estava na Gália Cisalpina. Era seu hábito, entre as campanhas, passar lá os meses de inverno, executando suas atividades jurídicas e administrativas enquanto governador, ao mesmo tempo em que observava de perto os rumos da política de Roma. Quando César soube da rebelião, correu à Gália Transalpina. As únicas forças que tinha à sua disposição imediata eram algumas coortes recém-arregimentadas e forças formadas nativos. Isso relutou em enviar mensageiros que chamassem as legiões para segui-lo, com receio de que fossem atacadas individualmente e derrotadas. Tal retirada aparente podia também ser interpretada como um sinal de medo e fraqueza, encorajando outras tribos a juntarem-se aos rebeldes. O próprio general, portanto, deveria ir até as legiões, em, antes de poder fazê-lo, era importante realizar o máximo possível para proteger a província romana. Já tinham ocorrido alguns ataques contra as comunidades da província, as quais eram gaulesas. Isso poderiam ser persuadidas a participar da rebelião. César enviou algumas das suas tropas aos setores ameaçados e concentrou uma pequena força de ataque perto dos passos dos Severnos, que tinham invadido o território dos Arvernos. Ainda era inverno e o passo principal era considerado impraticável. Mas César levou seus homens através dele, limpando as trilhas cobertas com até dois metros de neve, e lançou um ataque contra o inimigo. A surpresa foi completa e, durante dois dias, a coluna romana saqueou e destruiu a vontade, com a cavalaria auxiliar galopando à frente para espalhar pânico pela maior área possível. Logo, Vercingetorix recebeu incontáveis mensagens de pânico de seus conterrâneos exigindo auxílio imediato. Ele desviou a marcha de seu exército principal na direção das incoações. Em, aquela altura, César tinha colocado sua força sob o comando de décimo bruto, e ele mesmo partiu, anunciando publicamente que retornaria em três dias com mais reforços. Em vez disso, dirigiu-se rapidamente até Vienne, onde reuniu uma força de cavalaria traço que provavelmente incluía uma unidade de quatrocentos germânicos aos quais fornecera bons cavalos, mantendo-os à sua disposição imediata a traço, a qual havia ordenado encontrar-se com ele naquele local. Sem mesmo parar para descansar à noite, levou os cavaleiros através das terras dos Edos ao território dos Lingones e reuniu as duas legiões estacionadas naquele lugar para passar o inverno. Foram despachados mensageiros com instruções para que todas as outras legiões se concentrassem. E César uniu, desse modo, seu exército antes que as primeiras notícias sobre isso chegassem a Vercingetorix, informando-lhe que seu oponente não comandava apenas uma coluna de ataque. O exército de campo romano estava reunido, mas a primavera ainda não tinha chegado, e nenhum estoque considerável de provisões fora providenciado de modo a permitir que as forças operassem em conjunto durante algum tempo. Quando Vercingetorix avançou para sitiar Gorgobina, a cidade principal dos Boios, os quais tinham recebido permissão para estabelecer-se em território dos Edos em 58, César enfrentou um dilema. Seu exército não tinha provisões para uma campanha longa e não esperava obter quantidades significativas de alimentos e forragem no inverno. Mas qualquer falha na proteção das comunidades aliadas seria interpretada como freiaquesa e estimularia a deserção para o lado inimigo. As revoltas eram sempre mais freacas nas fases iniciais, pois muitos rebeldes em potencial esperavam para ver quais perspectivas de vitória eram suficientemente boas para valer o risco de unir-se a um dos lados. As derrotas romanas, mesmo as menores, ajudavam a encorajar os indecisos a comprometer-se com o inimigo, e até a falta de ação era normalmente interpretada como sinal de freiaqueza. No inverno anterior, César se movera imediatamente com uma força pequena e mal abastecida para atacar os nervos e libertar o acampamento de Cícero. Em 52, ele respondeu com semelhante audácia, decidindo que era melhor assumir prontamente a ofensiva, apesar dos riscos de permanecer inativa e parecer impotente. Essa era a resposta romana característica a uma rebelião. Freios trará a iniciativa dos rebeldes na primeira oportunidade e, então, tentar reverter a situação com um ataque depois de outro com quaisquer tropas que estiverem disponíveis, em lugar de esperar para reunir uma força mais poderosa. A aproximação indicava suprema confiança na inevitabilidade da vitória romana e, mesmo que isso não fosse mais que uma fachada e as tropas de ataque estivessem em desvantagem numérica, de qualidade ou mal abastecidas, era quase sempre suficiente para intimidar e esmagar uma rebelião. César ordenou aos édus que reunissem grãos e os levassem a ele tão logo fosse possível, e, deixando duas legiões para guardar o comboio do exército, avançou imediatamente em auxílio dos boios, tomando qualquer fortaleza hostil pela qual passava em sua rota e confiscando todos os suprimentos e animais de carga que encontrava. Uma dessas fortalezas era Cénabo, que foi completamente saqueada e incendiada como punição pela morte dos mercadores romanos. O avanço das legiões persuadiu ver-se em Getório e quis abandonar seu bloqueio gorgobino e aproximar-se do inimigo. César tinha acabado de aceitar a rendição de outra cidade murada, 9 Odono, quando o exército gales surgiu, reacendendo o entusiasmo dos habitantes da cidade e continuar a resistir. As cavalarias dos dois exércitos começaram a lutar, com a vantagem passando hora para um lado, hora para outro, como era usual em tais combates. Finalmente, César enviou seus cavaleiros germânicos. E essa reserva, aliada à significativa vantagem moral que os guerreiros germânicos tinham sobre seus pares gauleses, provocou a fuga do inimigo. A cidade se rendeu mais uma vez, e as legiões continuaram a marcha para atacar a Vargo, uma das comunidades mais prósperas e importantes dos biturijos. César confiava em que a captura dessa cidade, após suas recentes vitórias, seria suficiente para persuadir a tribo ao capitular. Vercingetorix decidiu que era melhor, naquele momento, evitar o confreonto direto com o inimigo e, em lugar disso, desgastar as legiões ao privá-las de alimentos. Ele acampou a cerca de 25 quilômetros de Avárico e ordenou que sua cavalaria coçasse os grupos de forrageadores romanos. Um jogo de gato e rato começou. Os romanos tornaram-se mais cautelosos e tentaram evitar usar os mesmos caminhos mais de uma vez para não serem emboscados. Os biturijos foram persuadidos a levar embora ou abater seus animais e destruir seus depósitos de alimentos para evitar que caíssem nas mãos dos inimigos, e chegaram mesmo a queimar muitas das suas cidades e aldeias. César enviava mensagens aos edos e boios com frequência, pedindo que lhe enviassem suprimentos de grãos, os quais, em, eram pouco numerosos, e o que podiam fornecer logo se acabava. Os edos poderiam ter feito mais, mas começavam a vacilar na sua lealdade e, portanto, passaram a não enviar quase nada. Perseverando apesar dos revezes, César se tia o Avárico, ordenando a construção de uma enorme rampa de cerco através do vale entre seu acampamento e a cidade no alto de uma colina. Finalmente, após 25 dias de trabalho, uma rampa com cerca de 26 metros de altura e 110 metros de largura levava até o alto da muralha gaulesa. Era outro exemplo da capacidade das legiões em termos de engenharia e vontade de realizar trabalhos pesados prolongados, nesse caso, enquanto o tempo ainda estava freio, a chuva, pesado e freio e quente e as rações, mirradas. César supervisionou pessoalmente o projeto e conversou com os grupos de trabalho de cada legião conforme o trabalho era realizado, dizendo aos legionários que iria abandonar o cerco se sentissem que a falta de comida tinha se tornado séria demais. O orgulho dos soldados em si mesmos e em suas unidades os estimulou a continuar, de forma que cada grupo garantiu ao seu comandante que terminaria o que havia começado. Enquanto o cerco continuava, o exército gaules também começou a enfrentar a falta de provisões. A autoridade de Vercingetorix sobre o exército não era, de modo algum, absoluta, e os outros chefes o dissuadiram da decisão de aproximar-se da cidade e tentar libertá-la. A tentativa de emboscar um grupo forrageador romano foi detectada e levou César a mover-se com o núcleo das suas forças. Vercingetorix ofereceu travar a batalha numa posição muito forte no alto de uma colina, mas recusou-se a descer e lutar em campo aberto. Embora as legiões estivessem ansiosas e confiantes na sua capacidade de bater o inimigo em qualquer terreno, César recusou-se a atacar, anunciando aos seus soldados que valorizava a sobremaneira suas vidas para conquistar uma vitória a custo de pesadas baixas, quando ela poderia ser obtida a um custo menor ou outros meios. Vercingetorix conseguiu enviar 10 mil guerreiros para reforçar a cidade sitiada, mas não foi capaz de ajudá-la de outro modo. Os defensores foram muito ativos durante o cerco, lançando projetos incendiários para queimar a construção e romper o cerco dos romanos. Conforme as obras aumentavam de tamanho e as torres de cerco eram erguidas de forma a que os homens pudessem atingir os defensores nas muralhas da cidade, os gauleses construíram torreões de madeira protegidos couro, esticados para aumentar a altura das suas muralhas. Muitos dos habitantes trabalhavam nas minas de ferro próximas e utilizaram sua experiência para cavar túneis abaixo da rampa. Quando esta ficou completa, os gauleses encheram os túneis com material incendiário e tentaram queimar a rampa durante a noite. A tentativa foi apoiada a grupos de homens que saíram das defesas para arremessar torches na obra dos romanos, enquanto outros lançavam projéteis em chamas do alto da muralha. Era prática durante o cerco que duas legiões sempre estivessem em estado de prontidão, e elas foram enviadas imediatamente para enfrentar os ataques. A luta foi encarniçada, e o próprio César prestou um tributo particular a um guerreiro gaules que ficava sobre um dos portões arremessando bolas de graxa e piche. O homem foi atingido com um escorpião, nome de uma das catapultas leves usadas pelo exército, que disparava uma seta de ponta pesada com grande precisão e terrível força. Logo o outro tomou seu lugar, apenas para ser também atingido. Todas as vezes que um guerreiro se apresentava para continuar a tarefa ele acabava morto. Foi apenas quando os atacantes foram, finalmente, repelidos e o fogo se extinguiu que os gauleses desistiram. Os gauleses perceberam que sua defesa não era possível, mas a tentativa dos guerreiros de romper o cerco foi freustrada. Na manhã seguinte, durante uma pesada tempestade, quando o inimigo menos esperava um ataque, César ordenou que seus legionários tomassem a cidade de assalto. As muralhas foram rapidamente ocupadas, mas um curto tempo densas fileiras de guerreiros se posicionaram nas ruas estreitas e na praça do mercado da cidade para enfrentar o ataque. Os romanos os ignoraram, concentrando-se em tomar os pontos principais das defesas, e os gauleses entraram em pânico. O saque da cidade foi brutal ao extremo, uma vez que os cansados legionários deram vazão à sua freustração depois do seu trabalho prolongado e difícil e produziram outra vingança pelos ataques sofreídos anteriormente. Quase todos os homens, mulheres e crianças foram massacrados. O exército permaneceu na cidade vários dias para se recuperar, e César teve o prazer de descobrir grandes depósitos de grãos dentro das muralhas. Já era quase primavera e, certamente, não havia tempo para diminuir o ritmo da sua ofensiva. Assim, depois desse breve intervalo, ele levou a força principal, constituída seis legiões. Para atacar a cidade arverna de Gergóvia enviou as outras quatro sob o comando de Labieno contra os Parísos e os Xenones, ao norte. Raramente, nos comentários, o autor fornece números precisos das tropas sob seu comando, mas parece provável que suas legiões veteranas tivessem, naquele momento, algo entre 50 e 75% da sua força, entre 2.500 e 4.000 homens. Embora as unidades recentemente arregimentadas possam ter sido maiores, apesar da perda de Evarico, que ele havia se mostrado contrário a defender, a influência de Vercingetorix foi reforçada a esse episódio, e ele conseguiu persuadir mais tribos a participarem da aliança. Durante um tempo, até os édus que o favoreciam se rebelaram, embora a rápida ação de César tenha sido capaz de sufocar rapidamente a insurreição. O exército galês principal estava acampado no cume de uma serra, próxima a Gergóvia. O general romano foi em pessoa reconhecer a cidade, e logo concluiu que um ataque direto teria pouca possibilidade de sucesso. Também relutava em fazer um bloqueio demasiadamente longo até conseguir garantir suas linhas de abastecimento. Portanto, ergueu um acampamento e esperou. Durante os dias seguintes, houve frequentes escaramuças entre a cavalaria e as tropas ligeiras dos exércitos rivais. Numa noite de marcha, César ocupou uma colina próxima à cidade, vencendo uma pequena força inimiga lá estacionada e deixando duas legiões para ocupar e fortificar a posição. Os acampamentos romanos foram, então, ligados um ao outro um caminho, defendido uma vala de cada lado para garantir que a linha de comunicação não fosse interrompida. Depois de algum tempo, parte do qual esteve ausente negociando com os edus, César resolveu realizar um grande ataque contra uma região exposta da serra no qual o exército galês estava acampado. Como sempre, seu planejamento baseou-se na observação pessoal do terreno e no interrogatório de prisioneiros, que o informaram de que o inimigo reduzir o número de homens naquela posição a fim de fortificar outras e são vulnerável. Naquela noite, os romanos enviaram patrulhas de cavalaria com ordens de dispersar-se em todas as direções, fazendo tanto barulho quanto possível. Ao amanhecer, César enviou um grande número de pessoas que seguiam acampamento e escravos com equipamento básico, montados em animais de carga, num estratagema semelhante àquele usado Pompeu. Eles receberam ordens de subir em um grande círculo ao redor do terreno elevado que o inimigo controlava, esperando-se que, à distância, fossem confundidos com a verdadeira cavalaria. Uma legião marchou à vista dos gauleses na mesma direção, em, quando estava no terreno baixo, escondeu-se numa floresta. O estratagema funcionou, e o núcleo principal do exército gaulês dirigiu-se naquele sentido para enfrentar a ameaça aparente, deixando seu acampamento quase vazio. Gradualmente, durante a manhã, pequenos grupos de legionários saíram do acampamento principal para o menor, até que a maior parte do exército mudou, desse modo, de posição. Então, César ordenou que atacassem, cada uma das legiões subindo com dificuldade uma das séries de reentrâncias que levavam até o alto da serra, com 10 mil homens da infantaria auxiliar fornecidos pelos edus, novamente leais, subindo outra rota. O ataque foi bem sucedido e rápido, sem que houvesse praticamente nenhuma resistência quando invadiram três dos acampamentos gauleses espalhados pelo alto da serra. Num deles, o rei Teutomato, dos Nietzsche Obrojes, foi quase capturado, acordando de seu repouso apenas com tempo suficiente para fugir Seminu, ao galope, num cavalo ferido. O ataque fora muito bem sucedido, e, segundo César, ele ordenou que os trombeteiros soassem o toque de chamada. A unidade na qual estava, a sua favorita legiu 10, parou imediatamente, mas o sinal não foi ouvido pelas outras unidades que estavam ao longo das encostas da serra. Ele afirma que tinha dado ordens específicas aos legados e tribunos para não deixarem que os soldados saíssem de formação e levassem o ataque às últimas consequências. Entretanto, apesar de todos os seus esforços, aqueles homens não foram capazes de deter os exaltados legionários, que corriam colina acima para atacar as muralhas de Jergóvia. Num primeiro momento, parecia que o ataque impetuoso e mal organizado seria bem sucedido devido ao forte entusiasmo e ao pânico que se espalhou entre os poucos defensores da cidade. As mulheres casadas lançavam tecidos e prata das muralhas e, despindo seus seios, esticavam as mãos implorando aos romanos que as poupassem e não massacrassem mulheres e crianças como tinham feito em Evarico. Algumas das mulheres deixaram-se baixar das muralhas pelas mãos e deram seus soldados. Lúcio Fábio, um centurião da legio 8, que tinha anunciado a sua unidade que estava inspirado pelas recompensas de Evarico e não permitiria que ninguém chegasse ao alto da muralha antes dele, reuniu três dos seus legionários para que o erguessem, de modo que pudesse escalar a muralha. Então, puxou cada um deles até o baluarte. No entanto, os gauleses rapidamente começaram a se recuperar, e inúmeros guerreiros tentaram deter a incursão, entrando em formação em densos blocos atrás das muralhas. As mulheres pararam de implorar misericórdia e começaram a estimular os homens de sua comunidade. Nesse momento, apenas um pequeno número de romanos tinha entrado na cidade, e estavam cansados e desorganizados. Durante um longo tempo, o entusiasmo dos homens de César não lhes permitiu desistir, mas estavam lutando em grande desvantagem e sofrendo pesadas baixas. O surgimento dos auxiliares é dos no flanco dos atacantes criou pânico, pois foram confundidos com o inimigo, apesar de terem o ombro direito despido para mostrar que eram aliados e não guerreiros rivais. Ao mesmo tempo, o centurião Lúcio Fábio e os que haviam subido na muralha com ele foram cercados, mortos e arremessados do baluarte. Marco Petrônio, outro centurião do mesmo grupo que tinha tentado entrar pelo portão, estava cercado em grande desvantagem numérica, numa situação desesperadora. Ferido diversas vezes, ele chamou pelos homens da sua unidade que o tinham seguido, como não posso salvar a mim e a vocês, a quem conduzi ao perigo causa do meu desejo de glória. Posso, pelo menos, tentar salvar suas vidas. Quando tiverem oportunidade, salvem a si próprios. Ele atacou o inimigo, matou dois deles e forçou o resto a recuar um pouco do portão. Seus homens tentaram ir em seu auxílio, mas ele disse, não há esperança de vocês salvarem a minha vida, pois meu sangue e minha força estão se esvaindo. Então, fujam enquanto tem chance e voltem à legião. Desse modo, logo caiu combatendo e salvou seus homens. Fábio e Petrônio eram dois dos 46 centuriões e alguns dos quase 700 homens que foram mortos durante o combate. A única crítica que César fez às suas tropas nos comentários foi dizer simplesmente que estavam confiantes demais e muito ansiosos para agradá-lo. Enquanto a proeminência dada ao heroísmo e ao sacrifício de alguns poucos indivíduos ajudaram a ocultar a escala da derrota. Durante o combate, reuniu duas coortes da Legio XIII, que tinham sido deixadas para guardar o acampamento menor a fim de apoiar a Legio X, enquanto tentava cobrir a fuga dos seus homens. No dia seguinte, o exército foi passado em revista e admoestado pela desobediência às suas ordens, mas César não puniu nenhum dos soldados. Então, ordenou que saíssem dos acampamentos e se colocassem em ordem de batalha, numa posição consideravelmente forte. Ver-se em Getórix, como era de esperar, recusou-se a atacar nessas circunstâncias desfavoráveis, e o comandante romano pôde garantir aos seus homens que, apesar do recente revés, os gauleses ainda os temiam. Em seguida se retirou, decidindo que não havia motivo para permanecer fora de Jergóvia. Além disso, haviam surgido novos problemas com os édus, alguns dos quais tinham massacrado a guarnição romana em Novioduno. A cidade foi, em seguida, incendiada, e grandes quantidades de grãos estocados foram tomados, queimados ou destruídos de outras maneiras. Depois de suas vitórias, os rebeldes enviaram pequenos grupos de cavalaria para ameaçar as linhas romanas de suprimento que vinham da Galia Transalpina. César perderá a iniciativa em Jergóvia, e seu revés fora suficiente para encorajar a maioria das tribos a juntar-se aos rebeldes. Em ele lançou uma contra-ofensiva numa direção diferente, voltando rapidamente à província romana em marcha forçada. Seu exército cruzou a vau rio Loire, que estava cheio, a cavalaria formando um bloqueio rio acima para diminuir a corrente. Os homens da infantaria erguendo armas e equipamentos acima da cabeça enquanto vadiavam o rio com água à altura do peito. Exatamente como os homens de Pompeu tinha cruzado o Ciro. Mais ao norte, Labiano realizara uma campanha contra os Parisos e os Senones com considerável sucesso, mas sentia, agora, que era melhor unir-se novamente a César e confreontar o inimigo com sua força total. César aprovou totalmente sua decisão e forneceu um relato detalhado da perícia, com a qual seu legado enganou os líderes gauleses sobre suas intenções e cruzou o rio sem encontrar oposição antes de engajar-se em batalha e esmagar o exército inimigo. De acordo com a guerra gálica, conforme a batalha se iniciou, Labiano encorajou seus homens pedindo que imaginassem que o próprio César estava presente para observar seu comportamento. Mais talentoso que fosse o legado, os comentários deixam claro que seu ator foi sempre o verdadeiro herói. Durante um curto intervalo, os dois lados se reagruparam. Vercingetorix aumentou o número de guerreiros do seu exército principal e encorajou outras tribos a atacarem os romanos onde quer que pudessem. César tinha recebido as forças de Labiano e também havia recrutado mais soldados das suas províncias e contratado mais cavaleiros germáinicos e infantaria ligeira do outro lado do reino, substituindo os pequenos pôneis que cavalgavam montarias mais adequadas, a maioria das quais fornecidas pelos seus oficiais. Então, avançou contra os secuanos e os lingones, da galha oriental. Vercingetorix reuniu uma grande força de cavalaria para atacar o exército romano em marcha. Os guerreiros fizeram um juramento solene de não deixar o campo de batalha até que cada um tivesse cavalgado duas vezes através da coluna inimiga. O líder gaules dividiu seus homens em três grupos e ameaçou os dois flancos e a frente da coluna simultaneamente. Para reagir, César também dividiu sua cavalaria auxiliar em três destacamentos e enviou cada qual contra um dos grupos oponentes. Sempre que os cavaleiros gauleses pareciam conquistar uma vantagem, coortes de legionários recebiam a ordem de entrar em formação, apoiando de perto a sua cavalaria. Isso ajudou a estabilizar o combate, uma vez que fornecia um sólido refúgio, atrás do qual os auxiliares podiam reunir-se e entrar novamente em formação antes de retornar à refreiga, embora também diminuísse o progresso do exército. No final, a cavalaria germaine que estava enfrentando a ala direita da coluna romana, a qual forçou seu caminho até o alto de um terreno elevado e, atacando em costa abaixo, derrotou seus oponentes. Essa derrota provocou a retirada do restante da cavalaria gaulesa. Desencorajados pelo fracasso de um ataque executado pelo que consideravam sua arma mais forte, Vercingetóricos e o exército gaulês retiraram-se para a cidade de Alésia. César os perseguiu, forçando o passo com o corpo principal, enquanto deixava seu comboio de bagagem sob a proteção de duas legiões no alto de uma colina. Pelo resto do dia, os romanos acossaram a retaguarda gaulesa, infligindo-lhe pesadas baixas. Na manhã seguinte, toda a força romana dirigiu-se à Alésia, onde descobriu o exército gaulesa acampado no terreno elevado fora da cidade. Com seu exército agora concentrado e colocado em formação, dessa vez César não hesitou em iniciar o bloqueio da cidade do acampamento de Vercingetóricos. Enquanto sua cavalaria protegia os trabalhos e travava diversas escaramuças com os cavaleiros gauleses, os legionários começaram a construir uma linha de fortificações de cerca de 17 quilômetros de comprimento, com 23 fortes ligados, uma vale e um baluarte. Antes de o circuito ser completado, o comandante gaules ordenou que sua cavalaria se dispersasse, instruindo cada contingente a retornar às suas tribos e a regimentar tropas, formando um grande exército de reforço que retornasse e derrotasse o inimigo. César afirma que aproximadamente 80 mil gauleses continuaram acampados fora da cidade, com alimentos suficientes para sustentá-los pelo menos há 30 dias. Contudo, parece muito improvável que o exército gaules fosse assim tão grande, especialmente porque ele se deixou ser sitiado em uma força romana de, talvez, 40 mil homens. César não dá informações sobre o tamanho da sua própria força, e o tamanho de cada legião em 52 a.C., bem como o número de tropas auxiliares. Não é conhecido com precisão. O comandante romano soube da retirada da cavalaria inimiga e da determinação de Vercingetorix de resistir ao cerco. As legiões foram empregadas para fortalecer as linhas de cerco romanas, as quais tinham, de início, uma trincheira e uma muralha com cerca de 2 metros de altura. Agora, uma vala de 7 metros de largura com os lados inclinados cercava a posição inimiga. Isso foi feito visando a diminuir a velocidade de qualquer inimigo que tentasse cruzá-la, e garantia que os ataques fossem avistados e avisados de modo que os soldados tivessem tempo para correr às suas posições. O principal baluarte de terra e tábuas foi construído a cerca de 400 passos da trincheira, e esta era protegida a mais duas valas, cada e qual com 5 metros de largura, sendo que a que se localizava mais no interior do complexo era inundada sempre que possível. A muralha, encimada um parapeto e uma passagem para caminhar, tinha 4 metros de altura, com um torreão alto a cada 25 metros. Estacas pontiagudas foram colocadas em fileira frente do baluarte, e antes dessas também havia fileiras de estacas menores escondidas em fossos, armadilhas que os soldados apelidaram lírios conta da sua aparência circular, mesmo mais à frente, havia fileiras de cavilhas de ferro enfiadas em pedaços de madeira e enterradas de forma que apenas a ponta aguda se projetasse acima do solo. Tais obstáculos podiam, em alguns casos, ferir ou até matar os inimigos que os atacavam em velocidade de maneira descuidada. Mas esse não era seu maior propósito. Os homens que se movessem com cuidado e devagar seriam provavelmente capazes de contornar as armadilhas sem se ferir, mas elas diminuiriam, inevitavelmente, o ímpeto do ataque em massa. A construção das fortificações em Alésia foi uma tarefa enorme, que dobrou quando César ordenou que outra linha de contravalação quase idêntica fosse construída para evitar que qualquer exército de reforço atacasse as linhas de circunvalação. Escavações arqueológicas que começaram a ser executadas em larga escala sob a égide de Napoleão III, depois continuadas expedições mais modernas, confirmaram substancialmente a precisão da descrição de César. Quando a fortificação foi completada, o exército de César, que tinha armazenado alimentos e forragem para um mês, ficou protegido de ataques de qualquer direção. Embora Vercingetorix tenha tentado lançar ataques com o objetivo de atrapalhar as obras, não pôde evitar que elas fossem concluídas. Entre mentes, as tribos reuniam reforços de, se demos crédito ao número fornecido César, uma cavalaria com oito mil homens e duzentos e cinquenta mil soldados a pé ou mais, o que é certamente substancial e pode ter efetivado uma vantagem numérica marcante sobre o exército romano. Tal força reunia-se vagarosamente e levava tempo considerável para obter alimentos e outros suprimentos. Conforme o cerco se estendia, toda a população de Alésia que não podia lutar, mulheres, crianças e idosos, foi expulsa da cidade a fim de preservar o estoque de alimentos, que diminuía cada vez mais. César não desejava deixar os refugiados passarem através das suas linhas, e esses infelizes foram deixados na terra de ninguém entre os dois exércitos rivais para morrer de fome. Fosse porque temia que, durante a confusão, o inimigo pudesse lançar um ataque. Fosse porque simplesmente desejava que os gauleses ficassem deprimidos pela terrível visão. César não explica o motivo de ter tomado essa decisão. Logo depois, a força de reforço chegou e acampou no terreno elevado a 1,5 quilômetro das linhas romanas. No dia seguinte, desfilaram numa planície claramente visível aqueles que estavam cercados para demonstrar sua grande força, a cavalaria espalhando-se mais de 5 quilômetros e a infantaria logo atrás. Vercingetorix comandou seus homens para fora do acampamento e da cidade e começou a preencher as seções da larga trincheira 400 passos à frente das linhas romanas. César dividiu suas tropas para defender-se de um ataque de qualquer direção e, em seguida, enviou sua cavalaria para lutar com os cavaleiros gauleses. Intercalados entre estes e ocultos num primeiro momento, havia pequenos grupos de arqueiros e lanceiros, cujos dardos inesperados provocaram algumas perdas nos auxiliares. Quando alguns homens da cavalaria romana foram repelidos, o exército de reforço e os guerreiros sitiados gritaram em triunfo. Não obstante, os combates de cavalaria quase sempre envolviam retiradas dos cavaleiros, que rapidamente se reagrupavam e atacavam de novo. E esse combate não foi exceção, continuando esporadicamente durante a maior parte da tarde. Uma vez mais, a cavalaria germânica provou sua superioridade sobre os cavaleiros gauleses e lançou uma carga final que desbaratou o inimigo. A infantaria ligeira gaulesa, abandonada pela cavalaria, foi quase inteiramente massacrada. O cerco de Alésia não houve combate no dia seguinte, pois os gauleses dedicaram esse tempo a construir escadas para escalar os baluartes e juntar feixes de madeira, além de outros materiais para formar pequenas pontes e passar sobre as trincheiras. Seu ataque principal se deu à meia-noite e foi iniciado pelo exército de reforço. O barulho da batalha anunciou sua chegada a ver-se em Getórix, que ordenou que as trombetas fossem suadas comandando seus homens para entrar em batalha. Os gauleses atacaram em massa, desviando-se dos obstáculos e passando sobre as valas, enquanto uma barragem de pedras, flechas e dardos era lançada contra o baluarte no esforço de repelir os defensores. Os romanos responderam com dardos e pedras, que haviam sido coletados e deixados de prontidão no caminho construído no alto da bala austrada, e com os disparos dos escorpiões colocados nas torres. A luta foi feroz e confusa, pois a escuridão dificultava o controle, mas dois dos legados de César, um dos quais era Marco Antônio, conduziram tropas dos fortes para uma área que não estava ameaçada, levando reforços aos legionários sob ataque. Ambos os assaltos principais acabaram sendo, finalmente, repelidos. Na manhã seguinte, os gauleses concentraram-se principalmente contra a sessão mais vulnerável da linha, um forte defendido duas legiões situado em uma encosta invertida e não muito inclinada, que dava pouca vantagem ao defensor. Uma força de elite, composta a 60 mil homens, segundo César Traço, saiu do acampamento antes do amanhecer e se ocultou atrás do terreno elevado numa posição que tinha sido descoberta a batedores, da qual poderiam lançar um ataque a esse forte. Ao meio dia o assalto começou, enquanto outros grupos de guerreiros faziam demonstrações e simulavam atacar em outras partes da linha. Vercingetorix não estava em comunicação com o exército de reforço e, uma vez mais, apenas ordenou que seus homens avançassem quando viu que os ataques tinham começado. César cavalgou até um ponto de onde poderia observar bem a batalha. Suas linhas de fortificação seguiam os contornos do relevo, e começou a orientar o combate. Sempre que viu uma sessão da sua linha sendo pressionada, enviava ordens às tropas de reserva para que providenciassem reforço aos homens. A maior ameaça era contra o acampamento na colina, e, enquanto os gauleses conseguiam passar sobre as trincheiras de proteção e até cima das estacas e fossos com os aparatos construídos para esse propósito, parecia que era iminente a tomada daquela posição. Dessa vez, o general enviou Labieno à frente de cinco coortes para reforçar as duas legiões que estavam no forte. Esse legado de confiança recebeu liberdade de ação considerável. César permitiu expressamente que concentrasse as coortes e abrisse caminho para elas caso sentisse que a posição não podia ser mantida. O próprio general também começou a mover-se pelas suas linhas, encorajando os legionários sob pressão. Os homens de Vercingetórix, cientes da desesperada necessidade de fazer contato com o exército de reforço, conseguiram expulsar a maior parte dos defensores de uma seção da muralha, concentrando o fogo de dados naquela direção. Os guerreiros atacaram, e alguns começaram a derrubar a muralha de terra com ferramentas. César ordenou a décimo bruto que os repelisse com várias coortes. Logo depois, outro legado, Caio Fábio. Recebeu mais reservas para reforçar aquele setor. Finalmente, ele se colocou à frente de mais um grupo de coortes, algumas das quais retirara de um dos fortes que não estava sob grande ataque. Ele ordenou que alguns homens da sua cavalaria deixassem a linha em um dos portões distantes do combate, instruindo-os a mover-se ao redor do campo na colina através de um amplo circuito. O próprio César levou o restante de seus homens para reforçar o acampamento. Ali, Labieno, sob forte pressão, fora do baluarte, mas tinha reunido uma sólida linha de combate dentro do forte com suas tropas e quaisquer outras que conseguiram reunir. A batalha tinha atingido sua crise. Talvez seja melhor deixar que o próprio César descreva a conclusão. Sua chegada foi percebida à causa da cor do seu manto, que ele sempre usava em batalha como marca de distinção. E as tropas da cavalaria e as coortes que ele havia ordenado que o seguissem também ficaram visíveis. Pois, das partes mais elevadas da colina, aqueles na encosta e no declive podiam ser vistos. Então o inimigo engajou-se na batalha, os dois lados dando vivas, e o berro foi ecoado pelos homens nas fortificações e no baluarte. Nossas tropas arremessaram os pila e começaram a trabalhar com as espadas. De repente, viram a cavalaria atrás de si. Outras coortes aproximaram-se. Os inimigos voltaram-se para se retirar e foram pegos enquanto fugiam pela cavalaria. Um grande massacre ocorreu. Foram capturados 74 estandartes de guerra e levados para César. Poucos dessa grande horda conseguiram chegar ilesos ao seu acampamento. A vitória romana foi completada no dia seguinte, quando enviados gauleses foram até o seu acampamento e aceitaram sua exigência de rendição incondicional. César sentou-se sobre o tribunal à frente do baluarte enquanto os líderes chegavam, cada um sua vez, para render-se. De acordo com Plutarco, Vercingetorix envergava a sua melhor armadura e montava seu mais belo cavalo de batalha. Depois de cavalgar ao redor do tribunal, ele desmontou, depositou suas armas no chão e sentou-se na grama, esperando em silêncio para ser levado dali. O número de cativos era enorme. Cada soldado do exército recebeu um prisioneiro para vender como escravo traço, aumentando o já grande número de homens aprisionados César durante as campanhas na galha. Plínio acreditava que mais de um milhão de pessoas foram vendidas como escravas em consequência das suas conquistas, e muitas outras foram mortas. César tinha ido à sua província com uma enorme dívida, mas seus lucros nessas campanhas não apenas permitiram que pagasse seus credores, como também o tornaram um dos homens mais ricos da república. Uma ação de graças pública de 20 dias foi decretada pelo Senado para celebrar a derrota de Vercingetorix. As operações na galha não tinham sido completadas de todo. Outra rebelião menor ocorreu em 51 a.C., e César enfrentou da sua maneira habitual, enviando imediatamente colunas para atacar quaisquer focos de resistência. A cidade de Uxeloduno foi tomada a meio de um cerco, e os guerreiros que a defenderam tiveram as mãos decepadas com um aviso permanente e muito visível do que acontecia àqueles que eram tolos o bastante para se opor a Roma. Não foi a primeira vez que César imposta a punição severa. Ele já tinha ordenado a execução de todo o conselho governativo de uma tribo e traço. Tampouco era incomum que um comandante romano agisse dessa forma. Em, como outros generais romanos, César também agia com generosidade quando tal atitude trazia vantagens práticas. Tanto os arvernos como os edus foram tratados com clemência depois da rebelião de 52 a.C., com seus guerreiros capturados recebendo permissão de retornar às suas terras em vez de serem vendidos. A atitude de César muito contribuiu para conquistar a tradicional atitude amistosa que essas tribos tinham com relação à Roma. Quanto a ver-se injetórix, do mesmo modo que Jogurta e tantos outros líderes que enfrentaram Roma, não houve clemência. Ele foi mantido prisioneiro durante anos até poder acompanhar a procissão e ser ritualmente estrangulado no final do triunfo de César. Capítulo 9 César contra Pompeu A guerra civil Tudo isso deixou César tão forte que agora a esperança de resistência depende de um cidadão. Eu gostaria que esse cidadão não tivesse lhe conferido tanto poder, em vez de se opor a ele na hora da sua força. O dado é lançado às vitórias de César na Gália. Lhe deram a glória militar e a riqueza que lhe almejar em 59 a.C. Mas a dúvida era se teria permissão de assumir uma posição de importância na vida pública em Roma. Ele sabia que tinha feito muitos inimigos implacáveis durante sua turbulenta carreira e esperava ser processado ninguém menos que Catão, que desejara entregá-lo aos germáinicos. O fato de ser inocente ou culpado tinha pouca relevância em determinar o resultado dos julgamentos políticos romanos. E, volta do outono de 50 a.C., ele não sabia com quantos amigos poderia contar no Senado. Crasso tinha sido assassinado pelos partos em 53 a.C., ao invadir suas terras numa guerra desnecessária, inspirada em grande parte pelo desejo de rivalizar as realizações militares dos dois outros membros do triunvirato. Júlia tinha morrido ao dar à luz no ano anterior, rompendo o mais íntimo laço entre César e Pompeu. Embora fosse um casamento ditado pela conveniência política, ao que tudo indica, a união foi genuinamente feliz para ambas as partes. Pompeu parecia ter sempre desejado o relacionamento e respondia bem à devoção. Fosse da esposa, fosse de um exército. Apesar de não ter querido uma província depois do seu segundo termo como cônsul, exercido com crasso em 55, Pompeu amelhará enorme poder quando diversos distúrbios politicamente motivados causaram o caos em Roma, levando a sua nomeação como único cônsul em 52. Ele recebeu todas as províncias espanholas e suas guarnições para comandar durante cinco anos, mas teve permissão de permanecer em Roma e governar meio de legados. Tal caso é, de muitas formas, uma grande subversão do sistema republicano tradicional, maior, até, que qualquer uma das suas atividades anteriores. No mesmo ano, ele tomou outra esposa, jovem o bastante para ser sua filha, Cornélia, filha de Quinto Cecírio Públio Metelo Cepião, um crítico destacado de César. Os dois aliados pareciam estar se afastando um do outro. César anunciou que desejava ir diretamente do seu comando gauleso um segundo termo como cônsul, concorrendo à eleição em absentia, permanecendo na galha até que pudesse entrar em Roma para celebrar seu triunfo e tornar-se cônsul no mesmo dia, exatamente como o fizera Pompeu. Enquanto magistrado, teria isenção de ser processado e poderia, então, receber outra província e outro comando militar para conquistar glórias adicionais. Havia muita conversa sobre a necessidade de vingar a derrota de Crássio em Carras e os subsequentes ataques dos partos à Síria, e sentia-se que tanto César como Pompeu deveriam receber o controle dessa guerra. Entretanto, os oponentes mais acirrados de César estavam determinados a evitar que ele, assim, deixasse de ser processado e tomaram medidas para que tivesse de retornar como um cidadão comum. Contudo, a atitude de Pompeu permaneceu ambígua, esperava que seu antigo aliado, que em 59 era o mais novo dos membros do triunvirato, deveria simplesmente confiar na sua proteção. César não queria fazê-lo, em parte porque as ações prévias de Pompeu na defesa de seus amigos contra inimigos políticos foram um tanto ineficientes. Ele não fizera nada para evitar o exílio de Cícero em 58, embora tivesse contribuído para o seu retorno no ano seguinte. César também relutava em admitir que necessitava da assistência e proteção de outro senador. Para ele, suas vitórias na Gália lhe conferiram uma posição de influência tão elevada ou mesmo maior do que a de Pompeu. Este tinha sido a maior figura militar de Roma há 30 anos e não desejava aceitar como igual um homem cuja fama era tão recente. Pode ser também que ele temesse ser eclipsado caso César tivesse permissão de retomar a vida pública em Roma, pois mesmo ele, provavelmente, percebia que o jovem tinha muito mais talento político. Os frequentes pronunciamentos de César de que preferia ser o primeiro homem na menor aldeia do que o segundo em Roma, ou que era muito mais fácil cair do segundo para o último lugar na república do que do primeiro para o segundo, parecem ter deixado Pompeu em tranquilo. A política nos meses que levaram à guerra civil foi extremamente complexa, com diversas propostas sendo apresentadas, mas com nada sendo feito. Alguns pediam que César renunciasse ao seu comando e ao seu exército, outros faziam o mesmo com Pompeu, e, então, sugeriu-se que os dois homens abrissem mão das suas tropas, o que apenas produziu discussões sobre quem deveria fazê-lo primeiro. A hesitação de Pompeu em apoiar as demandas de César encorajou Catão e os outros oponentes no Senado a acreditarem que poderiam colocar um homem contra o outro. Pompeu era, com certeza, o menor dos males, uma vez que era um político menos hábil e poderia ser deposto no futuro com facilidade. Sua vez, ele, sem dúvida, considerava útil aparecer como o campeão dos melhores homens do Senado contra o homem que tentava escarnecer das leis da república. É difícil saber se as numerosas propostas de conciliação, feitas pelos partidários tanto de César como de Pompeu, foram mais do que meras tentativas de conquistar maior terreno moral na luta que agora os dois lados viam como inevitável. César acreditava que tinha de escolher entre abdicar do seu comando e enfrentar um processo jurídico e sua consequente morte política, ou travar uma guerra civil. Seus oponentes desejavam destruí-lo de um modo ou de outro, e, assim, começou uma guerra para proteger sua posição, ou dignitas, palavras sem equivalente em português que abrange o conceito que encerra para um aristocrata romano. Os lados rivais não tinham diferenças ideológicas significativas, tampouco suas ideologias eram desiguais. Em lugar disso, o que os movia era o orgulho pessoal, e, no caso de Catão e alguns outros senadores, uma profunda inimizade pessoal que mergulhou a República Romana em outra guerra civil, espalhando a devastação todo o Mediterrâneo e custando muitas dezenas de milhares de vidas. Nas primeiras horas de 11 de janeiro de 49 a.C., uma carruagem puxada a dois cavalos aproximou-se do pequeno rio Rubicão, que marcava a freionteira da província da Galia Cisalpina com a Itália. Seguindo alguma distância, havia 300 cavaleiros e, mais atrás, a Legio 13. De um lado da freionteira, César ainda detinha legalmente o Imperium e tinha o direito de comandar suas tropas, mas, logo que cruzasse o rio à frente de seus soldados, estaria violando a lei. Os comentários não dão atenção a esse momento, mas, outras fontes, as quais podem ter se baseado nos relatos de alguns dos oficiais que o acompanhavam, afirmam que César desceu da carruagem e hesitou durante um longo tempo. Finalmente, deu a perceber que chegar a uma conclusão e, empregando a expressão de jogadores o dado está lançado, continuou sua jornada atravessando o Rubicão. Desse modo começava a guerra civil, apesar de que, como um grupo de centuriões e legionários, a Paisana tinham cruzado para Itália e tomado a cidade mais próxima, Arimino, de alguma forma ela já havia começado. A campanha macedônica, 48 a.c., a pretensão dos dois lados de buscar um acordo negociado evitara que cada um dos líderes arregimentasse tropas. Nos meses anteriores, Pompeu havia declarado de modo jovial que tudo o que tinha a fazer era bater o pé no chão e as legiões brotariam do solo da Itália. Havia apenas duas legiões treinadas e experientes à sua disposição imediata, mas ambas tinham servido recentemente sob César na Galia e sua lealdade era um tanto questionável. Pompeu deixou a Roma em meados de janeiro, anunciando que a cidade não podia ser defendida, e ele e seus aliados começaram a formar um exército. Embora fizesse sentido em termos militares, a decisão colaborou para criar um clima de pânico entre senadores como Cícero, que era simpático, mas não devotado, à sua causa. César tinha apenas uma única legião e alguns poucos auxiliares, sem quaisquer outras unidades próximas, exceto os estacionados na Galia Transalpina, em decidiu lançar uma ofensiva imediata. Nas semanas seguintes, pequenas forças compostas tropas de César penetraram no coração da Itália. Tomando cidades e forçando a render-se quaisquer coortes de Pompeu que se opusessem a elas. Nesse estágio, o treinamento e a experiência, aliados à agressão e à extrema confiança, mostraram-se mais eficientes do que a vantagem numérica. Desde o começo, Pompeu foi prejudicado pela recusa de muitos dos seus aliados em seguir ordens. Vários senadores, cujo orgulho pesava mais do que sua capacidade, e cuja influência política exigia que recebessem cargos de responsabilidade, correram com audácia para enfrentar César com forças inadequadamente treinadas ou preparadas. Uma vitória seguiu-se a outra, conforme as tropas de César, agora reforçadas, mas ainda em desvantagem numérica, devastavam toda a península em apenas dois meses. Com a situação tornando-se cada vez mais crítica, pelo menos um senador sugeriu com acidez que talvez fosse a hora de Pompeu bater o pé. Não obstante, Pompeu não estava particularmente preocupado com o sucesso do seu antigo aliado, pois resolvera transferir a guerra para outro teatro. Ele concentrou todas as suas legiões recém-formadas em brindes e, depois de travar uma hábil ação de retaguarda, embarcou-as em navios e levou o exército através do Adriático até a Macedônia. César conquistou, naquele momento, o controle da Itália, mas sua vitória estava longe de ser completa, e a guerra continuaria. É difícil dizer quando Pompeu decidiu que a Itália não podia ser defendida e que era melhor levar suas forças para a Macedônia. Em é possível que já considerasse a ideia antes mesmo de César cruzar o Rubicão. Ele sabia que levava tempo treinar soldados e preparar um exército para a batalha, em especial quando iriam enfrentar legiões endurecidas anos de campanhas bem-sucedidas na Galha. O apoio que César tinha era limitado a alguns senadores mais jovens e com pouca reputação, enquanto a maior parte do Senado e das províncias favorecia ativamente Pompeu e seus aliados, ou, no mínimo, simpatizava com eles. Um encontro imediato tendia a favorecer César, mas uma guerra prolongada permitiria que os seus talentos de organizador e planejador pudessem ser empregados. deslocar seu exército para a Macedônia lhe daria acesso imediato aos enormes recursos das províncias orientais do Império. Era uma área em que praticamente cada comunidade e governante inclinavam-se a ele, como resultado da sua colonização da região na década de 60 a.C., e, logo, tropas, dinheiro e suprimentos inundaram seu acampamento. Uma grande esquadra de navios de guerra também foi reunida. Pompeu, então com 57 anos, demonstrou toda a energia da juventude ao reunir e treinar seus soldados, exibindo sua própria habilidade nas armas e como cavaleiro, ao unir seus homens nos exercícios militares. O restante do ano foi passado na criação de um exército grande e eficiente, forte o bastante para enfrentar César caso ele escolhesse atacar, mas o objetivo de longo prazo sempre foi o retorno à Itália. Como o próprio Pompeu observava com Freia Quência, Sula fez isso, que eu não deveria fazê-lo também. Em março de 49, César não estava em posição de ir atrás de seu inimigo. Muitas das suas legiões ainda não tinham chegado à Itália e, de qualquer modo, ele não possuía uma freota que as transportasse através do Adriático. Não fazer nada seria colaborar com Pompeu enquanto ele aumentava suas forças. Isso César resolveu ir para o oeste e atacar os exércitos de Pompeu nas províncias espanholas. Tais forças consistiam em sete legiões, todas apropriadamente equipadas e treinadas, contando, também, com muitos auxiliares espanhóis. Os comandantes rivais pareciam passar a guerra civil sonhando com pronunciamentos dramáticos, e César declarou que iria combater um exército sem general, antes de voltar para derrotar o general sem exército. A campanha durou de abril a agosto e culminou na rendição das legiões de Pompeu. César tinha deliberadamente escolhido evitar uma batalha campal para não haver a perda desnecessária de vidas romanas. Em lugar disso, executou manobras que o colocaram em vantagem sobre os oponentes, de modo a interromper seu abastecimento de água e obrigando-os a render-se. César, então, colocou em prática a tática de libertar os prisioneiros aristocratas, a qual estava usando desde o começo da guerra, permitindo que fossem onde quer que desejassem, enquanto desmobilizavam e recrutavam seus soldados. Foi um sucesso considerável e uma operação a qual demonstrou a determinação das suas tropas e sua própria habilidade tática. Contudo, embora Pompeu tivesse perdido algumas das suas melhores legiões, seus legados derrotados logo juntaram-se a ele. Ainda que fosse um reforço um tanto questionável, a campanha lhe deu um tempo precioso. A derrota total de uma expedição de início bem-sucedida à África, liderada a um dos subordinados de César, ajudou em parte a equilibrar suas perdas. Volta do final de 49, a posição de César ainda era extremamente precária, e notícias de que quatro das suas legiões tinham se amotinado em Placentia, no norte da Itália, foram especialmente desencorajadoras. Tais unidades, sobretudo a veterana Legio 9, que servira durante toda a campanha na Gália, reclamavam que muitos soldados já deveriam ter dado baixa há tempos e que nenhum deles tinha recebido o donativo de 500 denários homens que César lhes prometera na primavera. A reação do general foi severa ao dizer a seus homens que receberiam tudo quando a guerra fosse vencida e que ele nunca deixara de cumprir nenhuma de suas promessas. Ele, então, declarou que submeteria a Legio 9 à punição da Decimátio, mas que se deixaria ser persuadido pelos apelos dos oficiais e soldados para executar 12 dos 120 soldados tidos como líderes. O motim, como tantos outros que aconteceram ao longo da história, havia sido, em parte, produto de um período de inatividade, o qual permitira que um descontentamento menor fermentasse, mas era outro motivo pelo qual César não poderia se dar ao luxo de continuar na defensiva e esperar pelo retorno de Pompeu. Em 4 de janeiro de 48 a.C., César embarcou, na pequena freota de navios mercantes que conseguira reunir, 7 das 12 legiões que havia concentrado em Brindisi. Não é provável que qualquer uma dessas unidades tivesse mais do que a metade da sua força. No final do ano, a Legio 6 contaria com menos mil efetivos traço, de modo que sua força, provavelmente, tinha menos de 20 mil homens, com uma cavalaria auxiliar de 500, junto com suas tropas, e o número mínimo de servos e bagagem para equipar o máximo de tropas de combate. A pequena cavalaria refletia como era necessário um espaço muito maior para transportar cavalos, mais do que implicava a ênfase romana na infantaria pesada. Poucos navios de guerra acompanharam os transportes para protegê-los da grande freota de Pompeu, comandada Bíbulo, antigo colega consular de César em 59 a.C. e homem com uma meta pessoal a ser obtida. Contudo, a decisão de zarpar fora da estação normal de campanha surpreendeu o inimigo, e a sorte de César brilhou como de costume, de modo que ele pôde aportar sem enfrentar a oposição em Pai Leste, na costa de Épero. Bíbulo conseguiu capturar alguns dos navios vazios quando retornavam da viagem, e logo impôs um bloqueio que cortou o contato do exército de César com suas linhas de reforços e suprimentos. O problema mais crítico era o alimento, pois a estação, naquela é, janeiro, no calendário romano, caía no final do outono, implicava que ainda restavam alguns meses antes que quantidades significativas de alimento e forragem pudessem ser obtidas nas colheitas locais. O exército de César também estava em expressiva desvantagem numérica. Em pouco tempo, Pompeu foi capaz de concentrar nove legiões, cada qual com força próxima da total traço, apoiadas uma infantaria ligeira composta a 5 mil homens e uma cavalaria de 7 mil. Mais duas legiões estavam ao caminho da Síria para unirem-se a essas forças, comandada Cipião, sogro de Pompeu. Na noite seguinte à sua chegada, César marchou até Orico, cidade onde Pompeu conservava parte dos seus depósitos de suprimentos, forçando-a a render-se. Apesar de um comboio de navios de grãos de Pompeu ter conseguido fugir com sua carga, ou destruí-la, a cidade ainda era uma conquista importante. Ainda mais valiosa era a cidade maior de Apolônia, que se rendeu logo depois. Esses sucessos compeliram César a lançar um ataque imediato a maior de todos os depósitos de suprimentos de Pompeu, no grande porto comercial de Diráquio. Os batedores de Pompeu reportaram a marcha do inimigo, dando início a uma corrida que lhe venceu pouco. César não era forte o bastante para arriscar-se numa batalha e retirou-se para proteger Apolônia e Orico. Conforme as semanas passavam, ele ficou ainda mais desesperado receber os reforços do Marco Antônio, que tinham ficado com o resto das suas tropas em brindes. Diversas tentativas de cruzar o Adriático foram prejudicadas, e, segundo a maior parte das nossas fontes, César ficou tão desesperado que se convenceu de que apenas a sua presença seria capaz de apressar o embarque. Zarpando num pequeno barco com mau tempo e dizendo com jovialidade ao nervoso capitão que não temesse, pois levava César e a boa sorte de César, ele lhes ordenou que mantivessem o rumo apesar da tempestade. Entretanto, no fim das contas, até tal determinação teve de ceder aos elementos, e ele foi forçado a retornar ao litoral. Esses meses marcaram um período de desespero, com as expedições que buscavam alimentos, tendo de ir para cada vez mais longe. Pompeu estava satisfeito em deixar que a fome fizesse o trabalho ele, em especial porque mesmo seu bem preparado exército operava com dificuldade naquela estação. Não foi antes de 10 de abril que Antônio conseguiu levar o restante do exército, quatro legiões e oitocentos cavaleiros, até a Grécia, tendo sido extremamente afortunado ao conseguir realizar a operação com apenas poucas perdas diante da freota inimiga. Pompeu respondeu muito lentamente para evitar que as duas partes do exército de César se unissem. César tinha agora 11 legiões, cada qual, provavelmente, menor em tamanho do que as do inimigo, mas mais experiente. No entanto, ele ainda estava em grande desvantagem numérica em termos de cavalaria e tropas ligeiras. Certamente não foi fácil alimentar a força que chegava com seus magros recursos, pois não conseguiu obter quantidades substanciais de alimentos do outro lado do mar, da Itália, e a primavera demoraria ainda algumas semanas para chegar. Uma vez mais, ficar na defensiva traria benefícios ao inimigo, e César decidiu atacar de Háquio. Ele conseguiu marchar mais rapidamente do que Pompeu e ficar entre seu exército e a cidade, mas não pôde tomar de Háquio. O exército de Pompeu fortificou um acampamento numa colina chamada Petra, que dominava uma baía formando uma enseada natural. Desse modo, foi capaz de trazer alimentos suficientes para seus homens, enquanto o exército de César, acampado no terreno elevado no interior ao norte, seguia sem provisões, a fim de deixar suas patrulhas e grupos forrageadores realizarem seus trabalhos sem serem atacados pela cavalaria inimiga. César ordenou a construção de uma linha de fortificações que seguia o relevo das colinas em frente à posição de Pompeu. Ele logo decidiu estender a linha com o objetivo de envolver completamente o inimigo, fazendo um cerco eficiente ao redor do exército maior. Para evitar isso, Pompeu ordenou a seus legionários que construíssem uma linha de fortificações em frente às de César, e várias escaramuças foram travadas enquanto os dois lados lutavam para controlar posições-chave. Os homens de César apressaram-se para estender a muralha e a trincheira de forma que chegassem ao mar, enquanto os soldados de Pompeu buscavam construir sua própria linha tentando impedir a conclusão das obras do inimigo. Pompeu tinha vantagem numérica e uma distância menor a cobrir traço cerca de 24 quilômetros, contra mais de 27 de César traço, uma vez que estava mais perto da costa. O uso de linhas de fortificação para cercar total ou parcialmente um inimigo, restringindo os seus movimentos e o acesso a suprimentos, tinha sido usado pelos exércitos romanos no passado, notadamente Crasso contra Espartaco, Pompeu contra Mitridates e César contra Vercingetórix. Os grandes projetos, marca das legiões profissionais, eram outro reflexo de sua habilidade de engenharia e tenacidade. De muitas maneiras, também era uma extensão dos dias ou semanas das tradicionais tentativas de manobrar entre dois exércitos antes de uma batalha. As vantagens defensivas oferecidas pelos trabalhos de campo não deveriam tirar atenção, nessas ocasiões, de seu uso altamente agressivo para restringir as atividades do inimigo, forçando seu comandante a lutar contra sua vontade, a se retirar, ou, nos casos mais extremos, a observar a lenta destruição do seu exército pela fome. Os dois exércitos tinham problemas de suprimentos, enquanto labutavam para estender as linhas de fortificação para o sul em direção ao mar. Vezes, os homens de César alimentavam-se quase que exclusivamente de carne, em lugar da ração balanceada de grãos, legumes e carne que era normalmente distribuída, a afirmação de que as legiões eram vegetarianas e consumiam pouco ou nenhuma carne e um mito, baseado numa leitura errônea desta e de outra passagem dos textos de César. Alguns soldados procuravam uma planta chamada charax, cujas raízes podiam ser transformadas num substituto do pão de sabor desagradável, mas comestível. Ao ver uma dessas plantas, Pompeu teria dito que estava lutando contra animais e não contra homens. O moral não parece ter sido abalado, e muitos dos veteranos recordaram-se de privações semelhantes que passaram em Evarico. O exército de Pompeu sofreu mais com a falta de água do que com a de alimentos, pois os principais regatos que corriam em direção às suas posições haviam sido represados pelos homens de César. Poços foram cavados, mas não ofereceram solução completa para o problema. Além de soldados, seu exército tinha um número muito grande de montarias e animais de carga. Os primeiros receberam a prioridade depois dos homens, e as mulas e os cavalos do comboio logo começaram a morrer ou tiveram de ser abatidos em quantidades consideráveis. Doenças, possivelmente o tifo, também começaram a se espalhar entre os soldados. O ritmo da luta aumentou quando os homens de César fizeram um último esforço inútil para completar o cerco ao inimigo. Antônio liderou a Legio IX para tomar uma colina vital, mas foi rechaçado pelo contra-ataque de Pompeu Trácio embora tenha conseguido retirar-se com perdas mínimas. Pompeu, então, lançou uma série de ataques contra os fortes em um setor das linhas de César. Houve algum progresso inicial. Em a resistência extremamente obstinada ganhou tempo e possibilitou a chegada das reservas, que ajudaram a repelir o inimigo. As tropas de ataque de Pompeu foram apoiadas um número muito grande de arqueiros e fundeiros, que lançaram uma barragem de projéteis contra os baluartes. Em um dos fortes, a maioria dos homens da guarnição de três coortes foi ferida, e quatro de seis centuriões de uma coorte perderam um dos olhos. O escudo de um centurião chamado Seva foi encontrado, mais tarde, com marcas de 120 projéteis, e ele também foi ferido num olho, fingindo que se rendia, esperou até que dois legionários de Pompeu alcançassem, para, de repente, decepar o braço de um deles e matar o outro. De algum modo, a posição foi mantida, e, no final do dia, os atacantes fugiam em desordem. Ao que parece, muitos dos oficiais de César acreditaram que podiam vencer a guerra se aproveitassem essa vantagem, saindo do forte e atacando. Mas o legado de César, Sula, decidiu em contrário, sentindo que não era tarefa de um subordinado tomar tal resolução crítica. César, que estava num setor diferente da linha de defesa, concordou totalmente com essa atitude. Os heroicos defensores do forte foram regiamente recompensados com pagamento extra, algumas promoções e, o que na ocasião pode ter trazido maior satisfação, rações extras para todos. A deserção para o lado de Pompeu de dois nobres gauleses, juntamente com seus guerreiros, deu à comandante informações que o levaram a promover um novo ataque no setor indicado como um ponto freaco das linhas inimigas. Dessa vez, a coluna principal de legionários que avançou a partir das linhas de Pompeu foi apoiada a uma força de infantaria ligeira, transportada a mar e colocada atrás das posições de César. Seu alvo era a sessão ainda não terminada das fortificações, e, uma vez mais, o assalto fez algum progresso antes de ser rechaçado. Quando César e Antônio comandavam reservas até o setor ameaçado, o inimigo começou a sucumbir e foi derrotado. Dessa vez, o comandante estava presente para ordenar o contra-ataque, cujo alvo foi um acampamento originalmente construído pela sua legio 9, mas que tinha sido abandonado e agora era ocupado pelo inimigo. Escondidos numa área florestada, os legionários de César puderam aproximar-se sem ser vistos e invadiram a posição, num repentino ataque devastador. Não obstante, conforme os soldados de Pompeu descobriram, o sucesso desse ataque, como quase sempre acontecia, levou rapidamente à desordem e à confusão. Uma coluna dos homens de César perdeu-se, confundindo uma muralha que conduzia a outra direção com parte do baluarte do acampamento, e a seguiu. Então foi a vez de Pompeu enviar apressadamente todas as reservas disponíveis àquela área e derrotar os atacantes. O pânico se alastrou a partir das unidades mais avançadas e chegou até o núcleo das 33 coortes que César tinha empregado no ataque. O próprio César estava no local e tentou impedir o tumulto, agarrando os porta-estandartes enquanto fugiam. Segurar um estandarte ou seu carregador, além de tentar persuadir os soldados que batiam em retirada a reunir-se ao redor desse símbolo do orgulho e da identidade de sua unidade, era um gesto comum de um comandante romano que enfrentava tal situação. Sula fez isso uma vez com sucesso a combater o exército de Mitridates, na Grécia. Dois anos depois, durante a campanha africana, César agarrou um dos seus porta-estandartes e virou o homem para um outro lado, dizendo, veja, é lá que está o inimigo. Daquela vez, em sua presença não foi capaz de influenciar seus soldados. Pelo menos um homem deixou o estandarte nas mãos do seu comandante e continuou a correr. Outros relatos, embora ausentes dos comentários, afirmam até que um dos homens em fuga tentou atingir César com a ponta pesada de ferro do seu signum e só foi detido quando a guarda pessoal do general dissepou seu braço. As baixas dessa ação foram muito pesadas, somando 960 homens e 32 tribunos ou centuriões mortos e outros capturados. Pompeu não aproveitou essa vantagem, o que levou César a declarar que o inimigo teria vencido a batalha de hoje, caso fossem comandados um vencedor. Contudo, a velocidade com a qual o sucesso inicial degenerou em derrota para ambos os lados leva a crer que Pompeu estava certo. Linhas de fortificação defendidas com firmeza e apoiadas de perto fortes reservas eram muito difíceis de ser capturadas, mesmo outro exército romano. O terreno de relevo acidentado, dividido ainda mais pelas muralhas e trincheiras, dificultava que o comandante controlasse qualquer ataque, introduzindo, desse modo, um alto nível de acaso no resultado de qualquer combate. Pompeu tinha conquistado uma vitória e, como no começo da campanha, o tempo estava ao seu lado. Não havia vantagem real em buscar uma decisão rápida. Os soldados capturados pelas suas forças foram executados, embora até o próprio César tenha dito que essa ação não foi ordenada a Pompeu, apesar de ele não ter se oposto a ela. Foi o seu velho legado Labiano que fez um discurso contra os prisioneiros e, então, os executou. Labiano tinha mudado de lado no começo da campanha italiana. Fosse estar insatisfeito com as recompensas e elogios que recebera de seu comandante, um velho aliado de Pompeu, fosse pura convicção política. César ordenara que sua bagagem pessoal lhe fosse enviada, mas, embora em público tratasse a deserção como algo de pouca monta, foi um grande golpe que o privou de seu comandante mais capaz. Labiano aparece como uma figura muito mais brutal em a Guerra Civil que em a Guerra Gálica, sendo em especial odiado pelos oficiais que escreveram livros complementando os relatos de César. No dia seguinte, do mesmo modo que fizeram em Jergóvia, César reuniu seus soldados e tentou restaurar o moral da tropa. Diversos porta-estandartes foram rebaixados publicamente e covardia. César não fez esforço algum para oferecer batalha ao inimigo como fizera na Galia, julgando provavelmente que seria muito arriscado caso o inimigo aceitasse. Agora ficava claro que ele não tinha perspectiva de bloquear Pompeu até que ele se submetesse. Assim resolveu deixar o local e marchar até a Grécia Central para recuperar a confiança e a saúde do seu exército. Enviando os feridos e doentes na frente, mandou o comboio de bagagens deixar o acampamento à noite e, então, seguiu com o exército principal. Alguns poucos homens da cavalaria de Pompeu perceberam a retirada a tempo de atacar a retaguarda, mas foram logo repelidos. A cavalaria numericamente inferior de César era apoiada de perto uma coorte de 400 legionários especialmente escolhidos, que marchavam prontos para a batalha, não estando, isso, sobrecarregados com bagagem. César tinha se afastado com a habilidade do contato próximo com o inimigo, o que nunca foi uma operação fácil. Mas isso e o seu tom confiante nos comentários não devem esconder o fato de que sofrerá uma séria derrota. Era a da colheita e, conforme as tropas de César marchavam uma terra que não havia sido devastada a exércitos em campanha, puderam colher grãos em quantidade suficiente para satisfazer suas necessidades. Para algumas comunidades gregas, as legiões de César pareciam uma força derrotada, e elas relutaram em lhes oferecer auxílio, uma vez que poderia lhes custar a antipatia dos vitoriosos. Depois que Gonfoi fechou os portões aos seus oficiais e recusou-os a lhe fornecer alimentos, César invadiu a cidade e a saqueou. De acordo com algumas das nossas fontes, o progresso do exército no dia seguinte pareceu mais uma festa de bêbados que uma marcha disciplinada. Após essa lição brutal, a maior parte das cidades não ousou se recusar a atender pedido algum de César. Pompeu o seguiu, mas manteve distância aparentemente e desejava continuar com sua estratégia de desgastar o inimigo privando de suprimentos. Muitos dos senadores eminentes no seu acampamento foram críticos e exigiram que ele concluísse a guerra com rapidez, derrotando César em batalha. César, que obviamente não é uma fonte imparcial, afirmou que eles já estavam discutindo entre si sobre quem receberia os cargos e as honras dos que o apoiavam naquele momento. A pressão sobre Pompeu era considerável, mas não está, de modo algum. Claro se foi isso que finalmente o persuadiu a procurar batalha. Corria o mês de agosto, e tanto a estação quanto a liberdade de movimento melhoraram bastante a situação de César com relação a suprimentos. Os exércitos de Pompeu tinham uma superioridade marcante na infantaria e ainda maior na cavalaria, o que tornava a luta, especialmente se fosse travada em terreno aberto, uma perspectiva atraente. No começo do mês, os exércitos rivais estavam próximos a farçá-lo e passaram vários dias realizando as tradicionais manobras e oferecendo batalha. Na manhã de 9 de agosto de 48 a.C., César estava prestes a marchar a um novo local, onde ergueria seu acampamento, pois seus homens tinham exaurido a forragem disponível na posição em que estavam traço, quando chegou a notícia de que o exército de Pompeu estava uma vez mais oferecendo batalha. Pela primeira vez, eles tinham avançado para além do terreno elevado em frente ao acampamento inimigo e entraram em formação na planície ao longo do rio Enipeu. Era um sinal de determinação arriscar uma ação propícia a César. Dando ordens para que seus homens depusessem as bagagens e se preparassem para a batalha, ele levou suas tropas para enfrentar o inimigo. César tinha 22 mil legionários, divididos em cerca de 80 coortes, 7 delas deixadas para guardar o acampamento traço. E uma cavalaria de mil soldados. Estacionando seu flanco esquerdo no rio, ele mandou que as legiões entrassem em formação no usual triplex asses. Sua melhor unidade, a veterana Legio X, assumiu o lugar de honra à direita da linha, flanqueada toda a cavalaria e apoiada a parte da infantaria ligeira. A esquerda, posicionou uma unidade composta pela Legio VIII e pela Legio IX, ambas muito desfalcadas, pois a última, em particular, tinha sofreído demasiadamente em diráquio. Dividindo a linha em três setores, César colocou Marco Antônio no comando das forças à esquerda, Cneudo Misso Calvino no centro e Públio sul à direita. O comandante ficou, desse modo, livre para ir a qualquer seção da frente de batalha, mas iria, de fato, controlar a luta a partir da ala direita, passando a maior parte do seu tempo com a sua favorita Legio X. Do outro lado da planície, as onze Legiões de Pompeu também entraram em formação em três linhas. Somavam juntas quarenta e cinco mil homens, e cada uma das suas coortes tinha dez fileiras de profundidade. As unidades de César, quase da metade desse tamanho, tinham provavelmente apenas quatro ou cinco fileiras. As melhores Legiões foram estacionadas nos flancos e no centro, e a linha inteira foi dividida em três comandos, com Lúcio Domício e Nobarbo à esquerda, o sogro de Pompeu, Cipião, no centro e Lúcio a freia no à direita. Pompeu uniu-se a Nobarbo e as tropas imediatamente opostas a César. De acordo com o freio antino, seiscentos cavaleiros foram postados no flanco direito próximo ao rio. Os seis vírgula quatro mil cavaleiros restantes, ou, em outras fontes, toda a força montada, foram concentrados esquerda, com grandes números de fundeiros, arqueiros e outras unidades de infantaria como apoio. Sob o comando de Labieno, era essa a força que deveria realizar o ataque principal e decisivo, conforme Pompeu esperava, derrotando a cavalaria de César, que estava em desvantagem numérica, e então voltando-se contra as Legiões no flanco e na retaguarda. O plano não era sutil, uma vez que a concentração de tantos milhares de cavaleiros numa seção da planície não podia ser ocultada, mas isso não significava que seria fácil para César reagir. Sua resposta foi enviar uma coorte da terceira linha de cada legião e estacioná-la como quarta linha atrás da sua cavalaria, possivelmente escalonada atrás à direita. Os cavaleiros de César devem ter evitado que o inimigo observasse essa manobra. Os dois exércitos estavam confiantes. Foram passadas senhas dos dois lados para reduzir a inevitável confusão que surgia quando lutavam oponentes com os mesmos uniformes e falando a mesma língua. Os homens de César usaram Vênus que traz a vitória, em referência à sua ancestral divina, enquanto os soldados de Pompeu escolheram Hércules, o Invencível. Numa cena semelhante àquelas que moldariam a lenda napoleônica, um antigo centurião da Legio X, que agora servia como comandante de uma unidade AOC de 120 veteranos, gritou para César, Hoje eu conquistarei sua gratidão, vivendo ou morrendo. Esse homem, Caio Crastino, estava na linha de frente, que abriu a batalha ao avançar em direção ao exército de Pompeu. Este não se moveu. Era uma tática incomum, pois a infantaria romana normalmente avançava de encontro aos soldados inimigos a pé. Mesmo os homens de Mário em Águas Sextas e os de César quando enfrentavam os Euvéssios, embora tenham esperado o inimigo se cansar ao atacar colina acima, tinham no último minuto arremessado seus pila e, então, atacado imediatamente quando o inimigo estava a 10 ou 15 passos. César diz que a ordem para permanecer imóveis foi dada a Caio Triário, que persuadirá Pompeu de que, assim, evitaria que as coortes entrassem em desordem e lhes permitiria conseguir a melhor proteção possível com seus escudos contra os projéteis inimigos. A crença em que suas formações se romperiam caso se movessem pode ter sido um reflexo da inferioridade patente dos legionários de Pompeu em comparação aos homens de César. Outro lado, Pompeu pode simplesmente ter desejado trazer a infantaria de César o mais para frente possível, a fim de facilitar que sua cavalaria na ala esquerda envolvesse. Nos comentários, César é crítico quanto a essa decisão, argumentando que um avanço ajuda a encorajar os soldados e que a defesa passiva é prejudicial ao moral da tropa. Antes de as linhas de legionários colidirem, a cavalaria de Labiano atacou a de César, recheçando-a depois de breve luta. No processo, os cavaleiros de Pompeu saíram de formação. Era raro concentrar tantos cavaleiros numa frente tão estreita, e a maioria das unidades era inexperiente. Nem Labiano, nem seus oficiais subordinados tinham muita experiência em comandar e controlar tantas tropas montadas, e sua tarefa tornou-se ainda mais árdua devido às espessas nuvens de pó erguidas tantos cascos. Tais fatores, combinados com a tendência natural de tantos cavalos colocados juntos a excitar-se, parecem ter transformado a ala esquerda de Pompeu, que passou de linhas bem ordenadas de esquadrões individuais a uma única massa desajeitada. Antes que pudessem reunir-se e entrar de novo em formação, César ordenou a sua quarta linha que contra-atacasse. As coortes surgiram de repente em meio à poeira e confusão e avançaram rumo à multidão estacionada da cavalaria. Esses legionários receberam ordens de usar os pila como lanças. Em outras ocasiões, quando a infantaria romana tentou causar pânico na cavalaria inimiga, os soldados gritavam e batiam suas armas contra os escudos. Em uma das raras vezes em que a infantaria teve sucesso ao atacar a cavalaria em terreno aberto, os homens de Labiano começaram a ceder, transformando a confusão em derrota quando toda a massa de cavaleiros se dirigiu à retaguarda. Não sabemos se os cavaleiros de César tinham se reunido, nem se foram capazes de perseguir o inimigo, mas fica claro que a cavalaria de Pompeu não participou mais da batalha. O ataque principal de Pompeu havia fracassado, expondo o flanco esquerdo da sua infantaria pesada e mostrando ainda outro motivo pelo qual não teria sido prudente essas forças avançarem. As coortes de César tinham seguido e, da maneira usual, acelerado e corrido numa carga preparatória para lançar os seus pila quando estivessem a cerca de 30 ou 40 metros da linha inimiga. Quando os soldados de Pompeu foram impedidos de usar as táticas normais dos legionários e, finalmente, avançaram ao seu encontro. As tropas de César observaram e não desperdiçaram seus dados enquanto permaneciam fora de alcance. Durante um tempo, a linha inteira parou, os centuriões e seus subordinados refazendo a formação das fileiras que se dispersaram durante a carga abortada. A freieza dessa manobra quando o inimigo estava tão próximo é testemunha da qualidade, treinamento e experiência dos legionários de César e de seus oficiais. Então, depois dessa pausa, a linha avançou de novo. A cerca de 10 a 15 metros, os soldados arremessaram os pila e atacaram os homens, dando seu grito de guerra e desembanhando as espadas a seu favor. E, de certa forma, confirmando as táticas de seu líder, os soldados de Pompeu os receberam com firmeza e também lançaram seus pila. A luta foi encarniçada. As fileiras extras e a formação muito próxima das coortes de Pompeu as manteve no combate contra seus adversários mais experientes. Crastino foi morto um golpe de espada na boca tão forte que a ponta do gládio do seu oponente saiu pela nuca. As coortes da segunda linha de César, que sempre operavam em apoio próximo à primeira, logo entraram na luta. Algum tempo, nenhum dos lados conquistou vantagem marcante, até que a quarta linha de César voltou-se para atacar o flanco esquerdo de Pompeu. A linha de combate de Pompeu começou a ceder, e César deu o sinal para a terceira linha, menor em número do que o usual devido à criação da quarta linha, mas composta tropas descansadas, avançar e entrar em combate. A pressão foi tanta que as legiões de Pompeu cederam e fugiram. César afirma que 15 mil soldados inimigos foram mortos e 24 mil capturados, juntamente com nove águias legionárias e 180 signa. Ele teria dado ordens para que seus homens poupassem os conterrâneos sempre que possível, mas chacinassem auxiliares estrangeiros. Suas perdas somaram 200 soldados e 30 centuriões, proporção que reflete o estilo de liderança agressivo e, portanto, arriscado que se desejava das legiões. Pompeu parece pouco ter participado da batalha após o fracasso do ataque da sua cavalaria. César afirma que ele deixou o campo antes de a luta terminar, desesperando-se com sua derrota de modo indigno para um romano, e retornou ao seu acampamento. Quando viu que seu exército estava para ruir, retirou as insígnias de general e afastou-se a galope. Mesmo nos relatos favoráveis a Pompeu, não há traço do vigor que ele demonstrara nas primeiras campanhas que realizou. No que diz respeito aos comentários, ficou claro que o melhor homem, com certeza, o melhor romano, tinha vencido. Encontrando-se com a esposa, Pompeu fugiu para o Egito, onde foi assassinado pelos cortesãos do rei Ptolomeu XII, que esperava receber favores do general vitorioso. O primeiro golpe foi, na verdade, desferido um centurião que servira sob Pompeu durante as campanhas orientais, mas que estava com uma das duas legiões estacionadas no Egito havia alguns anos, as quais agora, segundo acreditava-se, tinham se tornado nativas. Quando César chegou, em 2 de outubro de 48 a.C., foi presenteado com a cabeça de Pompeu, mas recusou-se a olhar para ela e deu ao seu antigo aliado um funeral com honras. Ele afirmou publicamente que lamentava não ter podido estender sua famosa clemência a seu oponente mais distinto. Isso, em, pode ter sido apenas para agradar a opinião pública, mas também é possível que ainda conservasse certa afeição e respeito pelo velho amigo. A ditadura e os idos de março César passou os seis meses seguintes no Egito, dando, desse modo, tempo para os soldados sobreviventes de Pompeu formarem um novo exército no norte da África. O longo atrás ou antes do seu retorno a Roma desconcertou muitos daqueles que, como Cícero, esperavam que a guerra civil tivesse terminado. Talvez César acreditasse que, sem Pompeu, a oposição a ele findasse, ou provavelmente teve, naquele momento, menos satisfação na sua vitória do que esperava. Ele foi envolvido na disputa dinástica entre o adolescente Ptolomeu e sua irmã de 21 anos, Cleópatra, esta, vivaz, inteligente, carismática e atraente. Embora não estritamente linda conforme os padrões do seu tempo, e bem educada tanto na cultura helenística como na antiga tradição egípcia, é famosa, supostamente ter sido levada aos quartéis de César escondida num tapete ou cobertor, que foi, então, desenrolado para revelar sua notável passageira. Os dois, que rivalizavam em perspicácia, em conhecimento e na enorme ambição, logo tornaram-se amantes, e a rainha egípcia causou impressão muito maior no promíscuo romano de meia-idade do que talvez qualquer uma das suas amantes, exceto, possivelmente, Servilha, a mãe de bruto e grande amor de César na juventude. César derrota o Ptolomeu, que morreu na confusão, e instalou Cleópatra no trono egípcio. Mesmo assim, ele não queria deixar o Egito, e disse que os amantes partiram no longo e luxuoso cruzeiro através do Nilo. Foi apenas quando chegaram mais notícias do Mediterrâneo que, finalmente, César viu-se forçado a interromper seu devaneio. Farnaces, o filho de Mitridates que se voltara contra o pai e receber a permissão de Roma para manter um reino muito reduzido, tinha invadido a província do Ponto e derrotado um exército romano. No final de maio de 47, César reuniu uma pequena força com as legiões imediatamente disponíveis e marchou contra ele. O exército do Ponto foi totalmente derrotado em Zela, em 2 de agosto, e a rapidez da sua vitória o levou a proferir o famoso comentário Vim, 6, vence. Não obstante, um momento a disputa pareceu não estar resolvida, quando Farnaces quebrou todas as regras do general Atudaia e atacou o exército de César enquanto este construiu o acampamento em terreno elevado. Atacar um inimigo numa posição forte conferiu a vantagem inicial da surpresa ao exército do Ponto, mas as legiões recuperaram-se rapidamente e destruíram o inimigo. Zombando de Pompeu, César comentou como um general que combatera oponentes friacos como aqueles tinha sido beneficiado pela boa sorte. Retornando para o oeste e para seus inimigos romanos, a forma como César conduziu o resto da guerra civil foi enérgica, impaciente e cada vez mais impredosa. Em dezembro de 47, ele comandou uma invasão mal preparada à África, que foi, em certos aspectos, até mais audaciosa do que a ida à Macedônia dois anos antes. Uma vez mais, seu talento para improvisação e sua recusa em duvidar de seu sucesso final, combinados com a grande qualidade dos oficiais e homens sob seu comando, permitiram que o exército de César sobrevivesse à sua friaqueza inicial até a chegada de reforços e a melhoria da situação relativa aos suprimentos. Em abril de 46, enfrentou o exército de Pompeu nos arredores da cidade de Tapso. O autor de A Guerra Africana dá a entender que César não tinha controle total sobre seu exército. César estava firme, resistindo ao entusiasmo e ansiedade, gritando que não aprovava um ataque imprudente segurando a linha, quando, de repente, na ala direita, um tubicém, sem ordens de César, mas encorajado pelos soldados, começou a soar seu instrumento. A ordem foi repetida a todas as coortes, e a linha começou a avançar contra o inimigo, apesar de os centuriões terem se colocado à frente tentando em vão deter os soldados e impedir que atacassem sem ordens do general. Quando César percebeu que era impossível segurar os soldados entusiasmados, pronunciou a palavra de ordem boa sorte e esporeou o cavalo em direção às fileiras freiontais do inimigo. Em outra tradição menos favorável, César precisou deixar o campo conta de um ataque epilético. Seja qual for a verdade desses relatos, as legiões de César conquistaram uma vitória rápida e decisiva. Ainda não foi o fim da guerra, hein? Já que o filho de Pompeu, que neupompeio, tomou o controle da Hispânia e precisou ser derrotado em Munda, em 45 a.C. César tinha vencido a guerra civil, espalhando devastação toda a Itália e províncias para defender sua própria honra, mas ainda era necessário ver se podia ou não conquistar a paz. Enquanto o ditador vitalício, deteve um poder igualado no passado à Penesula, qual chamou de analfabeto político ter se retirado da vida pública. As honras recebidas ele foram maiores do que as concedidas a qualquer outro indivíduo, e a escala dos projetos que planejou eram verdadeiramente surpreendentes. Durante toda a guerra civil, César exibiu sua clementia, perdoando oponentes capturados, em alguns casos mais de uma vez. Muitos temiam que isso fosse simplesmente um estratagema cínico, lembrando como Sula tinha, num primeiro momento, agido de modo conciliador até a vitória permitir que executasse sua brutal vingança. Os temores de que César faria o mesmo mostraram-se infundados, pois não havia proscrições, e o Senado recebeu o grande número dos seus antigos oponentes, alguns dos quais em cargos elevados. Contudo, se a ditadura não foi repressiva, também está claro que as eleições foram controladas de perto e que o Senado não tinha poder real nem independência. Corriam rumores de que César desejava tornar-se rei, título que ainda era tabu para os romanos, séculos depois da extinção da monarquia, e ser deificado. Às vezes, dizia-se que queria governar com Cleópatra como sua rainha e fundar uma nova dinastia. Os motivos dos conspiradores liderados Bruto e Cássio eram muitos e variados, mas tinham mais a ver com os temores relativos aos planos futuros de César do que com qualquer outra coisa que ele tivesse feito até então. As intenções do ditador não podem, agora, ser estabelecidas, pois as fontes desse período foram completamente obscurecidas pela propaganda dos que o apoiavam dos seus inimigos após a sua morte. É, exemplo, impossível saber se o garoto Cesarião era, de fato, o filho ilegítimo de César e Cleópatra. O próprio César não foi claro quanto aos seus objetivos finais, uma vez que seu plano imediato era voltar a realizar o que fazia melhor, comandar um exército em guerra. Quando foi esfaqueado até a morte, numa sessão do Senado em 15 de março de 44 a.C., tendo publicamente dispensado sua guarda pessoal algum tempo antes, ele estava prestes a partir em campanha contra os dácios e, então, levar a guerra até os partos. Estes, em particular, demandariam uma tarefa que inevitavelmente duraria muitos anos, e não sabemos o que ele esperava que acontecesse em Roma durante sua ausência. Com o assassino de César, Roma foi de novo arrastada a uma guerra civil. Numa última ironia, o cadáver do ditador caiu aos pés de uma estátua de Pompeu, pois o Senado estava, naquele dia, reunindo-se num templo ligado ao complexo teatral de Pompeu. Soldado e General, César, o líder nos últimos capítulos, abordamos generais, Mário, Sertório, Pompeu e César, traços quais, a certa altura da carreira, comandaram suas legiões contra outros exércitos romanos. Desde os primeiros dias da República, a política romana foi extremamente competitiva, mas só no século I a.C. as rixas entre senadores rivais transformaram-se em guerra civil. Parece extremamente duvidoso que Cipião africano tenha sonhado lutar contra o regime que o forçou a retirar-se prematuramente da vida pública. Se ele tivesse feito isso, é difícil imaginar que qualquer um dos seus antigos soldados, agora aposentados e estabelecidos em suas casas, quisesse usar a força em defesa de seu antigo comandante. As legiões eram recrutadas de todas as seções das classes proprietárias, todas as quais eram capazes de contribuir para a vida política da República ao votar nas Assembleias. Não obstante, em um século o relacionamento entre o exército, seus comandantes e a República havia se alterado, de modo que em 88 a.C. e em muitas outras ocasiões subsequentes os generais puderam comandar, como de fato fizeram, suas legiões contra outros exércitos romanos. A mudança foi profunda e relacionava-se à ascensão do exército profissional, no qual a maioria dos legionários era recrutada entre os mais pobres da sociedade. Para tais homens, o serviço militar não era um dever ao Estado que interrompia a sua vida normal, mas uma fonte de emprego e uma receita estável, embora pequena. Quando dispensados do exército, os proletários não tinham nada que voltar em termos de propriedade ou trabalho na vida civil. Diversos comandantes, como Mário, Sula, Pompeu e César, pressionaram, em alguns momentos, para que fossem estabelecidas colônias, que seriam povoadas seus soldados veteranos. Em todos os casos, a ideia foi tremendamente impopular, em grande parte porque nenhum senador desejava que um rival tivesse tantos cidadãos devedores a ele. O Senado como um todo também relutava em reconhecer que as legiões eram, agora, recrutadas entre os pobres e se recusava a se responsabilizar pelo seu bem-estar depois que fossem dispensados. Isso estimulou uma relação mais próxima entre o comandante e suas tropas, de forma que a lealdade dos legionários era dirigida a muito mais a pessoa do seu comandante do que a república, a qual lhes oferecia tão pouco. As legiões, com efeito, tornaram-se clientes, ou exércitos particulares de comandantes populares e poderosos. A visão tradicional de que as mudanças foram resultado da reforma de Mário é um tanto simplista e tem sido muito criticada, especialmente pelos estudiosos que acreditam que a evolução do exército foi gradual e que sob Mário não houve mudança repentina. Eles observam, exemplo, ser certamente falso que todo general romano do século I antes de Cristo era capaz de votar suas legiões contra seus rivais. Lúculo comandou seu exército durante anos de campanhas bem-sucedidas no Oriente, mas nunca conseguiu conquistar a feição de seus soldados, os quais recusaram seus apelos para resistir à sua substituição Pompeu. Em diversas ocasiões durante as guerras civis, generais impopulares foram desertados ou até linchados pelos seus próprios homens. Entretanto, se muitos generais do final da república, talvez a maioria, não podiam persuadir suas legiões a lutar contra outros romanos, alguns deles, e este é o ponto essencial, tanto puderam como fizeram, tal ação teria sido impossível nos velhos dias do exército de milícia onde é listamento compulsório, responsável conquistar o domínio de Roma no Mediterrâneo, e, embora talvez a intensidade e o jogo da competição política tivessem aumentado, a guerra civil só se tornou uma possibilidade com a nova natureza da legião. Isso é algo que os defensores da mudança gradual em detrimento da reforma militar repentina ainda não conseguiram explicar de modo adequado, apesar de, realmente, não haver motivo para que a primeira ideia não pudesse ter impacto tão poderoso quanto a última. Uma vez que os comandantes romanos construíram uma relação próxima com seus legionários, de forma que estes desejassem lutar contra outros romanos, é importante considerar como fizeram. Pompeu formou um exército às suas próprias custas e, em grande parte, às custas das propriedades da sua família, embora fosse jovem demais e não tivesse autoridade legal alguma. Poucos homens tinham riqueza para correr tal risco, mas muito do seu sucesso residia no seu carisma pessoal e na ligação tradicional da população com sua família. Em 88, Sula persuadiu seus homens a marchar contra Roma porque temiam que Mário levasse outras legiões à guerra lucrativa no Oriente. Contudo, apesar de ocasionalmente um homem ser capaz de conquistar o apoio dos soldados antes de os comandar numa campanha, um período comum e bem-sucedido de serviço ativo era o que, de fato, unia os legionários e os generais. Os homens de Pompeu e de Sula confirmaram sua lealdade desse modo, da mesma maneira que os dez anos que enfrentaram entre dificuldades e vitórias na Gália garantiram que nunca fosse levantada nenhuma questão sobre se o exército de César se recusara a segui-lo além do Rubicão. Normalmente, as campanhas longas e bem-sucedidas criavam um forte elo entre o general e os soldados, apesar de a experiência de lucro demonstrar que, vezes, não era esse o caso. Uma das principais razões da sua impopularidade era a crença de que ele era miserável na distribuição do espólio capturado do inimigo. Mário, Sula, Pompeu e César recompensavam regiamente seus homens, em especial os oficiais. A certa altura, possivelmente durante a Guerra Civil, César dobrou o pagamento de seus legionários para 225 denários ano. Nos comentários, César justifica repetidamente sua causa, quase sempre em passagens nas quais reconta os discursos que fez as suas tropas. Era uma forma de reforçar sua mensagem para seu público leitor. Mas apelos semelhantes também aparecem na maioria dos relatos que outros historiadores registraram sobre as guerras civis. Em grau maior ou menor, todos os soldados de um exército durante uma Guerra Civil provavelmente tinham algum conhecimento da natureza das suas causas. Os centuriões e os oficiais mais graduados, como os tribunos, certamente parecem haver apresentado interesse ativo nas políticas de Roma e precisavam ser persuadidos da justificativa e da legitimidade das ações dos seus comandantes. Os oficiais do exército, em especial os soldados rasos, sem dúvida tinham uma perspectiva diferente sobre as disputas políticas da classe senatorial. Mas isso não significa que suas preocupações e ideias sobre legitimidade não fossem defendidas com afinco. Ao que parece, com Frey e Kense foram oficiais do exército que iniciaram deserções em massa para o lado oposto ou o assassinato de um general. No início da Guerra Civil, cada um dos centuriões de César ofereceu-se formalmente para pagar e equipar um cavaleiro às suas próprias custas, identificando-se fortemente com sua causa. Mário é lembrado introduzir uma forma de disciplina menos rígida, a não ser quando estava em campanha. E, em algumas ocasiões, como em Gonfi, César deu licença a seus homens para comemorar do modo mais desregrado. Ele teria bravateado que os seus homens lutaram tão bem que era como se estivessem cheirando ao perfume. Nenhum dos dois comandantes negligenciava ofensas sérias, e ambos eram tidos como muito justos no tratamento dispensado aos transgressores, independentemente da sua patente. Vários oficiais foram humilhados publicamente e dispensados quando César julgava que não correspondiam aos seus padrões. Mário, Pompeu e César também se destacaram pelos rigorosos programas de treinamento que impuseram às suas tropas. Suetone nos diz que César nunca avisou antecipadamente sobre uma marcha ou uma batalha, mas sempre as mantinha prontas e preparadas para mover-se de repente sempre que decidia. Ele quase sempre as fazia marchar, mesmo quando não havia emergência, particularmente quando chovia ou durante festivais. E costumava avisar seus homens para observá-lo de perto e, então, saía repentinamente do acampamento a qualquer hora do dia ou da noite e realizava uma marcha especialmente longa e difícil, para cansar aqueles que seguia muito devagar. Como Sertório, ele equipou seus homens com armas e armaduras impressionantes, as bainhas das espadas decoradas com ouro e prata, esperando que se orgulhassem de si próprios e de sua aparência. Os legionários eram estimulados seu general ou oficiais graduados, os quais respondiam diretamente ao comandante, sempre observavam seu comportamento e iriam recompensar os corajosos e punir os covardes. Quando César se dirigia a seus homens, sempre os chamava de comilitones, ou camaradas. Na galha, ele mandou transportar lajes no comboio de bagagem, de forma que sua tenda sempre fosse pavimentada. Mas, apesar desse luxo e de outros, os quais em parte visavam a impressionar os chefes locais, ele buscava compartilhar os mesmos sofreimentos que seus homens. Sertório menciona como ele demonstrava incrível poder de resistência. Nas marchas, liderava seu exército, normalmente a pé, mas vezes a cavalo, sem proteção contra o sol ou a chuva, e podia viajar muito rápido numa carruagem leve, cobrindo grandes distâncias e levando um mínimo de bagagem. Atravessava nado rios que não podiam ser vadeados, ou flutuava até a outra margem usando peles infladas de animais, freia quentemente chegando a seu destino antes dos mensageiros que enviar à frente para anunciar sua chegada. Embora os comentários descrevam as ações heroicas individuais de muitos soldados, é muito raro que legionários comuns sejam mencionados pelo nome. Quase sempre, sua coragem é elogiada coletivamente e legiões específicas são louvadas. Já observamos o talento de César na manipulação do orgulho das unidades militares, como na ocasião em que anunciou que atacaria a área ao visto apenas com a legio 10, se o restante do exército estivesse temeroso. Depois de um incidente no qual parte da sua legião recebeu cavalos para que atuassem como guarda-costas de César, a unidade adotou o título informal de equestris, ou cavaleiros, e os soldados fizeram piada de que seriam promovidos à classe equestre pelo seu generoso comandante. Os soldados se identificavam muito com as suas legiões, em especial as melhores unidades, e a rivalidade para provar que eram superiores ao restante do exército era intensa e muito estimulada. A narrativa de César atenta em particular aos feitos dos seus centuriões. As vitórias são atribuídas, com frequência, em grande parte à sua coragem e ao exemplo inspirador, bem como as derrotas evitadas pelo seu heroísmo. O louvor que receberam nos seus relatos formais das campanhas era aliado a recompensas tangíveis e promoções dadas de imediato. Durante as campanhas na Galia, o exército de César mais do que dobrou em tamanho, criando diversas oportunidades de ascensão aos escalões mais elevados do centurionato. Pouco se sabe sobre as origens dos centuriões nesse período, e não é certo se a maioria era diretamente comissionada ou promovida, embora essa última ação nunca tivesse sido mencionada de modo explícito nos comentários. É possível que pertencessem, sobretudo, ao que poderíamos chamarem precisamente de classe média da sociedade romana, famílias que possuíam algumas propriedades e educação e que podem ter sido proeminentes nas pequenas comunidades italianas. Certamente, quando se tornavam centuriões, gozavam de condições de pagamento e serviço consideravelmente maiores que as dos legionários comuns. O potencial para promoções e recompensas também era grande. Seva, o centurião que se distinguiu ao defender um dos fortes em Dioháquio, foi promovido a patente de Primus Pilus e recebeu uma recompensa de 50 mil denários. Uma inscrição que data, provavelmente, da década de 30 a.C. faz referência a uma unidade de cavalaria auxiliar gaulesa conhecida como Alascaevai e parece muito possível que seja o mesmo homem. Alguns dos centuriões de César até entraram para o Senado em seu período como ditador. Os centuriões eram recompensados regiamente, mas eram vítimas de alto índice de mortalidade, uma vez que buscavam conquistar distinção. Segundo Apio, César ordenou a seus homens que procurassem com cuidado o corpo de Crastino entre os cadáveres da carnificina de Farsália e o enterrou em um túmulo distante da cova coletiva. Ele também teria condecorado o cadáver, o que, se for verdade, representaria um gesto poderoso, já que os romanos não conferiam normalmente medalhas póstumas. César elogiava e recompensava seus homens, compartilhava os perigos que enfrentavam em campanhos, treinava arduamente. As vitórias sucessivas, interrompidas apenas um punhado de derrotas, todas elas rapidamente vingadas, confirmaram a fé que os legionários tinham na sua habilidade como comandante. O próprio César sempre lembrava a todos que não era simplesmente um general com talento, mas também com sorte. Poucos comandantes na história obtiveram tanta devoção de seus soldados. Ocasionalmente, a relação se desviava da obediência absoluta retratada nos comentários, como aconteceu durante a Guerra Civil, quando houve dois grandes motins. No final de 49 a.C., a Legio 10 protestou porque muitos homens não estavam sendo pagos nem dispensados, mas rapidamente cederam quando seu general chegou e os repreendeu pela ingratidão e falta de confiança. César encenou uma atuação tão repleta de fúria, anunciando que puniria a legião com a da Decimátio, que os soldados ficaram quase aliviados quando ele, fim, ordenou a execução de apenas doze líderes do motim. A sua reação quando grande parte do exército, inclusive sua amada Legio 10, se amotinou antes da campanha africana foi ainda mais avassaladora. Uma vez mais, a causa foi, provavelmente, a inatividade e a ausência de objetivo quando César estava no Egito, fazendo emergir antigos descontentamentos. Salustio, o futuro historiador e, na ocasião, um dos oficiais de César, escapou pouco de ser linchado quando os soldados amotinados exigiram raivosamente os pagamentos atrasados e as recompensas. Então, seu comandante chegou de repente e apareceu no tribunal. O convite para que comunicassem suas queixas chocou as tropas reunidas, silenciando-as, até que algumas vozes sergueram afirmando que desejavam ser dispensados do serviço. César, que estava para iniciar uma grande campanha e, portanto, obviamente precisava muito das tropas, replicou, sem qualquer emoção visível, que os homens estavam dispensados e que venceria a guerra com outras tropas, mas ainda daria a eles tudo o que prometera depois de conquistar a vitória. Não parece ter havido desejo real algum da parte de César de desmobilizar suas tropas, e a disposição dos legionários mudou da hostilidade para a mágoa e a vergonha, pois seu antigo general não parecia valorizar seus serviços. César não disse mais nada, até que alguns dos seus oficiais de alta patente e traço muito possivelmente instruídos para esse papel antes do início do confreonto traço imploraram em voz alta que lhe perdoasse os homens que passaram tantos sofreimentos sob seu comando e desculpasse algumas poucas palavras precipitadas. As esperanças de que lhe pudesse compadecer-se foram freustradas quando falou de novo, dirigindo-se às tropas como civis em vez do seu tratamento habitual. Camaradas, os amotinados começaram a gritar que estavam arrependidos e a implorar pela permissão de voltar ao seu serviço. Quando César se virou para deixar a plataforma, os gritos ainda mais altos, e os legionários pediram que ele punisse os que provocaram o tumulto e levasse o restante para sua campanha na África. O general fez um teatro de indecisão, deixando os homens cada vez mais desesperados, até finalmente anunciar que levaria a todos à campanha, exceto a Legio X, cuja ingratidão após seus repetidos favores não podia ser desculpada. Os homens dessa unidade chegaram ao ponto de implorar que os condenasse à da decimação, mas levasse a legião para a guerra. No final, ele decidiu que a profusão de emoções era tão forte que seria desnecessário tomar medidas adicionais. A Legio X lutou com distinção em Tapsu e teve papel importante ao romper as linhas inimigas e imunda. Depois do assassino de César, os remanescentes de sua unidade veterana continuaram leais à sua memória e lutaram durante anos com grande eficiência ao lado do seu filho adotivo Otaviano. César sabia como jogar com as emoções dos seus comandados, mais do que tudo com o orgulho que nutriam suas unidades e com a sua própria condição de soldados bons e corajosos. O sucesso na vida pública exigia que todos os senadores romanos desenvolvessem a habilidade de lidar com as pessoas e conquistá-las, fossem indivíduos, fossem multidões, tanto no fórum como num acampamento militar. César desenvolveu, meio de instinto e experiência, a aptidão de conquistar e inspirar os soldados a um grau que nenhum outro grande comandante de Roma conseguiu alcançar, com a possível exceção de Pompeu. Capítulo 10 Um Príncipe Imperial Germânico além do reno Claudius Germânicos, César Germânico recebeu também suas instruções, tendo sob seu comando absorvido minuciosamente a essência do conhecimento militar, que mais tarde, ao retornar para casa depois da conquista da Germânia, agradeceu-lhe muito. Quantas recompensas ele lhe concedeu apesar da sua pouca idade, de modo que o esplendor do seu triunfo se igualasse aos seus grandes feitos? Os conspiradores que assassinaram Júlio César não parecem ter tido uma ideia muito clara do que se deveria fazer em seguida e podem ter esperado que, com o ditador morto, a vida pública fosse simplesmente retornar ao normal. Em poucos meses, uma nova guerra civil irrompeu, quando Marco Antônio reuniu muitas das legiões de César para vingar a sua morte. Há algum tempo, o Senado, que simpatizava demasiadamente com os conspiradores, tentou usar o filho adotivo de César, Caio Júlio César Otaviano, mais citado pelos historiadores como Otaviano Traço, no papel de figura destinada a enfraquecer o controle de Antônio sobre as legiões veteranas. Otaviano tinha apenas 19 anos e parecia ser de pouca valia, a não ser pelo seu famoso nome. Cícero teria dito que o Senado deveria louvar o jovem, recompensá-lo e, então, descartá-lo logo que tivesse cumprido o seu propósito. Entre mentes, foi-lhe concedido o imperium proconsular, oficializando seu comando sobre grande número de veteranos de César, inclusive a Legio X, que apoiava a sua causa. Percebendo a atitude do Senado para com ele ansioso combater os conspiradores, Otaviano escapou em 43 a.C., para unir-se Antônio e Marco Lépido. Juntos, formaram o segundo triunvirato, no qual, diferentemente da aliança entre Craço, Pompeu e César, cada homem recebeu o título, oficializado pela lei, de triunvir republicai constituindai. As palavras ecoam a posição de Sula enquanto ditador, bem como o comportamento dos triunvírios quando capturaram Roma e instituíram novas interdições, condenando a morte um número enorme de senadores e membros da Ordem Equestre. Cícero pagou o preço pelas suas filípicas, uma série de discursos vitriólicos que havia pronunciado e publicado para atacar Antônio. Este ordenou que sua cabeça e sua mão fossem pregadas na plataforma do orador no fórum. Em um ano, Bruto e Cássio tinham morrido suas próprias mãos, depois que seus exércitos foram derrotados nas duas batalhas de Filipos. Os triunvírios dividiram o controle das províncias, em, gradualmente, sua aliança deteriorou-se. Lépido foi colocado de lado de forma pacífica, mas a luta entre Antônio e Otaviano foi decidida à força na batalha naval de Axio, em 31 a.C. Antônio fugiu para o Egito, onde ele e Cleópatra, que fora sua amante mais de uma década e esposa durante um ano, se suicidaram. Depois de Axio, Otaviano comandou as maiores forças militares que já tinham sido controladas qualquer general romano, com nada menos do que 60 legiões comprometidas a ele pelo juramento de obedecer-lhe, um total que ele logo reduziria a 28 unidades permanentes. Com a morte de Antônio, não havia mais nenhum rival sério a ameaçar sua supremacia, e, com efeito, as batalhas, condenações e o suicídio fizeram muito no sentido de diminuir as fileiras dos membros mais poderosos do Senado. César foi assassinado porque seu poder era estrondoso. Seu filho adotivo sobreviveu porque criou um regime no qual o controle que exercia sobre os assuntos de Estado era velado. Otaviano traz o que mais tarde o receberia o nome de Augusto em votação no Senado, o que lhe ajudou a gradualmente se desassociar do seu passado brutal como triúvio. Não era nem ditador nem rei, mas princeps senatus, um título honorífico tradicional conferido ao senador de maior distinção. Conto desse título, o regime que ele criou é hoje conhecido como principado, ou, vezes, império, em oposição à república. Na realidade, imperadores com poder absoluto, Augusto e seus sucessores fingiram ser não mais do que o magistrado maior do Estado. Muitas das instituições tradicionais de Roma persistiram. Em poder real estava agora de maneira firme e revogável nas mãos dos príncepes. O Senado sobreviveu e prosperou, ganhando novas responsabilidades e marcas de distinção ao preço de perder sua independência. Os jovens aristocratas continuaram a buscar a carreira na vida pública, que lhes trazia mais obrigações militares e civis, mas as nomeações para todos os postos importantes eram, agora, feitas Augusto, em vez de conquistadas meio de eleições. A vida pública era cuidadosamente controlada, para evitar um regresso à guerra civil. O regime de Augusto não foi uma criação instantânea, e sim produto de um desenvolvimento gradual, de tentativa e alguns erros. Seu sucesso se deveu em grande parte à habilidade política de Augusto, ao profundo desejo de estabilidade após décadas de sublevação e também devido à longevidade do príncepes. Quando Augusto morreu, em 14 d.C., quase ninguém que estivesse vivo podia lembrar-se do tempo em que a república funcionara do modo tradicional. Augusto não era um grande comandante, e corriam rumores de que fugira do campo de batalha quando a sua ala do exército fora derrotada no primeiro confronto de Filipos. Forte o bastante para admitir suas próprias limitações, ele contava com muito poucos subordinados de confiança para controlar sua delegação às tropas. Sua atitude com relação aos soldados sob seu comando era muito mais rígido e formal do que a de César. Depois de Axio, ele nunca mais se dirigiu a seus soldados como camaradas, mas sempre como soldados e exigia uma disciplina rígida. Em diversas ocasiões, aplicou a da decimate aos coortes que entraram em pânico e fugiram. Seus oficiais arriscavam-se a enfrentar a humilhação pública caso falhassem no cumprimento das suas funções, e Suetônio nos diz que ele costumava ordenar aos centuriões que permanecessem em prontidão do lado de fora da sua tenda o dia inteiro, às vezes segurando um punhado de turfa. Normalmente eram instruídos a remover seu cinturão de armas, e, sem esse aparato, a bainha da longa túnica militar caía quase que à altura dos tornozelos, parecendo-se mais com um vestido feminino do que com um uniforme militar. Não obstante, juntamente com a punição, ele também condecorava e promovia os homens que tinham realizado serviços com distinção, embora não fossem gratificados com a típica liberdade característica dos comandantes da era da guerra civil. Ainda mais importante, Augusto garantiu que os soldados fossem pagos com a regularidade e os dispensava com terras ou com uma poupuda recompensa. Em 6 d.C., um tesouro especial, o aerário militar, foi estabelecido e mantido sob o controle direto do imperador para realizar tal intento. Augusto não queria repetir o erro do Senado de negligenciar as necessidades dos legionários, ao mesmo tempo encorajando-os a dar sua lealdade a generais carismáticos. Augusto promoveu a paz interna em Roma, feito o que foi sempre celebrado durante o seu principado. Seu regime baseou-se fortemente na glória obtida nas guerras contínuas e espetaculares contra oponentes estrangeiros. Sob seu primeiro imperador, Roma continuou a expandir-se com tanta intensidade como nas últimas décadas da República, e, volta de 14 d.C., já estava controlando quase todo o território que comporia o Império mais de quatro séculos. O rei Gestai, uma longa inscrição gravada do lado exterior do mausoléu de Augusto recontando suas realizações, listos diversos povos e reis derrotados pelo imperador. Em termos de estilo, o texto é idêntico aos monumentos erguidos generais vitoriosos durante muitas gerações. Mas, em termos puramente numéricos de inimigos derrotados, a lista eclipsa as vitórias até de Pompeu e César. De modo tipicamente romano, esses espetaculares sucessos militares justificaram a proeminência do imperador enquanto Pinceps, o maior servidor do Estado. A maioria dessas vitórias foram, na verdade, conquistadas seus legati. Em crédito principal era conferido normalmente ao Comandante Supremo. Augusto não tinha a intenção de ser rivalizadas pelos mortos e, menos ainda, pelos vivos. Em 29 a.C., quando Marco Licínio Crasso, neto do aliado de César, completou sua vitória sobre os Bastarnas matando seu rei em combate singular, não teve permissão de receber o direito de dedicar os poliopima devido a uma particularidade técnica legal. O próprio Augusto celebrou esse rito subsequentemente, mesmo apesar de não ter realizado o feito. Ninguém tinha permissão de conquistar glória pessoal o bastante a ponto de depreciar os feitos do Prínceps. Depois de 19 a.C., nenhum senador que não fosse parente de Augusto e de sua família recebeu o direito de celebrar um triunfo, apesar de os sucessos ainda serem, algumas vezes, recompensados com honras triunfais permitindo que o homem exibisse os símbolos da vitória sem, de fato, participar da procissão pela cidade. A não ser pela África, todas as províncias que continham uma guarnição de legionários eram controladas diretamente Augusto e governadas pelos seus legati, que recebiam o Imperium. Não só todas as legiões em serviço, exceto uma, estavam sob o comando direto dos seus representantes, mas, com o tempo, o comando de todas as guerras importantes foi dado apenas a membros da família do Imperador. Desde o começo da sua carreira, Otaviano confiou muito em seu grande amigo Marco Vipsânio Agripa para comandar suas tropas. Foi Agripa que controlou as freiotas que derrotaram Sexto Pompeu, o último filho sobrevivente de Pompeu, o Grande, em Nauloco, em 31 a.C., e Antônio Iáxio, em 31 a.C., membro de uma família obscura. Ele nunca ameaçou eclipsar o filho adotivo de César e cresceu com ele, casando-se com a filha de Augusto, Júlia. Até sua morte, em 12 a.C., Agripa foi frequentemente despachado para travar as guerras mais importantes do Império, tendo realizado campanhas na Espanha, na Gália, na Germânia, nos Balcãs e no Oriente com grande sucesso. Era, evidentemente, uma comandante muito capaz, em pouquíssimas fontes sobre suas campanhas sobreviveram, nenhuma das quais nos permite reconstruí-las em detalhes. Isso pode não ser inteiramente uma coincidência, pois seus maiores sucessos sempre foram atribuídos publicamente ao Imperador. Conforme os membros mais jovens da família estendida de Augusto atingiam a maturidade, a maioria recebeu com pouca idade responsabilidades importantes. Os mais bem-sucedidos em termos militares foram seus enteados Tibério e Idruso, que foram, ambos, colocados à frente de grandes exércitos quando contavam pouco mais de 20 anos. Os filhos do primeiro casamento da mulher do Imperador, Lívia, eram membros da antiga elite senatorial, pertencendo ao clã Patrício e Claudiano tanto pelo lado da mãe como pelo do pai. Poucas famílias eram tão distintas quanto os Claudianos, os quais eram extremamente orgulhosos, autoconfiantes e conscientes de seu valor. Como resultado, produziram alguns dos maiores heróis do Estado, bem como alguns dos seus mais odiados vilões. Druso era um herói nos moldes tradicionais, carismático e popular tanto entre suas tropas quanto diante dos cidadãos de Roma. Desesperado para conquistar os Poliopima, ele teria perseguido chefes germáinicos no campo de batalha com esperança de derrotá-los em combate singular. Houve um desânimo geral quando Druso morreu, em 9 a.C., devido a ferimentos causados quando caiu do cavalo, retornando de uma campanha na Germânia. Tibério não tinha o encanto do seu irmão mais novo nem, aparentemente, a habilidade de fazer os outros, em especial senadores, gostarem dele. Mesmo quando jovem, ele parece nunca ter adotado o estilo extravagante de liderança de Druso ou de Pompeu. Era considerado um disciplinador muito rígido, mesmo pelos padrões estabelecidos ao gosto, tendo reintroduzido alguns métodos arcaicos de punição. Numa ocasião, expulsou o legado que comandava uma legião porque ele havia mandado alguns dos seus soldados escoltarem um escravo numa expedição de caça em território hostil. Cetônio descreve como, em expedições do outro lado do Reno, ele ordenou que itens desnecessários não fossem transportados no comboio de bagagens, inspecionando pessoalmente a carga de cada carroça antes de o exército partir. Tendo negado luxos aos seus oficiais, ele também passava sem eles. Dormindo na terra exposta e muitas vezes até sem uma tenda. Ele era cuidadoso com a rotina, certificando-se de que todas as suas ordens fossem escritas e estando sempre disponível aos oficiais para explicar o que exigia deles. Velei o patérculo, que serviu sob seu comando como prefeito da cavalaria auxiliar e, mais tarde, como legado, conta que Tibério sempre cavalgava durante a marcha em vez de viajar numa carruagem e tomava sentado a refeição noturna, em vez de reclinado num divã à maneira romana comum. Apesar da rigidez que mantinha para si próprio e exigia dos outros, Tibério era solícito com o bem-estar de seus oficiais, colocando seu próprio cirurgião e seus servos à disposição de qualquer um que estivesse doente ou ferido e também lhes providenciando o transporte. Como líder, era duro, mas justo. Enquanto general, era cuidadoso e bem-sucedido e tinha o confiança dos soldados. Velei o escreveu depois que Tibério sucedera Augusto como imperador e, portanto, tinha grande tendência a abajular seu antigo comandante, mas podia, também apresentar um retrato fiel do respeito e até da afeição que o exército lhe dedicava. A descrição que ele faz da recepção quase estática do exército germânico quando Tibério chegou para assumir o comando em 4 d.C. Isto remete a algumas das inspeções de Napoleão. As palavras não podem descrever a reação dos soldados durante a reunião, suas lágrimas de alegria e de exultação ao saudá-lo, seu desejo desesperado de tocar sua mão e a incapacidade de conter gritos como, nós estamos realmente vendo o senhor, general? O senhor voltou mesmo a salvo para nós? E, em seguida, eu servi com o senhor, general, na Armênia, e eu em Récia. Eu fui condecorado pelo senhor na Vindelícia, eu também, na Panônia, e eu, na Germânia. A situação na freionteira do reino em 14 d.C. Augusto confiou em Tibério, da mesma forma que no passado confiar a gripa a praticamente todos os comandos mais importantes na segunda metade do seu principado, mas esperou longo tempo antes de indicá-lo como sucessor. Vários outros, quase sempre mais jovens, membros da família ligados a ele pelo sangue e não simplesmente pelo casamento, foram preferidos, em todos morreram prematuramente. Os rumores acusavam a esposa de Augusto, Lívia, a quem o imperador Calígula chamaria, mais tarde, Ulisses Turlatum, ou Ulisses de Vestido, em referência ao herói causador de intrigas no poema de Homero Traço, pelas mortes, a fim de assegurar que seu filho se tornasse o imperador seguinte. Hoje é impossível saber a veracidade dessa afirmação, mas a família imperial teve uma taxa de mortalidade excepcionalmente elevada, mesmo para os padrões da E. O que está claro é que, no final, Augusto adotou Tibério como filho e compartilhou o poder com ele durante os últimos dias da sua vida. Tibério tinha um filho de sangue, conhecido como Druso, o jovem, mas foi instruído a adotar o filho de seu falecido irmão, Germânico. O nome fora dado a Druso para honrar-lhe pelas suas vitórias sobre as tribos germáinicas e foi estendido a seus filhos depois de sua morte acidental. Germânico tinha seis anos de idade e nove antes de Cristo, mas seu nome mostrou-se singularmente apropriado, pois, como adulto, conquistou a fama em campanhas na Germânia. Sua mãe era Antônia, filha de Marco Antônio e Otávia, irmã de Augusto, a mesma Otávia cuja rejeição a favor de Cleópatra adicionar um elemento pessoal à guerra civil. Quando Júlio César invadiu a Gália, deixou claro que não pretendia ocupar o território a leste do Reno, mas controlou todas as terras a oeste. Os comentários enfatizam que o Reno era freionteiro entre os povos gauleses e os germânicos, mostrando que a sua pacificação da Gália fora completa. A recém-conquistada Gália, a antiga província romana da Gália transalpina e a própria Itália só estariam seguras se os germânicos, mais primitivos e selvagens do que os gauleses, fossem mantidos à distância além do Reno e impedidos de fazer como os símbolos e os teutões. Na verdade, César admite que a situação era um pouco mais complicada e que vários povos germânicos já tinham se estabelecido a oeste do rio. Arqueologia tem dificuldade em confirmar a distinção que César e outros autores antigos traçaram entre as tribos germânicas e as gaulesas com base na sua cultura material, padrão e estilo de colonização, metalurgia e, principalmente, cerâmica. Isso não significa necessariamente que não houvesse diferença entre esses povos, e sim que esse tipo de evidência não pode, no caso, nem confirmar nem negar tal afirmação. A análise linguística dos nomes de lugares e pessoas tende a apoiar a imagem apresentada nas nossas fontes antigas. As fontes literárias deixam claro que, a não ser compartilhar língua e cultura comuns, havia pouco senso de união ou de uma causa comum entre os gauleses e, em especial, entre os germânicos. Um guerreiro identificava-se com sua própria tribo ou clã como os catos, os marços ou os queruscos, ou, vezes, até certo grau, com um grupo maior de povos relacionados. Como os suevos. De modo algum ele via-se próprio como um germânico. César apresentou um retrato das tribos gauleses como inerentemente instáveis. Elas eram divididas lutas pelo poder entre chefes ambiciosos que buscavam a supremacia e que faziam quase anualmente guerra contra seus vizinhos. Os germânicos tornaram-se profundamente envolvidos na região quando líderes gauleses buscaram sua ajuda ou quando um povo migrava para o outro lado do reino em busca de terras mais férteis ou seguras para se estabelecer. César pode ter exagerado o cenário para justificar sua intervenção em defesa dos interesses de Rome e de seus aliados. O que em si não foi diferente do apoio que estendeu aos sequâneos, conforme a Rio Visto observou o traço. Mas é provável que sua versão seja substancialmente precisa e se conforme ao padrão que prevalecia na maior parte da Europa durante as eras do bronze e do ferro. A guerra e, sobretudo, os saques eram endêmicos. Vezes uma tribo tornava-se poderosa. Quase sempre sob um líder guerreiro carismático. E passava a controlar os povos vizinhos. Normalmente, isso era temporário e raramente sobrevivia ao líder poderoso. Com frequência, guerras civis e expansões agressivas levavam facções ou tribos a migrar, o que resultava em pressão sobre os povos cujas terras eles passavam. As migrações podiam ter o efeito de bater a porta de uma área muito ampla. César também exagerou quando pintou as tribos germânicas como pastores seminômades, baseando-se em estereótipos muito antigos que viam tais sociedades como inerentemente mais primitivas e selvagens do que as comunidades que cultivavam a terra e, em última instância, construíam cidades. Assim, na Odisseia de Homer os ciclopes não plantavam porque eram preguiçosos demais, comiam carne, bebiam leite e não tinham assembleia política, indicações de barbárie. Arqueologia demonstrou que muitas fazendas e aldeias da atual Alemanha foram ocupadas durante séculos. Mas essa estabilidade não precisava conflitar com o potencial das tribos ou de parte delas, que buscavam terras em outros locais. César conquistou a Gália. Não há evidência de nenhuma rebelião séria enquanto ele estava longe travando a guerra civil traço, mas o território ainda não estava completamente estabelecido enquanto província. O processo envolvia a imposição de uma nova estrutura administrativa, que incluía a realização de um censo para determinar a cobrança de impostos em pelo menos três ocasiões a partir de 27 a.C. e que, vezes, provocava resistência generalizada. A gripa operou na Gália em diversos momentos entre 38 e 19 a.C., e houve muitas outras campanhas travadas em menor escala sobre outros comandantes. Assim como Né de César, as tribos gauleses próximas do reino sempre buscavam a ajuda de bandos guerreiros entre os germáinicos. Estes, com frequência ainda maior, pilhavam as ricas terras da Gália. Às vezes, esses ataques eram em grande escala. Em 16 a.C., um exército formado três tribos, os Sicambros, os Tencteros e os Zizipetes, emboscou um destacamento da cavalaria romana e, depois de derrotá-lo, surpreendeu o exército principal do governador provincial Marco Lólio, infligindo uma grande derrota aos romanos. Durante essa batalha, uma legião de Roma, a Legio 5 a Laudai, sofreu a humilhação de perder seu estandarte de águia. A campanha tinha começado quando os germânicos aprisionaram e crucificaram mercadores romanos que operavam nas suas terras. Como em outros lugares, os mercadores romanos e italianos atuavam muito à frente do exército. Suas atividades e práticas eram, vezes, ressentidas, e eles eram quase sempre o primeiro alvo quando as tribos se tornavam hostis à Roma. Tanto para segurar a estabilidade e a paz na galha, quanto em resposta aos ataques e à violência contra os cidadãos, as legiões de Augusto iam, com frequência cada vez maior, realizar ações punitivas contra os germânicos. Druso, o pai de germânico, foi o primeiro comandante romano a alcançar o Elba, onde, segundo a versão oficial dos eventos, ele foi avisado para não prosseguir pelo surgimento de uma deusa. Depois da sua morte, Tibério passou vários anos operando na mesma área. Com o tempo, uma província romana entre o reino e o Elba começou a tomar forma. Em 6 d.C., um ataque foi planejado e preparado contra Marobodo, rei de uma importante confederação de tribos suevas e de vários de seus vizinhos nas terras entre o reino e o Danúbio. Contudo, uma grande rebelião na Pannonia e na Dalmásia irrompeu inesperadamente, exigindo a atenção de Tibério e de boa parte do exército romano. Os panonos eram extremamente belicosos. Marcosos, seus exércitos baseavam-se no modelo romano, já que muitos dos seus homens serviram como auxiliares em Roma. Em determinado ponto da campanha, Tibério viu-se à frente de uma força de 10 legiões, apoiada a 70 coortes de infantaria auxiliar, 14 unidades com o tamanho de coortes, olaio de cavalaria auxiliar, e número expressivo de tropas aliadas. É interessante notar que ele considerava a tal força um exército grande demais para um único general controlar com eficiência. Isso dividiu em dois grupos independentes e, subsequentemente, em colunas muito menores. Foram necessários quase três anos de lutas árduas e custosas para sufocar a rebelião. Quase imediatamente, Augusto recebeu notícia de um terrível desastre na Alemanha. Como na Galia, o processo de transformar um território conquistado numa província formal provocou nova resistência. O líder rebelde mais importante era um príncipe dos queruscos chamado Armínio, que servia como comandante de um contingente de homens da sua tribo no exército romano. No passado, ele tinha recebido a cidadania romana com status de equestre e fora íntimo do legado provincial, público em Tílio Varo. A família de Varo tinha uma reputação militar um tanto questionável, pois tanto seu pai como seu avô apoiaram o lado errado na guerra civil e fim foram obrigados a se suicidar. Contudo, ele era muito experiente, tendo servido anteriormente como governador da Síria, onde suprimiram a rebelião na Judeia em 4 a.C. Sua nomeação para o comando germânico conformava-se à tendência de Augusto a confiar, basicamente, na sua família estendida, uma vez que era casado com uma filha de Agripa. No final do verão de 9 d.C., Varo recebeu relatos de uma revolta e, do mesmo modo como agir em 4 a.C., respondeu da maneira tradicional romana ao reunir seu exército e marchar imediatamente contra o inimigo. A necessidade de reagir tão logo fosse possível a uma insurgência era considerada uma justificativa razoável para um general romano ir a campo com uma força pequena ou mal abastecida, composta apenas tropas disponíveis no momento. Em contraste, Varo enfrequeceu sua tropa ao enviar muitos pequenos destacamentos, marchando com um exército sobrecarregado um grande comboio de bagagem e acompanhado uma horda de seguidores de acampamento, que incluía as famílias dos soldados. Abandonada Armínio e seus batedores germânicos, a lenta coluna marchou em direção à emboscada numa área difícil, coberta de pântanos e floresta densa, até o Toberwald, atacando repentinamente durante vários dias. Os guerreiros de Armínio enfrequeceram a coluna romana até conseguir matar seu último remanescente. Três legiões, as legiões 17, 18 e 19, foram massacradas, juntamente com seis coortes de infantaria auxiliar e três alaia da cavalaria. Varo fez o que nenhum general romano deveria fazer e desesperou-se, suicidando-se antes do final da batalha. Escavações em calcriês e revelaram cruéis evidências da provável última grande ação realizada ao seu exército. A maioria dos pequenos destacamentos de tropas espalhadas pela província sofreia o destino semelhante nos dias seguintes. Alguns poucos sobreviventes conseguiram chegar ao Reno, onde as duas legiões que sobraram esperavam ser atacadas a qualquer momento. O desastre na Teutoberwald foi um golpe terrível no idoso Augusto, que deixou seu cabelo e barba crescerem durante um mês como sinal de luto e teria perambulado seu palácio batendo a cabeça nas paredes e gritando, Quintilho Varo, devolva as minhas legiões. Há algum tempo, o exército ficou reduzido à força de 25 legiões, e os números 17, 18 e 19 nunca mais foram usados. Tibério foi enviado imediatamente à freioonteira do Reno, e todas as tropas disponíveis foram transferidas de outras províncias para reforçar seu exército. Logo havia oito legiões e pelo menos o mesmo número de tropas auxiliares nas duas províncias da Germânia Superior e Inferior, que se estendiam ao longo da margem ocidental do rio. A invasão germânica esperada não se materializou, e os guerreiros de Armínio aparentemente seguiram a prática da maioria dos exércitos tribais ao longo de toda a história, dispersando-se e voltando para seus lares a fim de exibir os espólios e celebrar sua glória. Quando estava suficientemente forte, Tibério começou a enviar expedições punitivas contra as tribos germânicas. A reputação românea de invencibilidade fora abalada pela derrota de Var e levaria vários anos de duras campanhas para começar a recuperá-la. Em 11 d.C., Tibério foi reforçado germânico, que ganhar experiência sob seu comando durante a rebelião das tribos da Panônia, ganhará 22 anos de idade. Augusto estava agora muito idoso e, em 13 d.C., Tibério retornou a Roma para ajudar o princesa e assegurar que a sucessão fosse realizada sem travos depois da sua morte. Germânico substituiu-o como comandante supremo na freionteira do reino. Motim como seu pai, germânico era extremamente popular entre os soldados e o povo de Roma, afeição que continuaria a ser nutrida muito tempo após sua morte. Sabemos que pelo menos uma unidade auxiliar romana, e, talvez, todo o exército, celebrava anualmente seu aniversário no século III d.C. Urbano, belo, de cabelo loiro, atlético. Ele tinha trabalhado arduamente para desenvolver suas pernas, que eram muito finas na juventude e traço. Seus modos eram tranquilos e corteses. Uma vez mais como seu pai, germânico levou a esposa e os filhos para sua província. Ela era agripina, filha de Agripa e da filha de Augusto, Júlia, e, portanto, sua prima, pois a família imperial tendia a arranjar casamentos entre os diferentes ramos da família estendida a fim de evitar dar a estranhos o elo sanguíneo do imperador. De muitas maneiras, ela personificava a matrona romana ideal. Um grupo muito celebrado pela propaganda augustana como virtuoso traço. Trabalhando na administração do lar, no apoio ao marido para o desenvolvimento da sua carreira e produzindo a próxima geração de cidadãos romanos. O casal tinha nove filhos. Muito acima da média numa enquestaxas de natalidade entre as famílias senatoriais e de equestres estava em declínio. Mas apenas seis dessas crianças, três meninos e três meninas traços sobreviveram à infância. O filho mais novo, Caio, nasceu em 12 d.C. e, quando criança, era sempre vestido pelos pais com um uniforme de legionário em miniatura. Os soldados o apelidaram Calígula, ou Botinhas, pelo nome das botas militares, Caligai. A morte de Augusto em 14 d.C. provocou ondas de choque em todo o império, pois a maioria da população mal se lembrava de uma aceia o Príncipes. A incerteza, aliada à falta de campanhas durante aquele verão, produziu motins entre as legiões, primeiro na Panônia e, então, no Reno. Os soldados reclamavam das pesadas deduções dos seus salários, tanto as oficiais, para custear uniformes, equipamentos e tendas, como as não oficiais, na forma de subornos aos centuriões para evitar fadigas desnecessárias. Sob Augusto, o processo de transformar o exército romano numa força profissional tinha sido praticamente completado. No começo do seu Principado, os legionários deviam servir 16 anos, seguidos de mais 4 anos como veteranos. Quando deveriam ser dispensados das tarefas normais, em ainda deveriam combater. As guerras quase constantes dessas décadas levaram ao aumento dos períodos para, respectivamente, 20 anos e 5 anos. A mudança foi ressentida, em especial porque um tempo maior de serviço foi exigido de um número imenso de homens após a grande crise de 6 e 9 d.C. Augusto tinha tanta necessidade de soldados que nesses dois anos reintroduziu o alistamento compulsório, o que se tornar extremamente impopular, em especial na Itália. Suetônio nos diz que Augusto vendeu como escravo um membro da Ordem Equestre que decepara os polegares dos filhos para incapacitá-los de usar uma arma e, assim, desqualificá-los para o serviço militar. A força das legiões era composta a homens relutantes em servir ou de um calibre que não era normalmente aceito pelos recrutadores. Ainda mais drástico, o Estado comprou grande número de escravos e os libertou para torná-los soldados, repetindo um fato que ocorreu nos dias desesperados da Segunda Guerra Púnica. Embora tais homens recebessem a cidadania juntamente com sua liberdade, Augusto insistia em que servissem em unidades distintas, as coortes voluntariorum civium romanorum, em vez de nas legiões. A pior revolta começou no exército da Germânia Inferior, comandado Aulo Cecina, oficial muito experiente que sempre era nomeado para cargos de responsabilidade subordinados aos membros mais jovens da família imperial. Nessa ocasião, ele permaneceu estranhamente inativo, até que todas as suas quatro legiões, um, cinco, vinte e xx e abandonaram completamente toda a disciplina. Os primeiros alvos do ressentimento dos soldados foram os centuriões, muitos dos quais foram aprisionados e açoitados. Germânico estava na gália supervisionando a cobrança de impostos, mas logo correu para o acampamento do exército. Foi saudada uma paródia da recepção normal oferecida a um comandante e conseguiu com alguma dificuldade impor certa ordem, pois os homens o bombardearam com reclamações sobre dispensas atrasadas e as más condições com que era pago seu leal serviço. Algumas das tropas chegaram até a gritar que desejavam fazê-lo imperador em lugar de tibério. Chocado, Germânico tentou abandonar a reunião e, quando os homens bloquearam seu caminho, chegou ao ponto de desembanhar a espada, ameaçando matar-se se os soldados não recobrassem a lealdade devida. Foi o tipo de gesto teatral comumente usado um senador romano no fórum ou no exército, mas naquele momento o impacto não saiu como desejado, pois, enquanto alguns homens seguraram seu braço para detê-lo, pelo menos um soldado teria oferecido sua espada ao general, afirmando desafiada. Algum tempo, as concessões evitaram que houvesse mais violência. Em alguns senadores enviados tibério para investigar os agravos dos legionários foram maltratados e um ex-cônsul escapou pouco da morte. Agindo sugestão do seu concílio I, Germânico resolveu enviar a gripínica Lígula, então com dois anos de idade, para um local seguro numa das cidades gaulesas mais próximas. Os legionários romanos eram homens duros, capazes, vezes, de extrema crueldade. Mas também profundamente sentimentais. E a visão de um grupo choroso de refugiados fugindo do acampamento causou uma mudança radical de ânimos. Aproveitando-a, Germânico dirigiu-se a eles novamente, e dessa vez conseguiu exigir que os líderes do motim fossem trazidos até ele, sendo condenados e executados sumariamente. Entretanto, para evitar que o problema voltasse a acontecer, ele também dispensou diversos centuriões que foram julgados culpados de receber propina de seus homens. Várias das concessões, inclusive a dispensa imediata daqueles cujo tempo de serviço havia vencido e o retorno do padrão anterior de 16 anos de serviço, mais quatro como veterano, foram anunciadas pouco tempo depois. A redução do tempo de serviço não durou muito tempo e logo retornou ao total de 25 anos. Mas em outros aspectos as maiores demandas dos amortinados parecem ter sido atendidas. Depois de novas execuções sumárias e de escaramuças em outro acampamento, o motim do exército da Germânia Inferior terminou. Percebendo o resultado desse último incidente, Germânico teria dito que isso não foi uma cura, mas um desastre. Com todo o seu exército, os auxiliares estrangeiros, ao que parece, permaneceram leais o tempo todo, de volta à costumeira disciplina, Germânico pôde voltar a atenção aos inimigos estrangeiros. Agora, a estação de campanha estava no fim, em, mesmo assim, Germânico reuniu uma coluna punitiva formada e elementos das quatro legiões que recentemente estiveram amortinadas, somando cerca de 12 mil homens, juntamente com 26 coortes de infantaria auxiliar e 8 alais de cavalaria. Cruzando o reino, essa força moveu-se rapidamente para atacar os marços. Em vez de seguir o caminho normal e mais fácil até o território da tribo, Germânico usou uma rota mais longa e menos conhecida. A infantaria auxiliar estava à frente, marchando depressa e carregando apenas seu equipamento, com ordens de encontrar e limpar o caminho de obstáculos. E atrás vinha um corpo principal da legião com um pequeno comboio de bagagens. Os romanos viajaram à noite, mas o céu claro pela forte luz das estrelas lhes permitiu encontrar a rota sem dificuldade. A surpresa foi ainda maior porque à noite havia um festival que os germânicos estavam comemorando com um banquete. Antes do amanhecer, várias aldeias dos marços foram cercadas pelas tropas romanas. Quase não houve resistência ao ataque e ao massacre dos habitantes. Germânico, então, dividiu seu exército, criando pequenos grupos de combate, cada qual baseado numa das quatro legiões presentes, e os enviou individualmente para devastar as terras num raio de cerca de 80 quilômetros. Em geral, as expedições punitivas romanas eram brutais. Numa ocasião, em 51 a.C., César causou surpresa simplesmente ordenar que seus homens não incendiassem todas as casas pelas quais passassem traço. Mas essa expedição em particular foi ainda mais cruel do que o usual. Não foram feitos prisioneiros, e todo germânico encontrado foi massacrado independentemente de idade ou sexo. Os romanos costumavam ter certo grau de respeito locais religiosos, mas um importante templo foi deliberadamente incendiado pelas tropas. Os romanos não encontraram nenhuma oposição séria até as colunas se reunirem e começarem a marchar de volta para o reino, pois levou algum tempo para que os exércitos tribais voltassem a se agrupar. Os marços tinham sido muito afetados pelo massacre e para reagir, mas seus vizinhos brúcteros, tubantes e os ípetes juntaram um exército e se postaram ao longo da rota que, supuseram corretamente, os romanos usariam na jornada de regresso. Germânico soubera das suas intenções e moveu-se com seu exército em formação de quadrado, com o comboio de bagagem, agora aumentado pelo saque, no centro, e as coortes individuais prontas para entrar rapidamente em formação de batalha. Quando os romanos chegaram a um local estreito, os germânicos empreenderam a emboscada, lançando seu ataque principal contra a retaguarda. De acordo com Tácito, germânico galopou até as tropas da legião XX e Rapax, que estavam na ala esquerda, gritando que agora era tempo de erradicar a desgraça causada pelo motim. Deviam atacar e transformar a vergonha em glória. Com entusiasmo, as coortes dessa legião rechaçaram os germânicos, infligindo-lhes pesadas baixas. Temeroso, o exército tribal permitiu que a coluna romana completasse a marcha sem ser molestada. Germânico levou seus homens para os quartéis de inverno na Germânia Inferior. A vingança de Roma, XV a XVI d.C. Sob diversos aspectos, as operações nos dois anos seguintes foram semelhantes à expedição punitiva contra os marços, mas em escala muito maior. A guerra estava sendo travada para vingar o desastre de IX d.C. e, ainda mais importante, para restabelecer um profundo temor pelo poderio romano entre as tribos germânicas. Armínio era o inimigo principal, mas o sucesso dos queiruscos tinha estimulado muitos outros povos a se tornarem abertamente hostis. O poder dos chefes entre as tribos não era de modo algum absoluto, e dependia de seu prestígio. A maioria dos guerreiros costumava escolher um líder bem sucedido, em ele não podia obrigá-los a fazer isso. Armínio não era a única figura proeminente entre os queiruscos, e alguns dos outros príncipes ressentiam seu domínio. Dessa forma, o esforço de guerra das tribos era normalmente descoordenado, e alguns grupos não reconheciam a preponderância dos queiruscos. Roma fez guerra, portanto, contra muitos inimigos diferentes simultaneamente, e cada qual precisava ser persuadido de que a alternativa a fazer aliança e firmar a paz com o Império era terrível demais para suportar. Nessa altura, os romanos não parecem ter planejado a reocupação física da província perdida a oeste do Elba. Na estação de campanha, os exércitos romanos entravam na Germânia, devastavam a terra e derrotavam qualquer um que se atrevesse a opor-se a eles, mas no outono sempre retornavam as bases seguras no reino. Em nenhum momento guarnições de tamanho significativo eram deixadas para trás, como fizera César ao invernar com as tropas nos setores da galha invadidos mais recentemente durante suas campanhas. A Germânia também diferia da galha em outros aspectos importantes. Grandes povoamentos, equivalentes ao opi da gaulês, eram extremamente raros, e a maior parte da população vivia em aldeias dispersas, longe umas das outras. César conseguia obter quantidades consideráveis de grãos e de outros suprimentos das cidades gaulesas. Fosse exigindo esses produtos das comunidades aliadas, fosse tomando-os à força do inimigo. Germânico não podia contar com isso na galha, como reunir suprimentos diminuiria a marcha das colunas e deixaria os pequenos destacamentos encarregados da tarefa vulneráveis ao ataque. Foi forçado a levar com as colunas quase tudo de que precisava. Há algum exagero retórico no retrato que Tácito faz da Germânia como cena inteiramente coberta de florestas e pantanos. É verdade que boa parte do terreno era difícil para um grande exército em marcha. Mesmo na primavera e no verão, havia poucos caminhos adequados para as carroças do comboio de bagagem. Muitas das rotas eram trilhas formadas pelo uso freio quente, melhoradas com a construção de pontes e, em certos trechos, com a pavimentação exércitos romanos que operaram anteriormente na região Subdruz e Tibério. Os exércitos romanos pouco usavam mapas como hoje fazemos, e tinham tendência a pensar em termos de rotas a determinado lugar. Mas na Germânia havia muito menos opções de caminhos alternativos. Os dois lados sabiam disso, e os germáinicos quase sempre eram capazes de antever a direção que o inimigo iria tomar a tempo de reunir um exército e colocá-lo numa posição de emboscada. Os exércitos tribais levavam algum tempo para se reunir, pois os guerreiros vinham de povoações dispersas e, sem disciplina formal e prestando obediência casual aos seus líderes, moviam-se vagarosamente. Esse motivo, as grandes emboscadas aconteciam como em 14 d.C., quando a expedição romana estava retornando à base. Pode ser também que uma retirada dos romanos depois de um ataque fosse interpretada como sinal encorajante de timidez germáinico, como todos os outros comandantes romanos que lideraram ou liderariam exércitos nesse teatro de operações, tinha de ser muito cuidadoso para equilibrar as forças que conduzia nas expedições punitivas. Se as enviassem número insuficiente, havia o risco de serem derrotadas, em especial se penetrassem demais no território hostil. Grandes colunas exigiam um comboio de bagagem de tamanho considerável, com animais de carga e carroças para transportar os suprimentos. Isso moviam-se inevitavelmente com lentidão. Esse motivo Tibério dispensara tanta atenção ao carregamento das carroças de bagagem durante suas expedições ao outro lado do reino. Um grande comboio de suprimentos também tendia a forçar a coluna romana a espalhar-se sobre uma área maior, sobretudo se tivesse de transpor uma passagem estreita, o que dificultava a sobremaneira defesa em caso de emboscada. O objetivo dos romanos era atacar com a maior velocidade e força possíveis, infligindo devastação e terror sobre a maior área possível e, então, retirar-se sem sofrer nenhuma perda significativa. Sua intenção era convencer cada uma das tribos de que era vulnerável e que não conseguiria resistir aos romanos se decidissem atacá-la. A derrota de um exército tribal em batalha travada quando o inimigo penetrava e quando se retirava do território também aumentava a impressão do poderio militar romano, mas não era essencial. Era vital que os romanos nunca sofrem sem um revés, mesmo pequeno, que pudesse encorajar as tribos no futuro. Para a nova campanha, Germainico planejou usar exércitos tanto da Germânia superior como da inferior, reunindo uma força de oito legiões apoiadas auxiliares. Lançou seu ataque no início da primavera de 15 d.C., atacando com sua força principal de quatro legiões e a maior parte dos auxiliares dos catos, enquanto Cecina, com o restante do exército, fustigava os queruscos. O inverno havia sido incomumente seco, e a coluna principal pôde vadear com facilidade os regatos, que eram quase sempre muito mais fundos. Um destacamento foi deixado para trás a fim de construir pontes e uma estrada apropriada. Os germânicos foram completamente surpreendidos e muitos dos catos, capturados ou mortos, embora a maioria dos guerreiros tenha fugido cruzando a ná do rio Ider. Sob a proteção da artilharia leve e dos arqueiros auxiliares, os legionários rapidamente construíram uma ponte até o outro lado do rio e atacaram, dispersando essa força. Nos dias seguintes, o principal assentamento dos catos, Mátio, foi incendiado e as terras ao redor foram devastadas. Então, Germainico retirou-se com seu exército sem ser perturbado, uma vez que os catos não estavam em condições de reunir um exército e as ações de Cessina impediram que os queruscos e os marços interviessem. Germainico, como qualquer bom comandante romano, sabia sempre lançar mão da diplomacia par da força quando parecia possível obter vantagem. Enviados de Segestes, um líder mais velho dos queruscos cuja influência fora desgastada pela ascensão de Armínio, procuraram Germainico pedindo proteção contra o rival. A mensagem do chefe Germainico enfatizava a lealdade que tivera para com Roma, em particular quando tentara sem sucesso avisar Varo da revolta planejada a Armínio e da sua traição. Ainda no início das negociações, o exército de Germainico recebeu Segestes e seus homens durante a marcha. Muitos daqueles guerreiros, inclusive o próprio filho de Segestes, haviam lutado contra Roma em 9 d.C. e traziam com eles troféus tirados dos homens de Varo. Os ressentimentos passados foram ignorados conta da vantagem política que a deserção de um chefe tão famoso oferecia. Tibério concedeu perdão a todos, dando aos exilados um lugar para viver no império e uma pensão vitalícia. A filha de Segestes não tinha, em, tanta boa vontade. Ela fora sequestrada a Armínio e se casara com ele, sendo levada de volta à força para seu pai. Agora estava grávida do filho de Armínio, que nasceria e seria criado no exílio. Armínio ficou enfurecido, tanto causa da deserção como pela perda da esposa, e logo começou a reunir um grande exército, recebendo o apoio de seu tio, Inguiomero, outra figura poderosa da tribo que, no passado, fora considerado a favor dos romanos. O prestígio dos dois era tal, que muitos bandos de guerreiros de tribos vizinhas uniram seus queruscos. Quando relatos dessa movimentação chegaram a Germânico, ele e Cecina atacaram as tribos consideradas simpáticas ao inimigo, devastando o território dos brúcteros em particular. Durante as operações, o estandarte da águia da Legio XIX foi recuperado. Como não estava longe do local do desastre sofreído Varo, Germânico resolveu marchar até a Teutobermval de enterrar os mortos. Cecina foi à frente para reconhecer o terreno, construir pontes onde fosse necessário e pavimentar as áreas pantanosas. Algum tempo, eles seguiram o mesmo caminho do exército derrotado. Tácito faz uma descrição dramática do que viram. O primeiro acampamento de Varo mostrou, com o seu tamanho traçado apropriados, os esforços das três legiões. Então, um baluarte meio destruído e uma trincheira rasa marcavam o local onde os últimos remanescentes tinham acampado. Na planície pouco além, havia ossos brancos espalhados onde os homens tinham fugido, empilhados onde antes estiveram. Ao redor, estavam armas quebradas e pedaços de cavalos, enquanto os crânios dos homens estavam pregados nos troncos de árvores. Não muito longe, havia bosques que continham altares dos bárbaros, onde tinham sacrificado os tribunos e os centuriões. Testemunhas do massacre, que haviam sobrevivido à luta ou escapado das correntes do cativeiro, descreveram onde os legados caíram, onde as águias foram capturadas, onde Varo foi ferido pela primeira vez e onde ele encontrou a morte pela própria mão. E contaram sobre o tribunal de onde Armínio tinha feito seu discurso de vitória, sobre as forcas e as covas para enterrar prisioneiros e sobre a arrogância com que ele insultara as águias e outros estandartes. Agora, seis anos depois do desastre, um exército romano chegava ao local e enterrava os ossos de três legiões, sem que nenhum homem soubesse se eram os restos de um estranho ou de um parente que depositava para descansar. Mas com a raiva pelo inimigo aumentando cada vez mais, e todos planteavam e sentiam ódio. Uma colina funerária foi erguida como memorial sobre o túmulo coletivo. O próprio germânico colocou o primeiro torrão de turfa para demonstrar seu respeito pelos mortos, embora tal ato não fosse realmente apropriado, uma vez que ele era membro do colégio Alguris, e os romanos não gostavam que esses sacerdotes tivessem contato físico com os mortos. Tendo completado sua triste tarefa, o exército avançou contra Armínio. No primeiro momento, os germânicos retiraram-se à sua passagem, mas, quando os soldados da cavalaria auxiliar e seguiram um pouco mais à frente que o costume da coluna principal, foram emboscados e massacrados. A infantaria auxiliar enviada como apoio foi contaminada pelo pânico e rechaçada. A perseguição dos germânicos só foi interrompida quando o germânico chegou com as legiões e as colocou em formação. Armínio não estava pronto para se arriscar numa batalha campal e retirou-se, contente com o sucesso conquistado. Agora era o final da estação, e o comandante romano estava relutante em atrasar seu retorno aos quartéis de inverno pela possibilidade incerta de provocar e vencer uma batalha decisiva. Decidiu retirar-se, levando metade do exército pela Rota do Norte, onde parte de seus homens podia ser transportada pelo rio ou pelo mar, e enviou Cecina com as quatro legiões restantes pela estrada pavimentada, conhecida como Pontes Longas, que fora usada pelo exército no passado. Construídos um exército sob o comando de Lúcio do Mício e Nobárbio mais de uma década antes, esses calçamentos sobre os pântanos estavam em mau estado e exigiram alguns reparos antes de poderem ser utilizados com segurança pelo comboio de bagagem. No entanto, a escolha dos romanos de usar essa rota bem conhecida foi logo percebida Armínio, que levou rapidamente seus guerreiros outros caminhos mais curtos, chegando às pontes antes de Cecina e tomando posições nas florestas e no terreno elevado. O comandante romano dividiu seus homens entre construir um acampamento fortificado e reparar os calçamentos, mantendo algumas unidades em formação prontas para cobrir os grupos de trabalho. Durante todo um dia, foram atacados pelos germânicos, que combatiam a distância, mas que ocasionalmente faziam carga quando percebiam um ponto vulnerável nas linhas romanas. O terreno não era adequado às operações de um exército treinado e disciplinado, pois havia poucos trechos de terreno aberto e seco onde as unidades pudessem operar em formação. A situação piorou ainda mais quando alguns guerreiros de Armínio fizeram uma barragem num riacho, dirigindo o fluxo de água planície já meio encharcada. Os germânicos, que portavam equipamento leve, estavam mais acostumados com o terreno pantanoso e lutaram muito melhor do que os legionários. Tácito afirma que as legiões estavam prestes a ceder sob a pressão quando a noite caiu, colocando um fim à luta. Usando um estilo literário, o qual tem sido empregado vários autores ao longo dos séculos, como o famoso Henrique V, de Shakespeare traço, ele contrastou o silêncio nervoso dos romanos insônias com a algazarra bêbada e as bravatas audíveis dos acampamentos germânicos. Na manhã seguinte, Cecina colocou seu exército na formação de quadrado com um espaço vazio no meio, muito empregada nessas campanhas, com a legião na frente, a legião 5 à laudaia direita, a legião XX e rapax à esquerda e a legião 20 à retaguarda. Ele esperava que essa formação possibilitasse uma linha de combate forte o bastante no meio do pantano para cobrir os movimentos do comboio de bagagem e passar pelas pontes longas. Contudo, ter confundido as ordens ou, conforme tácito dar a entender, pânico, a 5 à laudaia XX e rapax apressaram-se demais, não entrando em formação de batalha até passarem do pantano e chegarem a uma planície mais aberta frente. O movimento deixou o comboio exposto, e Armínio ordenou que seus guerreiros atacassem em massa. O combate foi confuso, com os germânicos caindo em grandes números sobre as carroças e a coluna em marcha. O cavalo de Cecina foi ferido quando ele tentava dar alguma ordem àquele caos, jogando ao chão o idoso comandante. Ele tinha, agora, cerca de 60 anos. Foi apenas a rápida ação de alguns soldados da legião que evitou sua morte ou captura. Finalmente, o núcleo do exército romano conseguiu chegar ao terreno aberto, já ocupado pelas duas legiões que deveriam ter coberto os flancos. Uma vez lá, os homens exauridos foram forçados a trabalhar várias horas para construir uma trincheira básica e um baluarte ao redor do acampamento. Grande parte da bagagem fora tomada pelo inimigo, cuja preocupação com o espólio contribuirá muito para a fuga da força principal. Naquela noite, poucos dos feridos tinham curativos ou remédios para tratar os ferimentos, e quase nenhum dos homens possuía uma tenda onde dormir. Quando um cavalo fugiu, rompendo as correntes que o prendiam, galopando através do acampamento e causando confusão, um grupo de homens em pânico correu até os portões acreditando que estavam sendo atacados pelo inimigo. Cecina só conseguiu detê-los porque se jogou à frente do portão aberto e os desafiou a passar sobre ele, pisoteando-o. Em seguida, os tribunos e os centurions explicaram em detalhe o que tinha acontecido, acalmando os homens. Armínio e Inguiomero pareciam ter a sua mercê o exército romano, encurralado num terreno difícil e exausto depois de dias de emboscadas, assim como os homens de varo em 9 d.C. No entanto, enquanto Armínio planejava deixar Cecina sair do seu acampamento e marchar de novo até um terreno aberto antes de lançar um ataque, seu tio estava convencido de que já tinham vencido. Sua sugestão de que os bandos de guerreiros deveriam cercar o acampamento romano e lançar um ataque direto foi calorosamente recebida pelos outros chefes. Era isso que Cecina esperava que fizessem, e preparou-se para tanto. Seus homens entraram em formação de modo a prepararem-se para sair de cada um dos quatro portões do acampamento, liderados um corpo selecionado entre os soldados mais valentes montados a cavalo, cedidos a eles pelo comandante, e seus oficiais mais graduados. Em tal situação desesperadora, Cecina queria deixar claro aos seus homens que não fugiria a Galope abandonando-os, mas enfrentaria o destino que eles tivessem. Os legionários foram mantidos sob rígido controle, quando o amanhecer revelou um denso círculo de guerreiros germânicos avançando para atacar. Cecina deixou que se aproximassem, esperando que a aparente relutância dos romanos em sair do acampamento e lutar aumentasse o desprezo que os bárbaros sentiam eles. Só no último minuto ele ordenou às legiões que atacassem e saíssem dos portões, com as trombetas soando e os homens gritando. Quase que imediatamente, a inflada confiança do inimigo foi esmagada e o pânico logo se espalhou entre suas fileiras. Embora não tenham fugido instantaneamente, a planície aberta permitiu que os romanos tirassem vantagem de seu treinamento e equipamentos superiores. As baixas dos germânicos foram pesadas e incluíram um guionero, que foi gravemente ferido enquanto os romanos os perseguiam pelo resto do dia. Durante o restante da marcha de volta ao reino, a coluna romana não foi atacada. Entretanto, os rumores de um desastre precederam os homens de Cecina, causando pânico nos comandantes das guarnições na freionteira. Disse que foi apenas devido à intervenção de Agrippina, esposa de Germânico, que se evitou a destruição da ponte sobre o rio, em Vetera. Ela também permaneceu lá para receber a coluna que retornava, agradecendo pessoalmente aos homens, distribuindo roupas àqueles que as tinham perdido e cuidando dos feridos. A jornada de retorno da outra metade do exército, comandada Germânico, teve menos incidentes. No entanto, uma sessão da sua força enfrentou dificuldades consideráveis e algumas perdas quando a planície costeira através da qual marchavam, mais ou menos ao longo da atual costa norte-irlandesa traço foi inundada uma maré incomumente alta. Esse incidente, aliado à problemática retirada da coluna de Cecina, reduziu o impacto do sucesso daquela estação de campanha, pois indicou que os romanos não eram invencíveis. Armínio pode não ter conquistado nenhuma vitória significativa, mas evitara ser derrotado de modo decisivo e seu prestígio se elevara. Germânico decidiu que no ano seguinte buscaria o confronto direto com o líder guerreiro germânico. Dessa vez, todas as oito legiões combateriam como uma força única. Para esse fim, passou os meses de inverno em preparativos, recompondo seu exército. As províncias ocidentais do império, notadamente a Hispânia e a Gália, rivalizaram no envio de grãos, montarias e animais de carga ao exército, apesar de germânico saber que o custo das longas guerras na Germânia levará essas regiões ao limite dos seus recursos. Isso tornava ainda mais imperativo o sucesso amplo e possivelmente o final da próxima estação de campanha. As tribos da Alemanha foi decidido que o exército seria transportado até o local mais longe possível a água, navegando ao longo da costa do mar do norte e passando pelas ilhas freísias para portar já no interior do território inimigo. Desse modo, grande parte do exército foi incumbida da tarefa de construir quase mil barcos para serem adicionados à freota já estacionada no Reno. A campanha diplomática para conquistar chefes guerreiros germânicos continuou, com o irmão de Sergestes, Sergimeiro, e seu filho desertando para o lado do império. O filho não só tinha lutado contra Roma em 9 d.C., como também, segundo dizia-se, havia desonrado o cadáver de Varo, em, uma vez mais, a vantagem a ser obtida ao acolher desertores inimigos foi maior do que a coleira romana. Além dos preparativos práticos, Germânico dedicou atenção particular à saúde e à moral dos seus homens, visitando os hospitais dos quartéis de inverno, conversando com os soldados e elogiando seus feitos de coragem. Na primavera de 16 d.C., o exército uniu-se à esquadra no território dos Batavos, uma tribo que ocupava a ilha entre o Reno e o Al e que forneceu muitos auxiliares para o exército romano. Os Batavos eram uma ramificação dos catos que tinham atravessado o reino e lá se estabelecido após uma disputa interna. Antes do início da campanha principal, Germânico enviou uma pequena coluna ligeira para atacar os catos. Ao mesmo tempo, chegaram notícias de que um forte romano construído perto do local do desastre de Varo estava sob ataque. Isso ele comandou seis legiões para reverter a situação. Nenhuma das operações desdobrou-se em combates sérios. Mas Germânico descobriu que os inimigos tinham destruído a colina funerária erigida sobre o túmulo coletivo dos homens de Varo, bem como o altar e o monumento construídos décadas antes seu pai. Tais símbolos do poder romano erguidos no seu território parecem ter sido vistos como profundamente humilhantes para os guerreiros nativos. Germânico ergueu novamente o altar, em decidiu não restaurar a colina funerária. Marchando de volta para encontrar-se com a freota, o exército romano embarcou e navegou ao longo da costa até o estuário do rio Enns. O desembarque foi na margem ocidental, embora isso tenha causado atraso, pois as legiões tiveram de construir uma ponte através do rio, permitindo que o exército de Armínio se reagrupasse. As notícias de uma rebelião entre os angrivários levou ao envio de uma coluna para devastar suas terras como punição imediata. Em seguida, Germânico avançou para o oeste e encontrou o exército inimigo reunido na margem oriental. Tácito conta a história de que Armínio chamou seu irmão Flavo, que tinha permanecido leal a Roma e ainda estava servindo o império como comandante auxiliar. Os dois teriam discutido aos berros das margens opostas, comparando o seu destino, mas isso é muito possivelmente uma invenção retórica, ou, pelo menos, o exagero de um incidente real. Relutante em tentar o ataque direto através do rio até dominar uma posição segura e dar tempo às legiões para construir algumas pontes, Germânico enviou uma força de cavalaria auxiliar do outro lado do rio Unval. Com eles foram Chariovalda, o chefe guerreiro dos batavos, e seus guerreiros. No início as coisas foram bem, mas os batavos caíram numa emboscada armada pelos queruscos e viram-se cercados, com seus guerreiros formando um círculo de escudos voltados para fora, num episódio que se conformava às tradições mais heroicas da guerra intertribal. Depois de algum tempo, Chariovalda liderou um ataque e rompeu o círculo de proteção, contudo foi morto na ação. Os remanescentes de seus homens foram salvos pela cavalaria romana em que saiu em seu auxílio. Nos dias seguintes, o restante do exército romano conseguiu atravessar o exército. Batedores informaram que Armínio tinha se retirado para uma posição a partir da qual planejava travar combate, perto da floresta sagrada dedicada a um deus, o qual os romanos relacionavam com Hércules. Um desertor afirmou que o líder germânico planejava realizar um ataque noturno ao acampamento romano, mas este não se realizou porque se descobriu que as legiões estavam em alerta. Mais cedo naquela mesma noite, germânico teria se disfarçado usando um capuz de pele de animal, provavelmente do tipo usadas pelos porta-estandartes, e circulou através das tendas, esperando mensurar o ânimo dos soldados. Ouvindo as conversas ao pé das fogueiras, o comandante romano de trinta e um anos teria ficado surpreso pela aflição e confiança que seus homens nutriam ele. Sentiu-se ainda mais encorajado quando um guerreiro germânico que falava latim, talvez como resultado de ter prestado serviço como auxiliar, aproximou-se do baluarte e propôs aos berros que qualquer um que desertasse recebesse terra e uma esposa, mais vinte e cinco denários de ir até final da guerra. Como o salário anual de um legionário era, nessa é, apenas duzentos e vinte e cinco denários, a oferta era tremendamente generosa. Contudo, a ideia de que pudessem trair o seu lado insultou os homens, que tomaram alegremente a proposta como um bom presságio, respondendo que significava que as terras e mulheres germânicas eram suas para serem tomadas. Na manhã seguinte, o comandante falou ao seu exército, apesar de que, como havia oito legiões e auxiliares presentes, é provável que tanto ele como seus oficiais tenham repetido o discurso para vários grupos menores. De acordo com o Tácito, ele lhes disse, a planície aberta não é o único campo de batalha bom para um soldado romano, pois, se ele pensar bem, as florestas e os cerrados também são adequados. Do meio dos troncos das árvores, os grandes escudos e as enormes lanças dos bárbaros não são tão adequados como os pelum, os gládios e a couraça bem ajustada. O que eles precisam fazer é atacar de modo duro e rápido, apontando para o rosto. Os germânicos não usavam armadura nem capacete, e seus escudos não eram reforçados com metal ou pele, mas simplesmente feitos de vime ou de tábuas finas pintadas. Apenas as primeiras fileiras portam lanças adequadas, o restante tinha só clavas curtas endurecidas pelo fogo. Apesar de sua estatura ser impressionante e poderosa, não aguentavam ser feridos num ataque rápido. Encorajados essa difamação do inimigo e pela promessa de que a vitória poria fim aos seus ardos trabalhos, os soldados gritaram vivas com entusiasmo, antes de receber ordem de entrar em formação e marchar para a batalha. Armínio, Inguilmero e o exército germânico esperaram eles numa planície coberta pela floresta e com um terreno elevado à retaguarda perto do Izer. O local era conhecido como Idistaviso, mas nunca foi identificado com precisão. Armínio e a maior parte dos queiruscos ficaram na reserva, um refinamento incomumente sutil para um exército tribal traço. Num terreno elevado, o exército romano marchou para o campo de batalha numa formação que podia entrar rapidamente em ordem de combate. Tácito diz que os romanos avançaram com auxiliares gauleses e germânicos apoiados arqueiros a pé, à frente, seguidos quatro legiões comandadas pelo próprio germânico e duas coortes da guarda pretoriana, além de um destacamento selecionado da cavalaria. Atrás, vinham as outras quatro legiões com a infantaria ligeira e os arqueiros montados na retaguarda. Não se sabe que formação cada sessão entregou. Se, exemplo, cada grupo de quatro legiões marchou na formação de quadrado com o centro vazio tão usada nessas campanhas. No início da batalha, germânico afirmou ter visto oito águias voando na direção em que os romanos avançavam e anunciou aos seus homens que aquilo era um auguro da vitória. O relato de tácito da batalha não nos permite fazer uma reconstrução clara da sequência de eventos. Ao que parece, alguns dos queiruscos se adiantaram para atacar, desobedecendo as ordens de Armínio, e foram logo rechaçados no flanco e na retaguarda a unidades da cavalaria auxiliar. A infantaria romana também avançou com firmeza, repelindo os germânicos. O próprio Armínio liderou uma carga contra os arqueiros na vanguarda do exército romano e só foi detido pela infantaria pesada auxiliar. Ferido, ele lambuzou o rosto com o próprio sangue para evitar ser reconhecido e fugiu, graças à qualidade do seu cavalo. Correram rumores de que os auxiliares germânicos da tribo dos caúcos o deixaram escapar deliberadamente. Numa lutada, o exército germânico foi desbaratado e sofreu pesadas baixas. Alguns guerreiros afogaram-se ou foram atingidos flechas ou dardos quando tentavam atravessar o Izer. Outros foram atingidos pelos arqueiros quando tentavam esconder-se entre os galhos das árvores. As perdas dos romanos foram extremamente baixas, apesar de Tácito não fornecer números. Depois da batalha, o exército desfilou e saudou Tibério como imperator, pois qualquer vitória, até uma conquistada seu filho adotivo, era sempre atribuída ao príncepes. Foi feito um troféu com as armas capturadas e inscrições os nomes das tribos derrotadas. Enfurecidos ao ver o símbolo da sua derrota, os germânicos começaram a fustigar a coluna romana enquanto ela se retirava. Uma vez mais, um exército foi reunido e tomou posição no local ao longo do caminho que os romanos seguiam, perto de um baluarte que marcava a freionteira das terras dos angrivários. Ali perto, havia florestas e pantanos margeando uma estreita planície alagada. A infantaria germânica escondeu-se perto do baluarte, enquanto a cavalaria se colocou no terreno coberto floresta um pouco mais atrás, pronta para atacar a retaguarda da coluna romana. Os romanos estavam conscientes da presença do inimigo, e germânico decidiu que outra batalha campal seria vantajosa. Deixando a cavalaria para cobrir terreno aberto, dividiu a infantaria em duas forças, uma para atacar o baluarte e outra visando o terreno florestado perto da trilha principal. O próprio comandante liderou o assalto à fortificação, pois julgava ser a área mais bem defendida. O primeiro ataque fez pouco progresso, com os soldados sofrendo baixas ao tentar escalar a muralha de Turfa. Germânico ordenou que se reagrupassem e, então, trouxe os fundeiros e os atiradores para bombardear os defensores. A artilharia leve e abateu os guerreiros mais resolutos, disparando seus projetos a uma distância maior do que as armas manuais, e com uma força que nenhum escudo ou uma armadura eram capazes de deter. Suprimidos, os defensores não conseguiram responder de modo adequado. Os arqueiros parecem ter sido raros nos exércitos germânicos traço, e um segundo ataque tomou o baluarte. Germânico abriu caminho com as duas coortes pretorianas, enquanto os romanos avançavam até o terreno coberto pela floresta para aproveitar essa vantagem. Germânico tinha tirado seu capacete para que seus homens o reconhecessem com maior facilidade. O combate foi acirrado, mas os romanos adaptaram-se melhor à visibilidade restrita da floresta do que seus oponentes, os quais tiveram problemas em fazer valer seu grande número. O comando de Armínio foi um tanto letárgico, e Tácito especula que isso pode ter sido em razão do ferimento que sofreira na última batalha. Perto do final do dia, Germânico retirou uma legião para começar a construir um acampamento. Novamente os romanos haviam infligido pesadas perdas ao inimigo, e outro troféu foi erguido para celebrar a vitória. Agora, o verão estava no fim e era hora de retornar às províncias da freonteira. O núcleo do exército romano retirou-se pelo mesmo caminho onde tinha vindo, embarcando nos navios e navegando ao longo da costa do Mar do Norte. Uma grande tempestade dispersou a freota, levando alguns barcos até a costa da Britânia e afundando diversos outros. Ao retornar, a certa altura, ele se viu com apenas um navio e aportou no território dos aliados caúcos-traço. Germânico rapidamente organizou algumas expedições punitivas para mostrar que o exército romano ainda era formidável. Os catos e os marços foram atacados de novo, sendo que a ação contra os últimos resultou na recaptura de outra das águias perdidas varo. Regresso e morte misteriosa Regresso e morte misteriosa No final de 16 d.C., Tiberio chamou Germânico de volta para Roma, onde ele celebrou um triunfo conta da vitória sobre os germânicos. Duas coortes da guarda pretoriana receberam ordens para encontrá-lo em uniforme de gala, mas sua popularidade era tão grande que todas as nove coortes insistiram em tomar parte no triunfo como sinal de respeito. Segundo Tácito, Germânico implorou para que seu comando fosse estendido um ano a fim de completar a vitória. Pode ser que isso fosse apenas um rumor aprovado oficialmente para mostrar que Roma poderia ter facilmente conquistado a vitória completa, se assim o tivesse desejado. Germânico logo foi enviado à Síria para supervisionar as províncias orientais, pois havia indicações de possíveis problemas entre os partos e Armênia. A atitude de Tiberio com relação ao seu filho adotivo não pode ser estabelecida com certeza. Corriam rumores de que ele o invejava como um rival em potencial, lembrando-se da oferta dos amutinados em XIV d.C. de fazer imperador o jovem e popular comandante. O papel público de Agrippina ao cuidar dos soldados, aliado ao fato de os pais vestirem seu filho com uniforme e miniatura, pareciam indicar um desejo de subverter as tropas a seu favor. Dizia-se que o legado imperial enviado para governar a Síria, que Neucalpurno Piso, tinha recebido ordens de Tibério para vigiar e dificultar as coisas para Germânico. Houve, com certeza, considerável fricção entre os dois homens, o que acabou com a demissão de Piso. Pouco depois, Germânico adoeceu e morreu em meio a rumores de envenenamento e de afirmações de que os culpados eram Piso e Tibério. Piso tentou retornar à sua província e assumir o comando, reunindo algumas tropas para defender a sua causa antes de ser derrotado. Posteriormente, foi julgado no Senado e se suicidou pouco antes de sair o veredito de culpado. A reação popular quanto à morte de Germânico foi enorme, dando testemunha da grande afeição que lhe era dedicada. Seu corpo foi levado de volta a Roma com grande cerimônia. Se Tibério invejava ou não Germânico e se este foi, de fato, assassinado, é hoje impossível de dizer. Nos anos seguintes, ele certamente iria enviar Agripina e seus dois filhos mais velhos ao exílio ou executá-los. O regime estabelecido Augusto apresentava-se como uma modificação da república tradicional, mas, apesar dessa fachada, era desde o início uma monarquia, e poucos monarcas não nutriram suspeitas quanto a rivais, imaginários ou não. Em Roma, a reputação do imperador baseava-se fortemente no sucesso continuado dos seus exércitos. Em era vital que ninguém mais, nem mesmo um parente, recebesse muita glória a seus feitos militares. As condições do principado ofereceram a alguns membros da família imperial boas oportunidades de comando militar quando ainda contavam pouca idade, mas não os livraram da suspeita de tramar contra o imperador. Uma estranha coincidência. O ano de 19 d.C. também viu a morte do grande oponente de Germainico, Armínio, que foi assassinado pelos seus chefes, os quais achavam que seu poder tinha crescido em demasia. No início daquele ano, Tiberio recusara a proposta feita a um chefe querusco de assassinar o líder guerreiro, declarando que Roma não precisava lançar mão de métodos desonrosos. Claramente, as vitórias de Germainico foram consideradas vinganças suficientes Teutoberwald, e o líder germainico não foi mais visto como uma ameaça, uma vez que outras guerras, notadamente contra Jogurta, foram concluídas com atos semelhantes de traição. O poder era sempre precário entre os povos tribais, e talvez Tiberio simplesmente contasse com isso para eliminar Armínio, como de fato ocorreu. Armínio sendo vencido. O tributo feito a ele pelo historiador Tácito, no início do século II d.C., foi certamente merecido. Sem dúvida, ele foi o libertador da Germânia, um homem que lutou contra o povo romano não nos seus primeiros dias, como outros reis e chefes guerreiros, mas no auge do seu poder, em guerras e batalhas não decididas. Sem ser derrotado, ele viveu 37 anos e conservou o poder 12, e é, até hoje, celebrado nas canções locais. CAPÍTULO XI LEGADO IMPERIAL Corbulo e Armênia Quineus Domitius Corbulo do Mício Corbulo costumava dizer que o inimigo era conquistado com a picareta. Em última instância, o poder de Augusto e de seus sucessores repousavam no controle que detinham sobre o exército. Um imperador precisava ter habilidade política para aplacar o Senado e evitar que a insatisfação popular se tornasse uma ameaça. Mas nada disso importava se os generais pudessem imitar Sul ao César e usassem suas legiões para abrir caminho à força na conquista do poder supremo. Augusto pôde confiar à sua família a estendido comando das guerras mais importantes do seu principado. Em poucos dos que o sucederam puderam fazer o mesmo. No início, Tibério empregou germânico e hidruso, o jovem, de modo semelhante, mas depois de suas mortes em 1923 d.C., respectivamente, não houve ninguém que o substituísse nos 14 anos restantes do seu reinado. Calígula, Cláudio e Nero não tinham parentes homens para travar guerras em seu nome. Diferentemente de Augusto e Tibério, que promoveram campanhas com grande sucesso, seus três sucessores não tinham experiência militar, o que os tornava ainda mais relutantes em permitir que qualquer um de seus generais obtivesse uma reputação distinta ou conquistasse a simpatia das suas tropas. Um imperador não poderia se dar ao luxo de ser ofuscado um senador, especialmente no campo das realizações militares, o que continuava a ser de importância central para a aristocracia romana. Não obstante, era entre os membros do Senado que os príncipes precisavam arregimentar a imensa maioria dos homens que iriam governar as províncias e comandar as legiões lá estacionadas. Os senadores eram considerados, e não menos eles mesmos traçam os homens mais adequados para essa tarefa, mas também era importante dar-lhes oportunidades para conquistar fama e distinção do modo tradicional. Um bom imperador garantia que houvesse tarefas importantes a serem dadas aos membros do Senado, encorajando a sua instituição a sujeitar-se ao seu governo, de forma a reduzir o risco de conspirações contra ele. O ideal era um relacionamento de benefício mútuo para o imperador e os senadores. Em isso sempre trazia um elemento de risco de que os últimos amealhassem demasiado poder e viessem a se tornar rivais para o trono. Conta-se que Tiberio teria comparado o trabalho do imperador a segurar um lobo pelas olheiras, causa, em grande parte, dessa ligação estável. Os exércitos romanos sob o Principado foram quase todos comandados senadores, assim como acontecerá durante a República, mas esses generais operavam agora num ambiente profundamente distinto. Isso se reflete de maneira mais óbvia no seu título, pois não eram mais procônsules ou proprietores, e sim legados ou representantes do imperador. Todas as legiões, salvo uma mantida Augusto, foram estacionadas em províncias controladas pelo imperador, num arranjo semelhante ao governo indireto das províncias espanholas de Pompeu após seu segundo termo como cônsul. O imperador possuía imperium superior aos outros procônsules. Embora essa marca do regime de Augusto fosse raramente mencionada em público e nunca tenha feito parte de seus outros títulos, mais notadamente o fato de possuir os poderes de tribuno da plebe. O representante do imperador empossado no governo de uma província recebia o título de Augusti pro Praetore, e seu imperium era delegado e não seu direito. Os soldados faziam e renovavam com regularidade um juramento de lealdade ao imperador, que não era, como em tempos anteriores, o de obedecer ao seu general e ao senado e povo de Roma, e era em nome do imperador que recebia o seu pagamento e quaisquer recompensas adicionais e com decorações. Além dos seus outros estandartes, cada unidade do exército levava agora um imago, que trazia o busto do príncipes como uma lembrança adicional do fato de que pertenciam a esse homem. A carreira senatorial sob o principado passava a ocupar, do modo tradicional, cargos civis e militares. No final da adolescência, o homem normalmente servia como tribuno de uma legião entre um e três anos. Os outros cinco tribunos de cada legião eram orquestras que seguiam um plano de carreira diferente, a qual envolvia o comando de unidades auxiliares. Aos trinta anos, um senador poderia esperar tornar-se legado no comando de uma legião. Em média, um legado legionário servia nesse cargo cerca de três anos. Finalmente, aos quarenta anos ele podia tornar-se legatus aos gusti pro Praetore no comando de uma província, o que incluía o controle de até três legiões, e em alguns poucos casos quatro. O tempo nesse posto variava consideravelmente, embora a média fosse, de novo, três anos, e alguns homens podiam receber um segundo comando em outra província. Em termos do amplo espectro de postos que tendiam a ser assumidos numa carreira, e também do escopo relativamente limitado da conquista de experiência militar, havia pouca diferença entre a república e o principado. Contudo, se antes o sucesso dependia de vencer eleições e ganhar influência no senado, agora dependia do favor do imperador. Não só isso, mas em todos os postos militares que assumiam, especialmente no comando de uma legião ou de toda uma província. Eles eram homens do imperador e não agentes com liberdade de ação. César parece ter expressado uma crença comum ao afirmar que a liberdade de ação de um legado era consideravelmente menor do que a do comandante do exército. Sob o principado, isso foi levado a um estágio além, e as atividades dos legados provinciais eram monitoradas e reguladas muito mais de perto do que as de qualquer governador nos tempos da república. Desse modo, afetou não só sua permissão de fazer guerra, mas também o que deveriam fazer. De acordo com o suetônio, Augusto acreditava que nada era menos apropriado a um general do que aprecia a imprudência. Isso sempre usava estes adagios. Mais agilidade, menos velocidade. É melhor um comandante a salvo do que um ousado e o que é feito no tempo certo é feito corretamente. Não se esperava que um legado assumisse riscos para conquistar uma vitória rápida antes de ser substituído. Mas, em vez disso, que agisse conforme o interesse do imperador. Cada homem recebia instruções do príncipe e, embora o escopo e a frequência dessas instruções sejam debatidos ferozmente pelos estudiosos, está claro que nenhuma grande operação, sobretudo as ofensivas traço era executada sem permissão específica. Diagrama de uma legião imperial o imperador alocava homens para os comandos provinciais e decidia quanto tempo permaneceriam no posto. Ele também controlava suas atividades muito mais de perto do que o senado jamais tivera capacidade de fazer. Não obstante, a distância tornava impossível ao imperador dirigir o comportamento de seus legados em todos os detalhes, e o poder e a chance de demonstrar sua habilidade continuavam numerosos. Esperava-se que um governador comandasse suas tropas, movendo guerra em resposta a rebeliões internas ou invasão da sua província, sem ter de buscar primeiro a aprovação de Roma. Uma inscrição registrando as realizações de Tibério Plaucio Silvano Heleno como legatus Augusti proprietor de uma das províncias do Danúbio, na segunda metade do século I d.C., dá uma ideia do espectro das tarefas militares, e, principalmente, diplomáticas, que um governador deveria exercer. Nesse cargo, ele fez mais de 100 mil pessoas que vivem do outro lado do Danúbio pagar em tributo a Roma, juntamente com suas esposas e filhos, chefes e reis. Sufocou uma rebelião dos Sarmatas, embora tenha enviado grande parte do seu exército numa expedição à Armênia, e fez que reis anteriormente desconhecidos ou hostis ao povo romano venerassem os estandartes militares de Roma na margem do rio que estava protegendo. Ele devolveu aos reis dos Bastarnas e dos Rocholanos seus filhos que tinham sido capturados pelo inimigo. Também tomou como hóspedes alguns deles, estendendo desse modo e fortalecendo a paz na província. E o rei dos Cetas foi vencido no cerco de Quersoneso, que fica além de Boristenos. Ele foi o primeiro a ajudar no abastecimento de grãos de Roma, enviando da sua província a grande quantidade de trigo. A convite do imperador Vespasiano, e essa cortesia seria mantida a todos os bons imperadores traço. O Senado concedeu honras triunfais a Silvano para marcar seu muito bem sucedido mandato como governador. A linguagem desse monumento não difere significativamente das celebrações aristocráticas tradicionais de realizações importantes. Muitas das ações, como a realocação de tribos, com o objetivo diplomático de instilar respeito pelo poder romano nos povos locais, sufocar rebeliões e defender aliados, eram as mesmas executadas pelos governadores desde que as primeiras províncias permanentes foram criadas. Esperava-se que o legado imperial realizasse bem tais tarefas, mas não as estendesse iniciativa própria, menos ainda buscasse obter glória novas e não autorizadas conquistas. Corbulo na Germânia Cneudomício Corbulo era um homem grande, vírio, com aparência de soldado da cabeça aos pés, e tinha um talento instintivo para conquistar o respeito dos homens, especialmente dos legionários. Sabe-se relativamente pouco sobre os primeiros anos de sua vida, mas sua família era rica e bem estabelecida. Seu pai foi cônsul, em 39 d.C., e tinha uma meia-irmã. Sua mãe foi casada nada menos do que seis vezes traço, Milônia Cezônia, a última esposa de Calígula. Em 47, Corbulo foi nomeado o legado da Germânia inferior Cláudio. Antes da sua chegada, a província havia sido saqueada pelos caucos. A partir de suas terras na costa do Mar do Norte, esses guerreiros germânicos vinham em pequenos navios para atacar o norte da Galia, sempre que tinham acesso às comunidades mar ou rio. Era um tipo de atividade rotineira entre os povos da área, que em séculos vindouros se tornariam famosos como os vikingues. Os caucos eram liderados ganasco, embora esse chefe guerreiro viesse originalmente de outra tribo, os cananefates, povo relacionado aos batavos. Ele era desertor de uma unidade auxiliar romana, sendo, portanto, outro dos vários inimigos considerados ainda mais perigosos, já que os romanos os tinham ensinado a lutar. Ao chegar à Germânia inferior, Corbulo respondeu com rapidez, empregando tanto o exército quanto os quadrões navais da freota que patrulhava o reino e o Mar do Norte, a classe germânica. Pequenas tropas foram enviadas para interceptar quaisquer saqueadores que tivessem aportado, enquanto galés romanas perseguiam embarcações germânicas. Grupos de saque podiam atacar com rapidez e eram difíceis de ser detidos, entendiam a ser vulneráveis quando se retiravam levando seu espólio. Depois de um breve período de operações, os caucos foram expulsos das províncias romanas e Corbulo concentrou seu exército, submetendo as tropas a um programa de treinamento de curta duração, mas muito rigoroso. Disse que ele executou dois legionários que trabalhavam construindo fortificações de um acampamento de marcha a terem deixado de lado suas espadas. Tácito, que conta a história, achou que podia ser um exagero, mas sentiu que, mesmo assim, ela indicava a dura disciplina imposta aos que serviam o exército. Como vimos, o general, cuja primeira tarefa era treinar um exército indisciplinado e inexperiente, era uma figura familiar da literatura romana. Isso deve-se sempre suspeitar que uma descrição dessa atividade fosse apenas um dos clichês inevitavelmente atrelados aos comandantes famosos. Contudo, como o exército do reino parece ter realizado campanhas de menor seriedade mais de uma década antes da chegada de Corbulo, é provável que muitos soldados e unidades não tivessem experiência no serviço ativo. Também em 43 d.C., grande parte do exército das duas províncias germânicas, inclusive as três legiões e muitos auxiliares, tinha sido deslocada para formar a força de invasão da expedição à Britânia de Cláudio. Possivelmente as unidades mais bem preparadas para o combate foram selecionadas para esse fim, deixando para trás os soldados não tão bem treinados e talvez os oficiais menos ambiciosos e agressivos. De qualquer modo, era impossível manter os legionários e auxiliares num estado permanente de total prontidão para a guerra, especialmente porque havia muitas outras tarefas que os soldados tinham de realizar. Quando sentiu que o exército estava pronto, Corbulo cruzou o reino e avançou até as terras ao longo da costa do Mar do Norte. A primeira tribo que encontrou foi a dos Freisi, que atacara tropas romanas em 28 d.C. e não fora ainda subjugada. Impressionados com o tamanho e a confiança do exército de Corbulo, os líderes dos Freisi imediatamente se renderam e permitiram que os romanos estabelecessem uma guarnição em seu território. O comandante romano seguiu, então, para leste, em direção às terras dos Caúcos. À frente do exército, foram enviados os emissários que exigiram a submissão da tribo. Esses homens também providenciaram o assassinato de Ganasco, que tinha escapado depois da derrota das suas forças. Do mesmo modo que a traição a Jugurta e o assassinato de Viriato, este incidente demonstra uma vez mais o desejo dos romanos de empregar métodos dúbios e indignos para se livrar de líderes inimigos cuja existência prolongasse um conflito. Entretanto, neste caso, o assassinato levou os caúcos a resistir aos romanos com mais tenacidade, de modo que o exército de Corbulo avançou contra eles para o que se esperava ser uma grande campanha. A essa altura, ele recebeu instruções de Claudio, ordenando-lhe que interrompesse as operações e retornasse com o exército à sua província. O relato de Tácito não deixa claro quanto o imperador sabia sobre onde ele estava e o que fazia, mas a fonte mais provável para essas informações seriam os próprios despachos de Corbulo. Claudio não desejava que grandes operações a leste do reino fossem retomadas, principalmente enquanto a conquista da Britânia ainda não se concluíra. Tácito também afirma que esse imperador sem inclinação militar, aleijado de nascença e considerado durante muito tempo mentalmente incapaz até sua família, não desejava que Corbulo adquirisse fama com tal conquista. Claudio já havia enfrentado a tentativa de rebelião de um governador provincial em 42 d.C. e não tinha a intenção de criar um rival ainda mais perigoso. Corbulo imediatamente obedeceu as ordens, do contrário arriscaria ser rapidamente executado o traço. Em seu comentário nostálgico, como os generais romanos dos tempos antigos tinham sorte, evocava a república, quando muito menos restrições eram impostas a um magistrado que buscava glória. Apesar de ser chamado de volta capital do império, ele ainda foi recompensado com honras triunfais. Quando todas as tropas, inclusive a guarnição estacionada entre os caucos, foram enviadas para a margem ocidental do Reno. Seu comandante ordenou que construíssem um canal entre aquele rio e o Mosa. Projetos assim contribuíam para manter os soldados ocupados em forma, quando não no auge do treinamento militar, e tinham a vantagem adicional de beneficiar as províncias. O legado responsável era quase sempre honrado pelo imperador. Tácito continua seu relato sobre a campanha germânica de Corbulo contando um incidente que envolveu Curcio Rufo, o legado da província vizinha Germânia Superior, que empregara seus legionários para explorar uma nova mina de prata. Muitos homens se acidentaram ou morreram durante esse projeto, e os lucros obtidos foram poucos. Mesmo assim, Rufo recebeu honras triunfais. Tácito afirma com acidez que, depois disso, os legionários escreveram uma carta a Cláudio pedindo que concedesse tal honra automaticamente a cada legado que assumisse seu mandato, em lugar de esperar que ordenassem a seus homens a realização de trabalhos árduos e sem sentido. Roma, a Pártia em questão armênia ação de Corbulo na Germânia lhe garantiu considerável sucesso, mas foram suas campanhas posteriores no Oriente que estabeleceram sua reputação como um dos maiores generais romanos do século I d.C. Antes de examinar essas operações em algum detalhe, vale a rever a história das relações entre Roma e a Pártia. A Pártia foi o reino mais poderoso que surgiu de esfacelamento do Império Seleucida no final do século II antes de Cristo. A dinastia arsácida veio a controlar uma grande área do território, que inclui a parte significativa dos modernos Irã e Iraque. Nessa área havia uma população muito diversificada, variando de cidades helênicas como Seleus e Aictas e fonte a tribos pastorais e seminômades. A sociedade parta era essencialmente feudal, com boa parte do poder teoricamente nas mãos do rei, sendo, na prática, exercido pelos líderes de sete grandes famílias nobres. O exército era formado uma combinação das próprias tropas do rei e dos nobres partidários, os quais, em outros tempos, poderiam facilmente tornar-se rivais na disputa pelo trono. Não era, portanto, inteiramente de interesse do rei permitir que qualquer aristocrata criasse uma força grande ou eficiente demais que pudesse voltar-se contra ele. A friaqueza interna da parte evitava que ela virasse um sério rival do Império Romano, mesmo no controle das províncias orientais. Mas ela foi com certeza o poder independente mais forte encontrado Roma durante o final da República e o Principado. Os exércitos partos eram essencialmente forças de cavalaria, que apresentavam um problema muito diferente para as legiões, comparado com os povos tribais a oeste de Roma. A maioria dos cavaleiros partos eram arqueiros montados que manipulavam arcos compostos muito eficientes. Eles treinavam meio de longa prática em disparar cavalgando, o que representava um alvo difícil para o inimigo, e nunca se aproximavam demais, exceto quando possuíam uma vantagem esmagadora. Os guerreiros de maior prestígio eram os catafreactários, os quais, tanto eles como suas montarias, usavam armadura pesada. Tais homens pertenciam sobretudo a aristocracia, uma vez que o custo desse equipamento era muito alto, e vezes atacavam em carga, cada homem armado com uma longa lança. Em combinação, os arqueiros desgastavam o inimigo antes de os catafreactários atacarem. Esses cavaleiros poderiam ser de uma eficiência devastadora, mas os exércitos partos não eram sempre liderados com habilidade ou bem equilibrados com relação ao tamanho das tropas desses dois tipos de cavaleiros. Não obstante, apesar da aparência de tropas semelhantes em exércitos de outras nações, nenhum outro povo desse período foi capaz de superar os melhores exércitos partos nesse estilo de combate. Pompeu encontrou os partos perto do final das suas campanhas orientais e escolheu sabiamente a diplomacia em lugar de tentar obter ainda mais glória, a qual o confreonto militar poderia lhe proporcionar. Contudo, em 54 a.C., Crasso, ansioso rivalizar as realizações dos seus aliados Pompeu e César, invadiu a Pártia. Havia poucas justificativas para a guerra, mesmo pelos padrões romanos, embora essa opinião tenha se tornado dominante apenas quando a expedição terminou em desastre. Crasso tinha mais de 60 anos e sua última experiência no serviço ativo fora contra Espartaco. No primeiro momento, ele conduziu a campanha com letargia, pois deixou que grande parte do primeiro ano passasse sem pressionar o inimigo. Tantos romanos como os partos estavam super confiantes, já que seus exércitos eram acostumados a derrotar as forças de outros reinos da região com grande facilidade. Em 53 a.C., Crasso encontrou um destacamento do exército parto principal, comandado Surene em Carras. Era um bom terreno para a cavalaria, e os legionários romanos não conseguiram alcançar seus oponentes móveis, os quais lançaram uma chuva de flechas sobre eles. A cavalaria romana, grande parte da qual era composta auxiliares gauleses, estava sob o comando do filho do general, Públio, que os levou para longe da força principal, onde foram cercados e aniquilados. Durante o resto do dia, os arqueiros a cavalo continuaram a disparar flechas no quadrado formado pelos legionários. E a esperança dos romanos de que o inimigo ficasse sem flechas mostrou-se vã, pois Surene tinha um comboio de suprimentos bem organizados sobre camelos que transportavam munição. Muitos dos homens de Crasso foram feridos, a maioria no rosto, nas pernas ou no braço direito, que não estava protegido pelo escudo, apesar de as legiões não se reduzirem a ponto de ficarem vulneráveis a um ataque dos catafreactários. Mesmo assim, Crasso, que depois da morte de Públio saíram da sua letargia e tentava supervisionar e encorajar seus homens ao melhor estilo romano, desesperou-se e ordenou a retirada. Retirar-se de um contato próximo com o inimigo sempre foi perigoso, mas, quando o inimigo possuía uma grande cavalaria e o terreno era aberto, era cortejar o desastre. A maior parte do exército romano foi rapidamente morta ou capturada. Crasso foi morto enquanto tentava negociar uma trégua, e sua cabeça foi levada para o reparto. Apenas alguns poucos sobreviventes, comandados pelo questor Cássio Longino, um dos homens que, mais tarde, iria assassinar César Traço, fugiram para Síria e conseguiram repelir alguns ataques débeis contra a província. Algum tempo, os partos estiveram ocupados demais com problemas internos para aproveitar a grande vantagem que obtiveram com sua vitória. Nos meses seguintes, Surena foi executado pelo rei ser um rival potencialmente perigoso. Sem dúvida, isso pouco fez para estimular o surgimento de outros comandantes igualmente talentosos. Como Roma logo mergulhou na guerra civil, não houve oportunidade para vingar Crasso. César foi assassinado antes que pudesse lançar a invasão que planejava. Então, em 40 a.C., o rei Herodes da Pártia enviou um exército para conquistar a Ásia e a Síria. Com eles, estava Quinto Labiano, filho do antigo legado de César, posteriormente seu inimigo, e alguns partidários de Pompeu que ainda não haviam sido eliminados. Esse foi um caso quase único de um aristocrata romano desertando para o lado de um inimigo. Mas o acontecimento está um tanto ofuscado e o fato pode ser visto como uma continuação da guerra civil. Cáras tinha confirmado a convicção de muitos partos de que seus guerreiros eram superiores a qualquer inimigo, inclusive os romanos. O excesso de confiança, combinado com a liderança freaca, resultou em pesadas perdas em 39 e 38 a.C., quando o exército dos partos atacaram de maneira mal planejada forças romanas preparadas e bem comandadas que ocupavam posições fortes. Na segunda dessas derrotas, o filho do rei Pacoro foi morto, e a tentativa de invadir a Síria, abandonada. Marco Antônio não esteve presente a essa campanha, e o comando caiu nas mãos capazes do seu legado público ventídeo baço. Outro de seus subordinados expulsou o regime apoiado pelos partos na Judeia, no ano seguinte. Em 36 a.C., o próprio Antônio lançou um grande ataque à Pártia. Conhecendo o destino de Crasso, ele apoiou seus legionários com uma cavalaria muito maior e com infantaria ligeira armada de arcos e fundas, mantendo-se, sempre que possível, em regiões que não eram adequadas às operações de cavalaria. O exército principal de Antônio deslocou-se através da Armênia até Mediatropatene, onde iniciou um cerco à cidade de Freia Apsa. Uma tentativa dos partos de libertar a cidade foi freioestrada. Os legionários bateram suas armas contra os escudos e gritaram para assustar os cavalos traço, mas o inimigo montado conseguiu fugir sem sofrer grandes perdas. Antônio impelirá seu exército a avançar tão rapidamente durante a invasão, que seu comboio com equipamentos pesados de seco ficou a alguma distância para trás. Conforme os partos voltavam a atenção para as linhas de suprimento romanas, uma força da sua cavalaria esmagou o comboio e sua escolta. Sem artilharia ou outro equipamento pesado, não havia perspectiva de tomar Freia Apsa, e Antônio foi forçado a se retirar, ainda que relutante. Como de costume, os partos atacaram as colunas em marcha, infligindo pesadas perdas aos legionários. A expedição de Antônio não foi um desastre da escala de Carras, mas mesmo assim constituiu uma grande derrota. A crescente tensão entre Antônio e Otaviano impediu qualquer tentativa de retomar a guerra. Augusto ignorou os partos quase uma década depois de Axio. Em 20 a.C., enviou o jovem Tibério ao Oriente para instalar um novo monarca no trono armênio e substituir o títere dos partos a quem fora dado o poder. Meio de uma combinação de diplomacia com a ameaça do uso da força, os romanos conseguiram atingir todos os seus objetivos, inclusive a devolução dos seus estandartes, especialmente as preciosas águias legionárias, e prisioneiros tomados de Crácio e de Antônio. As águias foram levadas a Roma e depositadas com grande cerimônia no templo de Marsutor, a parte central do novo fórum de Augusto. Esse sucesso diplomático evitou o risco de uma guerra em grande escala com a Pátria num momento em que o exército de Augusto estava completamente comprometido em outro lugar. Tanto os romanos como os partos, naé, nutriam um respeito saudável pelo poderio militar do outro. A principal fonte de fricção entre as potências era a Armênia, que ambos consideravam estar dentro da sua esfera de influência. Para os romanos, eram entre vários reinos clientes, e esperavam que seu rei reconhecesse abertamente que seu poder dependia da provação dos romanos. Um dos principais motivos para enviar Germânico ao Oriente em 18 d.C. era conferir formalmente o poder ao novo rei armênio em Artaxata. Não obstante, em termos de cultura, a Armênia tinha muito mais em comum com a Pátria e era considerada um reino apropriado, bem como vantajoso, com o qual recompensar parentes leais do rei Arsácida. Em 35 d.C., um reparto colocou um dos seus filhos no trono armênio, embora ele tenha sido rapidamente derrotado um rival apoiado pelos romanos. Em 52 d.C., Vologazes I da Pátria tirou vantagem de um período de confusão na Armênia, que se seguiu ao assassinato do rei pelo seu impopular sobrinho, para substituí-lo do seu irmão Tiridates. O idoso imperador Cláudio não respondeu de imediato a tal manobra. Em, após sua morte em 54, seu sucessor e filho adotivo Nero resolveu agir. No ano seguinte, Corbulo foi enviado para a região. A escolha foi extremamente popular, pois parecia indicar que o novo regime escolheria homens com base no mérito, e, claro, do ponto de vista dos senadores, também com base no nascimento e na riqueza. Corbulo na Armênia Corbulo recebeu uma província extraordinária, que combinava Capadócia e Galácia. Eram províncias senatoriais regulares, mas o sistema de Augusto era extremamente flexível, e a nomeação de um legado imperial para controlar a área não trazia dificuldades. De fato, como os legados tinham funcionários para assisti-los e homens do exército para constituir seu grande corpo de auxiliares, eles tinham normalmente mais pessoal administrativo à sua disposição do que um proconsul senatorial. A certa altura, Corbulo recebeu o imperium proconsular em vez do proprietoriano e contara com um legado que o auxiliava na execução da maior parte das tarefas administrativas diárias dessa grande província. A Capadócia contava com bom acesso à Armênia, enquanto a Galácia dispunha de uma população expressiva, grande parte da qual de descendentes das tribos gaulesas, ou gálatas, que invadiram a região no século 3 a.C., e era considerada um terreno fértil para recrutamento militar. A Capadócia tinha guarnições de unidades auxiliares, mas nenhuma dessas áreas possuía uma legião, e o núcleo das forças colocadas à disposição do novo legado era formado pelo exército da Síria. Corbulo recebeu duas das quatro legiões sírias, apoiadas cerca de metade das unidades auxiliares da província. Tropas adicionais seriam fornecidas pelos reinos clientes da região. Desde o começo, houve alguma fricção entre Corbulo e o legado da Síria, o Mídio Quadrato, que foi forçado a ceder boa parte do seu exército e sabia que o seria ofuscado pelo seu colega mais famoso. No entanto, como Corbulo tinha Imperium Superior, a disputa poucas vezes produziu algo mais que pequenas altercações. Desde o início, esperava-se que fosse possível uma solução diplomática, através da qual Tiritatis concordaria em ir para Roma e receber o título de rei formalmente conferido a ele Nero. Desse modo, Corbulo despachou embaixadores, quase sempre centuriões, avolou gases, mas, ao mesmo tempo, começou a preparar seu exército para a guerra, para o caso de esses arranjos serem rejeitados. Nero já tinha ordenado que as legiões sírias fossem reforçadas a listamento, embora o significado dessa ação não fique claro no contexto do Principado. Em teoria, todo cidadão romano continuava apto para o serviço militar, em as experiências de Augusto em 6 e 9 d.C. mostraram o quanto a convocação não era popular, em especial na Itália. A convocação nas províncias orientais pode ter assumido uma forma organizada, com o amplo uso de algo como um grupo de divulgação ou simplesmente o despacho de grupos de recrutamento maiores do que os normais para encontrar voluntários. Em meados do século I, o número de homens nascidos n'Itália e que serviam nas legiões estava declinando, sendo que a maioria dos recrutas eram cidadãos das províncias. Desde muito cedo, parece realmente ter havido o desejo de alistar homens que não eram cidadãos de Roma, por um dos de algumas das regiões mais colonizadas do Oriente, que recebiam a cidadania quando entravam nas legiões. Augusto tinha formado uma legião inteira, a 22 da Iotariana, com soldados gálatas, e a província era considerada que fornecia os recrutas de melhor qualidade. É interessante notar que a convocação para aumentar as forças das legiões ocorreu mais ou menos na mesma da jornada missionária do apóstolo Paulo a Galácia, embora haja debates com relação à rota que ele tomou na província. Sua última carta às igrejas gálatas contém surpreendente quantidade de vocabulário e imagens marciais. As campanhas de Corbulo no leste Corbulo descobriu que as tropas sob seu comando estavam em mau estado. Tácito diz que as legiões sírias não estavam em boas condições e eram mal disciplinadas, pois o exército lá estacionado estivera ocioso muitos anos. Ele afirma que alguns soldados antigos nunca tinham visto ou construído um acampamento de marcha e outros não possuíam couraço ou capacete. Depois de passar suas tropas em revista, o general ordenou a dispensa de todos aqueles cujo idade ou saúde os tornava inadequados ao serviço. Uma vez mais encontramos o clichê do grande comandante que chega e encontra um exército desmoralizado, ao qual rapidamente impõe disciplina e transforma num exército eficiente. Também é um tema literário comum que o longo serviço no Oriente, sobretudo nas maiores cidades, corrompia a moral e destruía a eficiência militar dos soldados. De acordo com a observação acertada dos estudiosos, as fontes que trazem essa sugestão demonstram que as legiões estacionadas no Oriente não eram quase sempre de má qualidade e que seus recrutas não eram de modo algum um material militar pior do que aqueles alistados nas províncias ocidentais. No entanto, isso não significa que, em 55 d.C., as tropas de Corbulo não precisassem de treinamento intenso. O exército sírio passou a maior parte do tempo no policiamento das províncias, com seus soldados distribuídos em muitos pequenos destacamentos. Isso conferiu às unidades poucas oportunidades de treinamento regular, especialmente em nível de legião ou até superior. A experiência de Corbulo na Germânia já demonstrara como a prontidão das tropas para entrar em combate numa província em paz tinha declinado. Isso não havia nada de exclusivo com relação ao exército sírio. Além disso, as legiões sob seu comando tinham acabado de dispensar muitos dos seus soldados mais antigos e recebido grupos de novos recrutas. Havia grande necessidade de treinar esses novos soldados e integrá-los completamente nas suas novas unidades. Dessa maneira, o rigoroso programa de treinamento que Corbulo impôs aos seus homens era uma preparação prática e normal para o que poderia vir a ser uma campanha ádua. O general levou seus homens ao alto das montanhas para treinar em condições semelhantes às que poderiam encontrar nas freilhas, terras altas da Armênia. Tácito conta histórias de numerosos casos de congelamento, como o de um homem cujas mãos caíram ao congelarem e grudarem num feixe de lenha, ou de sentinelas encontradas mortas ao serem expostas ao freio em seus postos. Durante todo o inverno, o exército permaneceu em barracas de lona, em vez de construir alojamentos mais adequados ao clima ou retornar a quartéis na cidade. Corbulo compartilhava as dificuldades com seus homens e, vestindo roupas leves e de cabeça despida, movia-se continuamente pelas tropas da coluna em marcha, ou quando os homens trabalhavam, elogiava os que executavam o serviço com presteza, encorajando os que estavam cansados e atuando como um exemplo para todos. Além de tentar inspirar seus homens, o general também punia qualquer crime de modo mais severo que o usual. A deserção sempre foi um problema no exército profissional, onde os homens tinham de servir 25 anos e eram sujeitos a punições brutais. Nessas duras condições, muitos resolviam desertar. Corbulo ordenou que todos os desertores fossem executados, ignorando a prática de determinar uma mais branda para aqueles que fugiam pela primeira ou segunda vez. Alguns ainda desertavam, mas a severidade da ordem garantiu que seu exército perdesse menos homens do que a maioria das forças romanas. As duas legiões da guarnição síria, a três galica e a seis ferrata, receberam uma terceira, muito provavelmente a quatro citica, da Mésia, apesar de tácito afirmar que a unidade estava estacionada leste da Germânia. Não sabemos quando esse reforço chegou, mas parece mais do que provável que também essa unidade tenha passado um período de treinamento a fim de se preparar para as batalhas. Mesmo assim, aparentemente não teve um papel de destaque nas operações até perto do final da guerra. No primeiro momento, a impressão era de que apenas a diplomacia bastaria para garantir os objetivos de Roma, pois Vologazes respondeu aos enviados dando-lhes reféns. A não ser uma disputa menor entre o embaixador mandado quadrato e o enviado de Corbulo sobre quem deveria receber o crédito e escoltar esses aristocratas partos até o Império, parecia que a crise tinha sido superada e assim o Senado votou conceder o Rasaneiro. Entretanto, Tiridat se recusou a ir a Roma, no que foi apoiado seu irmão, e a tensão voltou a crescer ao longo do ano seguinte. A maior parte do exército estava estacionada perto da freonteira com a Armênia, e Corbulo construiu uma série de fortes ocupados sobretudo auxiliares sob o comando de um certo passo orfito, um centurião sênior, ou primus pelus. Sob o principado, um primus pelus era seguramente promovido à ordem equestre depois de assumir esse posto, e orfito era agora, provavelmente, prefeito auxiliar ou tribuno legionário. Era também um oficial autoconfiante e agressivo, que reportou a Corbulo que as guarnições armênias próximas estavam em más condições e pediu permissão para começar o ataque. Apesar da ordem clara de evitar qualquer ação como esta, orfito foi encorajado a lançar um ataque pelo entusiasmo de algumas tropas de cavalaria auxiliar. Chegadas havia pouco. Os armênios se mostraram mais prontos do que ele previa e derrotaram a guarda avançada da tropa de ataque. As coisas pioraram quando seu pânico se alastrou às outras tropas, que imediatamente fugiram e retornaram a seus fortes. Uma derrota, mesmo numa escaramuça menor, era o pior começo possível para uma campanha, em especial para um exército inexperiente. Normalmente, um general esperava prosseguir o período de treinamento com algumas vitórias fáceis para aumentar a confiança dos homens. Corbulo se sentiu insultado com o ocorrido e passou uma severa reprimenda em orfito e nos outros prefeitos. Quando eles e as unidades sob seu comando reuniram-se ao exército principal, receberam ordens de erguer suas tendas do lado de fora do baluarte do acampamento. Uma humilhação simbólica infligida aos sobreviventes de uma unidade que fora dizimada. Corbulo talvez tenha esperado que, ao isolar as tropas derrotadas dessa forma e expô-las ao desprezo do restante do exército, evitaria que a maioria dos soldados fosse afetada com a perigosa opinião de que o inimigo era poderoso. Mais tarde, o general se permitiu ser persuadido uma petição de todo o exército, ou, mais provavelmente, dos seus oficiais, para permitir que as unidades voltassem ao acampamento. Ele também pode ter sentido que a lição objetiva sobre a importância de obedecer às suas ordens foi bem passada. É possível que, volta da mesma é, tenha ocorrido uma história narrada a Freiontino. De acordo com ela, Corbulo descobriu que um prefeito que comandava uma unidade de cavalaria auxiliar, a qual tinha sido derrotada pelo inimigo, não havia armado nem equipado seus homens de maneira apropriada. Como punição, ele mandou que esse homem, um certo Emílio Rufo, voltasse à sua tenda e que seus lectores o despissem. Rufo foi então obrigado a ficar nessa condição indigna até que o general resolvesse dispensá-lo. Com o inimigo reunindo-se em grandes números na sua freionteira, Tiridates iniciou uma campanha ativa para reprimir as comunidades do seu reino que pareciam simpáticas a Roma. Além de suas próprias forças, ele havia recebido cavaleiros adicionais enviados seu irmão. Corbulo avançou contra ele e, no primeiro momento, tentou interceptar os ataques lançados contra cidades amigas. No começo, esperava trair o inimigo a uma batalha campal, mas Tiridates não tinha a intenção de arriscar-se em um encontro desse tipo e escolheu, em vez disso, usar sua mobilidade. Corbulo dividiu seu exército em várias colunas menores, esperando pressionar o inimigo em diversos pontos de modo simultâneo. Ele também instruiu o rei de Comagena a atacar as regiões da Armênia mais próximas da sua terra. As atividades diplomáticas conseguiram atrair os homens de Mosquia. Uma tribo das freionteiras orientais da Armênia a alguma distância do império, e os persuadiram atacar Tiridates a partir de outra direção. Enquanto isso, Vologases precisou enfrentar uma rebelião interna e não pôde enviar ajuda militar significativa. Tiridates mandou enviados perguntarem que ele estava sendo atacado apesar de ter entregado reféns no início das negociações. Em resposta, Corbulo simplesmente exigiu que o rei fosse a Roma para que seu poder fosse concedido Nero. Uma reunião foi arranjada, mas o comandante romano ignorou a sugestão de Tiridates de levar apenas uma escolta de legionários sem armaduras para enfrentar seus mil arqueiros montados. Em vez disso, Corbulo levou todas as tropas consigo, inclusive a seis ferrata reforçada com três mil homens da Três Galica, que desfilaram sob uma única águia para parecer que apenas uma legião estava presente. Ele também providenciou para que a reunião ocorresse no local que lhe oferecesse uma posição muito boa em caso de haver uma batalha. No evento, Tiridates, talvez não confiando numa força tão grande, recusou-se a se aproximar. Depois de algumas horas, os dois lados se retiraram para acampar naquela noite. Em rei retirou-se sob a proteção da escuridão e, então, enviou grande parte das suas forças para atacar as linhas de suprimento romanas, que vinham do porto do mar negro de trapezus. Tal manobra era típica do modo parto de fazer guerra e, no passado, se mostrara bem sucedida contra Antônio. Corbulo estava mais bem preparado, pois construíra uma série de fortes que guardavam a estrada através dos passos da montanha que levavam ao mar, e providenciara que cada comboio de suprimentos fosse escoltado tropas. É impossível reconstituir com certeza a cronologia das campanhas de Corbulo, pois Tácito, que fornece o único relato detalhado dessas operações, é vago a esse respeito. Para ele, a descrição de uma guerra, mesmo uma conduzida com tanto crédito um verdadeiro herói senatorial, representava pouco mais que uma digressão útil para interromper seu relato sobre a vida política romana e os vícios do imperador e da sua corte. Não está claro se as operações descritas aconteceram em 56 ou 57 d.C., ou talvez em 58. Entretanto, depois de fracassarem atrair tiridade, uma batalha decisiva nessas operações iniciais. Corbulo resolveu, em vez disso, atacar as cidades e fortalezas leais ao rei, que eram as mais importantes. Sua intenção era atrair as forças inimigas para longe das suas linhas de abastecimento e, talvez, até forçar o rei a arriscar uma batalha em sua defesa. As fortalezas controlavam as terras vizinhas e eram fontes determinantes de receita e recursos militares, tornando-as valiosas-se sós. Ainda mais importante, um rei que não pudesse defender as comunidades leais a ele e que observava impotente e, enquanto eram tomadas meio de cercos, perdia muito prestígio. O exército romano atravessou o elevado planalto de Erzurum e entrou do vale do rio Araxis. O próprio Corbulo comandou uma força contra a fortaleza de Volandum, enquanto, ao mesmo tempo, dois dos seus subordinados atacaram cidades menores ou não tão bem defendidas. Após fazer pessoalmente o reconhecimento da posição e dar tempo para garantir que seus homens recebessem suprimentos suficientes, bem como todo o equipamento necessário à operação, ele deu ordens para o assalto, encorajando os soldados com a confiança que tinha em sua coragem e com esperança de obter glória e espólios. Com o apoio da artilharia, de arqueiros e fundeiros, alguns legionários foram colocados na formação testudo, com os escudos acima da cabeça de modo a unirem-se uns aos outros, formando um telhado forte e o bastante para resistir a todos os projéteis, exceto os mais pesados, e começaram a destruir a muralha com picaretas e pés de cabra. Outro grupo foi encarregado de colocar escadas contra o baluarte e invadir as muralhas. Volandum caiu em questão de horas sem que os romanos sofrem sem uma única baixa. Os defensores foram massacrados e as mulheres, filhos e outros não combatentes foram leiloados como escravos. O restante do butim foi dado como recompensa aos soldados. As duas outras fortalezas caíram num massacre semelhante no mesmo dia. Aterrorizados com a facilidade com que os romanos tomaram essas posições e temendo sofrer o mesmo destino que seus ocupantes, a maioria das cidades e aldeias vizinhas rendeu-se a Corbulo sem resistir. O exército romano concentrou-se novamente e avançou contra Artaxata. Antes de iniciar o cerco, os legionários precisavam cruzar o Arax, mas, como a ponte estava ao alcance das muralhas da cidade, Corbulo levou seus homens uma rota mais longa, atravessando o rio Unval. A ameaça a capital regional forçou Tiridates a trazer seu exército em seu socorro. Ele colocou as forças prontas para a batalha numa planície aberta, no caminho do exército romano, esperando-o combater nesse terreno, favorável à sua cavalaria numericamente superior, ou fingir que batia em retirada, atraindo desse modo os romanos a persegui-las e a sair de formação. O exército de Corbulo estava avançando na formação de quadrado com o centro vazio, cada uma das coortes em marcha pronta para entrar rapidamente em ordem de batalha. Ele tinha ganhado reforços de uma Vechilatio, destacamento cujo nome se baseava na bandeira quadrada, Vechilum, que levava como estandarte, de uma das legiões estacionadas na Síria, a 10 Freyetensis, que formava a frente do quadrado. A 3 Galica compunha a direita do quadrado e a 6 Ferrata, à esquerda, cercando o comboio de bagagem no centro. A retaguarda era fechada a mil cavaleiros que tinham ordens estritas de não saírem de suas posições nenhum motivo. Mais cavaleiros apoiados arqueiros a pé foram empregados como alas. Vendo que o exército romano estava bem preparado para enfrentar um ataque direto, Tiridates enviou pequenos grupos de arqueiros a cavalo para enfriarquecer o inimigo. Esses cavaleiros equipados com armas leves galopavam em direção aos romanos, disparando flechas contra eles, e então retiravam-se, quase sempre fingindo pânico na esperança de provocar uma perseguição desorganizada. Corbulo manteve seus homens sob rígido controle. A punição de Orfito era um lembrete do preço da desobediência. Contudo, um decurião ansioso conquistar a fama atacou a frente de seus homens, apenas para cair sob uma chuva de flechas. Era um aviso adicional de que os partos aparentemente em fuga continuavam a ser um inimigo extremamente perigoso. Ao anoitecer, Tiridates retirou seu exército. Corbulo montou seu acampamento onde estava e chegou a considerar mandar as legiões em marcha forçada contra Artaxata naquela mesma noite, suspeitando que o rei fora para aquela cidade e esperando surpreendê-lo antes que pudesse organizar sua defesa. Ele abandonou a ideia quando seus batedores reportaram que Tiridates tinha ido em outra direção e parecia estar fugindo para uma região distante. No dia seguinte, enviou sua infantaria ligeira ao amanhecer para cercar a cidade e impedir que seus habitantes fugissem, seguindo com a força principal logo depois. Abandonados pelo seu rei, os habitantes de Artaxata abriram os portões e se renderam aos romanos que se aproximavam. Eles receberam permissão de continuar em liberdade, mas sua cidade foi incendiada e suas muralhas foram derrubadas, pois Corbulo tinha poucas tropas para destacar uma guarnição para a cidade, e a grande distância das outras bases romanas tornaria sua posição precária. O exército romano vitorioso saudou formalmente Nero como imperador pelo sucesso conquistado seu legado. Era um título que o imperador aceitou com prazer, como eram também as outras honras conferidas a ele e um senado sicofanta. Depois dessa vitória, Corbulo seguiu para Tigranocerta, provavelmente seguindo a mesma rota que o exército de Lúculo seguira mais de um século antes. As comunidades e pessoas que o receberam calorosamente foram poupadas, e aquelas que resistiram ou fugiram foram punidas. Num caso em que descobriu que os habitantes de uma localidade haviam se abrigado em cavernas nas montanhas com as poças que podiam levar, ele ordenou aos soldados que empilhassem lenha na entrada das grutas e ateou fogo e madeira, queimando ou sufocando seus ocupantes. Os ibéricos, que eram aliados de Roma, receberam instruções de saquear o território dos Mardis, uma tribo das montanhas que se recusou a submeter-se. Corbulo, como todos os outros comandantes romanos, empregava força ou a diplomacia de forma puramente pragmática, visando obter vantagens. O bom tratamento daqueles que se submetiam a Roma estimulava que outras comunidades se rendessem e, desse modo, ajudassem a enfreiaquecer o inimigo. Foi uma marcha árdua através de um terreno difícil, e, como Corbulo forçava o passo, as provisões começaram a escassear. Ele provavelmente levou o menor comboio de bagagem possível. Durante algum tempo, a ração dos soldados consistiu quase que inteiramente em carne, em vez da usual alimentação equilibrada, até chegar às planícies férteis nos arredores de Tigranocerta, onde tiveram mais oportunidades para forragear. Naquele momento a resistência estava um pouco melhor organizada, e, enquanto uma cidade fortificada era invadida rapidamente, o ataque à outra era repelido e ela tinha de ser conquistada a meio de um cerco. Àquela altura, alguns nobres armênios que tinham desertado para unir-se aos romanos foram presos e executados, sob suspeita de tramarem o assassino de Corbulo. Quando o exército de Roma finalmente chegou a Tigranocerta, os líderes da cidade não tinham certeza sobre se deveriam resistir ou não. Um proeminente aristocrata local, chamado Vadando, fora capturado num combate recente, ou talvez fosse um dos suspeitos de conspirar contra o comandante romano. Corbulo mandou que fosse decapitado e que sua cabeça fosse lançada sobre as muralhas da cidade com uma balista. Freontino afirma que acaso ela caiu no meio de um conselho que estava acontecendo com a presença dos bárbaros mais importantes. A visão daquele objeto, que parecia quase um presságio, os aturdiu tanto que eles correram para se render. Corbulo recebeu uma coroa de ouro de presente e, esperando que a clemência conquistasse a população de uma cidade tão importante, dirigiu-se aos cidadãos anunciando que não seriam punidos de nenhuma maneira. Os combates continuaram. Os romanos reduziram a guarnição de um local chamado Legerda, depois de um cerco e de um assalto cuidadosamente preparados. Tiridates não foi capaz de fazer muita coisa para defender seu reino, pois Vologases estava preocupado com uma séria rebelião dos ikarnianos, que viviam perto do Mar Cáspio. Estes mandaram enviados a Corbulo e formaram uma aliança com Roma. Tiridates fez uma tentativa de retornar à Media, mas foi impedido uma força de auxiliares sob o comando do legado legionário Verulano Severo. Sabendo que Corbulo e o exército principal aproximavam-se rapidamente daquele local, ele se retirou o mais depressa que pôde. Os romanos enviaram expedições punitivas a qualquer parte da Armênia que parecesse demonstrar lealdade ao rei Arsácida, mas não enfrentaram mais uma oposição concentrada no país. Nero despachou um príncipe da Casa Real Capadócia, que também era aparentado dos Herodes, para tornar-se o novo rei da Armênia. Esse homem, Tiridates, passara grande parte da vida como hóspede refém em Roma e era considerado confiável pelo imperador. Corbulo e o exército principal retiraram-se do reino e foram à Síria, que, naquele momento, não tinha governador, pois Quadrato morrera alguns meses antes. Corbulo deixou para trás uma força de mil legionários, três coortes de infantaria auxiliar e duas alais de cavalaria para apoiar o recém-impossado Tiridates. Os capadócios mostraram-se ousados, pois, em 61 d.C., uma das suas primeiras ações foi lançar um ataque a Diabena, região controlada pela Pártia. As reclamações de Monobaso, governante da Diabena, de que o rei Parto não estava oferecendo a proteção devido aos seus súditos forçaram Vologases a agir para evitar a humilhação que quase certamente se seguiria a perda da terra. Fazendo uma declaração pública sobre a lealdade de Tiridates e reivindicando o trono armênio, ele lhe emprestou um destacamento da sua cavalaria sob comando de Monaeses e uma força regimentada na Diabena. Também firmou paz com os ircanianos para deixar Tiridates com maior liberdade na Armênia. Com esse reforço e o restante das suas tropas, Tiridates partiu para reconquistar o seu trono. Corbulo respondeu enviando duas legiões, a quatro Sitik e a doze Fluminata, a Armênia. Embora ainda tivesse outras três legiões sob seu comando, ao que parece havia apenas uma disponível de imediato para defender o Elfriates. No caso de o rei Parto resolver atacar a Síria. Essa unidade imediatamente recebeu a tarefa de preparar as defesas, o que incluía a construção de uma linha de fortes que controlava todas as fontes principais de água potável. Ele também escreveu a Nero pedindo a nomeação de um novo legado para controlar a guerra na Armênia, pois era difícil para apenas um homem supervisionar o conflito nesse reino e proteger a Síria. Monaeses comandou seu exército contra Tigranocerta, mas descobriu que Tiridates estava bem preparado para defender a cidade, tendo armazenado grandes quantidades de provisões e reunido uma forte guarnição que incluía as tropas romanas deixadas Corbulo. Os cavaleiros partos não gostavam dos trabalhos demandados um cerco e não eram adequados para realizar as tarefas impostas. Ao mesmo tempo, a necessidade de alimentar seus cavalos tornava-se uma grande carga para a forragem disponível localmente. A situação piorou porque grande parte da vegetação fora recentemente consumida uma nuvem de gafã em outros. Conta disso, o contingente da Adiebena assumiu o papel principal no ataque subsequente à cidade e pagou um alto preço em óbitos ao ser repelido e tentar fugir da força romana. Corbulo enviou um centurião como embaixador a Vologases, que levara sua corte e seu exército a Nisibis, a cerca de 37 milhas romanas de Tigranocerta. O fracasso do cerco e a escassez de provisões persuadiram reordenar a Monaeses que voltasse à Pártia. Depois das negociações, acordou-se que os embaixadores partos deveriam ser enviados a Nero em Roma e, entrementes, os romanos também se retirariam da Armênia. Tiridates parece ter ido com eles, pois os romanos ainda concordariam em reconhecê-lo como rei no lugar de Tigranes, desde que ele aceitasse admitir que governava com permissão do imperador. Contudo, os detalhes dessa condição mostraram-se inaceitáveis para os partos e a guerra foi reiniciada em 62 d.C. Um novo legado chegara para assumir o comando da Capadócia, com responsabilidade pela guerra na Armênia. Esse homem era Lúcio Cezé no peito. Correram rumores de que, no ano anterior, a notícia da sua nomeação tinha desestimulado Corbulo a lutar, em vez de negociar, pois ele não queria começar uma campanha e ser substituído para que os outros a concluíssem. Tácito não deixa de mencionar que, segundo algumas pessoas, Corbulo também temia o risco de sofrer algum reivés que pudesse afetar sua lista de sucessos contínuos. Tão logo chegou, Peto assumiu o comando de duas das legiões sírias, a quatro Cítica e a doze Fulminata, reforçadas pela cinco Macedonica, recentemente transferida da freionteira do Danúbio, enquanto Corbulo retia um comando da três Galica, da seis Ferrate e do dez Freietensis. As duas forças eram apoiadas auxiliares, mas é notável que Corbulo tenha mantido as legiões com as quais promovera campanhas nos anos recentes. Peto recebeu tropas que podem ter sido mal treinadas e certamente tinham muito menos experiência. Ele errou ao não ordenar, e pode não haver tido tempo, um programa de treinamento comparável aquele com que Corbulo preparara seus homens para a guerra. Do mesmo modo que ocorreram na relação entre Corbulo e Quadrato, não havia simpatia entre os dois legados de Nero. Peto ansiava mostrar que era um homem independente e não apenas mero subordinado, capaz de igualar ou superar as realizações do seu colega de maior fama, enquanto Corbulo demonstrava pouco entusiasmo em auxiliá-lo nessa tarefa. Pouco se sabe sobre Peto, em a maneira como o conduziu a campanha subsequente foi inepta. Começou bem, quando levou seu exército armênio em resposta a uma invasão dos partos comandada a Tiridates. Levou apenas duas legiões, deixando-a cinco Macedonica para trás. A força marchou através dos Montes Tauro e dirigiu-se a Tigranocerta, mas os preparativos foram feitos às pressas e não havia suprimentos em quantidade adequada. Diversas fortalezas foram tomadas, mas a falta de alimentos forçou o exército a se retirar de volta a região na freonteira da Capadócia, em vez de passar o inverno na Armênia Central. No primeiro momento, os partos parecem ter planejado dirigir seu ataque principal contra a Síria, mas Corbulo construíra uma ponte de barcos neufreates para dar cobertura a grupos de trabalho com a artilharia instalada em navios, e também colocar as suas tropas numa posição forte na outra margem. Barrado sua confiança e sua potência evidentes, o inimigo enviou a maior das suas forças à Armênia. Peto não estava preparado para enfrentá-la, tendo dispensado suas legiões e concedido grande quantidade de licenças, provavelmente a maior parte delas aos seus oficiais. Quando Vologazes e o exército principal chegaram, a disposição de Peto mudou rapidamente da autoconfiança para o pânico. Primeiro ele avançou com ousadia, cruzando o rio Arsáneas até uma posição perto de Randeia. Contudo, após ser derrotado em algumas escaramuças minores, achou melhor desistir de travar uma batalha a Campal. Boa parte do exército foi contagiada pelo nervosismo de seu comandante e, como resultado, vários destacamentos afastados foram derrotados de modo vergonhoso. Houve outro choque quando uma força da cavalaria auxiliar panoniana, considerada tropa de elite, foi vencida pelos partos. Num terreno que deveria oferecer boas posições defensivas para um exército de infantaria, Peto foi superado pelas manobras do inimigo e cercado no seu acampamento construído às pressas e mal defendido. Mensagens com pedidos de ajuda cada vez mais desesperados foram enviados a Corbulo, mas, antes da chegada do auxílio, o general romano com o rei Parto iniciou negociações, que se concluíram com uma rendição humilhante. De acordo com Tácito, houve rumores de que os soldados de Peto foram obrigados a passar baixo da canga, e é certo que o romano concordou com a evacuação da Armênia parte de todas as forças de Roma, cedendo os suprimentos e as posições fortificadas aos partos. Os legionários até construíram uma ponte através do Arsanias, de forma que Vologases pudesse atravessá-la de elefante para celebrar seu triunfo. Nessa ocasião, espalhou-se o rumor de que os soldados tinham construído a ponte para que ela cedesse sob o peso do animal. Isso o rei fez elefante cruzar o rio Nuval. A retirada do exército se pareceu mais com uma fuga desorganizada, pois a coluna foi saqueada com entusiasmo pelos armênios. Os romanos cobriram uma distância de cerca de quarenta milhas romanas num dia, abandonando os feridos e doentes que não podiam acompanhá-los. Córbulo, que levaram a vestilátio de mil homens de cada uma das três legiões reforçada com tropas auxiliares, estava, naquele momento, muito perto e começou a encontrar os fugitivos quando cruzava o Eufreates. A sua coluna era acompanhada a grande número de camelos de carga transportando grãos, de forma que poderia deslocar-se com maior rapidez e evitar a necessidade de forragear. Mais tarde, nos seus comentários, hoje infelizmente perdidos, mas disponíveis a tácito, Córbulo afirmou que os homens de peito queimaram grandes reservas de alimentos quando deixaram seu acampamento, e que os partos estiveram prestes a desistir do cerco porque seus suprimentos tinham acabado completamente. Na E, alguns sugeriram que o comandante veterano havia se atrasado deliberadamente na expedição de resgate, esperando aumentar o drama da sua chegada. Não obstante, se ser o caso, a situação desastrosa fora criada a peito, rejeitando os apelos deste para lançar uma invasão conjunta, uma vez que ele era agora legado da Síria e não tinha ordens de invadir a Armênia, e lamentando o que tinha acontecido com o trabalho que realizara, Córbulo marchou de volta à sua província. Peito retornou para passar o inverno na Capadócia. Nos meses seguintes, Vologases exigiu que Córbulo abandonasse a cabeça de ponte que tinha estabelecido Neufriates e se retirasse para a margem Síria. Em resposta, afirmou que todas as tropas partas deveriam primeiro deixar a Armênia e só então ele abandonaria a sua posição. Outra embaixada dos partos foi despachada para Roma. Suas exigências, conjugadas às interrogações do centurion que a acompanhava, deixaram claro que o despacho oficial de Peito tinha ocultado a extensão da sua derrota. O legado foi imediatamente chamado de volta a Roma, mas Nero anunciou que ele não receberia nada além de uma reprimenda, comentando causticamente que, se um homem tão nervoso fosse mantido em suspenso quanto ao destino que o guardava, provavelmente morreria de amicidade. Tácito tinha poucas coisas boas a dizer a respeito de Nero, mesmo sobre o começo do seu reinado, quando seu governo não era tirânico. Entretanto, ele aprovou a decisão do imperador de arriscar uma guerra incerta em vez de submeter-se a uma paz vergonhosa. Um novo governador, Caio VI e o Galo, foi enviado como legado à Síria, de modo que Corbolo ficou uma vez mais encarregado da situação armênia, com a autoridade de fazer a guerra se isso fosse necessário para os objetivos de Roma. Seu imperium era maior que o de todos os outros governadores da região, o que fez Tácito comparar sua oposição à de Pompeu durante a guerra contra os piratas. Ele também recebeu reforços de uma legião adicional, a XV Apulinaris, enviada da Germânia. Isso deu a ele sete legiões. Em A4, Cetic e A2 e Fulminata foram consideradas inaptas para o serviço e mandadas de volta à Síria. Um exército de campo foi formado, constituindo-se da III Galica, da V Macedonica, da VI Ferrate e da XV Apulinaris, juntamente com o Vestilátio das Legiões do Egito e da Freionteira do Danúbio, além de uma grande força de infantaria e cavalaria auxiliares. Antes da invasão da Armênia começar, ele realizou as cerimônias religiosas apropriadas para purificar o exército e discursou para os soldados, recontando suas vitórias iniciais e culpando o peito pelo desastre de Randeia. A chegada da grande e bem treinada força romana logo fez Vologases e Tiridates tentaram negociar, e os dois exércitos encontraram-se perto de Randeia. Corbulo delegou ao filho de Peto, que servia como tribuna em uma das legiões, o encargo de levar um pequeno grupo e enterrar os restos mortais dos homens tombados em 62. Após um período de negociações, o general romano e o rei Ameno encontraram-se com uma escolta de vinte homens entre as linhas e desmontaram para se saudarem como prova de respeito, firmando o tratado. Tiridates depositou seu diadema real em frente a uma estátua de Nero e concordou em ir para Roma a fim de receber o poder da mão do imperador. Os dois lados fizeram uma demonstração de força, desfilando seus exércitos e ordenando que estes realizassem uma série de manobras. No meio da força romana, estava o tribunal do comandante, sobre o qual fora colocado uma estátua de Nero, sentada na cadeira do magistrado. Quando Tiridates e seus seguidores foram convidados para um banquete, Corbulo explicou em detalhes a rotina do acampamento romano, sempre enfatizando a organização e a disciplina do exército. Tais demonstrações do poderio romano tinham sido, e continuariam a ser, a base da sua diplomacia durante muitos séculos. No que dizia respeito aos romanos, esses encontros nunca foram uma reunião de iguais, mas celebrações visíveis da supremacia de Roma. No final, os romanos atingiram seu objetivo de fazer Tiridates reconhecer formalmente que seu direito ao trono dependia da aprovação do imperador romano. Quando isso foi deixado claro, considerou-se o conflito apropriadamente concluído. Corbulo não recebeu permissão de ocupar a Armênia e criar uma nova província, nem mesmo de lançar uma invasão em larga escala à parte. Ao longo dessas campanhas, sua liberdade de ação foi limitada pelas instruções do imperador. Não obstante, a supervisão de Nero e de seus conselheiros também possibilitou transferir reforços de outras províncias para aumentar as forças no Oriente. Corbulo também recebeu permissão para permanecer no comando um período mais longo do que qualquer outro general republicano, exceto Pompeu e César, conseguiram em circunstâncias normais. Embora tenha tido muito menos liberdade para tomar decisões estratégicas mais determinantes, outro lado Corbulo controlou e inspirou seu exército de modo semelhante ao dos comandantes republicanos. Apesar de agora operarem num ambiente político diferente, os aristocratas romanos continuaram a buscar glória para si e para suas famílias. A rivalidade entre Corbulo e seus colegas que governavam as províncias vizinhas, quando cada um tentava ofuscar os outros, é muito similar existente entre governantes republicanos. Esperava-se que um legado imperial executasse suas tarefas com competência, e a maioria dos imperadores procurou homens com talento genuíno para comandar as campanhas mais importantes, uma vez que as derrotas repercutiam mal para o próprio imperador. No entanto, ao contrário dos comandantes republicanos, que raramente tinham suas ações limitadas até deixarem o cargo e retornarem a Roma, os legados eram supervisionados tão de perto quanto a distância e a velocidade das comunicações permitia. Em 60 d.C., grande parte da província da Britânia havia se rebelado sob o comando da rainha dos Issenos, Boa de Ceia. Quando a revolta começou, o legado Caio Seutónio Paulino, com duas das quatro legiões estacionadas na província, tinha acabado de capturar a ilha de Mona, o centro principal do culto druídico. Essa foi uma das poucas religiões ativamente perseguidas pelos romanos, que não aprovavam o papel de relevo dos sacrifícios humanos nos rituais druídicos e também tinham consciência de que a religião promover a união de elementos contrários aos romanos na Gália e na Britânia. Enquanto Paulino estava ocupado com a invasão de Mona e o massacre dos druídas e dos seus seguidores, a rebelião se intensificou no leste da província. A colônia de Camuloduno foi o primeiro alvo dos rebeldes, pois os locais ressentiam o confisco das suas terras para serem dadas aos veteranos romanos lá estabelecidos no final do serviço militar. Alguns dos veteranos conseguiram resistir durante dois dias no grande templo de Claudio, mas a colônia não tinha fortificações apropriadas nem condições de se defender daquela força. Furiosos, os britões cometeram atos de tortura e mutilação quando massacraram toda a população da cidade. Nas semanas seguintes, Verulamium e Londinium sofreram o mesmo destino. Os arqueólogos descobriram uma considerável camada de material resultante de incêndio nesses locais, datada da revolta de Boa de Ceia. A primeira resposta significativa do exército romano foi dada quando uma grande vestilátil da Legio Nova Hispana marchou direto para o lugar de onde a rebelião se radiava, esperando quebrar a resistência dos britões com uma demonstração de força. Em vez disso, os romanos encontraram um exército muito mais poderoso do que anteciparam. Talvez numa emboscada ou possivelmente num ataque noturno ao seu acampamento. Quase todos os legionários foram mortos e apenas o legado e alguns membros da cavalaria conseguiram fugir do desastre. Paulino pôde chegar a Londinium antes de a cidade cair. Em contava apenas com um pequeno corpo da cavalaria sob seu comando, pois tinha deixado a maior parte do exército para trás. Alguns refugiados conseguiram alcançar a proteção do governador e da sua cavalaria, mas a maior parte da população foi massacrada. Quando se retirou para encontrar o exército principal, Paulino reuniu algo em torno de 10 mil homens. A legião 9 tivera muitas baixas para continuar na campanha. No entanto, o governador enviara mensageiros com ordens de chamar a outra legião estacionada na Britânia, a 2 Augusta, da sua base no sudoeste para reunir-se a ele. Seu comandante, o prefeito Poênio Póstomo, algum motivo desconhecido, recusou-se a obedecer as ordens de Paulino. Desse modo, foi apenas com suas próprias tropas, a maior parte da legião 14 gemina e parte da legião 20, mais algumas unidades auxiliares, que foi forçado a confreontar Boadicea, cujo exército era muitas vezes maior. Paulino escolheu um local, que não pôde ser identificado com certeza atrás, onde um desfiladeiro coberto um bosque oferecia proteção aos seus flancos e à retaguarda. A maneira como colocou suas forças em formação, com as legiões no centro, a infantaria auxiliar nos flancos e a cavalaria nas aulas, era totalmente convencional. Como Mário em águas cestias e César contra os helvéticos, ele manteve seus homens parados e silenciosos enquanto a massa de bretões avançava em sua direção. Só no último minuto ordenou que os seus homens arremessassem seu pila e atacassem. A chuva dos dardos pesados diminuiu a velocidade dos bretões. Mas os guerreiros entraram numa formação tão densa ao penetrar no desfiladeiro para atacar seus inimigos que não puderam se retirar. Como o exército romano em canas, tinham se tornado uma grande massa incapaz de manobrar ou combater com eficiência. Lenta e continuamente, foram abatidos pelos romanos, embora estes tenham pagado um alto preço pela vitória. Pouco menos de 10% dos homens de Paulino foram mortos ou feridos. Uma taxa de baixas muito elevada para um exército vitorioso do mundo antigo. Num único dia de luta, a espinha dorsal da rebelião foi rompida. Boadicea fugiu, mas logo depois suicidou-se tomando veneno. Paulino e seus homens promoveram uma campanha cruel ao longo do inverno para extinguir todas as brasas que ainda restavam da resistência. O ódio resultante das atrocidades cometidas pelos bretões era profundo. A derrota de Boadicea foi um dos grandes triunfos do reinado de Nero. As unidades que tomaram parte na luta foram recompensadas com novas honras. Alegio 14 recebeu o título de Martia Victrix e Alegio 20 também pode ter recebido o título Victrix pelo seu serviço na campanha. Na E, a imaginação popular colocou Paulino e Corbolo como rivais em termos de glória. Contudo, apesar do seu feito em 61 d.C., Paulino foi chamado de volta a Roma depois de um relatório de um representante imperial afirmar que ele foi tremendamente brutal nas medidas que tomou para sufocar a resistência. A preocupação foi menos pelo bem dos habitantes da província e mais pela promoção da clemência, que tendia a proporcionar a paz e estabilidade à Britânia no longo prazo. Corbolo manteve-se dentro dos limites da ação e do comportamento exigidos o imperador e serviu como legado um período muito maior do que o normal. Outro homem que conseguiu manter a confiança imperial foi Cneu Júlio Agricola, sogro do historiador Tácito, que foi legado na Britânia 7 anos, entre 78 e 84 d.C. Durante esse tempo, recebeu permissão para expandir a província até o norte, construindo fortes no território recém-conquistado. A biografia de Tácito refere-se sobretudo a esses anos, tentando mostrar como um senador ainda podia conquistar fama e respeito de modo apropriadamente aristocrático, mesmo sob um regime repressivo. Os últimos anos do comando de agrícola foram passados sob o reinado de Domiciano, que iria mais tarde ordenar a execução de outro governador da Britânia, Saluste e o Luculo, simplesmente para nomear um novo governador. Córbulo e Agrícola conseguiram demonstrar capacidade sem levar seus governantes a suspeitar que tivessem ambições imperiais, o que teria-lhes privado de comandos importantes. Ambos mostraram-se leais e venceram guerras em nome do imperador. No processo, também conquistaram a glória e o respeito de outros senadores. Córbulo é o único general do principado de fora da família imperial a figurar nos tratagemas de Freiontino, uma coletânea de planos inteligentes elaborados comandantes e escritos pelo predecessor de Agrícola como legado da Britânia. Não obstante, quando tais homens conquistavam suas vitórias e eram incluídos entre os senadores de maior destaque, podiam ser vistos como grande ameaça a um imperador que não tivesse realizações militares. A proeminência durante o principado, particularmente sob certos imperadores, era acompanhada de alto risco. Em 67 d.C., ou possivelmente desde 66 traço, Nero embarcou numa viagem à Grécia. Era basicamente uma oportunidade de demonstrar seus talentos artísticos, embora ele também tenha participado dos Jogos Olímpicos e se tornado o único competidor na história a vencer todos os eventos, inclusive aqueles que não chegou a completar. Antes de Nero e seus acompanhantes deixarem a Itália, uma série de execuções marcou a descoberta de uma conspiração senatorial, se real ou imaginária, é impossível de dizer. Um dos líderes alegados era o genro de Corbulo, Lúcio Ano Viniciano, que também fora legado da Legio V Macedonica na Armênia e escoltar a Tiridates a Roma. Corbulo foi chamado a se reunir com Nero na Grécia, onde recebeu permissão de evitar sua execução suicidando-se, um gesto que normalmente concedia a família do condenado à herança de suas propriedades. Pouco depois, os legados das duas províncias germânicas receberam instruções para suicidar-se. A posição do legado imperial era, de muitas maneiras, ainda mais precária do que a do comandante de um exército romano durante as guerras civis que marcaram a queda da república. Capítulo 12 Um Jovem César Tito e o Cerco de Jerusalém 70 ADC Titus Flavius Sabinus Vispasianus percebendo que a sua segurança dependia unicamente de suas façanhas pessoais. Ele virou o cavalo e gritou aos companheiros que o seguissem num ataque ao centro das forças inimigas, lutando para abrir caminho a golpes de espada em meio a seus próprios homens de toda a chuva de flechas disparadas contra Tito, que não usava nem elma nem couraça, pois ele havia se adiantado não para lutar, mas para fazer reconhecimento. Nenhuma o atingiu. Nero, abandonado pelo Senado e pela sua própria guarda pretoriana, ordenou a um dos seus últimos escravos fiéis que o matasse, em 68 d.C. Desse modo, morreu o último membro da dinastia Júlio-Claudiana. Ele não tinha herdeiros, e o poder foi tomado o Galba, legado da Espanha, apoiado pela legião que estava estacionada em sua província e pela guarda pretoriana, seduzida pela promessa de uma poupuda recompensa a quem quer que o seguisse. No entanto, o novo imperador não cumpriu sua promessa e foi linchado pelos pretorianos sete meses depois de tomar o poder. Seu sucessor, Otto, comprou sua ascensão, mas durou apenas 95 dias até se suicidar, ao receber notícias da derrota do seu exército rival, Vitélio, o legado da Germânia inferior. Vitélio conseguira reunir a força principal dos exércitos do reino em torno da sua causa e invadir a Itália. Logo ele teve de enfrentar as legiões das províncias orientais, comandadas Vespasiano, o legado da Judeia. Com seu exército derrotado no Vale do Pau e com Roma invadida pelo inimigo, Vitélio foi brutalmente assassinado oito meses após tomar posse. Vespasiano foi o quarto homem a se tornar princesa em 12 meses, e os eventos mais recentes demonstraram abertamente o poder das legiões de criar ou destruir imperadores. Depois de quase um século de paz interna, o Império tinha mergulhado numa guerra civil tão selvagem quanto qualquer uma daquelas que marcaram as décadas finais da República. Diferentemente dos conflitos do século I a.C., a Guerra Civil de 68 a 9 d.C. não nasceu de rivalidades políticas que existiam há tempos. Os líderes eram em geral legados razoavelmente comuns que se viram no comando de exércitos poderosos no Marei e que havia um vácuo no poder no centro do Império. Com exceção de Vespasiano, não eram homens que haviam comandado recentemente legiões em campanha e criado, desse modo, um elo baseado em experiência comum e confiança. Em vez disso, contavam com a conquista do exército, principalmente os oficiais, mesmo nas suas províncias e também nas vizinhas. Uma vez mais os soldados romanos mostravam-se desejosos de lutar contra outros romanos em prol de generais que lhes prometeram recompensas. Vitélio tinha dissolvido a guarda pretoriana de outro e recrutado uma nova guarda de coortes de suas próprias legiões. O apoio das legiões sírias a Vespasiano ganhou força quando chegaram rumores afirmando que Vitélio planejava colocá-las no reino e enviar guarnições daquelas províncias para assumir os alojamentos mais confortáveis do Oriente. Vespasiano mostrou-se líder capaz e decente, um dos poucos homens cujo caráter não degenerou sob as tentações de ter o poder supremo nas mãos. Sua família não fazia parte da antiga aristocracia, e ele e seu irmão Sabino foram os primeiros a entrar no Senado. A riqueza que lhes garantiu acesso a essa instituição vinha de diversas fontes pouco respeitáveis, como o recolhimento de impostos e a criação de mulas, e a própria carreira de Vespasiano incluíra diversas atividades. Em 43 d.C., ele era um legado legionário no comando da Legio II Augusta, que tomou parte na grande expedição de Claudio a Britânia. Vespasiano teve papel proeminente na batalha principal, provavelmente no rio Meruai, contra a forte confederação tribal comandada pelos irmãos Karatakus e Togoduno, e em seguida operou de modo independente com sua própria legião apoiada tropas auxiliares contra os povos do sudoeste. Claudio foi extravagante ao recompensar com honras e com decorações os participantes da expedição. Sua única grande guerra, e Vespasiano foi um dos que recebeu direito a uma triumpalia, o que era uma honra incomum a alguém da sua patente. Mesmo assim, ele nunca se tornou um dos homens mais importantes do Senado e durante algum tempo praticamente se retirou da vida pública. Mais tarde, gozou dos favores de Neru um período, até que seu hábito de sair abruptamente ou de cochilar durante os recitais musicais do Imperador levou a sua exclusão da corte. Obscuro demais e com poucas relações para ser visto como um rival em potencial, o descontentamento que Vespasiano causou ao Imperador não provocou sua execução, e em 67 d.C. ele foi enviado como legado à Judeia, onde uma rebelião começara no ano anterior. Ele havia assumido todos os postos normalmente delegados antes do comando de uma província imperial e conquistara certa reputação na Britânia, mas sua nomeação devia-se ao sentimento de que ele nunca representaria uma ameaça ao Imperador. Como forma de garantir sua segurança, Neru manteve o filho mais novo de Vespasiano, Domiciano, com ele em Roma, efetivamente como refém. É duvidoso que qualquer um, inclusive o próprio Imperador, considerasse seriamente Vespasiano um possível candidato para o trono até que a guerra civil já estivesse em curso. Mesmo após a morte de Neru, ele reconheceu abertamente a autoridade, primeiro de Galba sair depois de outro, declarando-se Imperador somente depois do suicídio do último. As vitórias conquistadas seus subordinados tornaram Vespasiano Imperador, mas foi sua capacidade política que evitou que seu Principado fosse tão breve quanto o de seus predecessores imediatos. O mais importante de tudo foi que ele negou aos governadores provinciais a oportunidade de virarem seus exércitos contra ele. Como Augusto, usou parentes e partidários, todos homens cujos interesses eram servidos pela continuação do novo regime, para travar as maiores guerras do seu reinado. O novo Imperador precisava celebrar sucessos militares, pois esse tipo de glória ainda era um dos atributos mais importantes de um príncipe. O serviço ativo também mantinha os exércitos ocupados e evitava que se amortinassem ou se revoltassem, sobretudo se seus líderes fossem homens de confiança. Uma guerra era especialmente importante para Vespasiano, pois, apesar do progresso que realizou ao suprimir a guerra civil, o conflito evitara que sua campanha na Judeia fosse concluída. Embora a maior parte da província estivesse agora sob controle romano, a grande cidade de Jerusalém, além de um punhado de pequenas fortalezas, continuava nas mãos dos rebeldes. Um imperador novo e ainda inseguro não poderia bancar a associação pessoal com uma guerra que ainda não resultara numa vitória total dos romanos. Jerusalém precisava ser tomada o mais rapidamente possível e de um modo que não depreciasse os primeiros feitos de Vespasiano no conflito. Assim, na primavera de 70, a tarefa de cercar a cidade e de esmagar o centro da rebelião coube ao filho mais velho do imperador, Tito, então com 29 anos. O cerco de Jerusalém é descrito com mais detalhes do que qualquer outra operação importante realizada pelo exército romano. A cidade ocupava uma forte posição natural e era muito fortificada, com três fileiras principais de muralhas, de forma que, durante os cinco meses de cerco, os romanos foram obrigados a conquistar seção seção, um assalto difícil seguido outro e mais outro. O custo foi elevado, tanto em termos de baixas como do entusiasmo dos sobreviventes, sendo que vezes moral dos legionários caía a um nível muito baixo. Tito enfrentou uma tarefa extremamente complicada, mas que motivos políticos deveria ser realizada tão logo fosse possível. A captura de Jerusalém fornece uma ótima ilustração da natureza da guerra de cerco e dos problemas peculiares que ela traz a um comandante. Nossa compreensão da campanha é auxiliada em grande parte pelo trabalho arqueológico, que permite uma reconstituição bastante fiel do traçado de Jerusalém no período do segundo templo. A principal narrativa literária fornecida pelo historiador judeu Joséfo, que escreveu em Roma, sob o patrocínio de Vispasiano e de Tito, sua história da rebelião judaica. A adulação que ele faz a ambos, em especial ao último, muitas vezes chamado simplesmente de César, é freio e quente e óbvio, como, exemplo, na seguinte passagem, assim, se, sem uma sílaba de adulação ou mácula de inveja, a verdade deve ser contada. César resgatou pessoalmente a legião inteira duas vezes quando estava em perigo e permitiu que se entrincherasse no seu acampamento sem ser molestada. Apesar de todo o sicofantismo, Joséfo estava presente no quartel de Tito durante a operação e descreve os eventos em grandes detalhes, oferecendo de longe o melhor retrato do exército do principado em campanha. Ele também era peculiarmente adequado para descrever o conflito, pois começar a guerra como general nomeado pelo governo rebelde e combater aos romanos antes de se render e passar a colaborar com o antigo inimigo. Sua atitude com relação aos líderes rebeldes foi extremamente hostil, em ele também se dedicou a descrever o heroísmo de muitos combatentes judeus e as derrotas que infligiram aos romanos. Mais do que qualquer conflito fora das guerras civis, somos capazes de observar a rebelião judaica a partir da perspectiva dos dois lados e não simplesmente do ponto de vista romano. A rebelião judaica judeia tornou-se uma província governada diretamente depois da morte de Herodes, o Grande, em 4 a.C. Isso provocou uma rebelião que foi brutalmente suprimida a Varo, legado da Síria. Herodes fora um político consumado, mesmo que tenha apoiado Antônio na guerra civil, conquistou o favor de Otaviano depois de Axio, conseguindo assim permanecer no trono. Não obstante, nunca fora popular com seus súditos, que o viam como um estrangeiro traço ele era do meu e, portanto, não considerado propriamente judeu, imposta a eles uma potência gentílica. Os governadores romanos que o sucederam tiveram ainda menos sucesso na conquista dos corações e mentes da população. Tais homens não eram senadores, pois a judeia era uma província menor com uma pequena guarnição auxiliar, constituída de equestres com o título de prefeito, apesar de volta de 40 d.C. esse título ter sido alterado para procurador. Não era uma província fácil de controlar, já que a cultura e a religião da sua população monoteísta colocavam a parte do restante do mundo politeísta romano. Os pagãos viam os judeus como perversos, quase ateus, pois negavam a existência de outros deuses. Mesmo os aristocratas judeus que recebiam a cidadania romana não conseguiam seguir carreira no serviço imperial devido aos tabus religiosos. Desse modo, foi impossível absorvê-los na elite do império como aconteceu com as famílias nobres de outras províncias, que passaram, com o tempo, a receber posições elevadas no exército e na administração, tornando-se finalmente equestres e até entrando para o Senado. As famílias dos sumos sacerdotes de Jerusalém receberam papel dominante na administração do grande templo, outorgado pelos procuradores, mas sua capacidade de controlar o grosso da população era limitada. Muitos judeus desejavam ter, como líderes religiosos, pessoas que não pertencessem à aristocracia, quase sempre homens de origem humilde como João Batista Urbano, a quem o adolescente Josefo seguiu algum tempo. De maneira geral, os judeus tinham um sentido muito mais forte da sua identidade enquanto nação do que a maior parte dos outros povos que vieram a ficar sob o governo romano. Todo ano, o festival da Páscoa os lembrava da sua fuga da escravidão no Egito e, mais recentemente, cultuavam a memória da bem-sucedida rebelião dos macabeus contra o domínio do Império Seleucida, no século II a.C. A religião e os rituais associados ao grande templo de Jerusalém atuavam como uma lembrança contínua da identidade judaica. Em a sociedade também estava dividida de forma ferrenha em seitas e doutrinas que se separavam devido à interpretação da lei. Os nativos da Judeia não consideravam os galileus como judeus de fato, enquanto ambos detestavam os samaritanos, que ocuparam a Palestina central e possuíam seu próprio culto e templo. As três maiores seitas religiosas judaicas, fariseus, saduceus e essênios, discordavam com relação à maioria dos temas e dividiam-se em dissidências internas. A atitude apropriada quanto ao governo romano era sempre tema de discórdia, e muitos dos líderes religiosos populares que surgiam periodicamente eram percebidos como revolucionários que incitavam a rebelião. Nos anos 30, Jesus foi questionado publicamente sobre sua atitude com relação ao pagamento de impostos. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e finalmente foi executado como rebelde. Não temos rei, exceto César. Problemas econômicos dividiam ainda mais a sociedade, com a quebra da lei e o banditismo tornando-se um desafio recorrente à paz e à estabilidade. A violência surge logo abaixo da superfície dos evangelhos, em histórias de viajantes sendo assaltados e espancados ou mencionando a ausência de proprietários, além de discípulos com nomes de revolucionários como Simão Zelote ou Judas Iscariotes. Barrabás, que foi libertado Pôncio Pilatos em lugar de Cristo, estava na prisão, de acordo com Marcos, liderar uma insurreição em Jerusalém. Pelo menos alguns dos criminosos provavelmente tinham motivação religiosa ou política, mas o impacto das suas ações caía mais pesadamente sobre os pobres. A judeia era uma região problemática, esforçando-se se conformar com o sistema romano e muitas vezes sujeita a procuradores que não compreendiam suas peculiaridades e eram quase sempre corruptos e repressores. Irrupções esporádicas de rebelião ocorreram a partir de 4 a.C., transformando-se, finalmente, numa grande revolta no verão de 66 d.C. O procurador marchou sobre Jerusalém para sufocar a insurreição com uma demonstração de força, mas acabou derrotado. Em poucos dias, a guarnição de Jerusalém foi massacrada. O legado da Síria, Caio VI e o Galo, reuniu apressadamente um exército para enfrentar os rebeldes. Chegando aos arredores da cidade em outubro, sua força se baseava em torno da Legio XII Fulminata, que fora derrotada de forma humilhante e competo em Randeia quatro anos antes, reforçada a Vestilatio da Três Galica, da Seis Ferrata e do Dez Freieta em si, que eram apoiadas alguns auxiliares regulares e grande número de recrutas recentemente convocados e mal disciplinados. Não era um exército preparado com cuidado, treinado ou adequadamente abastecido para a guerra. Em Galo estava seguindo a prática romana normal de responder tão rapidamente quanto possível à insurreição, esperando que um contra-ataque imediato e executado com confiança seria capaz de sufocar a rebelião antes que ela se alastrasse. Surpreso com a força da resistência, Galo sofreu algumas derrotas menores e, concluindo que não poderia tomar a cidade, abandonou o cerco e retirou-se. A sua saída logo transformou-se em desastre quando a coluna romana foi atacada sem piedade ao transpor o estreito passo de Betoron. No final da campanha, 5.780 soldados romanos tinham sido mortos e a 12 fulminata perderam sua águia. Galo morreu logo depois, provavelmente de doença. No final de 66 ou no início de 67, Vespasiano foi enviado para assumir o comando da guerra na Judeia, enquanto Caio Licínio Múlciano tornou-se legado da Síria, a fim de tratar da administração regular da província. O arranjo era semelhante de muitas maneiras à estrutura de comando meio da qual Corbulo fora mandado ao Oriente para resolver o problema armênio. Nem que Vespasiano foi nomeado para a Judeia, Corbulo talvez já estivesse morto, mas é improvável que tenha recebido outro comando, mesmo não tendo perdido os favores do imperador. O ideal da classe senatorial, se não de cada senador, era que as oportunidades de conquistar glória militar fossem aproveitadas sempre que possível. Vespasiano, então com 57 anos de idade, ainda não tinha servido como legado provincial, mas possuía um registro militar competente à confiança qualificada do imperador, que recentemente havia estado muito preocupado com as ambições dos senadores mais proeminentes. Tácito descreveu como o comandante romano ideal, ativo na guerra e acostumado a marchar à frente da coluna, a escolher o local para acampar e assolar o inimigo dia e noite meio da sua habilidade de general e, se a ocasião exigisse, pela própria mão, sua ração era o que a sorte dava. No vestir e no modo de vida era muito parecido com o soldado raso. Em 67, Vespasiano lançou uma invasão à Galileia em grande escala e devidamente preparada, invadindo as cidades muradas e aldeias que não se renderam. Durante a rebelião, os judeus não foram capazes de formar um exército de campo efetivo, e o conflito foi dominado secos. Em Jota Pata, Vespasiano recebeu a rendição do comandante rebelde Josefo, que havia se escondido numa caverna com um grupo de seguidores devotados, todos os quais resolveram se suicidar em vez de entregar-se. O futuro historiador, que admite não ter se entusiasmado com tal gesto, persuadiu seus companheiros a tirar a sorte para determinar quem deveria matar os outros. Um milagre, embora o leitor incline-se a suspeitar de uma causa mais desonrosa traço, Josefo e outro soldado foram escolhidos para ser os últimos a morrer e, tendo observado o resto dos companheiros despacharem-se uns aos outros, resolveram que render-se era, de fato, a única ação razoável a ser tomada. O general rebelde foi levado ao Vespasiano e declarou, rastejando na própria bajulação, que ele iria um dia tornar-se imperador. Atitude que mais tarde levaria à libertação de Josefo e ao tratamento favorável que recebeu quando a profecia realizou-se. Em 68, o exército romano foi dividido para suprimir a Idumeia, a Pereia e praticamente toda a Judeia, mas o ano seguinte testemunhou poucos combates, uma vez que Vespasiano concentrou seus esforços na tentativa de assumir o trono. A sucessão de derrotas que os judeus sofreram desde sua vitória inicial em 66 tinha, a essa altura, desacreditado o governo essencialmente aristocrático formado no início na insurreição. Em vez disso, diversos outros líderes muito mais radicais haviam tomado o poder. No começo de 70, Jerusalém estava ascendida entre três facções, duas baseadas no movimento Zelote e a outra liderada Simão Bargiora. Deixados pelos romanos, esses líderes vinham lutando entre-se pelo poder. Depois de um derramamento de sangue considerável, a disputa no movimento Zelote foi resolvida, e João de Giscala, que fora o maior rival de Josefo pelo controle da Galileia, foi reconhecido como seu líder. As hostilidades entre os Zelotes e os homens de Simão continuaram, envolvendo expressiva a perda de vidas da população em geral e a destruição de reservas de alimentos, o que seria sentido muitíssimo nos meses seguintes. Apenas a chegada dos romanos aos arredores da cidade trouxe finalmente uma união cheia de inveja e de suspeitas contra o inimigo comum. Tito e seu exército até a repentina elevação de seu pai ao poder supremo. A carreira de Tito tinha sido bem convencional. Ele serviu como tribuno senatorial numa legião na Germânia e na Britânia, talvez na era da rebelião de Boadiceia, em 60 a 61 d.C. Quando Vespasiano recebeu o comando da Judeia, Tito foi nomeado o legado da Legio XV Apulinaris, unidade que via alguma ação no final da campanha de Corbulo, mas não possuía a experiência da maior parte do restante do exército. Em 27, Tito era mais jovem que a maioria dos legados legionários, e sua escolha refletia a tradição, estabelecida havia há muito tempo, de senadores confiando em membros da família para servir como seus subordinados diretos. Na Armênia, uma das legiões de Corbulo fora comandada seu gênero viniciano, enquanto o filho de Cezênio Peto era um tribuno sob comando do pai. Esse era outro exemplo de uma prática que não foi alterada pela criação do Principado, apesar de possivelmente haver apenas favorecido comandantes que tinham permissão para escolher seus próprios legados. O jovem Tito era uma figura arrojada, atlética e bela, seu rosto tão redondo quanto o do pai, mas mais suave traço, e, conforme o clichê familiar, tão hábil em cavalgar e manobrar suas armas quanto em comandar as tropas sob sua responsabilidade. Ele teve papel de destaque nas campanhas da Galileia e da Judeia, comandando assaltos bem-sucedidos a Jafa, Tarixaiai, onde liderou sua cavalaria através das ondas do mar da Galileia para invadir a cidade pelo seu lado desprotegido, e Gamala, além de persuadir Giscala a se render ou enfrentar ataque semelhante. Jerusalém era um alvo muito maior e mais difícil de dominar que qualquer uma das pequenas comunidades, e para essa tarefa Tito assumiu o comando de uma força de campo maior do que qualquer outra que seu pai jamais concentrara. Era baseada em quatro legiões, a 5 Macedonica, comandada sexto Veituleno Serialis, a 10 Freia Tensis, liderada ao Lular Sulépido Sulpiciano, a 12 Fulminata, e a 15 Apulinaris, sob o comando de Marco Tício Freigi. Também presente e ocupando posição de proeminência no concilia do general estava Tibério Júlio Alexandre, judeu-alexandrino que abandonara a prática formal da sua religião pela carreira a serviço do império. A identidade do comandante da 12 Fulminata é desconhecida. Essa era a primeira vez que a legião veria serviço ativo após a desastrosa campanha de 66, e sua reputação continuava baixa, embora Josefo afirme que os soldados estavam especialmente ansiosos pela vingança. Duas inscrições dão a entender que um dos centuriões da unidade foi transferido para 10 Freia Tensis com uma patente menor depois do desastre. Tal medida, seja forçada, seja voluntária, para se desassociar do estigma da derrota traço não tem paralelo entre nossas evidências sobre as carreiras dos centuriões. Todas as legiões, principalmente a 5, a Sheax, tiveram suas forças reduzidas como resultado das baixas da campanha, e também porque enviaram destacamentos à Itália para derrotar Vitélio. A fim de compensar esse estado de coisas, o exército tinha recebido reforços de uma vestilátio de 2 mil homens da 3 Sirenaic e da 22 Daiotariana, estacionadas no Egito, e mais algumas tropas do exército sírio. O contingente egípcio incluía poucos homens com experiência de combate, em lutariam com bravura rara em pelo menos uma ocasião. Era comandado pelo prefeito Freion Teatério. Apoiando as legiões, havia 8 alais de cavalaria auxiliar e 20 coortes de infantaria, juntamente com forças enviadas pelos reis clientes locais, muitas das quais foram treinadas e equipadas seguindo o modelo dos auxiliares regulares. No total, Tito deve ter tido uma força de combate entre 30 mil e 40 mil homens sob seu comando, além de grande número de escravos do exército e de gente que seguia os acampamentos militares. Era uma força formidável, que incluía uma boa proporção de soldados experientes, mas a missão que precisava realizar era extremamente difícil, pois Jerusalém era intensamente protegida a tanto fortificações feitas pelo homem como defesas naturais. A cidade fica sobre duas colinas, a do leste marcadamente mais baixa do que a outra. Não é do Antigo Testamento, a cidade estivera confinada a colina mais baixa, que era ainda protegida em uma muralha e incluía o Grande Templo, conhecido como Segundo Templo, em contraste com o primeiro, construído originalmente Salomão. O segundo templo foi erigido com enormes proporções Herodes, o Grande, que deixou sua marca em boa parte da cidade. Ele havia instalado uma grande torre, encimada um torreão em cada um dos cantos, a nordeste do templo, batizando-a de Fortaleza Antônio em homenagem a seu patrono Marco Antônio. Mesmo sem esse reforço, o templo era basicamente um forte da rebelião contra Nero. Mais tarde, sob os Asmoneus, a cidade se expandiu e ocupou a segunda e maior colina, uma região que foi mais tarde cercada ao norte e outra muralha, normalmente conhecida como Segunda Muralha. O Palácio de Herodes e vários outros monumentos, notadamente as três grandes torres que receberam o nome da sua família, foram construídos na Cidade Nova. No século I d.C., Jerusalém continuou a se expandir, com muitas habitações construídas fora da Segunda Muralha, e não foi antes de 66 que uma terceira muralha exterior foi levantada para defender esse subúrbio. Era a mais freaca das fortificações, pois as estruturas mais antigas eram obras de escala excepcional e de grande qualidade em termos de materiais utilizados e da habilidade dos construtores. A leste, a colina mais baixa era ainda defendida pelo Vale de Cédron, em cujo lado oposto erguia-se o Monte das Oliveiras. Um ataque realizado a partir dessa direção teria poucas possibilidades de sucesso, e isso nunca foi de fato tentado. Nossas fontes antigas não fornecem nenhuma estatística confiável sobre a população da cidade em 70 d.C. e o número de defensores ativos. Jerusalém era sem dúvida uma comunidade excepcionalmente grande pelos padrões do mundo romano, mas um total de mais de um milhão de habitantes, de acordo Josefo, ou mesmo cerca de 600 mil, segundo Tácito, parece elevado demais. Josefo afirma que Simão comandou uma força de 10 mil dos seus próprios guerrilheiros e 5 mil aliados e do Mels, enquanto João possuía 8 mil zelotes. Esses homens bem armados e altamente motivados iriam suportar a violência da luta durante o cerco, mas em várias ocasiões seu número foi aumentado muitos dos cidadãos comuns. Os zelotes controlavam o templo e uma parcela significativa da área ao redor, enquanto os homens de Simão dominavam a maior são da cidade nova. Preliminares e tomada da primeira muralha. Fim de abril a maio de 70 o exército romano aproximou-se em várias colunas, principalmente a partir do oeste, a não ser a 10 freia Tensis, que estivera estacionada em Jericó durante a maior parte do ano anterior e avançou a partir daquela direção. Embora não fosse provável que os romanos encontrassem uma grande força inimiga em campo aberto, o exército não avançou em ordem de batalha, contudo, mesmo assim, movia-se com cuidado e sob o firme controle de Tito e seus oficiais. A ordem de marcha da coluna principal era muito semelhante à dotada Vespasiano em 67 d.C. A vanguarda consistia em tropas auxiliares e aliadas, a maioria em formação cerrada, mas provavelmente apoiada pela cavalaria e grupos de arqueiros e infantaria ligeira, cuja missão era reconhecer locais potenciais para emboscada. Seguindo bem perto iam os oficiais e os homens encarregados de demarcar e iniciar a construção do acampamento noturno do exército em marcha. Então vinha o comboio de bagagens dos oficiais, seguido Tito e seus ajudantes pessoais, protegidos pelos singulares, guarda de elite de infantaria e cavalaria escolhida entre as unidades auxiliares, e pelos 120 cavaleiros que cada legião mantinha. Depois, vinham os equipamentos de artilharia necessários para o cerco e, então, os comandantes das unidades auxiliares, cada e qual com uma pequena escolta. Presumivelmente iam juntos em lugar de permanecer com suas unidades, de modo a facilitar que Tito transmitisse suas ordens. Atrás vinham as legiões, cada qual precedida a sua água e outros estandartes, reunidas e escoltadas pelos trombeteiros e seguidas seus comboios de bagagens e escravos. Finalmente, a retaguarda era formada pelo restante das tropas auxiliares e aliadas. Conforme suas forças aproximavam-se da cidade, Tito, escoltado seiscentos cavaleiros, muito possivelmente seus singulares, cavalgou à frente para fazer o reconhecimento. Ele não estava usando nem capacete nem armadura, pois não planejava lutar, e sim observar e julgar a disposição e o entusiasmo dos defensores. Num primeiro momento, o surgimento da patrulha romana não provocou resposta da cidade, até que, quando cavalgaram sem cautela ao longo das muralhas, um grupo de rebeldes lançou um ataque repentino. Um momento o general romano foi separado, junto a um pequeno grupo de seguidores. Do restante da sua força, os demais tinham fugido acreditando que ninguém ficara para trás. Traço, vendo-se forçado a comandar uma carga para romper a linha inimiga. Tito escapou ileso, embora dois dos seus guarda-costas tenham sido mortos quando tentavam escapar. O reconhecimento feito em pessoa dava ao comandante informações úteis, mas era difícil não haver riscos envolvidos, conforme a morte de Marcelo demonstrara séculos antes. O cerco de Jerusalém no dia seguinte, as três legiões, as quais se aproximavam ao longo da mesma rota seguida quatro anos antes Ceste e o Galo Traço, chegaram ao Monte Scopus, uma elevação que dominava a cidade a cerca de 1,6 quilômetro ao norte de Jerusalém. A 12 fulminata e a 15 apulinaris montaram acampamento juntas nesse terreno elevado, com a 5 macedonica a algumas centenas de metros de distância, na retaguarda. Presumivelmente, os auxiliares e as tropas aliadas foram distribuídos entre esses acampamentos. Conforme planejado, a 10 freia tensis também chegou ao lado mais distante da cidade e começou a construir um acampamento no Monte das Oliveiras, quando os soldados dispersaram-se nos grupos de trabalho. Decidindo unir-se contra o inimigo comum, os judeus lançaram um ataque combinado a partir da muralha oriental, correndo em massa através do Vale de Cedron e atacando a legião isolada. A surpresa e o entusiasmo do ataque abateram os legionários, que pareciam ter certeza de que os rebeldes não eram capazes de uma ação agressiva. Muitos entraram em pânico e fugiram, enquanto seus oficiais tentavam formar uma linha de combate eficiente para deter os rebeldes, que subiram a colina e capturaram o acampamento romano. A facilidade com que tomaram tal posição naturalmente defendida testemunha a falta de precaução parte dos romanos. Tito e os seus singulares correram ao local, mas levou algum tempo para que mais reforços chegassem e tomassem parte na luta. Reunindo alguns dos soldados em fuga e fazendo-os entrar em formação para voltar e atacar o inimigo, Tito apoiou seu avanço atacando o flanco dos rebeldes com a cavalaria. Durante toda a rebelião, os combatentes judeus, que nunca conseguiram reunir uma cavalaria com número significativo, mostravam-se especialmente vulneráveis aos rápidos e bem disciplinados cavaleiros romanos. Conforme o contra-ataque dos romanos ganhava ímpeto, os judeus foram repelidos, voltando pelo mesmo caminho de onde vieram. Tendo cruzado o Cédron, conseguiram agrupar-se na outra margem e detiveram seus perseguidores. Durante algum tempo, os dois lados lançaram projéteis esporádicos e iniciaram algumas cargas. Volta da hora do almoço, Tito concluiu que a ameaça terminara e ordenou a maior parte da legião que voltasse à tarefa de construir o acampamento, deixando uma força de cobertura de coortes auxiliares e de outros homens trazidos como reforços. Os rebeldes tinham uma sentinela nas muralhas, que observava os romanos e sinalizou essa retirada parcial com uma bandeira. Isso acionou um novo ataque dos rebeldes, que saíram de um dos portões e correram com tanto ímpeto que sua velocidade era comparável à das feras mais selvagens. Na verdade, ninguém na linha oposta esperou pela carga, mas, como se atingidos de uma máquina, romperam suas fileiras, voltaram-se e fugiram para um dos lados da montanha, deixando Tito com alguns poucos seguidores a meio caminho da encosta. Galopando ao redor da colina, o comandante romano liderou todos os homens que pôde encontrar numa série de ataques desesperados, combatendo a sua frente. Depois de algum tempo, algumas sessões da legião interromperam suas tarefas para unirem-se à luta, recebendo reforços de algumas outras tropas. Tito foi capaz de interromper o ataque inimigo e reunir sua força mais uma vez, permitindo, em seguida, que os legionários retornassem às suas tarefas e completassem o acampamento. Nos dias seguintes, um grupo de soldados, ludibriado rebeldes que fingiam se render, aproximou-se das muralhas e ficou ao alcance de projéteis, sofrendo pesadas baixas antes de fugir. Tito fez um discurso furioso aos sobreviventes, condenando sua indisciplina ao se aproximar das muralhas sem ordens expressas. O jovem comandante anunciou que pretendia executá-los, de acordo com as tradições mais rígidas de disciplina militar. Ouvindo isso, uma grande multidão de camaradas dos soldados condenados aproximou-se dele, implorando que perdoasse os homens e declarando que garantiriam que aquilo não voltaria a acontecer. Foi uma cena teatral semelhante a alguns dos confreontos de Júlio César com suas tropas, e típica do modo como os senadores romanos interagiam com os soldados e com a multidão no fórum. Tito cedeu aos seus pedidos, sabendo que não era prático executar tantos homens de uma vez e também porque a importância do que queria enfatizar sobre a necessidade de obediência fora entendida. Ele ordenara que três legiões saíssem do Monte Scopus e acampassem mais perto da cidade, no lado oeste. Como os rebeldes tinham demonstrado vontade de atacar qualquer destacamento que parecesse vulnerável, os romanos colocaram-se de frente para a cidade a fim de cobrir os movimentos do comboio de equipamento e dos seguidores do acampamento. Tito posicionou sua infantaria numa forma ação de três fileiras, apoiadas uma quarta de arqueiros, sua vez secundada de perto três fileiras de cavalaria. Uma vez mais, as três legiões foram divididas em dois acampamentos, Tito com a doze fulminata e a quinze apulinaris em posição a menos de quinhentos metros das muralhas, enquanto a cinco macedônica estava um pouco além, ao sul, de frente para a torre hípico, um dos três grandes torreões construídos Herodes. Antes de lançar o ataque à terceira muralha exterior, Tito foi novamente com sua cavalaria de guarda-costas examinar as fortificações e escolher o trecho mais adequado para rompê-la. A abordagem mais fácil era perto do túmulo de um sumo sacerdote, cuja localização não conhecemos com precisão, embora pareça ter sido perto do atual portão de Jafá. Foram dadas ordens para os legionários prepararem o terreno perto das muralhas, a fim de que fossem iniciadas as obras de cerco, e para começarem a obter a madeira necessária para as obras. Os defensores tentaram atingir os trabalhadores com projéteis disparados de escorpiões e de uma balista em maior, que tinham capturado nas fortalezas da cidade ou durante a derrota de Sextil Galo, em 66 d.C. Instruídos desertores romanos, seus disparos eram, num primeiro momento, muito imprecisos, mas a pontaria melhorou gradualmente conforme o cerco prosseguia. As legiões usavam sua artilharia, uma fonte posterior afirma que cada unidade tinha 60 escorpiões e 10 grandes balistae que arremessavam pedras, mas é provável que os números variassem consideravelmente dependendo da natureza da operação, num esforço de suprimir os defensores na muralha. Tal era a função principal da artilharia durante um cerco, o atacante tentava impossibilitar que os defensores ficassem em posições das quais pudessem impedir as obras de cerco, enquanto os atacados buscavam justamente o contrário. As fortificações da escala das muralhas e torres de Jerusalém não podiam ser danificadas pelos projéteis da artilharia antiga. Embora os romanos sofrem sem baixas durante a troca de mísseis e pedras disparados das máquinas, no final a ação parte dos defensores não foi suficiente para impedir o progresso dos grupos de trabalho de modo significativo. O grande número e o tamanho das suas máquinas, os da 10 freetenses eram especialmente renomados traço. Além da qualidade das suas equipes, permitiam que vencessem o duelo da artilharia, apesar de essa disputa não pender de forma alguma para nenhum dos lados. Joséfo nos diz que, no começo, as pedras coloridas das catapultas, que podem ter sido cortadas e talhadas no local, eram fáceis de serem vistas no ar pelos defensores. As sentinelas na muralha gritavam, bebê a caminho, a tempo de os defensores se agacharem e se protegerem. Quando souberam disso, os romanos começaram a pintar sua munição com uma cor muito mais escura, tornando os projéteis bem menos visíveis e aumentando de maneira expressiva os danos causados. A força de tais projéteis era incrível. Joséfo registrou ter visto a cabeça de um homem voar até 500 metros de seu corpo ao receber o impacto de uma pedra de catapulta durante o cerco de Jotapata. Ainda mais terrível, ele descreve o projétil que acertou uma mulher grávida, matando-a instantaneamente e fazendo-a expelir o bebê natimorto. Como as muralhas não podiam ser demolidas pela artilharia, o método principal para abrir uma brecha era o uso de um grande ariete, cuja ponta de ferro era normalmente moldada na forma da cabeça de um carneiro. Os esforços dos romanos concentraram-se principalmente em construir três rampas que permitissem que essas máquinas se aproximassem da muralha, lançando uma linha com peso de chumbo ou ponta para calcular a distância até os muros da cidade. O único meio de os engenheiros não ficarem expostos aos projéteis do inimigo, a fim de confirmar que as rampas estavam prontas, as legiões levaram as imensas máquinas. Tito ordenara a construção das posições de artilharia para cobrir as rampas e evitar que os defensores prejudicassem o trabalho dos arietes. Em Jotapata, um gigante galileu arremessou uma pedra que quebrou a cabeça de ferro de um ariete. Em outra ocasião, os defensores baixaram sacos cheios de palha para amortecer os golpes e reduzir a força das máquinas. A convenção romana determinava que, até o primeiro golpe do ariete na muralha de uma cidade, seus ocupantes ainda podiam render-se e esperar termos razoáveis. Segundo nos conta Josefo, um grande lamento do povo de Jerusalém ecoou quando o barulho do primeiro golpe de ariete soou através das ruas. Outra trégua tensa foi firmada entre Simão e João, o primeiro permitindo que os zelotes passassem através dos setores dominados pelos seus homens a fim de chegar à seção ameaçada da muralha. Do baluarte, começaram a arremessar projetos incendiários ou a atirar em qualquer romano visível. Alguns grupos saíam rapidamente das muralhas e lançavam tochas nos arietes e nas construções de cerco. Apesar da audácia dos atacantes, todos foram repelidos uma combinação de arqueiros e artilharia apoiados cargas da cavalaria enviada a Tito, que dirigia a batalha. Embora os romanos tenham conseguido defender suas obras, os arietes causaram, inicialmente, pouco dano às muralhas, com exceção do operado pela quinze Apulinaris, que conseguiu minar o canto de uma torre. Conforme o dia passava, muitas das unidades romanas tiveram permissão de retornar ao acampamento, já que se tinha a impressão de que a ameaça principal havia sido contida. Não obstante, uma vez mais eles subestimaram a determinação dos seus oponentes, que lançaram um segundo ataque, dessa vez de um portão escondido próximo à torre hípico. Foi nesse momento que a resistência acirrada da Vestilatio das legiões egípcias conquistou fama, detendo um avanço que parecia poder derrotar os inimigos. Dessa vez, Tito comandou sua cavalaria numa carga contra os rebeldes, matando doze deles com as próprias mãos. Um único prisioneiro foi feito durante o combate, e o comandante romano ordenou que ele fosse crucificado à vista das muralhas como um aviso sobre o destino que aguardava aqueles que combatiam Roma. Apesar disso, o fervor dos rebeldes surpreenderam os homens de Tito e criaram uma atmosfera de nervosismo. Quando uma das torres de cerco caiu durante a noite, o pânico se alastrou, até que oficiais fossem enviados para descobrir a causa da confusão. Havia três dessas torres, uma para cada rampa, e seu propósito era fornecer uma plataforma sobre a qual os arqueiros e os escorpiões pudessem disparar contra os defensores que estavam nas ameias da muralha. Aos poucos, os defensores foram perdendo a capacidade de combater a partir das suas fortificações. Ao mesmo tempo em que o trabalho dos arietes começava a surtir efeito, e um deles finalmente conseguiu abrir uma brecha na muralha. A maior parte dos rebeldes decidiu que aquela posição estava perdida e retirou-se para a segunda muralha. Quando os invasores romanos entraram pela brecha, os poucos homens que haviam ficado fugiram. A muralha externa da cidade caíra após quinze dias de cerco. Tito ordenou que a maior parte da muralha fosse demolida, juntamente com a maior parte dos edifícios, dos jardins e de outras estruturas nessa seção da cidade. As legiões traço exceto a dez freietensis, que permaneceu no Monte das Oliveiras, ocuparam a área tomada e acamparam. O segunda muralha apesar de os defensores terem abandonado a terceira muralha, a defesa que empreenderam na segunda foi tão determinada e agressiva como a dos combates iniciais. Ataques contínuos foram realizados contra os soldados romanos que trabalhavam na preparação do assalto, o que resultou em muitas escaramuças sangrentas. Joséfo nos conta que os rebeldes ainda confiavam na sua capacidade de defender a cidade e estavam ansiosos conquistar os favores dos seus líderes. Em contraste, para os romanos, os incentivos à bravura eram o hábito da vitória e a inexperiência da derrota, suas campanhas contínuas e treinamento perpétuo. A magnitude do seu império e, acima de tudo, Tito sempre em todos os lugares ao lado de todos eles. Porque, quando César estava ali compartilhando as dificuldades, a covardia era algo monstruoso, enquanto o homem que lutasse com bravura tinha como testemunha do seu valor alguém que também iria recompensá-lo. Enquanto isso, um cavaleiro de uma das alai auxiliares fez um ataque solitário contra um denso bloco de inimigos postados do lado de fora das muralhas, matando três deles antes de galopar de volta intacto. Havia uma antiga tradição no exército romano, datada pelo menos dos dias de Políbio, de recompensar tais atos de bravata. Nesse caso, Tito elogiou um homem, um certo longino, ou longuinho. O nome era comum, em especial entre os auxiliares Traço, mas também alertou seus homens para que não fossem tão imprudentes na busca da honra. A abordagem da segunda muralha foi mais fácil do que da primeira, e em cinco dias um dos aretes abriu brecha numa das torres. Tito levou seus singulares e mil legionários até a cidade e, no primeiro momento, encontrou pouca oposição. Contudo, não ordenou que os grupos de trabalho aumentassem a brecha na muralha. De acordo com Josefo, isso foi esperar que Jerusalém ainda se rendesse para evitar a destruição desnecessária. Mas essa suposição não parece provável traço, e os soldados invasores tiveram dificuldades em encontrar o caminho através do labirinto de ruas estreitas. Os rebeldes lançaram um contra-ataque. Seu número e o conhecimento do local lhes deram grande vantagem. Os romanos sentiram intensamente o golpe e logo foram forçados a se retirar. Em a estreita a brecha na muralha os impediu de deixar a cidade depressa, e tampouco deixou que os reforços entrassem. Uma ação desesperada de retaguarda desenvolveu-se, enquanto Tito e uma força de arqueiros auxiliares detinham os rebeldes cobrindo a retirada do restante dos homens. Nessa ocasião, o comandante romano teria demonstrado tanta habilidade com o arco como antes demonstrara com a lança e a espada, abatendo doze homens com o mesmo número de flechas. Encorajados terem repelido o inimigo, os defensores continuaram controlando a posição com determinação renovada durante mais três dias, até que um segundo assalto romano reverteu o panorama no quarto dia. Dessa vez, as legiões receberam ordens para demolir a maior parte das muralhas e dos prédios naquela área para lhes dar mais espaço de movimento. A resistência foi temporária, mas é notável que alguns dias tenham se passado antes de os romanos conseguirem promover o segundo ataque. Assaltar uma fortificação defendida pelo inimigo exigia demais da coragem dos soldados que tomavam parte no ataque, provavelmente ainda mais do que nas batalhas. Na tentativa de dar aos soldados mais tempo para se recuperar, e para animá-los, Tito ordenou a suspensão das obras principais do cerco, enquanto o exército realizava uma parada formal para receber seu pagamento. O exército era pago normalmente três vezes ano, no primeiro dia de janeiro, maio e setembro. Como o desfile em Jerusalém aconteceu no começo de junho, isso significa que o pagamento foi atrasado em pelo menos um mês. Era uma ocasião de grande cerimônia, com as unidades desfilando cada qual sua vez durante quatro dias para receber o pagamento que lhes era devido. Muito tempo e trabalho eram devotados a polir armaduras e armas, uma vez que os soldados e as unidades competiam para mostrar-se as melhores. O resultado era uma cena de grande esplendor, em que as fileiras passavam com os escudos pintados de cores vivas, pela primeira vez livres das coberturas protetoras de couro à vista da cidade. Para os romanos, era um lembrete do orgulho que tinham de si e de suas unidades, bem como das recompensas tangíveis do serviço militar. Para os rebeldes, era uma demonstração do poder e da força esmagadora do exército romano. Embora não tenha tido o efeito de provocar uma rendição repentina, esse retorno à rotina formal e ritual de tempos de paz ajudou a preparar as tropas para as tarefas ainda maiores que as aguardavam. A Fortaleza Antônia e o templo à fase seguinte do cerco envolveu a construção de rampas de assalto contra a Fortaleza Antônia em um trecho da primeira muralha. A 5 Macedonica trabalhou na construção da primeira rampa contra a Fortaleza Antônia, enquanto a 12 Fulminata construiu outra a cerca de 10 metros de distância. A 10 Freitensis e a 15 Apulinaris construíram mais duas rampas a cerca de 15 metros da muralha, provavelmente perto do atual portão de Jafá. A altura das muralhas, em especial da Fortaleza Antônia, combinada com a crescente precisão da artilharia rebelde, tornou esse trabalho extremamente difícil. Além disso, os defensores continuamente atacavam as obras com tropas, de modo que um grande número de soldados tinha de ser disponibilizado para defender os trabalhadores. Apesar disso, os romanos perseveraram e completaram as rampas após 17 dias de trabalho pesado. A necessidade de obter madeira para a construção já tinha desnudado as colinas numa área de vários quilômetros. O grande censo de realização obtido após o término das obras foi tremendamente abalado quando as rampas foram destruídas antes de os aretes serem colocados em posição. Enquanto os romanos trabalhavam na sua construção, os homens de João de Giscala escavaram túneis a partir da Fortaleza Antônia até as rampas. O telhado do túnel era sustentado escuras de madeira recobertas com betume e cercadas de material combustível. Finalmente, ateou-se fogo a elas, e as chamas consumiram as escuras, provocando o desmoronamento do túnel e destruindo as obras dos romanos. Aquilo que não foi demolido incendiou-se conforme o fogo se alastrou rapidamente na madeira da rampa. Dois dias depois, Simão igualou o sucesso do seu rival, quando seus homens saíram das muralhas num ataque repentino e incendiaram as rampas em frente à sua seção na primeira muralha. Os romanos ficaram confusos com esse ataque, de modo que os rebeldes chegaram perto de invadir parte do acampamento e só foram repelidos um piquete estacionado em frente à rampa, pois seus membros tinham jurado não abandonar sua posição. Tito, que estava na Fortaleza Antônia inspecionando o estrago feito à construção pelo inimigo, chegou à frente dos seus singulares e atacou o flanco do inimigo. Uma vez mais, a infantaria dos judeus mostrou-se vulnerável à cavalaria bem ordenada e sofreu pesadas baixas ao retornar a cidade. Isso não diminuiu a extensão de sua vitória ao destruir o resultado de tanto trabalho dos romanos. O moral entre os soldados que promoviam o cerco caiu de maneira alarmante depois dessas reveses. Dionos diz que alguns soldados ficaram tão desesperados e desanimados de tomar a cidade, que desertaram e juntaram-se aos rebeldes. Tito reuniu seus oficiais mais graduados para um concílio a fim de discutir o problema. Alguns sugeriram um ataque imediato usando todo o exército, na esperança de esmagar os defensores e invadir a cidade. Mas isso era arriscado e poderia resultar num grande fracasso, que abalaria irrevolgavelmente o moral dos homens. Outros sugeriram que era melhor cercar Jerusalém com uma muralha e deixar que a fome submetesse os inimigos. Apesar de isso demandar inevitavelmente um tempo maior de estar longe de ser o tipo de vitória dramática de que o pai de Tito precisava para cimentar sua posição à frente do império. Tito apoiou aqueles com opinião mais moderada, resolvendo que deveriam continuar o ataque e começar a construir novas rampas. Apesar de isso exigir quantidades de madeira que poderiam ser difíceis de encontrar e que sem dúvida não seriam rapidamente substituídas se fossem destruídas pelo inimigo. Antes de o exército retomar esse trabalho, ele ordenou também o levantamento de uma linha de circunvalação ao redor da cidade. Cada legião e subunidade do exército foi encarregada de construir um trecho da rampa, provavelmente de pedra, como no pequeno circuito ainda visível e maçada. Tal era o método romano normal de realizar qualquer projeto maior, empregado, exemplo, na construção da muralha de Adriano, onde foram descobertas muitas inscrições registrando que o término de determinado trecho da muralha fora realizado uma acentura específica de uma legião. Essa divisão do trabalho fazia sentido prático em termos administrativos, mas também tinha a intenção de explorar o orgulho que os soldados nutriam pelas suas unidades, estimulando-os a competir para terminar suas tarefas antes dos demais. Tito visitava os grupos de trabalho continuamente, estimulando as tropas a acreditar que seu comandante notava tudo o que faziam e queria recompensar sua capacidade com a mesma rapidez com que punia a indolência. Em três dias, uma linha de cerca de oito quilômetros de extensão, que incluía quinze fortes, foi construída completamente ao redor da cidade. A cada noite Tito ia inspecionar as obras em pessoa, visitando as sentinelas e postos avançados em torno da muralha. Na segunda inspeção, Tiberio Alexandre assumiu essa tarefa e, na terceira, um dos legados legionários foi selecionado sorteio para a mesma missão. Tito dera aos seus homens um trabalho que, embora envolvesse considerável esforço, podia ser, e foi, realizado rapidamente. A satisfação sentida quando da sua conclusão ajudou a aumentar o moral entre os soldados. Aos defensores, a muralha dos romanos enviava clara a mensagem de que não poderia haver escapatória, tornando muito mais perigosa a situação para os pequenos grupos que saíam da cidade em busca de alimentos. Os suprimentos de comida em Jerusalém estavam terminando, especialmente para a população comum, incapaz de evitar que os rebeldes se apoderassem de tudo o que podiam encontrar. Não obstante, qualquer tentativa de deixar a cidade se render aos romanos implicava execução imediata. Tampouco era seguro aproximar-se do acampamento romano. A certa altura do cerco, alguns civis que se renderam foram vistos recolhendo moedas de ouro das suas próprias fezes, as quais tinham engolido para evitar que fossem confiscadas soldados de ambos os lados. Espalhou-se o rumor de que os desertores estavam cheios de ouro, o que levou a um terrível massacre, quando os seguidores do acampamento, auxiliares e alguns legionários agarravam qualquer prisioneiro que encontravam e abriam seu estômago em busca de riquezas. Horrorizado, até porque tais atrocidades apenas impediriam que outros desertassem para o acampamento romano no futuro. Tito discursou as suas tropas, prometendo executar qualquer um que fosse responsável crimes desse tipo, embora os culpados não tivessem sido descobertos. Mesmo assim, o sonho do ouro escondido levou a mais instâncias de tais assassinos brutais sempre que o oficial responsável não estava à vista. Depois de completar a linha de circunvalação, os romanos começaram a construir novas rampas de frente para a fortaleza Antônia. Havia pouco material e os homens precisavam ser enviados a distâncias de até 20 quilômetros para encontrar e derrubar árvores. Em 21 dias as novas rampas de assalto ficaram prontas, apesar de uma vez mais o trabalho ter sido dificultado pela atividade contínua dos defensores. Mesmo assim, quando João levou seus homens para incendiar as obras, encontrou as tropas romanas guardando as posições, apoiadas arqueiros e escorpiões. O ataque foi mal organizado e não cumpriu seu objetivo. Então, os arietes foram trazidos para demolir as muralhas da Antônia, enquanto uma barragem de projéteis lançados pela artilharia foi dirigida aos baluartes e tentava atingir os defensores. Alguns legionários entraram na formação testudo, com seus escudos criando uma proteção sobre a cabeça, e puseram-se a trabalhar tentando tirar pedras da muralha com pés de cabra. Pouco foi realizado após um dia de esforço concentrado, mas durante a noite tudo mudou, quando a maior parte da fortaleza Antônia, minada pelos túneis anteriormente cavados pelos homens de João, ruiam de repente. Uma grande brecha se abriu na fortaleza, para espanto dos romanos. Os zelotes tinham suspeitado dessa possibilidade e construído às pressas uma nova muralha atrás da primeira, cortando o caminho que levava direto até o pátio do templo. Contudo, as pedras da torre demolida empilharam-se sobre essa nova muralha, tornando relativamente fácil escalá-la. As tropas romanas demonstraram relutância surpreendente em assaltar a fortificação improvisada, apesar do discurso encorajador de Tito, prometendo recompensar os primeiros homens que chegassem ao parapeito. Apenas uma dúzia de auxiliares respondeu, liderados um sírio chamado Sabino, cuja complexão freioca e pele escura não se conformava de modo algum com a imagem ideal do bravo soldado. Chamando a atenção do general que os observava, Sabino comandou a carga rampa acima, apenas para ser morto juntamente com três dos seus camaradas. Os outros soldados foram feridos, em conseguiram voltar às linhas romanas. O restante das tropas não seguiu o exemplo desses homens corajosos. No entanto, duas noites depois, um grupo de vinte legionários que estavam de serviço num posto avançado, aliado a um porta-estandarte, um trombeteiro e dois cavaleiros auxiliares, subiu sua própria iniciativa ao alto do baluarte inimigo. Tendo matado ou expulsado as sentinelas judaicas, eles ordenaram que o músico soasse a trombeta. Até onde podemos dizer, essa iniciativa não fora passada pelos comandantes, mas era simplesmente uma tentativa dos soldados de conquistar fama e obter recompensa. Mesmo assim, Tito rapidamente descobriu o que estava acontecendo e levou um corpo das tropas para garantir a posição. Explorando esse êxito, enviou homens ao pátio do templo, onde um furioso combate se desenvolveu, no qual os rebeldes tentaram defender aquele que era o mais sagrado dos locais. Na escuridão, havia pouco que os líderes pudessem fazer para organizar a luta. Em Arrefrega continuou até depois da metade do dia seguinte, quando os romanos foram finalmente repelidos. Durante o combate, um centurião da Bitínia chamado Juliano fez um ataque solitário ao pátio do templo, repelindo o inimigo, em sem conseguir persuadir os soldados romanos a segui-lo. No final, suas sandálias, as Caligai, nome do qual fora tirado o apelido de Calígula, escorregaram nas pedras lisas, e ele foi cercado um grupo de rebeldes e feito em pedaços. Tais histórias de morte heroica, semelhantes às histórias que César contava com tanta frequência para amenizar o impacto dos seus revezes, são mais que prováveis e foram incluídas nos comentários de Tito, os quais Josefo afirma ter consultado. O assalto seguinte ao templo foi mais bem preparado que o primeiro, e o general ordenou que demolissem o restante da fortaleza Antônia que permanecia de pé, criando uma larga rampa até o pátio do templo. Apenas um único torreão foi deixado intacto como posto de observação. O general romano também enviou Josefo com uma mensagem a João de Giscala, desafiando-o formalmente a sair e travar batalha. O gesto tinha em parte a intenção de enfatizar ao grosso da população da cidade que ela apenas sofreria com as ações dos seus líderes radicais, mas também pode ter visado a encorajar suas tropas, dando a entender que o inimigo temia lutar contra elas de igual para igual. As deserções, sobretudo entre os membros da aristocracia, estavam agora ocorrendo com mais freiaquência, sempre que esses homens podiam despistar os guardas colocados pelos guerreiros rebeldes. Alguns dias depois, Tito formou uma força especial de assalto, a qual colocou sob o comando do legado Cerealis. Era constituída unidades temporárias de mil homens, comandados um tribuno e escolhidos entre os trinta legionários mais corajosos de cada centúria. Assim, esses homens foram tidos como especiais, na esperança de que seu orgulho os motivasse a lutar ainda melhor para justificar sua escolha. O ataque deveria acontecer à noite, sendo observado Tito a partir do torreão da Fortaleza Antônia que não fora demolido. Josefo afirma que o jovem comandante precisou ser impedido seus oficiais de liderar a invasão em pessoa como fizeram em cercos anteriores. Certamente, cada comandante enfrentava a difícil escolha entre permanecer na retaguarda, onde não veriam o que estava acontecendo, e arriscar a morte ou a captura indo a frente com seus soldados. No primeiro, e mal sucedido assalto a Gamala. Em 67 d.C., Vespasiano ficara freistrado não ter podido dirigir o ataque nem entrar na cidade com seus singulares. Quando os romanos foram repelidos pelo contra-ataque dos rebeldes, Vespasiano foi separado das tropas e sofreu um ferimento no pé, antes que eles seus guardas conseguissem abrir caminho e fugir. Em Jerusalém, Tito enfatizou de novo aos soldados que o motivo principal de ficar à retaguarda era poder observar melhor sua conduta individual. O ataque pegou os defensores de surpresa, mas eles rapidamente se organizaram e foram em número cada vez maior para o pátio do templo a fim de conter o inimigo. Novamente a batalha noturna continuou até o dia seguinte, sem que qualquer um dos lados obtivesse uma vantagem marcante. A maior parte do pátio, exceto um canto estreito, estava nas mãos dos judeus. Em sete dias, o caminho sobre as ruínas da fortaleza Antónia estava pronto, possibilitando aos romanos enviarem tropas com mais facilidade para apoiar seus ataques. Com essa tarefa completada, começaram as obras nas rampas para permitir que os arietes fossem levados até a primeira muralha, embora a madeira necessária para as obras tivesse agora de ser trazida de mais de 20 quilômetros de distância. Algum tempo houve um intervalo entre os maiores ataques, mas todos os dias havia escaramuças. Tito ordenou a execução de um cavaleiro de um grupo que deixara seus cavalos livres enquanto participava de uma expedição para obter forragem. Com isso, eles haviam sido roubados pelo inimigo. A falta de viveres na cidade atingia proporções dramáticas como resultado do bloqueio, e João e Simão uniram forças para lançar um ataque ao acampamento da 10 freetensis no Monte das Oliveiras, esperando romper a linha romana naquele ponto. Foram repelidos depois de uma luta árdua e perseguidos pela cavalaria romana ao tentar fugir através do vale. Um cavaleiro auxiliar, membro das tropas de cavalaria com menor pagamento e prestígio que formavam parte de certas coortes predominantemente de infantaria, galopou no meio dos inimigos em fuga e pegou um deles pelo tornozelo. A cela de quatro pontas usada pelos romanos conferia ao cavaleiro muita firmeza, mas mesmo assim esse foi um feito marcante de força, bem como uma mostra de desprezo pelo inimigo. O homem ganhou seu prêmio e o depositou diante de Tito. O soldado foi elogiado e seu prisioneiro, crucificado às vistas das muralhas. Em várias ocasiões durante o cerco, os legionários romanos divertiam-se ao pregar suas vítimas nas cruzas em diversas posturas grotescas. O combate acirrado continuava no pátio do templo, com os dois lados colocando luzes nos pórticos para fortalecer suas posições nos contra-ataques. Como antes, os defensores faziam de tudo para atingir os homens que trabalhavam nas rampas do cerco. Durante esse período, Josefo conta como um pequeno homem chamado Jonatas desafiou qualquer romano para um combate singular. Um cavaleiro, obviamente a pé, numa indicação de que os homens a cavalo deviam realizar tarefas desmontados nas perigosas operações de cerco. O traço aproximou-se e foi morto ao escorregar. O triunfo de Jonatas foi breve, pois ele foi morto pela flecha disparada a um centurião romano chamado Prisco. Os defensores tiveram mais sucesso ao abandonar uma seção do pórtico que já haviam preparado para incendiar, atraindo assim alguns legionários impetuosos para uma armadilha onde ou seriam mortos pelas chamas ou abatidos e capturados pelo inimigo. Alguns dias mais tarde, foi feita uma tentativa de capturar o restante do templo escalando as muralhas. Escadas foram instaladas contra os pórticos e os invasores subiram até o alto, mas não conseguiram fazer avanço algum. Perto da frente, havia diversos porta-estandartes que pouco podiam fazer para se defender enquanto carregavam sua pesada carga. Depois de uma luta reunida em torno desses símbolos de orgulho da unidade, todos os romanos que tinham chegado ao alto do pórtico foram mortos e os estandartes, capturados. Nos dias subsequentes, outros pórticos exteriores foram incendiados pelos romanos, mas o enorme tamanho e a qualidade do trabalho de alvenaria impediram que os aretes produzissem grande efeito. De acordo com Joséfo, Tito reuniu um concílio 1, no qual deixou claro que ainda esperava evitar a destruição do templo. Para o historiador judeu, era importante que a culpa dessa terrível catástrofe não fosse imputada ao seu herói, e sim aos líderes radicais rebeldes. A luta continuou no que restou do pátio do templo. Assim Tito enviou a cavalaria da sua guarda pessoal para reforçar a linha de infantaria quando esta parecia prestes a ceder. Nessa ocasião, ele estava uma vez mais observando o combate de um ponto nas ruínas da fortaleza Antônio. Gradualmente, os romanos tomavam cada vez mais terreno do templo, até que os rebeldes foram rechaçados para o pátio interno. Na confusa luta que prosseguiu, eles foram retirados dessa posição e a parte mais sagrada do templo acabou incendiada. Independente de quem tenha teado fogo, logo as chamas saíram de controle, e muitos dos soldados romanos relutaram em apagá-lo. Tito tentou organizar grupos para combater o incêndio, ordenando a um centurião e alguns dos seus homens que usassem a força contra quaisquer homens que desobedecessem ao comando. Em não conseguiu trazer ordem ao caos. Os soldados estavam ansiosos saquear a fabulosa riqueza que se dizia ver naquele lugar, bem como desejavam destruir o local mais sagrado para um inimigo que os tinha combatido com tanta determinação. Na confusão da conquista final do templo, a maioria dos prédios foi destruída pelo fogo e grande parte dos civis que se abrigavam nas proximidades foram massacrados. Era o final de agosto. Mais tarde, quando parte da ordem foi reestabelecida, o exército romano celebrou de modo mais formal, desfilando os estandartes no pátio do templo e oferecendo um sacrifício. A cidade velha foi logo conquistada e saqueada. Josefo menciona que o espólio tomado pelas tropas romanas foi de tal monta que o valor do ouro caiu pela metade em toda a Síria, quando os homens retornaram às suas guarnições. Às vezes, os saqueadores encontravam rebeldes realizando a mesma tarefa. Um legionário membro da cavalaria. Cada legião desse período incluiu uma pequena força de 120 homens a cavalo, foi capturado, mas conseguiu fugir antes de ser executado. Em mais uma ação teatral, Tito cedeu aos apelos de seus soldados para não matar o homem ter sido pego, mas mesmo assim o fez sofrer a humilhação de ser expulso da sua legião. Houve ainda reveses menores, em os defensores perderam o ânimo após a queda do templo. João de Giscala e Simão Barjura tinham tentado entabular negociações, mas essa iniciativa, tão tardia, foi rejeitada. Passaram 18 dias construindo rampas contra as muralhas da cidade alta, mas os rebeldes estavam agora desmoralizados e sofrendo em demasia devido à falta de víveres, de modo que sua resistência foi débil. Antes mesmo de o grupo de invasores romanos atingir a brecha aberta pelos arites, os defensores fugiram e se dispersaram. O cerco de Jerusalém estava no fim. João de Giscala rendeu-se e foi condenado à prisão perpétua. Simão seria mantido como o prisioneiro mais importante no triunfo de Tito. Chegava o final de setembro. Depois do cerco, Tito promoveu um desfile formal para agradecer a seus homens e recompensá-los. Um espaçoso tribunal foi construído para ele no centro do seu antigo acampamento. Aqui ele se colocou com seus oficiais principais, de modo que pudesse ser ouvido todo o exército. Ele expressou sua profunda gratidão a eles pela lealdade que tinham continuamente demonstrado. E ordenou aos oficiais indicados que lessem o nome de todos os que haviam realizado feitos brilhantes durante a guerra. Chamando cada um pelo nome, ele os aplaudiu quando se aproximavam, tão exultante com seus atos como se fossem dele próprio. Então os coroou com coroas de ouro, presenteou-os com colares de ouro, pequenas lanças douradas e estandartes feitos de prata, e promoveu cada um a uma patente mais elevada. Além disso, designou a eles parte dos espólios de ouro e prata e outros objetos do Butim em abundância. Quando todos tinham sido recompensados conforme julgou merecido, ele invocou bênçãos sobre todo o exército. Então desceu em meio a muitas aclamações e foi oferecer sacrifícios em agradecimento pela sua vitória. Uma grande quantidade de touros foi trazida até os altares, e ele sacrificou-os e distribuiu sua carne às tropas para que fizessem um banquete. Foi um ritual que confirmou o papel do comandante como juiz do comportamento dos seus homens, terminando com três dias de festejos. Depois disso, a legio desfrieta em si e estornou-se a guarnição da cidade capturada. A doze fulminata não havia ainda sido totalmente perdoada às suas derrotas iniciais, uma vez que não recebeu permissão para retornar à sua antiga base em Rafa-naiai, na Síria, mas foi transferida para uma posição muito menos confortável na freionteira entre a Capadócia e a Armênia. Após várias celebrações e cerimônias, Tito retornou à Itália, eliminando os temores da volta à guerra civil ao saudar seu pai de forma muito calorosa. O imperador e seu filho mais velho celebraram então um triunfo sobre a Judeia, que culminou com o estangulamento ritual de Simão Bargiora. Vespasiano achou que o ritmo da procissão era extremamente cansativo e murmurou que merecia aquilo desejar tal honra na sua idade. Não obstante, a nova dinastia havia conquistado a vitória espetacular necessária para justificar o seu governo e tratou de demonstrar num desfile essa realização. Nos anos seguintes foi construído o Arco de Tito, que ainda conserva relevos retratando o seu triunfo. Isso foi parte de um programa de construções que incluiu o Coliseu, com o qual Vespasiano empregou os cidadãos pobres e ajudou a reconstruir o centro de uma Roma devastada pelo incêndio e pelos projetos grandiosos de Nero. Vespasiano conseguiu restaurar a estabilidade do império. Seu único defeito grave era a avareza, mas ela pode ter se devido principalmente à necessidade de recuperar o tesouro, esgotado pelos excessos de Nero. Ele morreu em 79 d.C., e suas últimas palavras foram uma referência jocosa à convenção pela qual os imperadores eram quase sempre divinizados depois da sua morte. Acho que estou me tornando um deus. Na sua procissão funerária, o ator que usava sua máscara e seus símbolos de ofício perguntou aos oficiais que organizaram a cerimônia qual era o seu custo. Quando responderam com um número enorme, o ator lhes ofereceu 1% do total e sugeriu que simplesmente jogassem o corpo no rio Tibre. Durante a vida de seu pai, Tito comandou a guarda pretoriana e realizou grande parte do trabalho sujo do imperador. Foi uma surpresa e um alívio que o seu governo tenha sido benevolente e justo. Para manter a propriedade, ele desistiu da sua amante de muito tempo, a rainha Berenice, descendente de Herodes, o grande, bem como do bando de anucos e homossexuais que normalmente participavam de seus entretenimentos. Como seu pai, Tito tornou-os muito mais popular depois de se tornar imperador. Mesmo assim, seu reinado foi breve. Ele morreu em 81 d.C., aos 40 anos, e foi sucedido seu irmão mais novo, Domiciano, muito menos popular. Capítulo 13 O Último Grande Conquistador Trajano e as Guerras das Sismacusup e os traianos Ele sempre marchava a pé entre as fileiras de seu exército e verificava a ordenação e disposição das tropas durante toda a campanha, conduzindo-as vezes numa ordem e vezes em outra, e cruzava aval todos os rios que eles atravessavam. Às vezes, mandava seus batedores fazerem circular falsos relatos, a fim de que os soldados pudessem praticar manobras militares, perder o temor e preparar-se para quaisquer perigos. Depois da morte de Augusto, o Império Romano conquistou pouco território novo. Durante todo o restante do século I d.C., diversos reinos aliados foram anexados e tornaram-se províncias governadas diretamente, mas a única nova grande conquista ocorreu quando Cláudio enviou um exército para invadir a Britânia em 43 d.C. Os grandes conquistadores das décadas passadas da República também foram os principais líderes das guerras civis que dividiram o Estado, e era simplesmente um risco enorme para o Imperador permitir que qualquer um dos seus comandantes conquistasse fome e glória de modo semelhante. Era absolutamente vital que as realizações militares do Prínceps nunca fossem eclipsadas pelas de qualquer outro senador. Até Augusto puniu um prefeito do Egito que celebrara suas vitórias de maneira audaciosa ademais, forçando-o a cometer suicídio, embora o homem em questão tenha sido apenas um inquestre e não um membro do Senado. Tibério, Vespasiano e Tito já haviam obtido distinção militar antes de chegar ao trono, mas Calígula, Cláudio, Nero e Domiciano não tinham essa vantagem e foram ainda mais relutantes em permitir que rivais em potencial recebessem demasiado prestígio. Já vimos como Cláudio chamou Corbula do Reno, em lugar de permitir que ele continuasse a guerra e reocupasse parte da província da Germánia perdida em 9 d.C. O mesmo Imperador fez questão de estar presente à conclusão da primeira campanha da sua expedição à Britânia, em 43 d.C. Cristo. Cláudio passou menos de 15 dias na Britânia, em esteve na maior derrota dos britões ao norte do Tâmis e participou da conquista e ocupação da capital tribal, Camuloduno. Seu papel no resultado dessas operações é questionável, mas é relevante o fato de lhe ter sentido que valia empreender a longa jornada e ficar seis meses longe de Roma para estar à frente do sucesso do exército. Embora a visita tenha sido breve, ajudou a associar o Imperador à subjugação da misteriosa ilha visitada, em não conquistada, Júlio César. Cláudio pôde, então, retornar a Roma e celebrar uma triunfo ao longo da Via Sacra, algo que os Imperadores não faziam normalmente como resultado das vitórias obtidas vicariamente seus legados. Na enxurrada de propaganda subsequente, a qual incluiu os jogos, a construção de diversos monumentos e a adoção do nome britânico Cláudio e seu filho adotivo, deixou-se clara a vitória do Imperador. Para um homem cujo reinado começara ao ser descoberto escondendo-se atrás de uma cortina, em meio ao caos que se seguir ao assassinato de Calígula, e que fora colocado no poder pela guarda pretoriana apesar dos desejos do Senado, aquela era uma prova importante do seu direito e capacidade de ser o primeiro cidadão de Roma. No longo prazo, o sistema político criado Augusto desestimulou maiores expansões do Império. A maioria dos Imperadores relutava em passar longos períodos em campanha comandando conquistas e não confiava em que ninguém fizesse isso eles. Alguns autores dos dias de Augusto já proclamavam que Roma controlava todas as melhores e mais prósperas regiões da Terra e que expansões adicionais teriam nos custos um número maior do que nos lucros. Havia alguma verdade nisso, embora a hipótese aventada alguns estudiosos modernos, segundo a qual os romanos interromperam a expansão porque agora faziam freio honteira com povos cujo sistema militar não podia ser derrotado imediatamente, não possui evidências que a comprovem. Não obstante, é certamente verdadeiro que o exército profissional constituído sobre os Júlios-Claudianos não podia ter seu tamanho aumentado de modo rápido e fácil para fornecer tropas a novas aventuras militares. O alistamento era muito impopular, conforme Augusto descobriu em 6 e 9 d.C., tendo sido evitado, quando possível, todos os imperadores subsequentes. O exército imperial era em média uma força de combate muito mais eficiente do que a milícia primário, mas não tinha as reservas ilimitadas de homens que se mostraram a força atrás das guerras púnicas. Sob o Principado, o maior papel do exército era controlar as províncias destra à sumissão que os envolvia em todo tipo de atividade, desde o policiamento até a repressão de rebeliões, e proteger as freio honteiras, o que normalmente era realizado uma combinação de diplomacia com o domínio agressivo dos povos vizinhos, meio de expedições punitivas a esses povos ou da ameaça de empreendê-las. As guerras de conquista eram raras, embora a ideologia do Império e de seus governantes continuasse a ser, durante séculos, essencialmente de expansão. Crescer ainda era considerado fundamentalmente bom para o Império I de Roma, mas, como sempre foi o caso, isso não necessariamente exigia a aquisição de mais território. O poder romano podia ser respeitado numa região mesmo quando esta não fosse ocupada fisicamente pelo exército ou governada um oficial romano, e muitas áreas que nunca foram controladas desse modo ainda eram vistas pelos romanos como parte do seu império. A determinação de proteger e aumentar o Império I de Roma forneceu a motivação para a maioria das guerras travadas sobre o Principado. Domiciano passou vários anos supervisionando o combate de seus exércitos nas freio honteiras do reino e do Danúbio, apesar de ele provavelmente nunca ter exercido comando direto no campo de batalha. Uma linha de fortes na freio honteira foi estabelecida na Germânia, aumentando as que já existiam no passado, mas apenas uma área relativamente pequena foi anexada assim. De modo geral, tais conflitos eram versões em grande escala das frequentes campanhas para manter o domínio romano sobre as tribos freio-honteiriças. A dácia foi invadida em resposta aos ataques à província de Mese Inferior, mas é provável que não houvesse a intenção de ocupá-la permanentemente, e nesse ato as operações tiveram pouco sucesso. Um exército, comandado pelo prefeito pretoriano Cornélio Fusco, para a irritação do Senado, que achava que qualquer exército deveria ser comandado um membro da sua classe e não um simples equestre, foi derrotado e talvez aniquilado pelos dácios em 86 d.C. O relacionamento de Domiciano com a classe senatorial foi piorando ao longo do seu principado, negando-lhe a mesma popularidade, e tratamento favorável pelas nossas fontes, escritas principalmente senadores para senadores, de seu pai e de seu irmão. No final, ele foi assassinado em 96 d.C. numa conspiração palaciana, substituído pelo Senado um de seus membros, o idoso Nerva. Nerva foi o primeiro daqueles que o arde de bom chamou os cinco bons imperadores, que governaram o Império Romano no ápice do seu poder e prosperidade, no século II d.C. Ele foi sucedido trajano, que devotou grande parte de seus esforços para retomar a expansão. Sua conquista da Dáscia nasceu das campanhas insatisfatórias de Domiciano na área e teve origem nos problemas da freionteira. Em contraste, a invasão da Partia Marcha ao Golfo Pérsico tiveram poucos motivos além do tradicional desejo do aristocrata romano de conquistar glória e derrotar inimigos poderosos. A formação de Trajano e a subida ao poder Trajano nasceu e cresceu na cidade de Itálica, na Espanha. Sua família afirmava descender dos soldados romanos e italianos que formaram essa colônia estabelecida cipião afreicano após a vitória em Ilipa, em 206 a.C. Itálica prosperou, cresceu e tornou-se uma das maiores e mais importantes cidades da Espanha. Ao que parece, seus cidadãos tinham um latino, apesar de a aristocracia local poder obter a cidadania romana ou assumir magistraturas. Se tivessem riqueza suficiente, e o sucesso político, mesmo em nível regional, sempre exigia dinheiro traço. Essas famílias podiam tornar-se equestres e colocar os filhos no serviço imperial. Com o tempo, alguns conseguiram a riqueza e os favores que lhes permitiram entrar no Senado. No século I a.C., especialmente com Augusto, muitos nobres italianos tornaram-se senadores. Sob seus sucessores, um número crescente de homens das províncias entrou na casa. Alguns eram descendentes de colonos romanos, mas uma quantidade cada vez maior pertencia à aristocracia nativa que receberam a cidadania. Cláudio introduziu vários gauleses no Senado. No final do século I também participavam da casa homens da Espanha, do norte da África e da Grécia. Todos eram romanos, tanto na lei como na cultura, independentemente da sua origem étnica. E o seu comportamento na vida pública não diferia de modo significativo do observado em senadores italianos ou romanos. Sob o principado, a elite governante de Roma gradualmente absorveu os ricos e poderosos da maioria das províncias sem perder o seu etus tradicional. Esse processo contribuiu bastante para que as rebeliões fossem extremamente raras na maioria das províncias, exceto naquela cuja aristocracia continuava fora do sistema. Trajano foi o primeiro imperador cujo elo com a Itália era muito distante. Ele foi sucedido pelo seu primo Adriano, outro espanhol cujo sotaque provinciano foi ironizado diversos outros senadores quando ele foi para Roma pela primeira vez. Perto do final do século, o trono seria tomado o sétimo severo, um senador de Léptis Magna, no norte da África. Mais tarde haveria imperadores sírios, gregos, panonianos e lírios. O Império Sob Trajano Império Sob Trajano Pai de Trajano e seu homônimo, Marco Úlpio Trajano, tiveram uma carreira senatorial de distinção, embora não seja claro se foi o primeiro da família a entrar no Senado. Em 67 d.C., foi legionário legado, comandando a dez freia em si sob Vispasiano durante a campanha na Galileia, e o apoiou durante a Guerra Civil. Isso lhe valeu a posição de consul, talvez em 70 d.C., e foi nomeado Legatus Augusti, primeiro para Capadócia e em seguida para Síria. Durante essa é, houve atritos com os partos, e o modo habilidoso com que Trajano enfrentou o problema lhe segurou ornamentos triunfais. Não está claro se as operações incluíram combate ou se trataram de diplomacia. Ao longo desses anos, a família recebeu o status de patrícios. Poucos patrícios genuínos ainda sobreviviam nessa é, uma vez que os homens proeminentes tinham sido muito afetados nos expurgos promovidos pelos sucessivos imperadores, e Vispasiano decidira dar a novos membros a dignidade de patrícios para conferir dignidade ao seu Senado. A maioria dos beneficiários eram homens que se mostraram confiáveis durante a Guerra Civil, como a família do futuro sogro de Tácito, Júlio Agrícola. A educação de Trajano parece ter sido bastante convencional pelos padrões da classe senatorial, embora se afirmasse que ele era medíocre em retórica e em outras realizações acadêmicas. Ainda muito jovem, desenvolveu a paixão pela caça, que continuou toda a sua vida, e destacou-se nos exercícios físicos e em especial nos militares. No final da adolescência, provavelmente volta de 75 d.C., tornou-se tribuno senatorial numa das legiões na Síria, servindo sob o comando de seu pai, assim como fazia muitos jovens aristocratas. Mais tarde, foi transferido para uma legião na freonteira do Reno, onde lutou contra as tribos locais. Alguns tribunos ficaram notórios desperdiçar seu tribunato militar, mas Trajano abraçou a vida no exército com grande entusiasmo e serviu muito mais tempo do que o usual. Plínio, o jovem, no seu panegírico, a versão escrita de seu discurso louvando o imperador, originalmente pronunciado no Senado, afirmou que lhe serviu durante dez anos, o período exigido para tornar-se elegível para um cargo público na República. Pode ser um exagero, mas seu relato de Ed Trajano como tribuno pode nos dar um quadro preciso do entusiasmado jovem oficial. Como tribuno tu serviste e provaste teu valor nas longínquas freonteiras do império, pois a fortuna te colocou para prender sem pressa as lições que mais tarde ensinarias. Não foi o bastante que tu olhasses o acampamento de longe, durante um curto período de serviço. Enquanto tribuno, tu desejaste as qualificações para o comando, de modo que nada foi deixado para prender quando chegou o momento de passar teu conhecimento a outros. Durante dez anos de serviço, tu aprendeste os costumes de povos, as localidades dos países, as oportunidades da topografia, e tu te acostumaste a cruzar todos os tipos de rios e enfrentar todos os tipos de clima. Tantas vezes trocaste teu corcel, tantas vezes tiveste as armas desgastadas no serviço. Diversos cargos civis seguiram-se a esse período no exército, até que, no fim dos anos 80 d.C., Trajano tornou-se legado da Legio 7 Gemina na cidade de Legio, na pacífica província da Espanha Tarracoanense. Em 89 d.C., Lúcio Antonino Saturnino, o legado da Germânia Superior, rebelou-se contra Domiciano. Trajano recebeu a ordem de marchar da Espanha para confreontar o exército rebelde. Ele não chegou antes de Saturnino ser derrotado, mas sua lealdade e sua ação imediata conquistaram-lhe a confiança do imperador. A sua legião permaneceu no reino e empreendeu uma bem-sucedida expedição punitiva contra uma tribo germânica, talvez os catos, que tinham feito uma aliança com Saturnino. Na década de 90, ele aumentou sua reputação como comandante e serviu como legado provincial, possivelmente tanto na Germânia Superior como na Panônia, no Danúbio. Durante sua permanência nessa última região, combateu e derrotou algumas das tribos suevas. Quando Domiciano foi assassinado e neva, colocado no trono, Trajano já era muito respeitado como um dos maiores generais de então devido ao seu serviço ativo. Ele tinha, na E., 40 anos. Enfrentando pressão dos pretorianos, que exigiam a punição dos assassinos de Domiciano, e provavelmente nervoso com os rivais que emergiam entre os legados provinciais. Em 97 d.C., Nerva adotou Trajano, tomando-o como seu herdeiro. A escolha foi popular, sobretudo no exército, e contribuiu muito para proteger o novo regime. Um ano depois, Nerva morreu e Trajano tornou-se imperador. Dali a um ano ele estava vistoriando a freionteira do Danúbio, e em 101 iniciou uma grande campanha nessa área, com o objetivo de derrotar o rei de Sébalo, da Dácia. As Guerras Dácias, 101 a 2 d.C. e 105 a 6 d.C. Em 58 a.C., Júlio César considerava atacar a Dácia, uma área mais ou menos equivalente à moderna Transilvânia, até que os elvéssos lhe ofereceram uma alternativa ainda mais atraente para conquistar glória militar. Seu assassinato, em 44 a.C., impediu que seu plano original de travar tal guerra fosse realizado. Os Dácios estavam naquela unidos sob o governo de Burebista, líder guerreiro e carismático que controlava uma força de guerreiros muito maior do que a maioria dos líderes tribais. Não muito tempo depois da morte de César, o rei Dácio foi assassinado, e nenhum governante tão forte quanto ele emergiu entre seu povo mais de um século. Isso mudou quando de Sébalo subiu ao poder. Nas últimas décadas do século I d.C., uma vez mais reunindo uma poderosa força de guerreiros, ele gostava especialmente de recrutar desertores do exército romano, e submetendo muitos povos vizinhos, como Sármatas e os Bastarnas. John o descreveu em termos convencionais como comandante ideal, pois era sagaz na sua compreensão da arte da guerra e também perspicaz no modo como a realizava. Julgava bem quando atacar e escolheu o momento certo para se retirar. Era um especialista em emboscadas e um mestre em batalhas campais. Sabia bem como proceder depois de uma vitória, mas também como agir diante da derrota. Sob o comando agressivo de Decebalo, os Dácios tinham feito pilhagens através do Danube e infligido sérias derrotas aos romanos. A campanha de Domiciano contra eles terminou de maneira muito insatisfatória, com um tratado pelo qual os romanos pagavam a Decebalo uma indenização anual e lhe davam engenheiros e artilharia para melhorar as fortificações do seu reino. Esses termos indicavam que Roma não tinha vencido a guerra, e até insinuavam que haviam perdido, aumentando ainda mais a impopularidade de Domiciano junto ao Senado. Quando Trajano lançou a invasão da Dácia em 101 d.C., sua maior meta era conseguir um tratado de paz muito mais satisfatório, baseado numa vitória romana que permitiria a imposição de um acordo apropriado e tornando a superioridade de Roma sobre a Dácia óbvia para todos. No primeiro momento, ele não parece ter planejado anexar o reino. Trajano escreveu subsequentemente seus comentários, onde descreveu suas guerras dácias, em apenas pequenos fragmentos da obra sobreviveram. Dion Cássio, senador de origem grega que escreveu no começo do século III d.C., nos dá a melhor narrativa sobre essas operações. Mas mesmo seu texto aparece na forma de epítomes produzidas séculos depois e com poucos detalhes. Algumas outras poucas fontes nos dão um pouco de informação. Contudo é impossível produzir uma narrativa do conflito com as minúcias das outras campanhas examinadas até aqui. Os espólios da conquista da Dácia foram usados para construir o grande complexo do Fórum, erigido posteriormente Trajano em Roma. Pouco desse complexo sobreviveu, além da sua grande peça central, uma colônia de cem pés romanos de altura, decorada com um freio e iso espiral esculpido que conta a história das guerras. Centenas de cenas retratam milhares de figuras individuais de soldados romanos e de seus inimigos, formando uma narrativa clara. Originalmente era colorida, com as figuras pintadas e equipadas com armas de bronze em miniatura, e a escultura incorporava níveis de detalhe que não podiam ser visíveis ao observador no nível do chão. A colônia de Trajano conta uma história, mas ama a narrativa que podemos ler apenas com dificuldade. Algo como ver a tapeçaria de Baelques sem as legendas e com somente uma ideia nebulosa dos eventos e personalidades da conquista normanda. Embora tenham sido feitas muitas tentativas de relacionar os relevos à topografia da Romênia e de reconstruir o curso das guerras em detalhe, nenhum desses esforços produziu uma narrativa muito convincente e não se pode ir além de conjecturas. Não obstante, a colônia de Trajano nos fornece uma visão fascinante sobre como os comandantes romanos gostavam de ser retratados na arte. Diversas convenções artísticas influenciaram o seu estilo. Em grande parte deriva da tradição secular da arte triunfal romana, pois os generais que desfilavam em seus triunfos pela cidade quase sempre incluíam em sua parada a pintura retratando os feitos de seu exército e deles mesmos. Tais retratos eram frequentemente usados para decorar templos ou outros monumentos construídos com os espólios de guerra. A coluna de Trajano representa o comandante ideal da arte romana, e é interessante comparar as imagens à figura literária do grande general. Cenas de outro monumento em Adanclesi, na Romênia, provavelmente mostram episódios da guerra, mas a história que contam é ainda mais difícil de reconstruir. Trajano talvez seja um dos oficiais retratados no monumento de Adanclesi, mas as figuras estão desgastadas demais pelo tempo para permitir que algo seja reconhecido definitivamente. As preparações para a campanha foram longas e provavelmente levaram pelo menos um ano. Nove legiões, com força total ou pelo menos na forma de uma vexilátio substancial, concentraram-se no Danúbio para tomar parte nas operações ou apoiá-las. Outras legiões enviaram vexilátio minores, e as forças auxiliares da região, já em número considerável, foram engrossadas unidades e destacamentos inteiros de outras províncias. Um terço, talvez, do exército romano então constituído deveria participar da guerra, embora essas tropas nunca tenham sido reunidas num único exército de campo, e sim operadas em várias forças separadas e executando papéis de apoio. Era uma força formidável. Em a tarefa que o deveriam executar não seria fácil. Adás era defendida pela força natural dos Cárpatos. O reino era rico em depósitos de ouro, e Decebalo usara esse recurso para criar um grande exército e construir poderosas fortalezas controlando os principais caminhos nas montanhas. Escavações em diversos desses sítios confirmaram sua natureza impressionante, com muralhas e torres combinando métodos de construção lativos, helenísticos e romanos. Os guerreiros dácios eram audazes, mas não mais disciplinados do que os dos povos tribais. Sua religião, baseada ao redor do culto do Deus Amoxx, recomendava que os homens se suicidassem em vez de render-se. Em batalha, poucos usavam armadura, a não ser pela cavalaria sarmalhada, cujos cavaleiros combatiam como catafriactos, isto é, cavalo e homem com armadura de metal ou de chifre. Suas armas consistiam em arcos, dardos, espadas no estilo celteia-falques, uma espada curva com a lâmina no lado interno terminando numa ponta aguda em forma de foice. Essa arma era capaz de atravessar um escudo e infligir ferimentos terríveis, o que estimulou alguns legionários romanos a equipar-se com protetores de canela e uma guarda articulada para proteger o braço direito exposto. A coluna de Trajano começa com cenas mostrando os postos romanos na freionteira do Danúbio, além de uma força de legionários marchando com seus estandartes sobre uma ponte de barcaças, o equivalente romano à ponte do tipo pontão. Em seguida, aparece o imperador num concílio com seus oficiais para discutir as operações que seriam executadas. Trajano normalmente é um pouco maior do que os homens ao seu redor, mas nunca domina a cena pelo seu tamanho como se vê na arte monumental dos antigos governantes, exemplo é dos faraós do Egito. O ótimo planejamento e o despacho de ordens ao alto comando do exército são seguidos outras preparações para a campanha. Com sua cabeça acoberta, respeitando o protocolo do seu ofício como pontifex maximus, o sumo sacerdote de Roma, o imperador deposita um bolo circular ritual, ou popanum, nas chamas de um altar, enquanto ao seu redor o rito da soveta orilia é executado com sacrifício a marte de um touro, uma carneira e um javali. Essa importante cerimônia acontecia fora dos baluartes do acampamento do exército, antes do início de qualquer grande campanha, para purificar as atropas e garantir o apoio das divindades romanas. Do mesmo modo que na vida política romana, os magistrados tinham papel central nas cerimônias religiosas do exército. Há, então, uma cena curiosa que mostra Trajano observando um camponês que agarra um grande objeto circular caído de uma mula, o que pode estar relacionado com uma anedota, registrada de On, na qual tribos aliadas enviam uma mensagem ao imperador escrita em latim sobre um enorme cogumelo. Então, o comandante monta um tribunal e faz um discurso para seus legionários, a mensagem conhecida como Adlocutio. Depois, os soldados fortificam diversas posições, presumivelmente na margem inimiga do Danúbio traço, com o imperador andando entre eles enquanto trabalham para supervisionar a obra. Com a travessa protegida, o exército principal avança através das montanhas, provavelmente indo em direção ao passo nos Carpatos conhecido como Portões de Ferro. Trajano e um dos seus oficiais aparecem inspecionando um forte inimigo numa colina, que parece abandonado, antes da retornar para supervisionar um grupo de legionários que abrem caminho através da espessa floresta. Um tema proeminente na coluna, bem como na literatura, é a perícia de engenharia e a determinada perseverança dos soldados romanos, e com muita frequência. Trajano e seus oficiais são retratados inspecionando os trabalhos. Ele também aparece interrogando um prisioneiro dácio, do mesmo modo que César e outros comandantes fizeram, antes de a ação passar rapidamente para a primeira grande batalha. Nela, os legionários aparecem em formação na reserva, enquanto os auxiliares combatem. Entre estes, há vários bárbaros de peito desnudo, talvez germânicos ou até bretões das unidades irregulares conhecidas como numeritras suportando porretes de madeira. A selvageria desses soldados, que não eram cidadãos, é enfatizada nessa em outras cenas. Um guerreiro da infantaria auxiliar regular prende nos dentes cerrados o cabelo da cabeça decepada de um inimigo, de modo que suas mãos permanecem livres para lutar. Na retaguarda, outros dois auxiliares presenteiam o imperador com cabeças decepadas. Nessa cena trajano, parece desviar o olhar, mas em outra imagem semelhante ele é mostrado de braços esticados para aceitar dois desses grotescos troféus. Os romanos haviam proibido o corte de cabeças nas províncias do Império. Em era evidentemente aceitável que esses soldados fizessem isso quando em combate contra inimigos estrangeiros. Contudo, com apenas uma possível exceção, só os auxiliares são retratados na coluna cortando cabeças, e é provável que tal comportamento fosse aceitável entre esses soldados menos civilizados, mas não entre os legionários. O ato de levar troféus ao comandante ecoa incidentes descritos na literatura, como o cavaleiro em Jerusalém que agarrou um rebelde e o levou a Tito. O general e, mais ainda, o imperador podiam recompensar tais feitos heroicos, e seu papel como testemunha do comportamento dos seus homens era vital. Tal tarefa implicava permanecer relativamente próximo do combate, de modo que os homens acreditavam que podiam ser vistos individualmente. Um dos generais de Domiciano teria ordenado a seus homens que pintassem os nomes nos escudos para que se sentissem mais visíveis. Depois, no coluna, Trajano é retratado distribuindo recompensas às tropas auxiliares, embora outra evidência leve a crer que esses homens não recebiam mais medalhas como os legionários. Portanto, as recompensas devem ter assumido outra forma. As unidades auxiliares ganhavam honras de batalha e vezes a cidadania era otorgada após a dispensa de um soldado. Assim, a promoção e dinheiro ou espólio eram provavelmente a forma mais comum de recompensar um soldado auxiliar. Essa primeira batalha possivelmente ocorreu perto de TAP, onde, em 88 d.C., um dos generais de Domiciano conquistaram uma vitória que ajudou a diminuir a vergonha da derrota de Cornélio Fusco. Um deus arremessando raios sobre os dácios aparece no alto do freízo, mas não está claro se sua intenção é simplesmente mostrar as divindades de Roma lutando a seu favor ou se indica uma ação realizada, ou talvez concluída, durante uma tempestade. Alguns comentaristas aventaram a hipótese de que a confiança dos auxiliares, empregados em combate enquanto os legionários permanecem na reserva, reflete o desejo romano de conquistar vitórias sem a perda de sangue de cidadãos. Tá se teologia agrícola vencer a batalha do Monte Graupio desse modo, mas tal sentimento raramente é expressado de fato. Parece ter sido muito comum, volta do final do século I d.C., formar a primeira linha da infantaria com tropas auxiliares, enquanto as legiões formavam a segunda linha e as subsequentes. Isso era lógico, pois a maior organização das legiões, com dez coortes sob o comando de um legado e acostumadas a operar em conjunto, tornava mais fácil para o comandante do exército controlá-las. Esse motivo, os legionários eram mais eficientes como tropas reservas a serem utilizadas quando a linha de combate necessitava de reforços. Em alguns casos, a batalha pode ter sido vencida auxiliares sem a necessidade das reservas. Não se sabe se foi o caso em TAP, em 101 d.C. É igualmente possível que os escutores tenham escolhido simplesmente representar a fase inicial da batalha, quando a infantaria e a cavalaria auxiliares lançaram um ataque ao inimigo. Dionos diz que o combate foi extremamente feroz e que a vitória custou pesadas baixas aos romanos. Quando as estações romanas de auxílio médico, paramédicos são mostrados tratando soldados em uma das cenas posteriores da coluna, ficam sem bandagens. Trajano lhes manda suas próprias roupas para serem cortadas em tiras, a fim de compensar a falta. Para celebrar os mortos, ele também erigiu um altar no local da batalha. Depois do seu sucesso, os romanos são retratados ainda avançando e incendiando as comunidades capturadas. O parapeito de um forte dácio apresenta, como decoração, uma fileira de cabeças colocadas em postes, enquanto na frente do baluarte há estacas escondidas em fossas, semelhantes aos lírios feitos pelos homens de César em Alésia. Segundo Dion, num desses fortes capturados os romanos encontraram estandartes e equipamentos tomados do exército de Fusco. Os romanos, então, cruzam um rio, dessa vez sem fazer uso de uma ponte. Um legionário é retratado atravessando a água com sua armadura e seu equipamento levados no escudo retangular acima da cabeça. Depois disso, Trajano faz outro discurso às tropas, antes de encontrar-se com um grupo de embaixadores dácios e, subsequentemente, com mulheres nativas. Em seguida, a ação se passa em outra área, pois a coluna mostra guerreiros dácios e catafreactos sármatas nadando através do Danúbio, e em alguns casos, afogandose ao tentar fazê-lo, para atacar algumas guarnições romanas protegidas. Tropas auxiliares. Um grupo de inimigos usa um ariete com ponta de ferro no formato de cabeça de carneiro para tentar abrir uma brecha na muralha do forte traço e isso pode ser uma indicação do conhecimento das técnicas de seco que Decebalo adquiriu dos desertores e do tratado condomiciano. Em resposta a essa nova ameaça, vemos Trajano e um grupo de guardas pretorianos e auxiliares embarcando num navio de guerra e numa barcaça. Eles estão com as cabeças despidas, usando capuz de viagem e levando bagagens, talvez barracas dobradas ou suprimentos. A força viaja ao longo do Danúbio e, então, desembarca. Trajano está sempre à frente e cavalga com um grupo de infantaria e cavalaria auxiliares, além de bárbaros e irregulares. A caça da força inimiga. Dois cavaleiros auxiliares fazem um relatório ao Imperador Traço. Presumivelmente são batedores que encontraram os daços Traço, e a isso segue-se um grande ataque da cavalaria romana. A surpresa é completa. A deusa da noite é vista no alto da cena, indicando um ataque protegido pela escuridão Traço, e os sármatas e daços são vencidos e massacrados ao redor de suas carroças de quatro rodas. Como César observou, os exércitos gauleses eram sempre acompanhando os carroças que levavam suas famílias, e é possível que os daços tivessem costume semelhante. Contudo, pode ser que essas cenas não representem uma força de ataque, e sim uma migração empreendida a povos locais, talvez tribos aliadas a de Sébalo. As métopas de Adanclisi também mostram um combate ao redor de carroças bárbaras e uma dramática carga da cavalaria romana comandada a um oficial superior, talvez o próprio Trajano. Embora em estilo menos sofisticado, esses relevos são menos estilizados do que os da coluna e parecem representar três tipos distintos de bárbaros, provavelmente sármatas, bastarnas e dácios. É possível que as métopas de Adanclisi correspondam às cenas da coluna, podem, em, igualmente retratar eventos bem diferentes. Depois dessa vitória romana, Trajano é visto recebendo outra embaixada dácia, dessa vez composta a aristocratas de Barretti em vez dos guerreiros socialmente inferiores enviados de Sébalo no começo da guerra. Dion menciona diversas tentativas de negociação, as quais freia caçaram devido à natureza desconfiada de Sébalo e, muito provavelmente, à natureza descomprometida das exigências romanas. A isso segue-se uma grande batalha, na qual os legionários são retratados lutando ao lado dos auxiliares. As tropas romanas são apoiadas um escorpião montado numa carroça, que sua vez é puxada a uma aparelha de duas mulas chamada de Carrobalista. Trajano supervisiona a batalha atrás da linha de combate, enquanto um auxiliar lhe traz um cativo. Atrás dele está a famosa cena da estação médica, o que pode significar que a história de Dion sobre as bandagens deve ser associada a essa batalha, em vez de a um encontro anterior. Como sempre, em se tratando da coluna, simplesmente não podemos saber. Depois da derrota dos Dácios, muitos dos quais são mostrados prisioneiros numa instalação traço. Trajano monta um tribunal para discursar aos seus soldados e, então, senta-se numa cadeira dobrável de campanha para distribuir recompensas aos auxiliares que se destacaram. Contudo, em meio a essas cenas de celebração romana, há no canto uma cena sombria, na qual diversos homens amarrados nus são brutalmente torturados mulheres. Os homens são muito possivelmente soldados romanos capturados e as mulheres. Dácias, em muitas sociedades guerreiras, a tarefa de humilhar e torturar até a morte prisioneiros inimigos era quase sempre executada pelas mulheres da tribo. A cena pode bem indicar que a guerra ainda não tinha acabado, uma vez que tal inimigo selvagem precisava ser completamente derrotado. Nessa altura da narrativa na coluna há uma clara quebra, talvez indicando o final do primeiro ano de campanha, de modo que as cenas subsequentes devem ser relacionadas ao ano de 102 depois de Cristo. Outra viagem fluvial é mostrada, e então uma coluna de legionários marcha através de uma ponte de barcos, e dois exércitos romanos se unem. Nesse nas sessões seguintes, vemos Trajano saudando as tropas que chegam, fazendo discursos aos soldados, tomando parte em outro sacrifício sobre Taurilia Marte, recebendo embaixadas dácias e aceitando um prisioneiro ou outros troféus levados a ele seus soldados. Conforme o exército avança através das montanhas, construindo estradas, erigindo fortes, travando batalhas e fazendo cercos a fortalezas, o imperador está sempre com eles, observando, dirigindo e inspirando. Ele não leva ferramenta nem arma para se unir aos soldados nas suas tarefas, pois seu papel é orientar seus esforços e não realizá-los em conjunto. Finalmente, os romanos superam o terreno difícil e seus inimigos obstinados e ferozes. A primeira guerra dácia termina com a rendição formal de Decebalo e dos dácios, ajoelhados ou em pé enquanto suplicantes diante do imperador, que está sentado num tribunal, cercado pelos estandartes da sua guarda pretoriana. Então, Trajano aparece de pé nesse ou em outro tribunal para discursar com seus soldados reunidos. Troféus e adeus a vitória marcam o fim do conflito. A paz mostrou-se temporária. Decebalo concordou com a perda de parte do território, devolveu máquinas de cerco e engenheiros, entregou os desertores romanos e prometeu não os recrutar mais. Em muitos aspectos, a guerra terminara de modo completamente satisfatório para os romanos, com seu inimigo reduzido à condição de aliado subordinado, e Trajano pôde tomar o título honorário dácio. No entanto, nos anos seguintes Decebalo descumpriu a maior parte dos termos, começando a reunir um exército e a fortalecer-se, e ocupando parte das terras do Cias e Gis, um povo sármata, sem pedir aprovação romana. O rei claramente não estava se comportando de forma apropriada a um aliado romano, e a guerra, cuja ameaça começara em 104, recomeçou abertamente em 105, quando os daços retomaram o ataque a algumas guarnições romanas. O comandante da guarnição mais importante, que nem o Pompeu Longino, antigo Legatus Augusti, que podia ainda ter a mesma patente durante esse conflito, foi traiçoeiramente aprisionado durante uma negociação. Entretanto, as tentativas de Decebalo de usá-lo como refém não tiveram resultado, pois o romano conseguiu obter veneno e se suicidar. A certa altura, os daços também alistaram um grupo de desertores para assassinar o imperador, mas esse plano também fracassou. Trajano estava na Itália quando a Segunda Guerra da Ásia começou, e a narrativa da coluna se inicia com sua viagem através do Adriático e, depois, o mostra sendo saudado dignitários e pela população local. Seguem-se duas cenas de sacrifício. Forças ainda maiores foram reunidas para a Segunda Guerra. Trajano arregimentou duas novas legiões, batizadas em sua homenagem, a Doistraiana Fortes e a Trintopia Victrix, ambas as quais provavelmente serviram na Segunda Guerra, embora não esteja claro se participaram da primeira. Ao estilo convencional romano, o imperador combinou força com vigorosa atividade diplomática em 105 d.C., aceitando a rendição de chefes daços que abandonaram o seu rei e negociando com embaixadores de todos os povos vizinhos. Como resultado, Decebalo pareceu ter ficado com muito menos aliados. Mesmo assim, a coluna mostra um forte ataque a alguns postos avançados auxiliares, os quais resistiram até receber reforços comandados pelo próprio Trajano. A ofensiva romana principal pode não ter sido lançada até a 106, e muito provavelmente seguiu uma rota diferente da campanha anterior. Começa com outro sacrifício às margens do Danúbio, antes de o exército cruzar o rio Endobreta. Dessa vez não usaram uma ponte de barcos temporária, mas uma ponte de arcos monumental, construída com pedra e madeira e sustentada a 20 moles, cada qual com 45 metros de altura, 50 metros de largura e a uma distância de 52 metros um do outro. Foi projetada a polodoro de Damasco, traço que mais tarde planejou o complexo do foro de Trajano e presumivelmente teve grande papel na construção da coluna, e construída pelos soldados. Uma estrada foi aberta nas escarpas do Danúbio para permitir o acesso mais fácil à ponte. O relato de Dion descreve-se feito de engenharia com detalhes afetuosos, que lembram demais a narrativa de César sobre sua ponte no Reno. Foi uma vitória importante e magnífica da engenharia de Roma, tão admirável para os romanos quanto seus feitos de armas. A coluna fornece um retrato detalhado, e estilizado, da ponte como plano de fundo da cena do sacrifício. Depois disso, Trajano juntou-se ao exército. Os soldados o saudaram com entusiasmo, do mesmo modo como Veleio descreveu a recepção que Tibero recebeu dos legionários traço. Realizou outra cerimônia de purificação sobre Taurilia, com a procissão ritual realizada ao redor do acampamento, e discursou aos legionários e membros da guarda pretoriana. Num concílio I, Trajano apresentou e discutiu os planos da campanha com seus oficiais mais graduados. Terminadas as costumeiras preliminares, o exército avançou, colhendo grãos dos campos para suplementar as provisões. A coluna leva a crer que houve alguns combates, em menos, talvez, do que na Primeira Guerra. Dion também conta a história de um cavaleiro auxiliar que, descobrindo que suas feridas eram mortais, deixou o acampamento para voltar à batalha e morreu após realizar feitos espetaculares de heroísmo. O ápice da campanha foi o cerco de Sarmes e Getuza, o centro político e religioso do reino Odácio, situado no alto dos Cárpatos. Depois de dura resistência e, ao que parece, de um ataque romano mal sucedido, os defensores desesperaram-se e atearam fogo à cidade antes de envenenarem-se. A guerra ainda não tinha terminado, mas o resultado pendia claramente para os romanos, que agora perseguiam os daços remanescentes. De Cébalo foi encurralado um grupo de batedores da cavalaria romana, mas abriu sua garganta em vez de deixar-se aprisionar. O comandante da patrulha romana era um certo Tibério Cláudio Máximo, que entrara no exército como legionário e fora promovido a oficial da auxilia. No coluna, ele é retratado aproximando-se de De Cébalo, e sorte seu epitáfio sobreviveu, trazendo uma inscrição que descreve sua carreira e da outra versão da cena. De Cébalo teve a cabeça decepada e levada para Trajano, que ordenou que o seguisse em desfile diante do exército. A guerra estava terminada e a vitória completou-se pela descoberta do tesouro do rei, enterrado no leito de um rio, após muito trabalho dos prisioneiros romanos. Uma nova província foi criada, protegida duas legiões apoiadas auxiliares e com o centro principal na recém-fundada colônia de Sarmizegetus a Úlpia, uma grande cidade construída numa terra fértil aos pés dos Cárpatos, diferente da fortaleza na montanha de De Cébalo. Os colonos eram originários de muitas partes do império, mas especialmente das províncias orientais, e logo a dácia romana prosperou. O destino dos dácios, se foram completamente removidos ou se simplesmente foram absorvidos de modo mais normal. Tem sido tema de acirrado debate em séculos recentes, sobretudo entre os romanos. A política contemporânea exerce grande influência sobre sua crença de que seus ancestrais foram romanos ou dácios. Imperadores em campanha um importante programa de propaganda, do qual o complexo do fórum era parte. Celebrou a vitória na dácia. Se Trajano quisesse apenas glória militar para confirmar sua posição enquanto imperador, é improvável que fosse buscar outras oportunidades de realizar uma guerra agressiva. Seu governo foi tão popular quanto o de qualquer outro imperador, e as gerações subsequentes preservaram sua memória chamando-o de Optimus Principes, o melhor dos imperadores, rivalizado em termos de prestígio apenas ao gosto. Seu relacionamento com o Senado, sempre o fator mais crítico para determinar o tratamento de um governante nas nossas fontes literárias. Era, em geral, muito bom, e seu governo foi considerado justo e bem sucedido. Mesmo os vícios de Trajano, ele era inclinado a nutrir paixões meninos e jovens. Foram perdoados, uma vez que seu comportamento nunca atingiu um estágio que os romanos considerassem excessivo ou que o tornasse depravado. Sua decisão de lançar uma invasão à Pártia em 114 d.C. foi, de acordo com Dion, motivada pelo desejo de conquistar fama. Trajano passara mais tempo da sua vida com o exército do que a maioria dos aristocratas romanos, e certamente parece ter apreciado a vida militar. O pretexto para a guerra foi, uma vez mais, uma disputa sobre o relacionamento do rei armênio com Roma, pois um novo monarca fora presenteado com o diadema da autoridade pelo governante Pártia e não um representante de Roma. A paz com a Pártia sempre foi conturbada, já que, para os romanos, seu vizinho oriental representava algo profundamente incômodo. O antigo inimigo não fora reduzido à condição de subordinado e continuava completamente independente e forte. Ao que parece, Trajano planejara conquistar uma vitória permanente, pois sua campanha foi desde o começo muito mais do que um simples esforço para dominar a Armênia. Enormes forças romanas e aliadas, cerca de 17 das a 30 legiões foram completas e enviaram ventilátios substanciais para a guerra. Traço tiveram o apoio de grandes quantidades de suprimentos que haviam sido recolhidos no Oriente durante vários anos de preparação para o conflito. O imperador estava ansioso rivalizar as grandes conquistas de Alexandre na mesma região pela qual o rei Macedônio passara séculos antes. A cultura do Império Romano era firmemente greco-romana, e os heróis do mundo helênico serviam de inspiração tanto quanto às primeiras gerações de romanos. A guerra oriental de Trajano começou bem, uma vez que nos anos seguintes ele invadiu a Armênia, a Mesopotâmia e grande parte da Pártia. A capital parta, Ctesifonte, e a maior cidade seleucida foram ambas capturadas, e depois disso Trajano desceu o tigre em direção ao Golfo Pérsico. Se planejava continuar seguindo os passos de Alexandre, o que parece improvável traço. Seus planos foram freustrados quando irromperam rebeliões todos os territórios conquistados em 116 d.C. As colunas romanas tiveram de operar nas novas províncias, sufocando a insurreição. Os problemas foram agravados uma intensa rebelião das comunidades judaicas no Egito e em outras províncias, embora não na Judeia, o que exigiu grande quantidade de tropas para derrotá-las. O próprio Trajano comandou um cerco à cidade de Atra, no deserto da Arábia. Durante o cerco, quando a cavalaria da sua guarda pessoal participou de um dos assaltos, Trajano foi quase atingido um projétil enquanto passava pelas muralhas. De um observa que o imperador não estava usando nenhum símbolo que indicasse sua patente, esperando não se destacar dos outros oficiais. Mas sua idade, a E estava com 60 anos, e o cabelo branco deixava um clara sua categoria superior. Ele não foi atingido, mas o cavaleiro ao seu lado acabou morto. Atra resistiu à investida romana, até que os homens de Trajano, desesperados com falta de água e de outras provisões, retiraram-se. O imperador estava planejando novas operações, quando sofria um derrame, morrendo logo depois. Trajano foi sucedido pelo seu parente Adriano, mas houve considerável dúvida quanto a ele ter sido nomeado antes de sua morte. Assim, no começo do seu reinado, a posição de Adriano estava um tanto insegura, tornando-o relutante em passar alguns anos longe de Roma para realizar as ambições de seu predecessor no Oriente. Isso, combinado talvez com uma percepção de que os recursos militares de Roma estavam sobrecarregados, levou-o a abandonar os territórios tomados aos partos. Outra perda foi a grande ponte de Trajano no Danúbio, parcialmente demolida para evitar que fosse tomada e usada um inimigo. Não haveria guerras de conquista durante o reinado de Adriano, de 117 a 138 d.C., e na maioria dos casos as batalhas travadas aconteceram em resposta a rebeliões ou ataques, sendo comandadas pelos legados do imperador sem sua supervisão no local onde eram empreendidas. Sem as agressivas ambições de Trajano, Adriano mesmo assim passou boa parte de seu reinado visitando as províncias e, em particular, inspecionando o exército. Dion observou que ele submetia as legiões à mais rígida disciplina, de modo que, embora fortes, não eram nem insubordinados nem intolerantes. O culto à disciplina, uma das diversas divindades romanas que personificavam virtudes, floresceu no exército nessa é, especialmente entre as tropas da Britânia e da África, e pode bem ter sido estimulado pelo próprio Adriano. Mesmo quando o exército não estava em guerra, o imperador ainda se conformava com o ideal do bom general, que garantia que as tropas fossem sempre bem treinadas e estivessem prontas para lutar caso fosse necessário. De acordo com Dion, ele examinava e investigava pessoalmente absolutamente tudo, não apenas o que era normalmente supervisionado nos acampamentos, como armas, máquinas, trincheiras, baluartes e paliçadas, mas também os assuntos particulares dos homens a serviço e dos oficiais, suas vidas, seus alojamentos e seus hábitos traço, reformulando e corrigindo em muitos casos as práticas e os anjos que tinham se tornado excessivamente magnificentes. Ele exercitava os homens para todo tipo de batalha, honrando alguns e admoestando outros, e os ensinava tudo o que devia ser feito. E, para que se beneficiassem ao observá-lo, levava uma vida vigorosa e andava ou cavalgava em todas as ocasiões nunca cobria a cabeça, fizesse freio ou calor, mas, tanto nas neves da Germânia quanto no sol escaldante do Egito, andava com a cabeça descoberta. De modo que, tanto o mir do seu exemplo como dos seus preceitos, ele treinava e disciplinava toda a força militar todo o império, e até hoje os métodos que introduziu são as leis dos soldados em campanha. Adriano observava as tropas executarem exercícios do mesmo modo que os comandantes o faziam durante as batalhas, louvando e recompensando a habilidade e criticando e punindo as más atuações. Uma inscrição feita a um soldado auxiliar de nome Sorano sobreviveu, registrando, embora em verso latino de veras pobre, um incidente em que o imperador elogiou sua perícia como arqueiro. Inscrições muito mais completas encontradas em Lambesses, no norte da África, trazem trechos de vários discursos feitos no desfile do exército provincial, como culminação de uma série de exercícios rigorosos. O estilo de Adriano é muito direto, referindo-se a Legio III Augusta como sua legião e ao comandante como seu legado. Ele demonstra conhecimento profundo da história recente da legião, observando que estava seriamente desfalcada a ter enviado uma coorte para servir numa província vizinha. Ele também menciona que a legião mandou subsequentemente uma coorte, reforçada a homens retirados do resto da unidade, para reforçar outra legião. Afirmando que, sob tais condições, era compreensível que a III Augusta não tivesse estado à altura de seu alto padrão, ele reitera seu elogio declarando que não precisariam desculpar-se. Os centuriões, sobretudo os mais eminentes, são destacados para serem louvados. Tanto nesse trecho do discurso como nas partes dirigidas a unidades auxiliares individuais, o imperador presta repetidamente tributo à diligência do legado quinto Fábio Catulino. Seu discurso ou elemento de cavalaria de uma coorte mista dá uma boa indicação do estilo de sua oratória em tais ocasiões. É difícil para a cavalaria de uma coorte fazer uma demonstração agradável e especialmente não desagradar depois de um exercício executado uma ala. Esta cobre uma extensão maior de terreno. Tem mais cavaleiros para arremessar dardos. Faz voltas frequentes à direita e executa a cavalgada cantábrica em formação cerrada e, conta dos pagamentos mais altos. Tem cavalos superiores e melhor equipamento. Contudo, vocês superaram tais desvantagens ao fazer tudo o que fizeram com energia, apesar do calor. Além disso, arremessaram pedras de fundas e lutaram com dardos, cavalgando rapidamente. O cuidado especial tomado pelo meu legado catulino é muito óbvio. Os discursos também contêm algumas críticas. Exemplo quando uma unidade de cavalaria e a damoestada perseguiram o inimigo muito rapidamente e sair da ordem, o que a tornaria vulnerável a um contra-ataque. De modo geral, Adriano tentou estimular seus soldados e fazê-los sentir que tanto eles como suas unidades eram valorizados e respeitados. A não ser detalhes específicos, há pouco o que seria diferente em um discurso proferido um general ou um gerente modernos. O sucessor de Adriano, Antônio Inupio, não era militar e não passou o tempo em campanhas. O fato de lhe se contentar em delegar à administração dos maiores conflitos D. é uma marca da segurança do seu tempo. Essas operações foram todas em resposta a problemas nas freonteiras. A partir do final do século I d.C., as bases militares nas freonteiras do Império Romano foram cada vez mais envolvidas um ar de permanência, com as velhas fortificações e os prédios internos de madeiras sendo substituídos pedra. Adriano levar o processo além nas suas visitas às províncias, ordenando a construção de novas instalações e de limites freonteiriços. No norte da Britânia, o exército construiu a muralha de Adriano, que se estendia a 80 milhas romanas de costa a costa. Tais barreiras visavam a restringir elementos forasteiros e nunca prejudicar os movimentos do exército romano. Em vez disso, davam-lhe bases seguras a partir das quais podiam mover operações agressivas. Roma tentou dominar seus vizinhos, não meramente rechaçar invasões ou ataques às províncias. Contudo, tentativas permanentes de ocupação de novos territórios eram raras. Capítulo 14 1 César em Campanha, Juliano na Galha, 356 a 360 dc. Juliano, o apostate se for necessário enfrentar o inimigo, tomar seu posto com convicção entre os porta-estandartes. Espere cuidadosamente pelo momento certo para inspirar seus homens com um ato audacioso. Inspire os combatentes pelo exemplo sem serem prudente. Apoie-os com reforços quando estiverem sob pressão. Repreenda-os preguiçosos com moderação e esteja presente como uma verdadeira testemunha dos seus feitos, tanto dos corajosos como dos covardes. Desse modo, instado pela gravidade da situação, vá como um homem corajoso liderar outros homens corajosos. Conselho de Constantino a Juliano depois da sua nomeação como César em 355 dc. A expansão sob Trajano foi seguida pela redução e reorganização das freionteiras sob Adriano e Antônio no Pio. Quando Pio morreu, em 161 dc. seu sucessor, Marco Aurélio, herdou a guerra com a Pártia. Problemas na freionteira do Danube obrigaram Aurélio a passar grande parte da última década do seu reinado em campanha, e ele provavelmente planejava criar novas províncias a leste do Danube pouco antes da sua morte, em 180. Apesar de o século 2 dc. Ter testemunhado diversos conflitos maiores, foi em geral uma é de notável prosperidade, quando o Império Romano atingiu em muitos aspectos o seu apogeu. No século 18, Eduardo de Bomveria os anos entre 96 e 180 dc. Como período da história do mundo em que a condição da raça humana foi a mais feliz e próspera. Para ele, o declínio de Roma começou com o reinado do filho de Aurélio, o brutal Comodo, que rompeu o costume recente de um imperador escolher um senador capaz para adotá-lo como herdeiro em vez de procurar parentes consanguíneos. O assassinato de Comodo produziu uma guerra civil que certamente superou em escala o ano dos quatro imperadores, que se seguiu ao suicídio de Nero. O vencedor do conflito, Sétimo Severo, passou a maior parte do seu reinado combatendo rivais ou fazendo guerra contra os partos e, mais tarde, contra as tribos caledônias do norte da Britânia. Severo morreu em York, aconselhando os dois filhos que o sucederam a cuidar dos soldados e desprezar todos os demais. Poucos meses depois, seu filho mais velho, Caracalla, assassinou seu irmão e assumiu o poder. Caracalla apreciava a vida militar e gostava de ser visto não só com o uniforme dos soldados comuns, mas também usando um moinho manual para moer sua ração de trigo e fazer sua própria farinha, como os próprios legionários faziam. Mesmo assim, essas atitudes não evitaram que fosse apunhalado até a morte um cavaleiro da sua própria guarda, quando se agachou atrás de um arbusto para aliviar-se a caminho de outra guerra contra a parte. Depois de Caracalla, imperadores foram entronizados e caíram com uma frequência alarmante, a maioria assassinada ou executada a rivais, e uns poucos morrendo em batalha com inimigos estrangeiros. As guerras civis eram comuns, e, como o exército romano desgastava sua força lutando contra si próprio, as derrotas nas freonteiras tornaram-se cada vez mais frequentes. Ocasionalmente, um imperador forte era capaz de manter a estabilidade há alguns anos, talvez toda uma década, antes de as revoltas e o caos retornarem. Embora seja extremamente difícil descrever em detalhes qualquer uma das guerras do século II d.C., as fontes sobre as campanhas do século III tornam essa tarefa impossível. Certamente não nos permitem escrutinar a capacidade de liderança de qualquer comandante do exército com a mínima clareza, apesar de os poucos casos preservados sugerirem que seu comportamento tinha muito em comum com o dos primeiros séculos. Contra essa medida de continuidade, o relacionamento entre o general e o Estado mudou profundamente durante esse período, uma vez que a antiga tradição de delegar aos senadores o comando do exército terminou. O relacionamento entre o princesa e seus legados senatoriais sempre foi instável, pois tais homens nunca deixaram de ser rivais em potencial. Marco Aurélio promoveu vários oficiais e questres ao alto comando, mas normalmente apenas depois de admiti-los no Senado. Tais homens eram quase sempre soldados profissionais, tendo passado muitos anos em comandos sucessivos em vez de intercalar postos militares e civis conforme o modo tradicional. É impossível dizer se esse fato os tornou marcadamente mais competentes do que a massa de oficiais senadores. Em eles eram claramente vistos como mais leais, já que sua promoção dependia do favor imperial. Severo estimulou essa tendência quando colocou prefeitos orquestres em lugar de legados senatoriais no comando das três novas legiões, I, II e III Partica, que formou durante seu reinado. No século III, os orquestres substituíram os senadores em todos os postos militares mais elevados, e apenas um punhado de senadores prestou serviço militar. Embora crescente confiança nos oficiais orquestres fosse motivada sobretudo pelo temor dos sucessivos imperadores de que, incitadas subordinados ambiciosos, suas próprias tropas se voltassem contra eles. No longo prazo o resultado foi, de fato, tornar tal usurpação muito mais fácil. Marco Aurélio passou quase metade do seu reinado com o exército, assim como o sétimo severo. Aqueles que buscavam o patronato do imperador eram forçados a ir até ele, de modo que, com o tempo, grande parte da atividade da corte imperial passou a ocorrer nos quartéis de qualquer exército que o imperador estivesse acompanhando. A cidade de Roma teve sua importância diminuída, pois os governantes passavam cada vez menos tempo lá. A importância do senado também declinou, tanto porque o imperador raramente o visitava quanto porque seus membros estavam perdendo seu prestigioso papel militar. Volta do final do século III, o senado era irrelevante em termos políticos, e a cidade de Roma assumiu pouco mais que um significado simbólico. O foco da atividade política estava agora com o exército, que garantia aos imperadores sua única segurança. Um homem continuava no poder somente enquanto detinha a lealdade de tropas suficientes para derrotar as forças de qualquer rival. Assim como no passado o homem que buscava tornar-se imperador precisava conquistar o apoio da maioria do senado. Apesar da inveja traço, ele agora precisava do consentimento dos oficiais mais importantes do exército, os quais eram quase todos sequestres. Cada vez mais, esses homens encontravam líderes entre seus pares e os cobriam de púrpura. Quando o imperador não o otorgava recompensas e favores suficientes à facção de oficiais que o colocara no poder, isso levava ao rápido assassinato do governante e à sua substituição o outro. Era muito mais fácil virar imperador do que havia sido no início do principado, mas permanecer no poder era consideravelmente mais difícil. Como os imperadores recém-empoçados deveriam conceder honras e promoções aos líderes do exército que apoiaram sua aclamação, os homens que serviam em outras províncias tinham poucos benefícios com sua elevação. Como resultado, eles quase sempre se mostravam ansiosos de encontrar alguém entre seus pares que fosse adequado ao trono e apoiavam sua reivindicação em batalha, ávidos para receber benefícios pela sua vitória. Era extremamente difícil para um homem reter a lealdade do exército em todo o império, e a situação tornou-se ainda pior conta do desaparecimento. Na estrutura de comando do exército, tinha uma patente equivalente em autoridade ao antigo legado provincial. Sob o principado, houve uma redução gradual no número de legiões estacionadas numa única província. Sob Augusto, várias das províncias tinham permanentemente quatro legiões. Em volta do final do século I era raro haver até mesmo três legiões sob o mesmo comando. No século II, a mesma tendência continuou, de modo que, exemplo, a província da Britânia, com três legiões, foi dividida em duas. Conforme os imperadores perdiam cada vez mais segurança, tornaram-se relutantes em confiar o comando de um exército com mais de vinte mil soldados ou mais a qualquer rival em potencial. Ao redor do século IV, a maioria das antigas províncias havia sido dividida em cinco ou seis regiões com guarnições comparativamente menores. Mesmo assim, o poder civil e militar era dividido entre diferentes oficiais, o que dificultava a organização do abastecimento de uma força de campo. Tal sistema respondia bem às escaramuças nas freonteiras. Contudo, era completamente inadequado para enfrentar um grande ataque ou invasão. Se um problema comparativamente expressivo surgisse, então o imperador tinha de ir pessoalmente resolver a questão ou enviar um subordinado com número suficiente de tropas, correndo o risco de que usasse mais tarde seu comando para reivindicar o poder. Sem confiar nos seus oficiais, a maioria dos imperadores dos séculos III e IV passaram grande parte dos seus reinados em campanha, realizando tarefas que no passado cabiam aos governadores provinciais. Como um homem só pode lidar com um problema de cada vez, tornou-se mais e mais comum que os imperadores compartilhassem o poder com um colega. Isso ocorreu pela primeira vez quando Marco Aurélio nomeou Lúcio Vero, seu irmão Adoção, seu co-governante, ou César, foi ver o que presidiu a guerra contra a parte, embora, a despeito de algumas histórias extremamente mentirosas que o retratam como herói, seja improvável que ele tenha exercido papel muito ativo na campanha. No final do século III, Diocleciano criou um sistema conhecido como Tetrarquia, pelo qual o império foi dividido numa seção oriental e em outra ocidental, cada qual controlada a um imperador, conhecido como Augustus auxiliado um parceiro em posição menor, ou Caisar. Uma estátua mostrando os quatro homens, em pé, cada e qual repousando um braço no ombro de um colega imperador, simbolizava o governo cooperativo ideal. Em sua forma mais pura, o sistema de Tetrarquia mal sobreviveu a Diocleciano, mas o princípio de múltiplos imperadores continuou a ser a norma, exceto em períodos ocasionais nos quais um homem, mais notadamente Constantino, o Grande, foi capaz de tomar o poder e reinar sozinho. As regiões sentiam-se negligenciadas se o imperador falhasse em dedicar atenção suficiente aos seus problemas. Tal descontentamento quase sempre levava as tropas lá estacionadas a nomear um novo imperador que pudesse satisfazer suas necessidades. A nomeação de Juliano como Caisar na Gália, 355 d.C. Quando Constantino morreu, em 337, tendo reinado 13 anos como o único imperador, o poder imperial foi distribuído entre seus três filhos, Constantino II, Constantino e Constante, mas não demorou muito para que eles começassem a lutar entre si. Volta de 350, apenas Constantino sobrevivera, e a maior parte do Império do Ocidente fora tomada pelo usurpador Magnêncio. Este foi derrotado completamente em três anos. O Império havia mais uma vez sido unificado sob um único Augustus, mas Constantino logo descobrir a necessidade de ter pelo menos um assistente para auxiliá-lo na sua tarefa. Quase toda a família estendida de Constantino fora assassinada nas lutas pelo poder após a sua morte, sobrando apenas os dois filhos do seu meio-irmão Júlio Constantino. Em 351, o mais velho dos dois, Galo, foi nomeado Caisar e recebeu a tarefa de supervisionar as províncias orientais, enquanto Constantino enfrentava Magnêncio. Um ano depois da supressão do usurpador, Galo foi executado um Augustus que deixara de confiar no julgamento e nas ambições do seu Caisar. Não obstante, Constantino podia apenas estar em um lugar de cada vez, e os distúrbios trazidos pela guerra civil tinham provocado uma série de problemas na freonteira. O Augustus enviou Silvano, o mestre da infantaria, para restaurar a situação na Galia, que havia sofreído com ataques de bárbaros, alguns dos quais estabeleceram-se como colonos. No entanto, o risco inerente de confiar em qualquer um com comando independente logo ficou claro, quando esse homem foi proclamado Augustus pelo seu exército. O perigo de uma guerra civil foi evitado quando um dos oficiais de Constantino subornou alguns soldados descontentes para assassinarem Silvano. Os problemas na Galia continuaram, e Augustus resolveu enviar o irmão de Galo, Juliano, para resolvê-los, decidindo que um parente deveria ser mais confiável do que qualquer outra pessoa. Para fortificar ainda mais esse elo, Juliano casou-se com a irmã de Constantino, Helena. Juliano foi proclamado caesar na Galia, em 6 de novembro de 355 d.C., num desfile formal do exército, quando os soldados demonstraram sua aprovação batendo seus escudos contra os joelhos. Essa cerimônia demonstrava abertamente a transferência do poder político aos militares. O novo caesar tinha 23 anos e nunca assumira nenhum cargo público, tampouco passara tempo algum no exército. Como Galo até sua ascensão ao poder, Juliano passara os primeiros anos da sua vida em confortável prisão, dedicando-se com entusiasmo aos estudos acadêmicos em Nicomédia e subsequentemente em Atenas, onde foi deveras influenciado pelo neoplatonismo místico. Constantino, o grande havia tornado o cristianismo a religião oficial do império, embora nunca tenha suprimido ativamente a maioria dos cultos pagãos, e sua família também era cristã. Estimulada a uma profunda aversão Constantino, sentimento reforçado pela execução de Galo Traço, a rebelião do estudante tomou um caminho religioso. Publicamente Juliano seguia a nova fé, mas abraçava o paganismo em segredo, uma decisão descrita pelos cristãos como sua apostasia. Mais tarde, afirmou que o Deus sou-lhe aparecerá num sonho, instruindo-o na criação de um novo culto, o qual ele tentaria introduzir, sem sucesso. Tanto nos seus escritos quanto em outros relatos, Juliano aparece quanto um homem hábil, mas que não tinha compreensão das visões e dos sentimentos dos outros, especialmente aqueles com menos informação acadêmica. Como general, ele se mostraria competente, embora pouco inspirado, e a sua inclusão nesse trabalho deve-se, mais do que a seu grande gênio, a relativa riqueza de material sobre suas campanhas em comparação com o existente sobre qualquer outro general do século IV. Até que estivesse a caminho da região, Constantino deliberadamente ocultou de seu colega inferior a escala do problema na Galha. O mais sério era a notícia de que a colônia agripina tinha sido invadida pelos freiancos, mas também estava sendo atacada severamente outras tribos, os alamanos. Nenhum desses povos era conhecido no início do Principado, e tem se aventado a hipótese de que as tribos germáinicas menores que as enfrentadas César e germáinico uniram-se nos séculos II e III d.C., formando confederações tribais mais poderosas que passaram a representar uma ameaça maior a freionteira romana do que suas predecessoras. No entanto, um exame mais profundo da organização militar e política dos povos germânicos no século IV leva a crer que pouco ou nada mudou de fato. Divididos em tribos e clãs, cada qual com seus próprios chefes, tinham muito pouca unidade política ou senso de propósito comum, e o poder dos reis e dos líderes mostrou-se transitório como sempre tinha sido. Não se sabe se as tribos havia muito conhecidas pelos romanos, apenas mudaram seus nomes ou foram suplantadas outros povos. Mas o problema apresentado ao exército romano continuou o mesmo, como de modo geral também eram os métodos usados no esforço de resolvê-lo. Sempre que percebiam que os romanos estavam vulneráveis, as tribos atacavam as províncias. Se tivessem sucesso e não fossem punidas, então mais ataques ocorriam em escala cada vez maior, talvez até promovendo invasões em massa para tomar e ocupar terras. Nos anos anteriores à nomeação de Juliano como Caizar, a freionteira ao longo do reino e do Danube Superior teve muitas das suas guarnições retiradas, já que os homens eram enviados para combater nas guerras civis. A freaqueza romana era confirmada quando assaltantes bárbaros conseguiam penetrar as províncias estabelecidas e retornar com espólios e glória. Tais sucessos estimularam ataques em escala ainda maior e, como nenhum imperador ou subordinado ia para a região com força e autoridade suficientes para promover a guerra, esses ataques tornaram-se ainda mais comuns. Roma era vista como freiaca, e vários líderes guerreiros germânicos exploraram essa situação. A tarefa de Juliano não era simplesmente restaurar a ordem nas defesas freionteiriças, mas instilar novamente o temor pelo poderio romano nos povos além do reino. Os recursos disponíveis para resolver a situação não eram de maneira alguma abundantes. Sob Diocleciano e Constantino, o número de homens servindo o exército aumentou de modo significativo, embora no mesmo período o tamanho dos exércitos de campo individuais tenha diminuído. Nos dias de Juliano, o exército romano era dividido em duas seções básicas, os limetani, que eram estacionados nas freionteiras e as patrulhavam, e os comitatenses, ou exércitos de campo. Os comitatenses vezes são vistos como uma reserva móvel. Em suas origens residem mais no desejo dos sucessivos imperadores de obter proteção contra rivais internos do que na ameaça de inimigos estrangeiros. No exército, o tamanho das unidades individuais diminuíra, de forma que a legião com cerca de 5 mil homens não passava de uma memória distante e agora continha ao redor de mil a 1,2 mil homens. As unidades de infantaria auxiliar eram semelhantes em termos de tamanho, ou talvez fossem minores, e a cavalaria tinha provavelmente um número em torno de 500 soldados. Cada regimento era comandado um oficial chamado de tribuno, prefeito ou praipositus. Em campanha, muitas unidades eram ainda menores. A maioria delas, nos exércitos de campo, eram dispostas em pares. Contudo, o nível de organização era mais elevado e subdivisões maiores dentro de um exército não eram mais consideradas necessárias. O exército do século IV era composto para fazer guerra em escala relativamente menor, uma impressão confirmada pelas operações de Juliano na Galha. O serviço no exército era compulsório para os filhos dos soldados, e, de modo geral, as condições parecem ter piorado com relação às do início do principado. Números consideráveis de recrutas eram fornecidos pelas tribos bárbaras, inclusive muitas de fora do império, e tem sido aventado com frequência que essa barbarização do exército levou ao declínio da eficiência militar. No entanto, os romanos tinham longa tradição de fazer bom uso de soldados estrangeiros, e é difícil encontrar muitos exemplos de soldados bárbaros que se mostraram menos leais ou eficientes do que as tropas recrutadas nas províncias. O que sem dúvida é verdadeiro é que a tendência a recrutar tropas locais, já visível nos séculos I e II, tornara-se ainda mais pronunciado e que os soldados freia quentemente demonstravam uma lealdade particular à região na qual estavam estacionados. A primeira campanha, 356 DC. Quando Juliano chegou à Gália, o ano já estava muito adiantado para iniciar a campanha, e ele passou o inverno em Vienne, reunindo informações e lidando com problemas administrativos. Em junho, recebeu um relatório informando-o de que Augusto Donum estava sob ataque de um grupo de alamanos. Os exércitos tribais não dominavam as técnicas de cerco e tinham um registro baixo na conquista de posições fortificadas, mas nesse caso as muralhas estavam em mau estado, e foi apenas a defesa entusiasmada de um grupo de veteranos aposentados que os repeliu. Os alamanos haviam instalado um bloqueio freiocho contra a cidade, enquanto a maior parte dos guerreiros se dispersava para atacar e saquear a área próxima. Juliano foi imediatamente socorrer a cidade e lá chegou em 24 de junho sem enfrentar a oposição séria. A área de comando de Juliano a partir de 355 DC, reunindo seus oficiais mais graduados num concílio 1 para decidir como atacar e punir os bárbaros, ele perguntou àqueles que conheciam as rotas principais qual delas o levaria à importante cidade de Remy, onde ordenou que o seu exército de campos se concentrasse e reunisse provisões suficientes para alimentar os soldados durante um mês. Ignorando diversas alternativas, Juliano escolheu tomar uma rota direta através de uma região densamente florestada, desprezando o risco de emboscada basicamente porque fora informado de que o usurpador Silvano tinha usado a mesma estrada com sucesso. Com ele, seguia apenas uma unidade de cataforia e actos, a primeira dessas unidades de cavalaria pesada fora formada a Adriano, mas mais tarde tornaram-se relativamente comuns, sobretudo nos exércitos das províncias orientais, e um regimento de balistaria, que eram provavelmente homens da artilharia, em podem apenas ter sido equipados com um tipo primitivo de arco. Não era uma força especialmente adequada a escaramuças, mas, no primeiro momento, os romanos não encontraram quaisquer guerreiros e conseguiram passar pelo trecho mais perigoso da estrada sem enfrentar nenhum combate. Conforme a jornada prosseguia, foram atacados pequenos grupos de alamanos, em conseguiram repelir todos, apesar de não terem infligido muitas perdas, pois os cataforia e actos com seus cavalos protegidos e armaduras não eram adequados à perseguição rápida. Uma indicação clara do nervosismo da população local diante de tantos ataques foi dada quando a pequena força chegou a Tricasa e encontrou o portão da cidade fechado. Foi só depois de um debate longo e um tanto indigno que o Caesar e seus homens foram admitidos. Depois de um breve descanso, Juliano prosseguiu e juntou seu exército principal. Outro concílio 1 foi realizado para discutir a situação. Estavam presentes Marcelo, o magister Iquitum, e seu predecessor Ossicino, o homem responsável planejar o assassinato de Silvano e que receberá ordens para continuar lá até o final do ano, a fim de informar e aconselhar o jovem Caesar. Decidiu-se lançar um ataque punitivo imediato aos grupos de alamanos mais próximos. O ataque foi realizado no dia seguinte, mas, sob a proteção de densa névoa, os germânicos passaram pela coluna romana em marcha e atacaram as duas legiões que formavam a retaguarda. Os gritos de guerra levaram algumas unidades auxiliares a irem em seu socorro antes de serem esmagadas. Em a inesperada quase derrota teve um impacto profundo em Juliano. O historiador Amiano Marcelino, naé oficial servindo sob Ossicino e que estava provavelmente junto à coluna, afirma que esse fato tornou prudente e cauteloso. Características que, para ele, estavam entre as maiores virtudes de um grande comandante. Os romanos atacaram várias cidades tomadas e pilhadas pelo inimigo, embora, em cada caso, depois dos seus sucessos germânicos tenham se dispersado para saquear a área próxima. Nos arredores de Brotomagum, um bando de guerreiros enfrentou os romanos e Juliano realizou sua primeira luta significativa, apesar de não ter passado de uma escaramuça. Ele empregou as tropas de modo que as duas alas avançassem, tentando parecer um crescente, e cercou germânicos. A maioria fugiu antes de armadilha se fechar e apenas uns poucos foram mortos ou capturados. Entretanto, a pequena vitória bastou para intimidar outros bandos de saqueadores e restaurar alguma ordem na área. A área sob comando de Juliano a partir de 355 DC. Juliano foi para o norte e reocupou a colônia agripina. A presença do exército romano foi suficiente para persuadir os reis freancos mais próximos a encerrar as expedições de saque e aceitar os termos de paz impostos Juliano. Agora aproximava-se o fim da estação de campanha, e a maior parte do exército de campo romano dispersou-se em quartéis de inverno. Os alimentos também podem ter escasseado, e Amiano menciona que o caesar estava especialmente preocupado em conseguir suprimentos suficientes para a campanha do ano seguinte. Os anos de saque e perturbações tinham prejudicado a agricultura da área e consumido muitas fontes de alimentos e forragem. Outro grande problema era a necessidade de restabelecer um sistema apropriado de guarnições na freonteira para impedir futuras incursões. Juliano resolveu passar o inverno em Senonai, e alguns desertores foram procurar os freancos. Não é claro se esses soldados eram germânicos e simpatizavam com o inimigo ou se sua deserção foi provocada a outra circunstância. Quando Amino dá um motivo para a deserção de algum soldado, é normalmente o temor da punição. Sejam quais forem suas razões, os desertores informaram as tribos de que o caesar tinha relativamente poucas atropas. Uma força de alamanos atacou Senonai de imediato, mas foram freustrados pelas muralhas que os romanos reformaram rapidamente. Juliano tinha poucos homens para deixar a cidade de combater em terreno aberto, e após um mês de cercos germânicos retiraram-se, lamentando sua insensateza ao tentar sitiar a cidade. Se a surpresa ou a traição impediram que entrassem na cidade, um exército tribal normalmente ficaria sem provisões e teria de se dispersar antes que os defensores fossem forçados a se render. Nos séculos III e IV, muitas comunidades que não haviam percebido a necessidade de fortificações construíram muralhas no início do Principado. Simultaneamente, o exército colocava muito mais ênfase na construção de baluartes reforçados e projetava torres ao redor de suas bases. A defesa era agora uma prioridade muito maior do que tinha sido nos primeiros séculos. A campanha e a batalha de Argentorato 357 DC. Durante o cerco de Senonai, Marcelo tinha fria caçada em fornecer reforços ao seu comandante. Perto do final do inverno, ele foi substituído pelo muito experiente e severo. Ursicino também foi chamado de volta e logo enviado a Freionteira Oriental, onde a guerra com a Pártia estava fermentando. Entretanto, como clara indicação da prioridade dedicada à Gália, Constantino enviou de Itália uma força de 25 mil homens sob o comando do magister Peditum Barbácio. O plano romano era lançar uma grande ofensiva contra os alamanos, Juliano atacando do norte Barbácio, do sul. Além disso, pressão indireta seria colocada sobre os alamanos pelas operações do próprio Augustus a partir da Récia, no Danúbio superior. Organizar tão grande operação tomou tempo, e no início da primavera uma força invasora de tribos alamanas iludiu as concentrações de tropas romanas e atacou o Lugdunum. Uma vez mais, os bárbaros foram freustrados pelas fortificações da cidade, mas vaguearam livremente através das terras vizinhas, queimando e saqueando. Juliano respondeu com rapidez, reunindo uma força de três regimentos de cavalaria e enviando-os para guardar as três rotas principais que os saqueadores teria maior probabilidade de tomarem sua jornada de retorno. Grupos saqueadores sempre eram mais vulneráveis quando se retiravam, sobrecarregados com seu espólio e quase sempre super confiantes conta do sucesso inicial. Houve muitas ocasiões, ao longo da história romana, em que os saqueadores foram surpreendidos e massacrados enquanto transportavam seu espólio de maneira descuidada. Quase sempre, a maior parte dos guerreiros estava embriagada, e Amiano fala sobre uma vez em que todo um grupo foi emboscado enquanto os guerreiros se banhavam ou tingiam seu cabelo de vermelho num rio. De início, a Operação Romana teve sucesso, eliminando com facilidade quaisquer grupos de guerreiros que tomavam as estradas. Apenas aqueles germânicos que abandonaram seu botim e seguiram pelo terreno florestado conseguiram passar pela cavalaria. Contudo, Barbácio, cujo acampamento estava muito mais perto do que o de Juliano, não fez movimento algum para apoiar os três regimentos de cavalaria, e, de fato, um de seus oficiais ordenou explicitamente que essas tropas não protegessem a estrada principal dos bárbaros que se retiravam. Na sequência dessa falha, dois dos tribunos da cavalaria foram dispensados do exército quando foram falsamente acusados, embora um deles reapareça pouco depois em outro comando e o segundo tenha se tornado imperador. De modo que essa passagem pode estar incorreta. Não foi um começo promissor para uma campanha que exigia a cooperação entre Juliano e Barbácio. Quando a ofensiva principal se iniciou e as colunas avançaram contra as comunidades alamanas que se estabeleceram na margem ocidental do reino, os romanos descobriram que os inimigos tinham, na maioria dos casos, se retirado, muitos deles para as ilhas do rio. O progresso foi lento, pois os bárbaros haviam construído numerosas barricadas ou derrubado árvores para bloquear as estradas e caminhos principais, obrigando os romanos a abrir passagem para que o comboio de bagagens pudesse passar. Juliano decidiu que era importante atacar os germânicos que se escondiam nas ilhas. Portanto pediu a Barbácio que lhe emprestasse sete das barcaças que tinha reunido para serem usadas na construção de uma ponte. O magister Peditum não só recusou, como também ordenou que as barcaças solicitadas fossem queimadas. Então, logo depois, também destruiu parte significativa dos grãos estocados Juliano para sustentar o exército. Amiano, que descreve esses incidentes, obviamente antipatizava com Barbácio quase tanto quanto admirava Juliano, mas não há motivos para rejeitar a veracidade de incidentes desse tipo. Os líderes romanos sempre foram demasiadamente competitivos. Em, no final da antiguidade, essa concorrência envolvia menos constrangimentos do que em qualquer outro período, inclusive o das guerras civis do século I a.C. As carreiras não tinham a estrutura formal e os limites do antigo cursus honorum, e era possível alcançar o poder supremo de modo repentino ao meio de pequenos estágios. Como qualquer um que conseguisse conquistar o apoio de um número suficiente de tropas podia tornar-se imperador, quem quer que fosse julgado capaz disso era considerado alguém que nutria tais ambições. Talvez Silvano fosse um usurpador relutante, mas fora forçado efetivamente a essa disputa pelo poder, uma vez que se acreditou que ele tramava contra o Augustus, e provavelmente seria executado mesmo que continuasse a obedecer as ordens. As ligações familiares não garantiam segurança contra a desconfiança e, desde o momento da sua nomeação, Juliano foi alvo de uma campanha de difamação que visava plantar dúvidas quanto à sua lealdade na cabeça de Constantino. Muitos homens amealharam poder e influência na corte ao tramar a derrubada de seus superiores, apesar de muitos tornarem-se presa das maquinações de outros homens ambiciosos. Havia pouca segurança para os líderes do exército e do estado romanos nesse período. Frei Estrado Barbácio, Juliano teve a sorte de capturar alguns batedores germânicos, que revelaram, durante o interrogatório, que o rio podia ser vadeado no verão. O tribuno Bainobaldis, comandando um regimento de auxiliares chamado Cornuti, recebeu ordens de lançar um ataque surpresa. Os homens são descritos como infantaria ligeira, o que possivelmente significa que deixaram de lado a armadura e os capacetes em geral usados em batalhas para aquela operação específica. Eles conseguiram cruzar o rio nas partes mais rasas e nadaram através das seções mais profundas, usando os escudos como boias, e alcançaram uma ilha antes de os alamanos os perceberem. Num ataque violento e repentino, os auxiliares caíram sobre os germânicos e massacraram todos os que encontraram, mulheres, crianças e idosos, além dos guerreiros. O objetivo dessa incursão era matar, com o propósito de aterrorizar as outras tribos. O contexto da operação teria, de qualquer maneira, dificultado tomar prisioneiros e levá-los de volta. Capturando alguns barcos, os auxiliares remaram até diversas outras ilhas, massacrando seus ocupantes. Então, retornaram à margem ocidental do reino sem sofrer baixa alguma, apesar de a maior parte do espólio capturado ter se perdido quando um barco atolou. Percebendo que as ilhas eram vulneráveis, os alamanos fugiram para a margem oriental tentando escapar dos romanos. Juliano ocupou-se da restauração ou reconstrução das guarnições ao longo do rio. Era é da colheita, e os romanos aproveitaram a oportunidade para retirar a produção dos campos cultivados pelos germânicos, conseguindo provisões suficientes para encher os celeiros dos fortes e sustentar o exército de campo vinte dias. Os alamanos sofreram o revés, mas um único ataque, ainda que aterrorizador. Certamente não era o bastante para convencer as tribos de que Roma havia de repente se tornado invencível de novo após anos de fraqueza. Uma grande força de guerreiros cruzou a Galia e surpreendeu o exército de Barbácio, derrotando-o e capturando boa parte da sua bagagem, dos seguidores de acampamento e dos animais de transporte. Amiano pode ter exagerado a escala da derrota, mas Barbácio de fato não participou do restante da campanha daquele ano. Em vez disso, foi até a corte de Constantino para fazer intrigas contra Juliano. Alguns anos mais tarde, essas intrigas levariam à sua própria execução, quando Augustus passou a acreditar que ele nutria ambições imperiais. O Caesar tinha mais problemas imediatos em suas mãos, pois sete reis os alamanos haviam se reunido sob Conodomaro e seu sobrinho Serápio, que comandaram um dos maiores exércitos tribais registrados no século IV. Amiano afirma que chegava a 35 mil homens comandados pelos reis, dez príncipes e diversos outros chefes. Como sempre, é difícil saber quão preciso é esse número, ou se os romanos ou os alamanos conheciam exatamente o tamanho da força. O grosso do exército era constituído guerreiros capazes de armar-se para a batalha e combater em bandos com os membros da sua tribo e os clãs. A força principal era formada pelos comites, guerreiros semiprofissionais ligados aos líderes. Conodomaro comandava 200 desses guerreiros bem equipados e altamente motivados, mas parece improvável que os outros chefes com menos prestígio tivessem tantos seguidores. Os exércitos tribais normalmente levavam algum tempo para se reunir, uma vez que os guerreiros apareciam quando tinham disposição para tanto, e essa força não era exceção. Apenas parte do exército estava do outro lado do reino quando Juliano acampou, a cerca de 35 quilômetros. Os líderes germânicos foram informados um desertor de que Juliano tinha pouco mais do que 13 mil à sua disposição, provavelmente 3 mil a cavalo e 10 mil a pé a traço, e sua vantagem numérica, que era talvez significativa fosse qual fosse o tamanho do seu exército, aumentou ainda mais sua confiança. Também estavam encorajados pela fácil derrota que as tropas de Barbácio sofreram e pela informação de que tais tropas estavam longe demais para apoiar outra força romana. Depois de avançar até a área vizinha Argentorato, enviaram mensageiros ao Caizar, dizendo-lhe que deixasse as terras que tomaram pela espada e que a recusa significaria enfrentar seu grande exército em batalha. Os alamanos estavam tratando os romanos do mesmo modo como tratariam qualquer tribo germânica cujas terras tivessem tomado. Tais gestos eram típicos de muitas sociedades tribais encontradas pelos romanos todos os séculos. Juliano demorou a dar uma resposta aos embaixadores, esperando até que suas tropas tivessem terminado de reparar um antigo forte de Freionteira, e então preparou-se para a batalha. Ele também esperou amiciosamente que grande parte dos alamanos se reunisse na margem ocidental do Reno, já que a derrota de apenas uma pequena guarda de vanguarda não deveria resultar em vantagem duradoura, mas não queria enfrentar todo o exército. Essa consideração dificulta ainda mais estimar o número de guerreiros germânicos que participaram da batalha subsequente. Juliano retirou seu exército do acampamento ao amanhecer e avançou numa coluna bem ordenada em direção ao inimigo. A infantaria estava no centro, flanqueada pela cavalaria, que incluía não apenas os catafriactos, mas também arqueiros montados, bem como cavaleiros armados do modo convencional. Todo o exército estava protegido pequenos grupos de batedores, arregimentados provavelmente da cavalaria. Volta de meio-dia, eles se aproximaram do inimigo, e Juliano estava inclinado a parar e construir um acampamento, permitindo que seus homens descansassem antes de travar batalha no dia seguinte. Quando explicou esse plano aos soldados, surgiram protestos, com os homens batendo as hastes das lanças contra os escudos, um gesto que a Miano diz ser sempre um sinal de protesto, diferente da aclamação, quando batiam os escudos nos joelhos. Os homens gritaram, pedindo-lhe que os levasse para atacar o inimigo imediatamente e declarando que, com um general afortunado como ele, tenderiam a vencer. Os oficiais também estavam ansiosos lutar, argumentando que era melhor confreontar e derrotar todos os alamanos em vez de perseguir grupo-grupo se seu grande exército se dispersasse. Finalmente, um porta-estandarte destacou-se das fileiras e pediu que mais afortunado de todos os caesares os comandasse para a vitória. O exército, então, retomou seu avanço. Os comandantes romanos eram quase sempre um tanto teatrais nos discursos que faziam aos seus homens. Em esse incidente denota um relacionamento muito diferente entre o general e suas tropas do que aquele que existia em períodos anteriores. É possível que Juliano estivesse planejando combater naquele dia e simplesmente fingisse relutar na frente de seus soldados entusiasmados, de modo que sua ansiedade os ajudasse a esquecer a fadiga da longa marcha sob o calor de final de verão. Não obstante, Amiano certamente não dá a entender que esse fosse o caso, mas tal engodo seria louvável num general e sem dúvida não seria algo a ser suprimido. Uma das piores coisas que um comandante poderia fazer era arriscar uma batalha quando julgava não ser o momento. César certamente não teria retratado a si próprio sendo dissuadido pelos seus subordinados de desistir de uma ação que tinha planejado. O porta-estandarte que fez o pedido a Juliano parece, num primeiro momento, semelhantes aos centuriões e soldados descritos nos comentários dirigindo-se a César. Mas é importante observar que estes nunca tentaram convencer seu comandante a nada que ultrapassasse sua coragem e devoção a ele. É difícil evitar a conclusão de que no século IV, os soldados tinham consciência da sua capacidade de induzir qualquer general e substituir suas ordens uma alternativa da sua própria escolha, sentindo-se muito livres para expressar sua opinião. Os romanos prosseguiram e chegaram até uma série de colinas baixas que não eram distantes da margem do Reno. Três batedores da cavalaria germânica foram vistos galopando para avisar sobre a aproximação, e um guerreiro a pé foi capturado. Ele informou aos romanos que os alamanos estavam cruzando o rio nos três dias anteriores. Logo, os bandos de guerreiros tornaram-se visíveis, formando uma linha de batalha à distância. Cada grupo tinha entrado na formação conhecida como cuneus, palavra que pode ser traduzida como cune e que possivelmente indica uma formação vagamente triangular, provavelmente causada pela minoria formada pelos guerreiros mais entusiasmados que se adiantavam com relação aos demais traço, ou talvez apenas uma coluna estreita, em profunda. A Miano nos conta, em outro lugar, que o apelido que os soldados davam para a formação cuneus era a cabeça de porco. À sua direita, havia uma área de terreno pantanoso irregular que incluía um aqueduto ou canal abandonado. Provavelmente conta do terreno impraticável à sua esquerda. Os romanos concentraram a cavalaria na ala direita, exceto pelos 200 homens que formavam a escolta pessoal de Juliano. Os alamanos responderam concentrando todos os seus cavaleiros do lado oposto ao de seus pares romanos. Não se sabe quantos cavaleiros os germáinicos tinham, mas é possível que fossem relativamente poucos e em geral equipados de modo mais leve que seus oponentes, sobretudo os catafriactos. Os alamanos seguiram a tática enfrentada a César e descrita a tácito de apoiar o cavalo com grupos de jovens guerreiros ágeis a pé. Conodumário, que é descrito como uma figura heroica, quase homérica, Amiano, comandou a esquerda do exército romano, enquanto Serapio liderou à direita. Conforme os romanos avançavam em direção à linha inimiga, Severo, que estava no comando da ala esquerda, suspeitou de uma emboscada no local à sua frente e parou. Com o flanco esquerdo parado, o restante do exército romano entrou em formação antes de retomar o avanço. Ao que parece, a infantaria foi ordenada em pelo menos duas linhas. Juliano foi a cavalo até cada unidade discursando em turnos, pois Amiano nos diz que era impossível ser ouvido pela força inteira quando ela estava em formação de batalha. A alguns homens ele pediu que lutassem com valentia, enquanto a outros incitou a restringir seu entusiasmo e não se adiantar com relação aos outros sem ordens para tanto. De modo geral, repetiu as mesmas palavras a cada uma das unidades que visitou. Durante esse longo intervalo, Amiano afirma que a infantaria germáinica deu um grande grito, o que indicava que os reis e príncipes deveriam deixar a cavalaria e desmontar para combater ao seu lado. Era um sentimento semelhante àquele que uma vez proibiram os ditadores romanos de cavalgar, de modo que ficassem com falange. Conodomário foi o primeiro a desmontar e unir-se a eles. Num gesto semelhante ao encontro de César com os elvésios em 58 a.C., ou a atitude de agrícola em Monte Graupius em 84 d.C. Os outros chefes imediatamente seguiram seu exemplo. Quando os dois lados soaram suas trombetas, ambos os exércitos ficaram a uma distância de alcance dos projéteis e começaram a arremessar dardos uns contra os outros. Em seguida os germânicos atacaram, berrando seu grito de guerra. Aproximaram-se primeiro da cavalaria romana, e o combate avançou e retrocedeu durante algum tempo. Então, enquanto os catafriactos romanos estavam descansando e se reagrupando, seu comandante foi ferido. Quase no mesmo momento, a montaria de outro homem desabou de cansaço, conta do peso do cavaleiro e da armadura. Esses eventos minores alastraram um pânico repentino, e toda a unidade fugiu. Na confusão, a maioria do restante da cavalaria romana uniu-se à fuga. Alguns correndo em direção à própria infantaria. Era um momento perigoso, pois, se os soldados a pé tivessem entrado em pânico, todo o flanco do exército poderia ter se dissolvido. No entanto, a disciplina da infantaria funcionou e os soldados mantiveram a formação enquanto a massa de cavaleiros vinha em sua direção. Juliano percebeu o perigo e galopou com sua guarda pessoal para reunir as tropas em fuga. Sendo sua posição marcada pelo estandarte púrpura draco, a cabeça de um animal em bronze com a boca aberta e algos semelhantes a uma biruta drapejando trás. Era um tipo de estandarte copiado dos povos do Danube no século II d.C., e está retratado na coluna de Trajano tremulando acima das cabeças dos dácios e de outros bárbaros. A visão do seu comandante fez que um dos tribunos da cavalaria sentisse vergonha, parasse e reunisse seus homens. Amiano comparou a ação de Juliano na ocasião em que Sula deteve seus homens em fuga, dizendo-lhes que contassem como abandonaram seu general lutando sozinho na Ásia. Mesmo assim, era muito difícil retomar o controle sobre tropas em fuga, como César descobriu em Dirráquio. Alguns cavaleiros entraram em formação ao redor de Juliano e outros reuniram-se sob a segurança da infantaria pesada, mas é bem provável que muitos tenham abandonado o campo de batalha. Aqueles que ficaram deviam estar abalados, e não há menção de que a cavalaria tenha realizado muito no restante da ação. No entanto, também não há indicação de que a cavalaria alamana tenha ameaçado os flancos da infantaria romana, de modo que é possível que um número suficiente de cavaleiros tenha se reunido e enfrentado. Uma combate feroz aconteceu ao longo da linha principal, com o ar repleto de dardos e flechas, enquanto grupos entravam na batalha e lutavam. Na linha romana, havia uma brigada de auxiliares constituída pelos Kornuti e pela sua unidade irmã, os Brakxieti. Amiano descreve esses soldados dando o grito de batalha germânico tradicional, o Barritos, que começa com um murmúrio baixo e vai aumentando e não crescendo. É impossível dizer se esses auxiliares agiram assim porque eram germânicos ou se simplesmente porque os muitos anos de campanha contra as tribos lhes mostrara que os guerreiros germânicos achavam esse gesto especialmente intimidador. Logo depois, mais duas unidades auxiliares, os Batavos e os Regnis, foram enviados à linha de combate, presumivelmente ordem de Juliano ou de algum de seus oficiais. Durante algum tempo as coisas se estabilizaram, até que um grupo de guerreiros germânicos muito determinados, comandado diversos de seus reis, lançou uma carga, estimulando os outros bandos a fazerem o mesmo. Algumas das tropas romanas cederam e os bárbaros romperam a primeira fileira, continuando seu avanço para atacar as tropas na reserva. A força principal desse ataque caiu sobre a legião Primani, no centro da segunda linha. Esses soldados mantiveram-se firmes e gradualmente começaram a fazer os alamanos recuarem. Um tempo, os guerreiros germânicos seguiram lutando com grande determinação, até que suas perdas se tornaram demoseadas e seu ânimo de repente desabou. Toda a força tribal cedeu e se dissolveu numa fuga, com os oponentes romanos perseguindo-os. Quando os alamanos tiveram a fuga interrompida pelo rio, Juliano preocupou-se com que seus homens pudessem sofrer perdas ao perseguir o inimigo com tanta ansiedade na água, e ele e seus oficiais galoparam ao redor dos soldados, detendo seu avanço na margem do rio. Os romanos atiraram dardos e dispararam flechas nos inimigos que tentavam escapar a nado. Na confusão inicial, o Nodomário conseguira fugir, mas foi logo encontrado e capturado quando se escondia num pequeno bosque. Juliano conquistara uma importante vitória na sua primeira grande batalha. Quando seu exército se retirou para um acampamento erguido às pressas, com baluartes improvisados dos fileiras de escudos, Juliano descobriu que perderam 243 homens e 4 tribunos. Amiano não menciona o número de feridos. Afirmou-se que 6 mil cadáveres do inimigo foram contados no campo, e muitos outros devem ter morrido durante a perseguição ou afogados no reino. Quando o exército romano celebrava a vitória, os soldados começaram a saudar Juliano como Augustus, o que levou o Caesar a se manifestar imediatamente, reprovando a aclamação e fazendo um juramento público, pelo qual declarava não ter ambição alguma além do seu status de então. Vários cortesãos desejavam alimentar a suspeita sobre o subordinado de Constantino, mas o Augustus também ficou feliz receber crédito da derrota dos alamanos no seu pronunciamento oficial. Acredita-se até que ele tenha afirmado estar presente na batalha, dirigindo o exército em pessoa, e que no final conodomário fora trazido a ele, e não a Juliano. Na Galia, o Caesar estava determinado a explorar ao máximo sua vitória, cruzando o reino e devastando o território dos alamanos. De início houve alguma resistência à parte das suas tropas, que achavam que a campanha estava completa, forçando Juliano a persuadi-los meio de um discurso. Cruzando o reino, ele comandou uma coluna numa expedição de punição. Os alamanos vacilaram, tentando primeiro fazer a paz, e então resolveram lutar seu território. Assim, um exército tribal começou a se reunir no terreno elevado de frente para os romanos. Durante a noite, Juliano embarcou 800 homens numa freota de pequenos barcos e os enviou a cerca de 5 quilômetros rio acima, onde desembarcaram e começaram a atacar e queimar as aldeias mais próximas. O ataque naquele ponto inesperado bastou para retirar os guerreiros da posição elevada vantajosa. Uma vez mais, os germânicos perderam o ímpete e os romanos não encontraram oposição ao seu avanço, tomando o gado e as colheitas dos aldeões, e incendiando todas as casas e construções que encontravam. Depois de 15 quilômetros, chegaram a uma floresta, onde um desertor informara Juliano que muitos guerreiros estariam esperando para emboscar os invasores. Durante algum tempo os romanos prosseguiram, até avistar os caminhos principais bloqueados com barricadas de árvores caídas. Um claro sinal de que os germânicos pretendiam acossá-los se continuassem. Era início de outono e o tempo começava a esfrelhar, de modo que Juliano resolveu retirar-se em vez de se arriscar a lutar em condições inadequadas em troca de ganhos potencialmente modestos. Em vez disso, dirigiu-se a um forte abandonado nas proximidades que havia sido construído o trajano. Os soldados trabalharam para restaurar as fortificações e uma guarnição foi instalada e abastecida ali. Esse sinal de que os romanos planejavam manter uma presença mais permanente na sua terra finalmente levou os alamanos a buscarem a paz, a qual Juliano concedeu num primeiro momento dez meses aos três reis que o procuraram. A luta parecia ter sido concluída daquele ano. Em, quando o exército romano retornava aos quartéis de inverno, uma coluna comandada severa encontrou inesperadamente alguns guerreiros freiancos que estavam saqueando a província romana. Mais tarde, descobriu-se que cerca de seiscentos desses guerreiros concluíram que a preocupação de Juliano com os alamanos o impediria de defender apropriadamente outras seções da freionteira. Assim, em vez de retornar às suas terras pôs à estação de saque, tinham resolvido estabelecer sua base em dois fortes romanos abandonados e continuar suas atividades pelos meses de inverno. Durante cinquenta e quatro dias entre dezembro e janeiro, Juliano, o caisar na Galia e segundo o homem com status menor apenas que o do imperador Constantino, cercou esses freiancos até eles finalmente se renderem. Para evitar que os germânicos fugissem pelo rio congelado, ele estabeleceu um sistema pelo qual soldados em pequenos barcos quebravam regularmente o gelo. Isso não evitou que a notícia chegasse a alguns membros daquela tribo, que formaram um pequeno exército para irem auxílio dos saqueadores. Mas essa força voltou ao seu local de origem ao descobrir que seus camaradas haviam se rendido. A operação foi executada com bastante eficiência e concluída com sucesso, contudo o envolvimento de um imperador, mesmo de status menor. Num problema de pequena escala é um sintoma do baixo nível no qual os governantes de Roma operavam no final da Antiguidade. Durante todo o seu tempo na Galia, quase tudo o que Juliano fez teria sido tarefa normal de um proconsul ou proprietor na da República, ou de um legado sob o Principado. Mais operações, 358 a 359 DC. Juliano passou o resto do inverno em Lutécia, tratando de assuntos administrativos e financeiros. A derrota dos alamanos fora apenas parcial, e os romanos tinham consciência de que a maioria das suas tribos e dos clãs estava determinada a se vingar a Argentorato. Juliano dera ordens para que fossem estocados grãos para abastecer o exército, mas sabia que isso só poderia ser feito a partir de julho. Os germânicos também sabiam dessa situação, assim não esperavam qualquer atividade maior parte dos romanos antes daquele mês. Acreditando que o inimigo chegará a essa conclusão, Juliano resolveu ir a campo diretamente, alimentando suas tropas com um biscoito duro feito com os grãos dos depósitos das bases. Era uma aposta, pois, se não fosse possível reabastecer os celeiros dos fortes, que eram normalmente objeto de cerco, eles poderiam sucumbir facilmente à fome. Quando o exército partiu, cada soldado recebeu uma ração desses biscoitos para 20 dias. Os primeiros alvos de Juliano foram os freiancos sálicos, povo que se estabeleceram na província romana da Toxiandra, correspondente mais ou menos à área das Flandes modernas. Antes de iniciar a campanha, Juliano recebeu uma delegação desse povo, que estava consciente de suas intenções. Os embaixadores freiancos pediam permissão para manter a terra que haviam tomado, prometendo que não atacariam nem devastariam as comunidades próximas daquela província. Juliano lhes deu uma resposta deliberadamente troncada e ordenou um rápido ataque logo depois que os enviados partiram. Os sálicos foram tomados de surpresa e rapidamente se renderam, permitindo a Juliano impor-lhes seus próprios termos. Após esse sucesso inicial, os romanos foram contra outro povo germânico, os chamavos, que também tinham se estabelecido naquela província. Dessa vez houve alguns combates, mas a resistência logo foi superada e os germânicos receberam ordens de retornar às suas terras originais além do reino. Essas vitórias foram rápidas, e Juliano decidiu que poderia restabelecer uma segurança mais permanente na área restaurando e reocupando três fortes ao longo do rio Melzi. As guarnições poderiam ser fornecidas pelas unidades sob seu comando. Em era mais difícil conseguir alimentos suficientes para abastecer os celeiros dos fortes. O exército ainda tinha um suprimento de biscoitos equivalente a 17 dias, e Juliano ordenou que seus soldados dessem a maior parte desse suprimento às guarnições. Isso produziu protestos, e mais uma vez os soldados sentiram-se livres para expressar sua desaprovação quanto à decisão do general, chamando-o de asiático ao greguinho, em referência à sua origem. Ainda havia algumas semanas para que a colheita pudesse ser feita, e a maioria ficou nervosa ter de continuar a campanha sem alimento suficiente. Amiano parece haver tido considerável simpatia pelos soldados, observando que não estavam exigindo pagamento extra ou donativos, apesar de não terem recebido seu salário regular nem qualquer bonificação desde que Juliano assumir o comando. Constantino não desejara dar ao seu caesar fundos suficientes, para que ele não conquistasse demasiada lealdade do exército da Galha. Amiano não nos diz especificamente o que aconteceu depois desse protesto, a não ser que foi resolvido com palavras suaves, mas é mais do que possível que o comandante tenha recuado. Juliano também tinha outros problemas. Severo, seu antigo subordinado confiável, estava muito doente e logo iria morrer. Na sua última campanha, em 358, tornara-se quase morbidamente cauteloso, de modo que a coluna sob seu comando realizou muito pouco. Meio da diplomacia, conseguira vencer um dos reis mais poderosos dos alamanos. Outro fora forçado a se submeter depois que uma expedição punitiva arrasar um trecho do seu território. Os romanos foram guiados um guerreiro capturado dois tribunos, enviados Juliano explicitamente para lhe trazerem um prisioneiro. No primeiro momento, a coluna foi atrapalhada pelas familiares barricadas que bloqueavam as trilhas, mas foi finalmente capaz de penetrar numa região que os alamanos consideravam segura, provocando a capitulação do rei. A essa altura, o verão estava chegando ao final e o exército romano dispersou-se nos seus quartéis de inverno uma vez mais. Juliano voltou a ocupar-se com a administração. A campanha do ano seguinte começou novamente com um ataque surpresa a grupos dos alamanos que tinham se recusado a submeter-se. Como preparação, um tribuno que falava a língua germânica chamado Ariobaldes foi enviado numa missão diplomática ostensiva para conseguir informações sobre as intenções dos vários líderes. Além disso, Juliano conseguira grandes quantidades de grãos da Britânia, suficientes para alimentar seu exército de campo e também para encher os celeiros dos fortes e das cidades muradas que tensionava restaurar, deixando-as prontas para a defesa. Sete dessas cidades foram reocupadas, e até os auxiliares, que normalmente desdenhavam dessas tarefas, considerando-as abaixo do seu status de guerreiros, trabalharam com entusiasmo ao lado das outras tropas. Agindo de acordo com as informações fornecidas a Ariobaldes, Juliano cruzou o reino e atacou os alamanos, a maioria dos quais fugiu, deixando suas plantações para serem queimadas ou confiscadas. No final do ano, quase todos os chefes alamanos tinham se rendido. Mesmo assim, a paz continuou provisória, possível de ser quebrada logo que os germânicos começassem a acreditar de novo que os romanos estavam freiacos. Quando, no inverno de 359 a 360, grande parte do norte da Britânia foi invadido pelos pictos e pelos escotos, Juliano achou que não seria inteligente arriscar-se a ir resolver o problema. Em vez disso, enviou o sucessor de Severo, Lupicino, com quatro unidades de auxiliares para restaurar a situação do outro lado do canal da Mancha. O tamanho dessa força é outra indicação de como era pequena a escala da maior parte da atividade militar no século IV. Juliano como Augustus, 360-363 d.C. Enquanto Juliano estava em campanha ao longo da freonteira do reino, Constantino estivera lutando no Danúbio, mas suas atenções foram voltadas à freonteira oriental do Império. Em 359, uma disputa com a Pérsia, no século III. A dinastia sassânida de Etnia-Persa havia derrubado a monarquia Arsácea e Departa-Traço, que há muito se desenvolvia. Finalmente evoluiu para a guerra aberta. Desde o começo, as coisas foram mal para os romanos. Precisando de homens, Constantino ordenou que o seu caesar lhe enviasse quatro regimentos auxiliares completos. Soltai, Etulantes, Batavíero e Litraço, juntamente com 300 homens de cada uma das suas outras unidades. Correram rumores de que Augustus estava quase tão preocupado em diminuir o poder do seu bem-sucedido colega de status inferior, quanto em reforçar o exército que iria enfrentar os persas. Juliano ficou perplexo com a ordem. Seus homens se enfureceram e se amotinaram mais uma vez, recusando-se a deixar suas famílias e parentes, sobretudo porque estes ficariam à mercê dos alamanos. Novamente proclamaram Juliano Augustus. E dessa vez ele aceitou. Apesar de Amiano afirmar que isso se deveu apenas a ele não ter conseguido persuadir os soldados a obedecerem as ordens e a lhe permitirem pedir que Constantino rescindisse a exigência. O general de 28 anos foi erguido num escudo levantado à altura dos ombros alguns soldados. A primeira ocasião registrada em que um imperador romano foi aclamado do modo tradicional germânico de nomear um chefe guerreiro. Um torquê usado ao redor do pescoço como sinal de valor lhe foi dado um porta-estandartes para servir como diademo do Augustus. Enquanto era levado pelo acampamento, o novo Augustus, relutante, prometeu a cada soldado um prêmio substancial em prata e ouro apoiá-lo. Até Amiano acreditava que Juliano tinha a expectativa de que Constantino aceitasse como seu igual e compartilhasse o governo do império. Roma enfrentava uma vez mais à guerra civil, mas nesse caso houve menos combates, pois Constantino morreu de causas naturais no começo de 361. O império voltava a ter um único senhor. Em sua popularidade mostrou-se fugaz. Sem mais sentir-se constrangido em fingir ser fiel à igreja, Juliano professou abertamente o paganismo, limitando a atuação dos cristãos, que àquela altura eram um grupo numeroso e poderoso. Mesmo alguns pagãos acharam que o decreto que proibia os cristãos de dar palestras e de lecionar era injusto. Outras medidas irritaram grupos como as aristocracias pagãs das grandes cidades orientais, com cujo apoio ele poderia ter contado. Quaisquer que fossem as intenções de Juliano, suas decisões enquanto imperador mostraram sua falta de bom senso. O mesmo poderia ser dito sobre a grande expedição que lançou contra a persa em 363. Para tanto, ele reuniu um exército de cerca de 83 mil homens, que incluiu boa parte das tropas da Gália, as quais desejaram seguir seu Augustus até o Oriente, apesar da sua relutância inicial em fazer o mesmo sob Constantino. Sendo o maior exército romano empregado contra um oponente estrangeiro no século IV, foi capaz de penetrar profundamente em território inimigo, derrotando todas as forças que encontrava. Não obstante, Juliano não conseguiu forçar os persas a travar uma batalha decisiva e logo enfrentou os problemas inevitáveis de abastecer um número tão expressivo de homens ao longo de grandes distâncias. Desde o início da campanha, pelo menos um quarto dos seus homens foram usados para tripular a freota de barcos fluviais que transportava suprimentos através de o freates. O comportamento de Juliano denotava, vezes, uma emulação consciente dos primeiros comandantes romanos. Tendo lido que Cipião Emiliano, Políbio e um pequeno grupo de soldados cortaram o caminho através de um portão protegido pelo inimigo em Cartago. Juliano tentou copiar a ação no cerco de Pirisabora, mas foi rechaçado. Amiano desculpa essa falha do seu herói explicando que as circunstâncias em que o feito original foi realizado eram diferentes. Durante um reconhecimento em outra fortaleza em Mausamalcha, Juliano e seus oficiais foram emboscados dez persas, dois dos quais reconheceram o imperador conta do seu uniforme e o atacaram. O Augustus matou um deles com sua espada, enquanto seus guarda-costas cuidaram do outro. Depois de Mausamalcha cair, Juliano imitou publicamente Alexandre, o grande cipião africano ao não molestar muitas belas nobres que tinham sido capturadas. A literatura sempre enfatizou o ideal de comportamento de um grande general, em a forte possibilidade de que o desejo de Juliano de se igualar aos grandes comandantes históricos ditasse seu comportamento. Os romanos chegaram a Quintesifonte, tendo desobstruído um canal construído trajano e também usado o sétimo severo para trazer suprimentos pelo Eufriates e pelo Tigre. Mesmo assim, ao lá chegar, Juliano e seus oficiais resolveram que não estavam em posição de tomar a cidade e começaram a se retirar. Contra o conselho de seus oficiais, o Augustus ordenou que a freota de transporte fosse incendiada e instruiu o exército a marchar para longe do rio e se retirar através de uma região que os exércitos rivais ainda não tinham cruzado. A visão da freota sendo incendiada provocou protestos entre os soldados, mas a ordem cancelando a instrução original chegou tarde demais para evitar sua implementação. Nos primeiros dias de marcha, foi fácil conseguir água, alimentos e forragem das terras através das quais os romanos estavam passando. Logo, em, os persas reagiram e começaram a queimar as plantações à frente da coluna inimiga. Juliano teve ainda mais motivos para lamentar suas ordens imprudentes, quando percebeu tardiamente que a destruição dos barcos tornara impossível para o exército construir uma ponte de barcos que lhe permitiria cruzar o Tigre uma vez mais, deixando o rio entre ele e os persas. A situação de abastecimento estava agora ficando desesperadora. Contudo, o exército continuou a marcha, travando várias escaramuças violentas à noite com os persas que o perseguiam. Numa delas, Juliano destacou-se a cavalo para tentar dirigir o combate, sem haver tido tempo de vestir sua armadura. Foi atingido um dardo que se alojou na lateral do seu corpo, derrubando-o do cavalo. Ninguém sabia ao certo quem arremessar o dardo. Embora Libano tenha registrado um rumor de que o atirador seria romano, um soldado cristão enfurecido com Juliano e ele promover o paganismo. O ferimento foi mortal, e Augustus morreu na sua barraca pouco depois, sendo substituído rapidamente um membro do exército escolhido pelos oficiais. Com o exército em tal posição precária, havia poucas opções a não ser concluir uma paz vergonhosa com a Pérsia. Na Galia, Juliano se mostrar um comandante razoavelmente competente. Apesar da falta de experiência militar antes de sua nomeação como Caesar. Como vimos, o tipo de problema que ele enfrentou era daquele rotineiramente tratado pelos governadores provinciais dos períodos anteriores. Volta do século IV, apenas o imperador possuía tanta autoridade e tinha a capacidade de concentrar recursos suficientes para derrotar incursões bárbaras menores. Juliano contribuiu para restaurar a segurança da freionteira ao longo do reino. Embora nos anos subsequentes ela se mostrasse impossível de manter sem uma presença militar ativa na área. Ele conquistou diversas vitórias e não sofreu derrotas sérias, mas não há nada nessas campanhas que indique talento excepcional da sua parte. Algumas das suas decisões são questionáveis, e ele com certeza não tinha o talento de Cipião ou Júlio César para julgar a disposição dos seus homens. Na campanha à Persa, a grande escala da operação e os problemas inerentes a operar no território inimigo em lugar de numa província aumentaram bastante as consequências dos seus erros e a falta de compreensão das opiniões dos seus soldados. Exércitos romanos excepcionalmente amplos não tinham um bom registro de resultados. Canas e Arauzio são os dois exemplos mais famosos e desastrosos traço, e parecia extremamente difícil para um general controlar com eficiência forças maiores que 40 mil homens. Volta do século IV, quando o tamanho das unidades diminuíram e o exército era mantido para fazer guerras em escala muito menor. Um exército de 83 mil homens era tremendamente desajeitado. Ninguém, nem mesmo Juliano, tinha experiência alguma em controlar e abastecer forças como essas. Isso, aliado aos mesmos problemas que contribuíram para evitar que as campanhas de Trajano e de Severo no Oriente resultassem na derrota definitiva dos partos, finalmente resultou num freio acaso humilhante. A carreira de Juliano é interessante não conta da sua capacidade pessoal como comandante, mas fornecer uma boa indicação das circunstâncias sobre as quais os generais romanos do final do império realizavam suas funções. Capítulo XV 1 – Belizário – Belizário – Belizário – Belizário assim se dirigiu aos seus oficiais que o cercavam. Não desejo revelar a todos o que estou pensando, pois uma conversa num acampamento não pode ser mantida em segredo, mas, vendo que a maioria de vocês está se permitindo agir do modo mais desordenado e que cada qual deseja ser o comandante supremo na guerra, devo agora falar coisas que deveriam ser mantidas em segredo, mencionando, em, primeiro, que quando muitos num exército seguem julgamentos independentes é impossível que qualquer coisa necessária seja realizada. No século IV d.C. e no início do século V, o exército romano mantinha o potencial de se tornar uma força de combate muito eficiente. Batalhas campais eram mais raras do que tinham sido durante o Principado, pois os comandantes preferiam agora derrotar o inimigo meio de ações cautelosas e manobras, evitando lutar. Apesar disso, quando escolhiam combater, os romanos normalmente venciam, e seus melhores exércitos eram marcadamente superiores aos de todos os seus oponentes, apesar de algumas poucas derrotas espetaculares, como a de Adrianópolis em 378 d.C. O impacto dessa derrota, em que o imperador do Oriente foi morto junto com muitos dos seus soldados, sempre foi exagerado e certamente não foi o último suspiro do exército. A eficiência militar sempre fora baseada no treinamento, na motivação, na disciplina e no bom equipamento das tropas. Em todos os períodos, houve ocasiões em que esses fatores não foram aplicados, e o resultado foi quase sempre a derrota. Manter um exército em boas condições demandava enormes recursos humanos e materiais e, sobretudo, dinheiro, bem como a capacidade política e a vontade de aplicar tais recursos. Esse era o problema essencial no fim da Antiguidade, pois, enquanto os romanos continuavam sabendo como tornar o exército eficiente, as circunstâncias raramente permitiam realizar isso na prática. As frequentes guerras civis, além do declínio econômico que se desenvolvia desde o final do século II, deixaram os imperadores freiacos inseguros. Boa parte da enfria estrutura que apoiava o exército, estradas, bases fortificadas e linhas de suprimento, fora se desgastando simplesmente não haver nem dinheiro, nem determinação da autoridade central em mantê-los. O exército ainda era grande e formidável, mas era raramente capaz de produzir seu melhor resultado, e, em média, suas unidades eram de pior qualidade do que as dos primeiros exércitos profissionais. A partir do século III em diante, Roma entrou em declínio, com a contínua instabilidade desgastando o governo central, de modo que grande parte do poder foi dispersada entre líderes locais e era difícil conseguir que qualquer coisa fosse realizada em instância superior. A freiaqueza interna produziu mais derrotas nas freionteiras, o que vezes levava à guerra civil. Quando imperadores eram assassinados ou desacreditados conta de seus fracassos e algumas regiões decidiam que a solução para o problema dos inimigos externos era nomear seu próprio imperador. Muito gradualmente, a força de Roma diminuiu, em a extensão e o poder do império eram tamanhos que, mesmo no final do século IV, ela continuava muito mais poderosa do que seus inimigos estrangeiros. A ameaça apresentada era, de qualquer maneira, era, descoordenada e esporádica, mas os trechos de freionteira percebidos como vulneráveis logo tornavam-se alvos de ataques. A presença de um imperador para conduzir a guerra numa região podia, conforme Juliano mostrou, restabelecer temporariamente a segurança. No entanto, mesmo quando havia mais de um imperador, esses homens não podiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sua tarefa era ocupar os espaços e esperar que se mantivessem seguros o tempo suficiente para que tratassem dos problemas de outros locais. Se tivesse sido possível manter um longo período de estabilidade sem conflitos internos, o império ainda conseguiria se recuperar, mas o suporte modificado do poder imperial impedia que isso acontecesse. Roma declinou muito lenta e progressivamente, de modo que mesmo o colapso final da seção ocidental do império não pode ser facilmente associado a um único cataclismo. Roma foi saqueada pelos godos em 410 d.C. Em esses guerreiros germânicos e seus líderes eram parte do exército romano, e o contexto era mais de uma guerra civil do que de uma invasão estrangeira. O último imperador ocidental, Rômulo Augustulo, foi deposto em 476, mas a maioria de seus predecessores não tivera poder real, e o evento em si teve pouco impacto para o grosso da população. Durante o século 5, as províncias ocidentais do império seguiram seu próprio rumo, como a Britânia, ou foram invadidas e transformadas em reinos chefes guerreiros germânicos, muitos dos quais já estiveram a serviço de Roma. Dessa forma, grupos de visigodos, ostrogodos, freiancos e vandalos tomaram a Espanha, Gália, Itália, Sicília e o norte da África. Enquanto o império romano do ocidente ruia, o do oriente, com sua capital em constante núcleo, um território que incluía os Balcãs, a Grécia, a Ásia Menor, o Egito e a Síria, continuou. De diversas maneiras, era uma unidade mais coerente do que o império maior havia se tornado e possuía mais freonteiras naturais seguras ao norte. Era uma região que um único imperador podia governar de modo eficiente e, embora vezes se escolhesse nomear um corregente, o império romano do oriente veio a ter de novo a estabilidade política que faltara durante tanto tempo. Volta do século VI era raro que um imperador comandasse em pessoa uma campanha, e sua preocupação em outorgar o comando de seus exércitos a outros é uma indicação da maior segurança pessoal de que gozavam. As atividades dos generais eram observadas de perto em busca do menor sinal de deslealdade. Entretanto, na maioria dos aspectos, o relacionamento entre o imperador e o comandante de campo retornar a condições próximas às vistas no principado. Os imperadores orientais eram capazes de conduzir ativamente a guerra em mais de um palco simultaneamente, de uma maneira que dificilmente fora possível durante séculos. Os recursos militares disponíveis tinham diminuído, mas ainda eram consideráveis. Em termos de território, o império do oriente era mais ou menos equivalente ao seu maior rival, a Pérsia Sassânida, embora os romanos, pois era assim que os bizantinos se viam e se chamavam, fossem provavelmente mais ricos e possuíssem população maior. A redução do seu território alterou a atitude dos imperadores romanos com relação ao mundo exterior, e havia certamente uma tendência a dirigirem-se ao repressa como um igual, ou mesmo um irmão. Tal disposição fazia contraste marcante com a diplomacia de séculos anteriores, a qual sempre buscaram enfatizar a enorme superioridade de Roma sobre as outras nações. Contudo, pelo menos alguns imperadores orientais continuaram a nutrir a ambição de reviver o antigo poderio do império, e, durante o reinado de Justiniano, um esforço concentrado foi feito no sentido de reconquistar os territórios perdidos no Mediterrâneo Ocidental. O norte da África, a Sicília e a Itália foram reconquistados numa série de campanhas. Embora tais conquistas não tenham sido duradouras, um dos comandantes mais proeminentes dessas operações foi Belisário, que teve sua primeira experiência como general nas guerras da freioonteira oriental. Belisário e a Batalha de Dara, 530 ADC. Belisário era um dos Doriporoi de Justiniano, membros do seu grupo doméstico de militares que viviam às suas custas e eram treinados para servir como oficiais. Ele era de origem germáinica, de uma das províncias do Danúbio, em, em termos culturais. Isso tinha muito poucas implicações. Contudo, era muito mais um soldado profissional do que os aristocratas senatoriais dos primeiros tempos, ou o acadêmico Juliano. Em 526, Belisário e outro dos Doriporoi, citas, foram colocados no comando de uma força enviada para atacar a região do Império Sassânida conhecida como Persarmênia. No início, as coisas foram bem e os romanos reuniram espólio considerável. Mas, pouco depois, foram confreontados pelas forças persas superiores e derrotados. Essa operação era parte da hostilidade esporádica que ocorria ao longo da freonteira nas décadas seguintes a 502 a 506, um período de guerra em grande escala entre as duas potências. As hostilidades começaram quando o rei persa Cavades, precisando de dinheiro e tendo negado um pedido de empréstimo ou de doação que fizera o imperador Anastácio, lançou uma expedição de sacas províncias romanas com vistas a obter lucro rápido. No final, as negociações levaram a uma declaração de sete anos de paz, provavelmente acompanhada de pagamentos parte dos romanos e restrições de construir novas fortificações para os dois lados. A paz mostrou-se instável, e a tensão aumentou ainda mais quando, no início da década de 520, Cavades começou a impor a religião persa do Zoroastrismo aos seus súditos do Reino de Ibéria, no sul do Cáucaso. Uma ação possivelmente estimulada mais pela política do que pela convicção, pois temia-se uma deserção para Roma. Os ibéricos apelaram, enquanto cristãos pediam apoio aos romanos. Cada um dos lados também estimulou seus aliados a atacar os seus inimigos. Uma complicação adicional surgiu quando o idoso Cavades, opondo-se ao seu filho mais velho, Causes, tentou manobrar para ser sucedido pelo seu filho mais novo, Cusro. Embaixadores persas procuraram o tio de Justiniano, o imperador Justino, e lhe pediram que adotasse Cusro, comprometendo-se, desse modo, a garantir que lhe sucedesse a seu pai. Justino e Justiniano exultaram no primeiro momento, até começarem a suspeitar que o objetivo real de Cavades era conseguir que seu filho tivesse direito a reivindicar o trono romano. Sua contraproposta, uma adoção limitada, ao estilo da normalmente feita com a realeza bárbara, o que impossibilitaria a sucessão, foi recebida como um insulto pelos persas. Os temores dos romanos, assim como a proposta original, refletiam as relações muito diferentes entre as duas potências que prevaleciam volta do século VI. A tensão continuou a aumentar, até que o reinício da guerra tornou-se inevitável. As campanhas nessa área eram baseadas nas fortalezas que permitiam o controle da região vizinha. As batalhas eram raras, a maior parte dos combates consistiam em incursões, como aquele comandado belisário, e as fortalezas forneciam bases seguras a partir das quais os ataques podiam ser lançados. Em 505, os romanos começaram a construção de uma nova fortaleza em Dara, a cerca de 23 quilômetros da cidade de Nisibis, controlada pelos persas. Estes se opuseram à construção depois que a paz foi declarada, em especial porque os romanos aumentavam gradualmente as forças lá estacionadas. Outras iniciativas de construir novas fortalezas ou de concentrar tropas perto da freonteira foram vistas também como provocações. Às vezes, como quando os romanos ocuparam dois fortes na freonteira com a Ibéria à volta de 527, a reação persa era suficiente para forçar sua evacuação. Em 528, Belisário recebeu a tarefa de erguer um forte em Mindos, um local que não pode ser identificado com precisão, em, evidentemente, não era longe de Nisibis. Essa posição também se mostrou inatingível, face à forte reação do inimigo, mas pode ser que a operação se destinasse, de fato, a distrair os persas do programa de fortificação que estava em andamento em Dara. As operações iniciais de Belisário fracassaram. Em sua habilidade e sua lealdade perceptíveis garantiram que, quando Justiniano tornou-se o único imperador após a morte de Justino, em 527, ele recebesse postos cada vez mais graduados. Em 530, foi nomeado comandante, seu título era mestre dos soldados para o oriente, de um dos cinco exércitos de campo que então existiam. Com ele, foi seu auxiliar principal. Procópio, que mais tarde iria escrever um relato detalhado das campanhas de Belisário em sua obra Guerras. Embora o ano de 529 tenha passado em negociações de paz, Justiniano também se preparou para a guerra, e o recém-nomeado Belisário tinha cerca de 25 mil homens concentrados na sua base em Dara, um exército muito grande para esse período. Não está claro que proporção dessa força era constituída pela cavalaria, embora, provavelmente, fosse de um terço. A infantaria parece ter sido de qualidade questionável, em parte, talvez, porque as incursões na freia onteira oriental deram-lhe menos oportunidades do que a cavalaria de entrar em serviço ativo. Sua experiência era mais da vida em quartel e de missões de policiamento do que de combate. Durante toda sua carreira, Belisário fez uso freia quente da cavalaria, raramente confiando nas unidades de soldados a pé para lutar, exceto em condições muito favoráveis. Em Dara, suas tropas montadas incluíam 1,2 mil homens, que combatiam no seu modo tradicional como arqueiros a cavalo. Além de 300 erros, um povo do Danúbio que tinha reputação de grande ferocidade. Todos esses grupos se mostrariam altamente eficientes nas lutas que estavam vir. Outro elemento da cavalaria era constituído pelas tropas domésticas de Belisário, o bucelari. Esses homens viviam às custas do seu comandante. Isso seu nome derivava do biscoito duro usado pelos militares, mas eram sujeitos ao imperador um juramento de lealdade. Não está claro quantos deles Belisário comandava em Dara, apesar de, anos depois, ele ter uma força de cerca de mil homens seguindo diretamente nas campanhas. Era uma cavalaria pesada, com o cavaleiro, provavelmente, não cavalo, usando uma armadura equipado com uma lança e um arco composto. Os bucelari eram especialmente bem treinados, mesmo para os padrões das tropas de elite. Em junho, um exército persa ainda maior avançou contra os romanos, na ofensiva principal de três ataques que estavam sendo organizados cavades. Somava cerca de 40 mil homens sob o comando de um homem chamado Perós Oferus, membro da Casa Miranida, uma família aristocrática que produziu tantos comandantes persas que os romanos vieram acreditar que Miranida fosse uma patente. Como o exército romano, sua força baseava-se nas tropas montadas, uma vez que a infantaria persa era mal equipada e pouco motivada, na maioria das circunstâncias menos eficiente do que seus pares inimigos. Antes da parte principal da batalha, Perós recebeu reforços de 10 mil homens da guarnição de Nisibis, mas esses soldados não parecem ter sido melhores que os outros. A cavalaria persa era quase inteiramente constituída catáfora e actos, sendo tanto o cavalo quanto o cavaleiro equipados com armaduras pesadas. Eram armados com arcos e, em geral, tinham preferência combater à distância, e também se aproximavam e travavam combates singulares quando necessário. Perós também contava com os imortais, que tinham recebido o seu nome da guarda real do rei nos dias anteriores à conquista do Império Persa Alexandre, uma cavalaria de elite de reserva. Aparentemente, havia cerca de 10 mil desses homens no exército. A batalha de Dara Procópio nos diz que os persas estavam extremamente confiantes quando seu exército avançou e acampou apenas alguns poucos quilômetros da posição romana. Eles não apenas tinham vantagem numérica sobre seus oponentes, mas também estavam inflamados pelo fato de haverem derrotado os romanos em todas as grandes batalhas das décadas anteriores. Perós enviou um emissário para instruir Belisario a preparar um banho para ele em Dara na noite seguinte. Não obstante, com efeito, ele e seus comandantes ficaram chocados ao ver o exército romano, pois Belisario se preparara cuidadosamente para a batalha. Ele havia escolhido uma posição a poucas centenas de metros do portão principal das muralhas de Dara. Com uma colina à esquerda, as tropas romanas fortaleceram a posição principal com uma trincheira. No centro, havia uma vala em cada ponta, e outra vala retornava em 90 graus. Unindo-se com outras trincheiras escavadas paralelamente à primeira. Alguns lugares de passagem foram estabelecidos em cada seção, pois seria mais fácil os romanos usá-los do que os persas encontrarem o caminho no calor e na confusão da batalha. Atrás das trincheiras, Belisario formou uma linha consistindo em toda a sua infantaria e, provavelmente, uma pequena parte da cavalaria. Na reserva, havia uma linha totalmente composta pela cavalaria. Em frente à vala, no ângulo próximo às trincheiras que se conectavam, havia duas unidades de unos, cada qual com 600 homens. Aqueles à esquerda eram comandados Sônicas e Aigã, enquanto o grupo à direita estava sob o comando de Simas e de Ascã. Esses quatro homens eram unos e também membros dos Doriporo e de Belisario. O restante da cavalaria foi dividido entre as duas alas. À esquerda era comandada Abuses e Farás, líderes dos hérulos. Cinco comandantes receberam a liderança da ala direita, João, filho de Unicetas, Cirilo, Marcelo, Germano e Doroteu. A batalha de Dara à formação romana foi elaborada para receber um ataque freio ao Tauí, com as muralhas de Dara tão próximas atrás dela, tal ataque seria apenas uma opção viável a Peró se desejasse tomar a cidade. Nenhum cerco poderia ser realizado até que o exército inimigo fosse derrotado. Os soldados romanos eram vistos pelos persas como indisciplinados, mas as trincheiras evitariam que a força principal do inimigo fosse atraída para o terreno aberto, onde Peróz poderia esmagá-la com sua vantagem numérica. Os primeiros exércitos romanos faziam obras de campo para proteger uma posição. Tanto Sula como Júlio César protegeram seus flancos com trincheiras, baluartes e fortes em algumas ocasiões traço. E não há paralelo a decisão de Belisario de proteger quase toda a sua linha de frente desse modo. Em conflitos anteriores, tal manobra teria impedido a maioria dos comandantes de atacar, mas Peróz tinha algumas alternativas. Ele havia recebido ordens de cavates para tomar Dara e obteve, para tanto, mais da metade do total de tropas despachadas contra Roma. Dessa maneira, para encorajar seus homens antes da batalha, disse que as trincheiras romanas eram uma indicação do seu profundo temor dos persas. No primeiro dia, Peróz não quis arriscar um grande ataque e, durante horas, os dois exércitos permaneceram encarando um ao outro sem realizar nenhum movimento agressivo. No final da tarde, um grupo da cavalaria persa avançou sozinho contra a ala esquerda romana. O esquadrão romano mais adiantado recuou, fingindo pânico, e conseguiu enganar os persas, fazendo que eles os perseguissem fora de formação, voltando-se, então, para enfrentá-los. Sete persas foram mortos e o restante fugiu de volta para suas linhas. Esse sucesso dos romanos foi um tanto surpreendente, uma vez que a cavalaria persa era normalmente disciplinada demais para cair em tal estratagema. Isso pode ser uma indicação de que o exército persa desprezava seus oponentes romanos e, isso, combatia com menos cuidado. Depois disso não houve mais ataques, mas um jovem guerreiro persa cavalgou adiante e ofereceu-se para lutar com qualquer romano em combate singular. Procópio conta que o desafio foi respondido um membro da casa de Buzes, um certo Andréas, que não era soldado, mas instrutor de luta livre e assistente de banho do seu senhor. Mesmo assim, ele estava, evidentemente, armado e equipado como cavaleiro, prestando assistência imediata a Buzes. Andréas matou o primeiro desafiante com uma facilidade desdenhosa e, após esse sucesso, derrotou um segundo guerreiro, este mais experiente, que o desafiou em seguida. Sua vitória fez emergir um grande grito de celebração das fileiras do exército romano. O dia terminava, e os persas logo começaram a se retirar. Enquanto a noite caía, os romanos marcharam de volta aos seus alojamentos, em Dara, entoando alegremente canções de vitória. O dia seguinte foi passado numa troca de mensagens, com os romanos tentando persuadir os persas a se retirarem. Enquanto eram acusados de deslealdade Perós, qual acabou mandando que as cartas que recebeu do inimigo fossem afixadas no seu estandarte. Naquele mesmo dia, Perós recebeu reforços de dez mil homens e de unízebes. Como as negociações não produziram resultado, na manhã seguinte os dois comandantes discursaram aos seus homens, com a clara expectativa de que a batalha ocorreria. Belisario enfatizou quão mal equipada estava a infantaria e como sua motivação era baixa. Os dois exércitos entraram em formação, os persas em duas linhas principais com a infantaria no centro e a cavalaria nas aulas. Perós manteve os imortais na reserva, com ordens de não avançarem até receberem o sinal. Perós se colocou no centro com a infantaria. Mas, ao que parece, ela não deveria lançar um ataque e seu papel seria mais marcar a infantaria romana com sua presença e dar cobertura atrás da qual a cavalaria persa pudesse reagrupar. A ala esquerda, a qual inclui um forte contingente dos selvagens cadizenis, era comandada a pitiaches, enquanto a direita estava sob baresmanas. Depois de entrar nessa formação, os persas esperaram durante horas sem fazer movimento algum. Procópio explica que os romanos estavam acostumados a comer ao meio-dia, enquanto os persas não se alimentavam antes do final da jornada. De modo que Perós esperava que permanecer durante horas sob o quente sol de junho enfrequecesse o inimigo mais do que seus homens. Entrementes, os romanos fizeram uma alteração em sua ordem de batalha, quando Faras foi até Belisário Hermógenes e disse, não me parece que causarei dano ao inimigo se continuar aqui com os meus erros. Mas, se nós nos escondemos nessa encosta, quando os persas começarem a lutar atacaremos de repente sua retaguarda, disparando flechas atrás deles. Assim, conseguiremos causar muitas perdas. Como sua ideia agradou a Belisário, e seus oficiais, ele executou o plano. Faras e os érolos colocaram-se numa posição escondida, na encosta posterior da colina no flanco esquerdo do exército. A batalha começou à tarde, quando a cavalaria persa lançou um ataque a ambas as aulas. Os romanos e os persas dispararam um dilúvio de flechas uns contra os outros, mas os persas disparavam contra um vento forte, o qual diminuía a força de seus projéteis. Em outro texto, Procópio afirma que a técnica da arquearia romana era mais eficiente do que a persa, já que os romanos haviam copiado métodos usados pelos unos. Conforme as unidades persas na primeira linha da cavalaria se fatigavam ou ficavam sem munição, eram substituídas grupos de cavaleiros da segunda linha para manter a pressão. Após um tempo, quando a maioria dos homens esgotou toda a sua munição, os cavaleiros dos dois lados lançaram cargas uns contra os outros. Um ataque furioso dos cadizénis irrompeu parte da esquerda romana. Vendo os cavaleiros inimigos perseguindo os romanos em fuga, Sunicas e Aigan comandaram seus unhos contra o flanco esquerdo das tropas que avançavam. Antes de entrarem em contato, Faras já tinha trazido os seus érolos de trás da colina para atacar os cadizénis na retaguarda. O pânico e a confusão espalharam-se rapidamente através da ala direita persa. Uma parcela da cavalaria conseguiu abrigar-se atrás das sólidas fileiras de soldados a pé, mas a maior parte foi repelida do campo com pesadas perdas. Procópio afirma que três mil persas tombaram nesse estágio da batalha. Conforme a sua direita se dissolveu na fuga, Perós transferiu o peso do seu ataque para a ala esquerda, enviando os imortais para reforçar a cavalaria. Vendo essa manobra, Belisario ordenou as Sunicas e Aigan que se juntassem aos outros unos. Outras tropas de cavalaria foram enviadas da reserva para se concentrarem atrás dos unos, prontas para ameaçar o flanco de quaisquer unidades que fossem capazes de romper a ala romana. Não está claro de qual lado das trincheiras essas tropas foram colocadas, embora os unos estivessem com certeza frente, e é possível que outras unidades também tenham ido até essa posição vias mantidas com esse propósito. Os homens de Barismanas, reforçados pelos imortais, conseguiram repelir a cavalaria romana que os enfrentava e passaram a persegui-la. Então, os unos dirigiram um ataque contra o flanco exposto dos persas, passando pela massa dos cavaleiros inimigos e separando-os do seu exército. Sunicas matou pessoalmente o porta-estandarte de Barismanas com sua lança. Os membros da cavalaria persa, que fora separada das suas forças, tentou desesperadamente abrir caminho de volta às suas linhas. Ao mesmo tempo, Barismanas comandou um grupo de imortais numa tentativa de recapturar seu estandarte. Atacados pela cavalaria romana em várias direções simultaneamente, os persas tinham pouco espaço para manobrar e não podiam atacar sem expor seu flanco ou a retaguarda ao inimigo. Dessa vez, Sunicas abateu o próprio general persa, e a morte de Barismanas acabou de tirar o resto da confiança que seus homens ainda conservavam. Os cavaleiros que conseguiram fugir espalharam seu pânico aos infantes mais próximos, os quais largaram seus escudos e armas e também fugiram. Disse que os romanos mataram mais 5 mil soldados nessa seção do campo, em Belisario e seus oficiais rapidamente os restringiram, impedindo que continuassem a perseguição, sabendo que homens espalhados eram vulneráveis demais a um contra-ataque, mesmo que houvesse um número pequeno de inimigos descansados. A vitória que já tinha conquistado bastava. O exército principal de Cavades fora derrotado numa batalha campal, e a humilhação foi sentida profundamente pelo inimigo. A tiara de ouro encrustada de pérolas que marcava a patente de perós foi retirada dele pelo rei. Campanhas posteriores no ano seguinte, uma força de 15 mil persas, guiados aliados árabes, atacou-o de surpresa a um ponto ao sul de Ophreyates, muito longe das áreas principais de campanha nas quais os exércitos rivais haviam combatido recentemente. O ataque surpreendeu Belisario, e ele levou algum tempo para conduzir o exército ao confreonto com o inimigo perto de Calínico. Sua intenção era fazer uma demonstração de força que seria suficiente para os invasores se retirarem sem infligir muito dano à população da província. Com ele iam cerca de 20 mil homens, entre os quais se incluíam 2 mil aliados locais e um número considerável de soldados recém-convocados, pois algumas das tropas que combateram em Dara foram despachadas para reforçar as guarnições das freonteiras, para o caso de Cavades lançar um novo ataque quando o exército principal estivesse no sul. Os persas não souberam da sua aproximação antes de ele chegar a cerca de 20 quilômetros de distância, e começaram imediatamente a se retirar, uma vez que não desejavam travar batalha. A decisão de Belisario de segui-los a certa distância mostrou-se muito impopular, tanto entre os oficiais de alta patente como entre os soldados comuns. Embora Procópio observe que ninguém ousou criticar sua estratégia diretamente. Na sexta-feira santa, 18 de abril de 531, os persas chegaram a Calínico. Estavam perto de uma região árida e esparçamente povoada, pela qual precisariam passar em seu retorno. Se o exército romano os seguisse, teriam tanta dificuldade quanto o inimigo para conseguir alimentos, pois não havia guarnições significativas na área. A ideia de penetrar naquela terra, ou, alternativamente, de deixar os persas escaparem, iniciou uma divergência entre os soldados romanos. Belisario discursou para o exército, explicando que não havia nada a ser ganho em batalha quando o inimigo já estava deixando suas terras. Também observou que não era o momento de lutar, porque no dia seguinte todos iriam jejuar em preparação para o domingo da Páscoa, e, assim, não teriam energia para um confreio ontuado. Os homens começaram a insultá-lo abertamente e com truculência, o que levou o general a declarar que estava apenas testando seu valor e se estavam ansiosos lutar. Procópio dá a entender que isso foi uma mudança genuína da sua disposição e não um estratagemo para incendiar os ânimos dos soldados. Como Juliano em Argentorato, Belisario foi forçado pelo seu exército a lutar em condições que não acreditava serem adequadas. Nesse caso, em, seu julgamento provou-se correto, pois a batalha terminou em derrota. Sem a posição cuidadosamente preparada que fora ocupada em Dara, o exército romano mostrou-se freágil no combate de cavalaria que se desenvolveu e perdeu 800 homens, além da maior parte dos soldados aliados. Belisario foi um dos últimos a fugir, lutando com seus bucelari no esforço para apoiar um destacamento de homens liderados Ascan, que foram separados do exército e só se retiraram depois que seu comandante fora morto. A derrota foi lamentável, mas não obscureceu a vitória obtida em Dara. A morte de Cavates no outono do mesmo ano diminuiu, durante algum tempo, o ímpeto do esforço de guerra persa, e logo levou a negociações de paz com Cusro. Pouco depois, Belisario foi chamado de volta a Constantinopla, pois Justiniano resolver enviá-lo numa expedição para reconquistar dos vandalos o norte da África. Apesar dos recursos limitados colocados à sua disposição, seu exército tinha apenas 5 mil cavaleiros, entre os quais os seus bucelari, além de um contingente de unos e uma infantaria de 10 mil homens. Traço, Belisario aportou em 533 e, no ano seguinte, derrotou o rei vandalos de Limeiro. Algumas das dificuldades que enfrentou haviam sido familiares para comandantes anteriores, outros revezes, em, eram sintomas das grandes mudanças que o exército romano sofreria no século VI. No início da campanha, ele perdeu 500 homens antes de descobrir que os estoques de biscoitos fornecidos para o exército não foram produzidos de modo adequado. Era normal que os biscoitos duros fossem assados duas vezes, um processo que ajudava a preservá-los, mas também reduzia seu peso em cerca de um quarto. Evidentemente obrigado a fornecer ao exército um peso específico de biscoitos, o oficial responsável resolveu tirar bom lucro disso. Recusou-se a pagar padeiros para prepararem o biscoito de forma adequada e, em vez disso, providenciou que fossem assados na fornalha dos banhos públicos. A aparência dos biscoitos era satisfatória, mas mantinham o peso original da farinha e rapidamente começaram a se estragar. Não havia nada de novo na tentativa de se obter lucro às custas do Estado e de soldados em campanha, pois, no auge da Segunda Guerra Púnica, uma empresa contratada para abastecer as legiões da Espanha fora condenada a usar navios arruinados para reivindicar a indonização do Estado uma carga inexistente. Outro evento significativo no início da expedição foi a execução de dois soldados únicos que mataram um camarada numa briga de bêbados. Isso causou protestos do restante da sua unidade, para qual o estado de intoxicação de uma pessoa impedia que fosse responsabilizada seus próprios atos. Muitos dos outros soldados também se juntaram ao protesto, nervosos com a possibilidade de seus generais também adotarem punições severas como essa outras faltas disciplinares. Nesse caso, Belisario foi firme, determinado a evitar que seus homens saqueassem ou abusassem da população, desestimulando, dessa maneira, aqueles já inclinados a se voltarem contra seus senhores vândalos. De modo geral, ele conseguiu seu intuito e açoitou, como exemplo aos demais, alguns soldados que foram surpreendidos saqueando. Com isso, impôs a seus homens uma disciplina rígida para os padrões da E. Quando Cartago capitulou, Belisario esperou para entrar na cidade à luz do dia, de forma que pudesse melhor vigiar seus homens. Uma medida que Júlio César tomara em Massilia durante a Guerra Civil. Seu contingente de Unos afirmou que tinham sido enganados quanto aos termos dos serviços quando foram recrutados e mostrou-se pouco leal durante a campanha. No final, eles parecem ter desejado permanecer com Belisario ou derrotar Gelimeiro, dependendo do que fosse mais fácil de realizar. Após a derrota dos vândalos entre Camaro, em dezembro de 533, a disciplina de todo o exército ruiu e eles se espalharam, perseguindo o inimigo e saqueando a vontade. Procópio descreve como soldados, sendo extremamente pobres, ao conquistarem, de repente, muita riqueza e mulheres jovens e extremamente belas, não conseguiam conter-se ou satisfazer-se com as coisas que tinham, mas ficaram tão intoxiados que cada um quis levar tudo de volta consigo para Cartago. E vaguearam não em grupos, mas sós ou em pares e Belisario, observando tudo isso, não sabia como lidar com a situação. Mas, ao raiar do dia, subiu em certa colina perto da estrada, apelando a disciplina que não mais existe censurando a todos, fossem soldados, fossem oficiais. Tudo o que Belisario mais temera que acontecesse ao exército depois de dar ao correu após a sua última vitória. Embora, felizmente, os vândalos se mostrassem incapazes de explorar a vulnerabilidade dos romanos. Gradualmente, meio de apelos e repreensões, ele conseguiu trazer alguma ordem ao caos, mesmo que parcial. Pouco tempo depois, um dos seus melhores subordinados foi ferido mortalmente no pescoço uma flecha disparada um baixo oficial bêbado que tentara acertar um pássaro. Mais tarde, depois que a guerra estava a ganha e ele retornar à Constantinopla, Belisario foi chamado para sufocar um motim do seu antigo exército. Apesar desses episódios infelizes, a expedição africana foi um grande sucesso e Belisario foi recebido Justiniano com grande cerimônia. Não só a tradição de outorgar um arras triunfais aos comandantes vitoriosos foi revivida, como também Belisario recebeu permissão para marchar em triunfo traço literalmente, pois andou em vergir numa carruagem, em Constantinopla. Parte dos espólios tomados na África e levados na procissão foram reconhecidos como aqueles que haviam sido retirados Tito do templo de Jerusalém e, mais tarde, saqueados de Roma pelos vândalos. Esse tesouro foi enviado para as igrejas de Jerusalém. No final do desfile, tanto o cativo gelimeiro quanto o vitorioso Belisario prostraram-se diante de Justiniano e da imperatriz Theodora. Não havia necessidade de que um escravo sussurrasse aos seus ouvidos para lembrá-lo de sua mortalidade, pois agora era claro que ele não passava de um servo do imperador. Em 535, Belisario foi enviado com uma força de apenas 7,5 mil homens para retomar a Itália e a Sicília para o Império. As relações com o reino estrogodo da Itália eram boas, mas haviam se deteriorado nos últimos anos, quando uma facção hostil a Constantinopla chegar ao poder. Suas atividades deram a Justiniano um pretexto para a guerra, e o sucesso na África o encorajara a realizar mais empreendimentos no Ocidente. A maior parte das comunidades da Sicília recebeu o bem Belisario, e já pelo final do ano toda a ilha estava sob seu controle. A campanha na Itália mostrou-se, em, mais difícil desde o começo, e Nápoles foi tomada apenas depois de um cerco árduo, quando os romanos descobriram um túnel havia muito esquecido e um velho aqueduto que levavam para dentro das muralhas da cidade. Em dezembro, os cidadãos de Roma abriram seus portões para Belisario, mas ele e uma força de apenas 5 mil homens viram-se sob um cerco realizado pelos godos. Numa escaramuça, o comandante romano e mil cavaleiros encontraram inesperadamente uma força tribal que acabara de cruzar a ponte Mílvia, depois de a guarnição que a protegia ter desertado ou fugido sem lutar. Belisario combateu com seus homens e foi identificado e visado pelo inimigo após os desertores entre eles terem gritado para atacarem o homem de branca no cavalo cinza. Procópio nos diz que a maioria dos godos começou a atirar em Belisario, e todos os homens que desejavam afirmar seu valor foram imediatamente tomados grande ansiedade de conquistar honra. Assim, aproximando-se o mais que podiam, tentaram agarrá-lo e com grande fúria atacaram com suas lanças e espadas. Mas Belisario, voltando-se de um lado para o outro, continuou matando-os à medida que se aproximavam, sendo ajudado pela lealdade de seus lanceiros e guardas no momento de perigo. Todos os cercaram erguendo seus escudos para defender tanto o general como seu cavalo, aparando todos os projéteis, e também forçaram o inimigo para trás, derrotando aqueles que de tempos em tempos voltavam para atacá-lo. Desse modo, todo o combate foi centrado no corpo de um único homem mas sorte Belisario não foi nem ferido, nem atingido um projétil naquele dia. Quando os godos lançaram um ataque subsequente às muralhas da cidade, o general ordenou a seus homens que esperassem em silêncio e não disparassem com os arcos até que ele o fizesse, pois queria que o inimigo se aproximasse e estivesse dentro da linha de alcance antes de ser recebida uma barragem de projéteis. Quando chegou o momento, sua primeira flecha atingiu e matou um dos líderes inimigos e sua segunda, outro guerreiro. Então, enquanto todos os seus soldados atiravam, Belisario orientou os homens próximos a ele para mirar nos bois que puxavam as máquinas de cerco do inimigo. O ataque foi repelido. O sucesso romano durante o cerco conferiu um espírito de confiança extremada às tropas, semelhante àquele que preceder a derrota em Calínico. Uma vez mais, Belisario foi incapaz de restringir o entusiasmo de seus homens e resolveu que, como estavam determinados a lutar, ele iria pelo menos garantir que o fizessem sob circunstâncias favoráveis. As tentativas de lançar um ataque à surpresa freia caçaram quando o plano dos romanos foi revelado ao inimigo desertores. No final, Belisario levou seus homens para fora das muralhas a fim de travar uma batalha, a qual, num primeiro momento, foi bem para os romanos. No entanto, seu sucesso inicial ao repelir os godos acabou tornando-se uma confusão, quando muitos dos soldados romanos se dispersaram para saquear. Os germânicos reuniram-se, entraram em formação e contra-atacaram, infligindo uma grande derrota aos seus oponentes. Mais tarde, o cerco foi finalmente rompido, quando um ataque surpresa cuidadosamente planejado teve grande sucesso e permitiu que reforços entrassem na cidade. Belisario iniciou uma campanha mais para o norte da Península Itálica e, em 539, recebeu outro exército comandado pelo eunuco Narsis. As ordens deste incluíam, evidentemente, vigiar de perto seu colega para certificar-se de que ele não tinha ambições que pudessem ameaçar Justiniano. Os dois homens não cooperaram bem, e algum tempo isso tirou o ímpeto das operações na Itália. Narsis foi chamado de volta no final do ano, e Belisario conquistou mais vitórias no norte da Itália até também ser retirado, em 540, e enviado mais uma vez a freio-onteira persa. O general eunuco voltou para assumir as operações na Itália e os comandou com considerável habilidade, mas enfrentou a ressurgência do poder dos godos. Belisario ajudou a restabelecer a situação no oriente em meio de uma campanha de manobras e diplomacia, antes de retornar à Itália em 544. Roma foi perdida em 546, recapturada em 548 e tomada de novo pelos godos em 550. A essa altura, Narsis tinha retornado para substituir Belisario, e foi ele que completou a conquista da Itália ao derrotar os godos em Tadini, em 551 ou 552, e os freiancos em Casilino, em 554. A reconquista da África, da Sicília e da Itália foi considerada uma vitória de comandantes que receberam recursos extremamente modestos para suas missões. Em Império do Oriente não foi capaz de manter esses territórios no longo prazo. Belisario havia conquistado muitas glórias das suas campanhas e foi realmente honrado Justiniano, embora tenha recebido poucas oportunidades de realizar serviço ativo. Os imperadores do século VI tinham confiança suficiente na sua posição para permitir que os outros comandassem seus exércitos em campo, mas isso não significa que não suspeitassem de que seus generais poderiam voltar-se contra eles. Belisario recebeu brevemente um comando ativo em 559, quando bárbaros ameaçaram Constantinupla. Em 562, foi acusado de traição e aprisionado, e, apesar de ter sido libertado mais tarde, viveu seus últimos anos amargurado e desapontado, falecendo em 565. De algumas maneiras, Belisario comandou seu exército num estilo semelhante ao dos generais das primeiras gerações. Embora a vezes manejasse a lança, a espada e o arco no frigor da luta, seu papel primário era dirigir as ações dos outros, função que executava ficando atrás da linha de combate. Contudo, em muitos aspectos, o mundo e a natureza da guerra tinham mudado profundamente volta do século VI. Uma das principais diferenças era a escala das operações. Os 25 mil homens reunidos em Dara representavam uma força excepcionalmente grande para o período. O autor de um manual militar do final do século VI concluiu que os exércitos normalmente tinham entre 5 mil e 15 mil homens, a maioria dos quais de baixa patente, e foram forças desse tamanho que Belisario comandou na África e na Itália. Com exceção ocasional da freionteira oriental, nenhum dos exércitos que se opuseram a Roma obrigou que suas forças fossem maiores do que isso, mesmo se homens suficientes pudessem ser encontrados. A cavalaria formava uma proporção muito maior do total do que tinha representado nos primeiros exércitos e, ao menos sobre Belisario, realizava a parte principal da luta. Embora os exércitos tenham diminuído de tamanho, ainda operavam em grandes áreas. Batalhas campais eram raras e as guerras consistiam predominantemente em escaramuças, incursões e cercos. Conforme o estilo e o nível da guerra mudaram, o mesmo aconteceu com o caráter essencial do exército romano. Belisario era tido como um comandante razoavelmente rígido, e ainda assim as tropas sob seu comando mostraram-se repetidas vezes indisciplinadas, pressionando-o a combater contra sua vontade em Calínico e Roma, bem como depois da sua vitória na África. Os motins não eram novidade no exército romano, tendo sido comuns até durante a república, mas a truculência e a desobediência quase rotineira dos soldados do século VI. Raramente, se aqui em algum momento, tiveram exemplos semelhantes no passado, mesmo durante a confusão das guerras civis, o ideal literário do grande comandante que impunha rígida disciplina aos seus soldados não mais apareceu no final da antiguidade, uma vez que grande parte do sistema formal de regulamentos e punições do exército havia desaparecido. A teoria militar ainda enfatizava a importância de manter os soldados bem treinados, contudo, na prática, apenas uma pequena proporção das unidades, o que quase sempre incluía os bucelaria de um líder capaz, chegava perto dessa ideal. Conforme os exércitos aumentavam de tamanho em relação aos padrões da E, aumentava também a probabilidade de que um número significativo de soldados se mostrasse extremamente instável. Séculos de entronizar e destronar imperadores havia tornado os soldados romanos inclinados a não aceitar uma disciplina rígida, e as tentativas de restringir seu comportamento provocaram reclamações, motinhos e deserções. Há um sentido fortemente medieval nas campanhas de Belisário. Durante quase mil anos, as guerras europeias viriam a ser caracterizadas exércitos relativamente pequenos, quase sempre incluindo uma proporção razoável de tropas de infantaria com valor militar insignificante, além de mercenários ou aliados cuja lealdade era incerta. As tropas mais eficientes eram normalmente os soldados bem armados e bem montados diretamente ligados aos reis e os nobres. A guerra foi dominada a posições fortificadas, a partir das quais poderiam ser lançadas incursões, e combates de pequena escala. Vezes tais fortalezas sofreriam secos, mas raramente havia batalhas campais. Mesmo os maiores reinos do período eram incapazes de sustentar forças militares semelhantes ao exército romano bem equipado, organizado e disciplinado do final da república ou do principado. Tal exército era simplesmente caro demais e sempre se mostrara, até para Roma, difícil de controlar. Durante muitos séculos, o exército bizantino preservou em seu ritual e em sua linguagem alguns traços do antigo exército. Em, nos aspectos mais importantes, era uma instituição muito diferente. No ocidente, o exército desapareceu com o colapso do império, enquanto no oriente transformou-se. Quando o antigo exército das legiões desapareceu, com ele foi-se o imperator, o general romano com seu estilo de comando distinto. Capítulo 16 Os gauleses não foram conquistados pelas legiões romanas, mas César. O veredito não surpreende, uma vez que ele se identificava muito fortemente com a ideia do grande homem moldando o mundo a seu redor e via paralelos entre a sua carreira e as das grandes figuras da antiguidade. A partir do iluminismo, a educação, a arte e a cultura europeias foram dominadas histórias do mundo clássico, e a história da Grécia e de Roma foi frequentemente contada como uma sequência de episódios dominados um ou dois indivíduos, filósofos, estadistas ou generais, como Sócrates e Platão, Péricles e Demóstenes, Filipe e Alexandre, ou muitos dos romanos que discutimos nos capítulos precedentes. Os biógrafos da antiguidade, como Plutarco, concentravam-se no caráter de um sujeito e em como as virtudes dele, sempre dele, já que os personagens significativos da antiguidade celebrados nas fontes eram invariavelmente homens, levaram ao seu sucesso e em como suas falhas produziram fracassos. Numa em que aprendizado, combinado com a determinação de implementar suas lições, parecia oferecer um modo de compreender e melhorar o mundo, a ênfase sobre a força do indivíduo era muito atraente. Para Napoleão, seu próprio talento e sua vontade, e mesmo sua boa estrela traço determinaram sua ascensão da obscuridade ao poder supremo na freiança e lhe permitiram subjugar quase toda a Europa. Podemos listar outros fatores que tornaram isso possível, o caos político da revolução que criou um vácuo de poder, a introdução do recrutamento em massa, que lhe deu exércitos de tamanho anteriormente inimaginável, os reformadores militares que lançaram as fundações das estratégias e táticas que tornariam a grande arméia tão formidável traço. Mas reconhecer sua importância não nos leva forçosamente à conclusão de que o caráter e os talentos de Napoleão foram irrelevantes. Ele não criou do nada o sistema dos corpos da arméia, que permitiu a seus exércitos vantagens de manobra sobre oponentes mais desajeitados, ou os funcionários imperiais que coordenavam seus movimentos, incertamente deixou uma marca característica. O quadro de oficiais, em particular, era baseado nele, e as ordens escritas eram elaboradas à sua maneira idiosincrática. Num sentido verdadeiro, o espírito de Napoleão imbuiu seu exército de uma maneira que poucos entre seus oponentes podiam igualar. O modo de fazer a guerra nesse período era obviamente moldado em grande parte fatores mais práticos. Traço número expressivo de soldados e a capacidade de treinar, transportar e suprir as tropas com alimentos, roupas, armas, munição, a qual custa dinheiro do Estado. Traço, e Napoleão sempre teve consciência disso. Contudo, tal condição não altera o fato de que os conflitos desses anos não podem ser compreendidos sem considerarmos a personalidade do imperador. De forma semelhante, há pelo menos um pouco de verdade na afirmação de que foi César que conquistou a Galha. Como vimos, houve um forte elemento de oportunidade na luta de César contra os gauleses, mais do que na guerra contra os dácios. E seu próprio desejo de glória com objetivos políticos influenciou muitas das suas decisões, mais notadamente o ataque à Britânia. Poder-se argumentar que o impulso de expansão da República Romana levou à conquista da Galha. De modo que, se César não tivesse começado a realizar essa tendência em 58 a.C., então alguém mais a teria realizado posteriormente. No entanto, isso não implica uma inevitabilidade quanto ao curso da história que retiraria dos seres humanos qualquer independência real de ação. Nesse esquema, tendências e pressões subjacentes, talvez sociais, ideológicas, econômicas ou condições criadas desenvolvimentos tecnológicos, aumentam o declínio populacional ou mudanças climáticas ou ambientais, ditam o acontecimento dos eventos, removendo efetivamente o elemento humano da história. Tal visão é extremamente difícil de esquadrinhar com a observação do mundo real, pois a vida é repleta de decisões conscientes e inconscientes, todas as quais têm consequências. Além do mais, as pessoas variam enormemente nas suas reações e habilidades, mesmo quando parecem de um cenário e de um ambiente muito similares. Na guerra, como talvez em nenhuma outra atividade, a capacidade de cada agente de influenciar os eventos é óbvia, uma vez que as consequências das suas decisões e ações tendem a ser dramáticas. Se César não tivesse conquistado Gália, outro comandante romano poderia tê-lo feito, mas sua realização não se daria exatamente como os eventos entre 58 e 50 a.C. A personalidade de César e, de fato, a de todos envolvidos em os dois lados ajudaram a moldar o curso das suas campanhas, mas o homem no alto da organização hierárquica exerceu inevitavelmente mais influência do que qualquer outro indivíduo. Essencialmente, retornamos ao nosso estágio inicial para dizer que líderes e generais importam e que eles eram e continuam a ser um fator significativo, se não decisivo, para determinar a trajetória e o resultado de um conflito. Neste livro, vimos vários conflitos indivíduos durante séculos de expansão, consolidação e, finalmente, de esforço contra o colapso. A guerra e os generais sempre estiveram presentes na história romana. A ascensão e a queda de Roma teriam certamente ocorrido, mesmo se os 15 homens discutidos neste livro tivessem morrido na infância, como aconteceu com tantos outros dos seus contemporâneos, ou sido assassinados enquanto comandavam seus exércitos. Entretanto, suas carreiras e vitórias representaram importantes estágios nesse processo e fizeram muito para determinar a forma como isso ocorreu. Em várias ocasiões, o surgimento de líderes especialmente talentosos ou determinados injetou propósito e ânimo no modo como os romanos faziam guerra, mais do que acontecer em outros períodos. Homens como Marcelo, Fábio Máximo e Cipião Africano ajudaram Roma a enfrentar a ameaça de Aníbal e, finalmente, a derrotar Cartago. Pompeu e César podem ter dividido a república, mas também acrescentaram mais territórios ao Império do que quaisquer outros líderes. Augusto justificou publicamente seu novo regime e conquistas, e pela afirmação de ter restaurado a paz e a estabilidade internas. A guerra e a política continuaram inseparáveis, uma vez que não havia maior serviço para o líder do Senado do que derrotar um inimigo na guerra. No final da antiguidade, a antiga tradição de uma carreira civil e militar mista tinha sido abandonada, mas mesmo assim belisário foi feito consul pelo agradecido Justiniano ou retornada à África. A guerra era frequente no mundo antigo, e o Estado precisava de homens capazes para vencê-las. Em todos os períodos isso conferia prestígio, que podia ser transformado em vantagem política. A aristocracia senatorial que, durante tantos séculos, forneceu os generais de Roma orgulhava-se das virtudes que qualificavam seus membros para o alto comando. Em nunca se sentiu muito à vontade com indivíduos cujos feitos marciais obscureciam demais seus pares. É instrutivo, a esta altura, verificar o destino dos nossos quinze comandantes. Dois foram mortos em escaramuças, Marcelo pelos cartagineses, e Juliano talvez um de seus próprios homens. E Trajano morreu de causas naturais, embora em campanha, como Mário, logo depois de tomar Roma. Três foram assassinados. Certório um dos seus oficiais, Pompeu a ordem dos cortesãos de Ptolomeu, e César uma conspiração de senadores, e outro, Corbulo, recebeu ordens de Nero para se suicidar. Cipião, Emiliano e Germânico tiveram suas mortes cercadas rumores de envenenamento, e Tito pode ter sido morto pelo irmão que sucedeu. Fábio Máximo permaneceu na política, mas o final da sua longa vida foi tingido pelo ciúme e da crescente fama de Cipião africano. Este foi prematuramente forçado a sair da vida pública e amargar sua aposentadoria, de certa forma semelhante ao que ocorreu com Belisário. Os últimos anos de Emílio Paulo foram marcados pela oposição que ele teve de superar para celebrar seu triunfo e ainda mais pela morte de seus dois filhos. Nas batalhas, os comandantes romanos dirigiam suas tropas atrás da linha de combate, uma posição um tanto perigosa. Sobreviver a isso e conquistar glórias traziam outros perigos não menos reais. Depois de Roma devemos admitir que Alexandre, César, Cipião e Aníbal foram os guerreiros mais valorosos e famosos que já existiram. Não obstante, tenha certeza eles nunca teriam conquistado países tão facilmente se estes tivessem sido fortificados, como a Alemanha, a Freia e os Países Baixos, entre outros, passaram a ser desde então. Quando Sir Roger Williams escreveu o seu breve discurso sobre a guerra, em 1590, indicou que novos desenvolvimentos na arte bélica, notadamente as fortificações modernas e os canhões, tinham diminuído a relevância dos comandantes de sua em comparação com os da antiguidade. Muitos outros teóricos militares buscavam ativamente aprender com os gregos e os romanos. Isso não era inteiramente novo, já que o epítome da ciência militar de Vegécio fora um dos manuscritos circulares copiados toda a Idade Média. É difícil determinar até que ponto as ideias de Vegécio realmente influenciaram o comportamento dos capitães medievais em campanha, mas ele era sem dúvida estimado pela comunidade culta. Muitas das suas recomendações, como exemplo, evitar a batalha a não ser nas circunstâncias mais vantajosas e retirar-se para fortificações bem provisionadas até o invasor ficar sem alimentos e bater em retirada, eram certamente características da guerra medieval. Contudo, os líderes que colocaram isso em prática podem ter baseado suas decisões na experiência, em vez de no conselho de um teórico romano. Volta do século VI. O modo romano de fazer a guerra havia se tornado característicamente medieval, com exércitos relativamente pequenos. Disciplina mais freiocha do que nos primeiros anos e a prevalência de incursões e outras operações de pequena escala em lugar de grandes batalhas. Os reinos medievais não tinham a riqueza, os recursos e o grau de centralização necessários para formar exércitos de campos semelhantes aos dos romanos no auge do império. Não foi até o final dos séculos XV e XVI que as condições começaram a se modificar, quando os estados se tornaram mais sofisticados e passaram a ter exércitos ainda maiores. Os métodos tradicionais de controlar os exércitos não eram práticos quando o número de soldados aumentou, um problema que se agravou ainda mais pela grande necessidade de ordem para que fosse possível usar as novas armas de fogo leves de forma eficiente. A alfabetização tornou-se mais comum, e o acesso a livros e panfletos foi facilitado pela introdução da imprensa. Alguns autores antigos foram redescobertos, e muitos tornaram-se acessíveis traduções para línguas modernas. Volta do final dos séculos XVI e XVII, líderes como Maurício e Guilherme de Nassau, na Holanda, e Gustavo Adolfo, na Suécia, estavam buscando conscientemente transformar seus exércitos em forças baseadas na disciplina, na organização e no sistema tático das legiões romanas. Em 1616, John Bingham publicou uma tradução em inglês, Titactiques of Ailien, que incluía não apenas diagramas mostrando lanceiros com roupas do século XVII ao executar movimentos individuais, mas também uma seção sobre como os exercícios antigos haviam sido adaptados para aplicação no serviço holandês. A capa era ainda mais direta, ao mostrar Alexandre, o Grande, entregando sua espada a Maurício de Nassau. Com os exércitos formados segundo o modelo romano, ou pelo menos segundo aquilo que os reformadores militares pensavam ser o modelo romano traço, não é surpreendente que, de muitas maneiras, os comandantes possam ser observados atuando de um modo semelhante ao romano durante vários séculos. À frente de exércitos que raramente tinham mais do que 50 mil homens se movendo em formação cerrada, eles também podiam ver grande parte do campo de batalha. Muitas das condições nas quais o general operava, bem como sua capacidade de controlar suas tropas, não mudaram. Os binóculos melhoraram a visibilidade, mas, ao mesmo tempo, as nuvens de fumaça produzidas pelas armas de fogo a reduziam. A comunicação ainda não era mais rápida do que a velocidade com que um mensageiro podia cavalgar. Os oficiais que assistiam o líder eram normalmente, do mesmo modo que nos tempos de Roma, selecionados entre familiares e amigos, comparativamente poucos em termos numéricos, não especializados e sem qualquer tipo de treinamento formal. Dificilmente César ou Pompeu teriam achado o campo de batalha de Gustavo Adolfo ou de Malborog muito diferente dos seus, ou vice-versa. O comandante dos séculos 17 ou 18 ainda tinha mobilidade semelhante, indo a um ponto propício para observar, ou cavalgando atrás da linha de combate, tentando antecipar a crise ou a oportunidade que o colocaria na melhor posição para responder ao combate. Meio de observação pessoal, enviando um oficial para escrutinar a situação, ou relatórios a ele mandados seus subordinados no controle de cada seção da linha, o general tentava compreender a batalha, empregando num momento apropriado as unidades que mantinha em reserva, como qualquer comandante romano. Vezes, cavalgava à frente de seus homens liderando uma carga. Alguns comandantes, temperamento ou senso de obrigação, faziam isso com mais freiaquência, embora a maioria dos homens que comandava dessa maneira, como Gustavo Adolfo, acabasse seriamente ferida ou morta. O desenvolvimento da artilharia moderna fez até os líderes que permaneciam atrás da linha de combate correrem ainda maior risco de serem feridos do que seus pares romanos. É fácil encontrar diversas ocasiões em que comandantes dos séculos 17 e 18 agiram de modo muito similar aos líderes romanos. O gesto de agarrar um estandarte no esforço de reunir uma unidade em fuga tornou-se um clichê artístico dessa era, tanto quanto fora tema literário dos romanos. Também era, na verdade, um método prático de tentar deter os homens em fuga. É muito mais difícil dizer se agiam assim porque sua educação baseava-se nos clássicos e imitavam conscientemente os heróis do passado, como Juliano, o apóstata, fizera, ou se condições semelhantes no campo de batalha simplesmente produziam reações semelhantes. Contudo, em alguns aspectos a guerra do século 18 diferia marcadamente dos conflitos romanos. Muito da formalidade, da manobra cautelosa e da relutância em arriscar batalha no século 18 tinha mais em comum com as campanhas dos sucessores de Alexandre do que com a determinação implacável com a qual Roma normalmente fazia guerra. Outra diferença estava no relacionamento entre o líder e seus soldados. A disciplina desenvolvida na revolução militar do início da era moderna foi moldada pelo problema de empregar armas de fogo manuais de forma eficiente. Os mosquetes tinham alcance limitado, sua introdução não havia de fato conferido à infantaria uma arma com eficiência maior do que o arco, mas era muito mais fácil treinar mosqueteiros do que arqueiros. Eles também eram muito pouco precisos e tomava-se tempo demasiado para carregá-los, de modo que uma única fileira de mosqueteiros podia facilmente ser esmagada uma carga inimiga antes de poder atirar mais que uma vez. Assim, foram desenvolvidos métodos que formavam a infantaria em várias linhas, as quais disparavam e recarregavam cada qual de uma vez, quase sempre a segunda fileira passando para o lugar da primeira antes de disparar. Com o tempo, a melhoria nos métodos de recarga reduziu o número de fileiras necessárias para produzir disparos quase constantes contra o inimigo de a partir de dez para duas ou três fileiras, em tais desenvolvimentos diminuíam a precisão. No século 17, a linha de infantaria não mirava, em simplesmente apontava suas armas e disparava. Assumia-se que uma rajada de uma fileira cerrada tendia a infligir perdas a uma formação semelhante desde que estivesse perto o bastante. O treinamento tinha a intenção de tornar os movimentos da marcha em formação e a recarga do mosquete mecânicos, pois, a não ser que todos coordenassem suas ações, o resultado seria confusão e provavelmente muitas baixas acidentais. A disciplina era, portanto, extremamente rígida, uma vez que a intenção era transformar o soldado num autômato, quase um mosquete ambulante. Embora marchar juntos mantendo a formação fosse importante no exército romano, a vitória no combate singular não resultava puramente desses exercícios. A iniciativa e a agressão individual eram, sob as circunstâncias corretas, muito estimuladas pelos militares romanos, pois quase sempre as ações de alguns poucos homens representaram a diferença entre a vitória e a derrota. Uma das tarefas mais decisivas do general romano era atuar como testemunha e juiz do comportamento individual dos soldados. O sistema tático do exército conferia o comandante papel vital na coordenação das unidades sob seu comando e o encorajava a intervir em diversos níveis se necessário. No entanto, isso nunca deveria desestimular a iniciativa dos oficiais subordinados de todas as patentes. O papel dos legados, tribunos, prefeitos e centuriões era fundamental. Um dos motivos pelos quais o general podia cavalgar ao longo da linha de combate, tentando coordenar as ações de onde julgava ser a seção mais crítica da luta, era sua confiança em que os oficiais subordinados agiriam de modo apropriado para controlar as tropas em outros setores do campo de batalha. O objetivo dos romanos era ter alguém que inspirasse e dirigisse as tropas em todos os pontos. A autoridade e o prestígio do comandante do exército conferiam a ele potencial para instilar mais resolução nos acontecimentos do que qualquer outra figura, mas muitos outros eram capazes e desejavam assumir essa responsabilidade quando o general estava ocupado em outro lugar. Havia subordinados imprudentes tanto quanto existiam generais insensatos, e algumas iniciativas de oficiais menos graduados pioraram a situação ou levaram à derrota. Apesar disso, de modo geral, as atividades do general e dos subordinados complementavam-se no sentido de conferir maior flexibilidade ao exército do que a de seus oponentes. Foi apenas no final do século XVIII que parte dessa flexibilidade retornou aos exércitos europeus. Meio do sistema de corpos da armê, Napoleão conseguiu controlar efetivamente os movimentos estratégicos de exércitos duas vezes maiores do que os que usavam métodos mais tradicionais ou que eram como dos romanos. Sua natureza. Isso exigia conceder muito mais liberdade de ação aos seus subordinados e, sobretudo, aos comandantes dos corpos. Apesar disso, o exército não era tão grande a ponto de o imperador ser incapaz de ver e ser visto pela maioria de seus soldados. Em campanha, ele passava muito tempo sobre a cela, e suas visitas formais e informais às unidades normalmente culminavam na promoção ou com decoração imediata de certos indivíduos. Embora apenas um punhado de soldados da La Grande Armée tenham encontrado o bastão do Marechal que supostamente levavam em suas mochilas, um número suficiente de homens teve carreira espetacular a ponto de convencerem o restante de que a coragem e a habilidade eram percebidas e recompensadas. A disciplina era importante, mas não havia que ser tão rígida se a obediência cega sufocasse toda a iniciativa, um etos que tinha muito em comum com o do exército romano. A propaganda e a retórica de Napoleão eram marcadamente clássicas e particularmente romanas. Arcos do triunfo, relevos mostrando o triunfo dos vitoriosos. Há guias como estandartes e capacetes inspirados na antiguidade para algumas unidades. Napoleão tinha grande conhecimento da história militar, inclusive a do mundo antigo, e incluía César entre os grandes capitães de cujas campanhas ele derivara conhecimento do comando. A sua ordem do dia em Austerlites, soldados, eu comandarei em pessoa todos os seus batalhões. Ficarei ao alcance se, com sua costumeira bravura, vocês provocarem desordem e confusão nas fileiras inimigas. Mas, se a vitória for em certo momento, vocês verão seu imperador se expor na primeira fileira, poderia facilmente ter vindo de um general romano. Napoleão era mais ativo antes de uma batalha, organizando as circunstâncias pelas quais seu exército podia esmagar o inimigo, e deixava a maior parte do controle tático da luta aos subordinados. O grande tamanho dos seus exércitos, especialmente em alguma das últimas campanhas, estimulava isso, tornando importante que o quartel-general imperial fosse um tanto estático, de modo que os mensageiros o pudessem localizar. Wellington, que na maioria dos casos comandou forças menores e tinha um número de oficiais muito menos numeroso e eficiente para controlá-las, atuou durante uma batalha num estilo muito romano. Em Waterloo ele foi muito móvel, cavalgando ao longo da linha de frente, tentando estar sempre no ponto crítico, dando ordens e recebendo relatórios onde quer que estivesse intervindo quando julgasse apropriado. Mesmo que vezes em nível muito baixo traço agora, Maitland, agora é sua vez. Os relatos britânicos da batalha mencionam a súbita presença do duque, embora seu estilo de comando certamente não estimulasse a iniciativa de seus oficiais subordinados. Depois de Waterloo, tornou-se impossível para o comandante dirigir a batalha de modo pessoal, ao menos na Europa, onde o crescente poder da nação-estado, aliado aos desenvolvimentos como as ferrovias e o telégrafo, produziu exércitos de centenas de milhares e, posteriormente, de milhões de homens. Na mesma é, as melhorias nos armamentos tornaram as tradicionais formações erradas impraticáveis e aumentaram o tamanho do campo de batalha. As lutas eram agora travadas a distâncias que impossibilitavam o comandante observar a ação inteira em pessoa. Ele podia comandar seus homens de forma apenas indireta, e muitas das tarefas de supervisionar de perto e inspirar os soldados enquanto lutavam ficaram unicamente nas mãos dos subordinados. Não obstante, os clássicos continuaram a ser parte central da educação, inclusive a militar ministrada aos jovens oficiais em diversos países, de modo que a maioria dos militares tinha alguma familiaridade com as grandes campanhas da Grécia e de Roma. É, em, difícil provar uma influência direta em seu comportamento, uma vez que uma simples ação semelhante a algo que fizer a Cipião ou Pompeu pode simplesmente indicar que os líderes bem-sucedidos agem de modo similar. A influência direta, embora distante, é difícil de avaliar, pois a tradição clássica afincou raízes profundas na cultura ocidental. Os diversos comandantes que buscaram copiar Napoleão, exemplo Avelok, MacClellan e até Bonnet Fuller, estavam se baseando num homem que se associara de perto com os grandes líderes da história. Os teóricos militares da era após Waterloo ficaram tão divididos quanto os renascentistas com relação à relevância do modo grego e romano de fazer a guerra. Clausewitz via as batalhas formais da Antiguidade como tendo pouco em comum com a guerra moderna, no que é apoiado outros estudiosos. Apesar da influência nos militares prussianos, e posteriormente alemães, o estudo da história militar, inclusive da Antiguidade, tornou-se parte vital da educação dos oficiais. No caso extremo de Von Steffen, a tentativa de retirar lições práticas das antigas batalhas chegou a um nível próximo da obsessão. O interesse no passado foi especialmente profundo no exército alemão, e deve ser lembrado que, no mesmo período, os estudiosos da Alemanha dominavam a maior parte dos campos de estudo sobre o mundo antigo, embora não estivessem sozinhos. O influente teórico Freon Cesar Dante Dupic tirou muitos dos seus exemplos das batalhas romanas porque, segundo acreditava, os antigos desejavam mais do que as fontes modernas dizer a verdade sobre o comportamento dos homens em batalha. O mundo mudou desde o século XIX, e uma das maiores mudanças foi a diminuição do conhecimento maior dos clássicos. Mesmo assim, os escritores militares continuam a tirar das guerras de Roma lições para o presente. Num sentido, a maior probabilidade de que os exércitos ocidentais venham a lutar uma guerra assimétrica contra oponentes menos sofisticados, em vez de guerras contra oponentes com sistemas táticos e níveis de tecnologia equiparados, cria uma situação semelhante àquela enfrentada Roma. Durante a maior parte da sua história, o exército romano foi mais bem equipado e, ainda mais importante, muito mais organizado e disciplinado do que seus inimigos. Em termos de terminologia vitoriana, inúmeras campanhas romanas foram guerras menores. Talvez as maiores lições para o presente estejam no modo como essas operações foram conduzidas, e não nas famosas batalhas contra cartagineses ou macedônios. Fim do audiobook. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livros usando o link da descrição. . .